O ANEL DE NOIVADO Daniel Steele LIVRO 1 KASSANDRA CAPÍTULO 1 Kassandra von Gotthard estava sentada serenamente à margem do lago no parque Charlottenburger, olhando a água fazer pequenas ondas à volta da pedrinha que acabara de arremessar. Os dedos longos e graciosos, que seguravam outra pedra pequena e lisa, ficaram imóveis por um momento. Depois a lançaram ao acaso dentro d'água mais uma vez. Era um dia quente e ensolarado de fim de verão, e o cabelo louro avermelhado lhe caía numa onda longa e macia até os ombros, afastado do rosto num solado por uma travessa de marfim. A linha da travessa no cabelo macio e dourado era tão perfeita e graciosa quanto todo o restante de seu rosto. Os olhos eram enormes e amendoados, do mesmo tom vivo de azul das flores às suas costas no parque. Eram olhos que prometiam risos, e no entanto sussurravam ao mesmo tempo algo terno. Olhos que acariciavam e implicavam, e depois ficavam pensativos como que perdidos em algum sonho distante, tão afastados do presente quanto o Charlottenburger Schloss, do outro lado do lago, era distante da turbulenta cidade. O velho castelo se erguia eterno, observando-a como se ela fosse da sua época. Recostada na grama à margem do lago, Cassandra parecia uma mulher num quadro ou num sonho, as mãos delicadas remexendo suavemente na grama, buscando mais uma pedrinha para lançar. Ali perto, os patos estavam entrando na água, provocando palmas de alegria de duas criancinhas. Cassandra as observou, parecendo examinar-lhes os semblantes por um longo momento, enquanto elas riam e se afastavam. No que estava pensando agora? A voz ao lado tirou-a do devaneio. Ela virou-se para a voz com um leve sorriso. Em nada. O sorriso ficou mais amplo, e ela estendeu a mão para ele, com o elaborado anel de cinete incrustado de diamantes brilhando ao sol. Mas ele não notou. As joias que ela usava pouco lhe importavam. Era Cassandra que o intrigava, que parecia possuir o mistério da vida e da beleza para ele. Era uma pergunta a qual ele jamais teria resposta. Um dom que nunca possuiria integralmente. Tinham-se conhecido no inverno anterior numa festa para comemorar o segundo livro dele, Der Kuss. Em seu estilo franco, ele chocara toda a Alemanha por algum tempo, mas, apesar disso, o livro fizera ainda mais sucesso do que o primeiro. A história era profundamente sensível e erótica, e o lugar dele no pináculo do movimento literário contemporâneo alemão parecia assegurado. Era controverso, era moderno, às vezes era escandaloso e também muito, muito talentoso. Aos 33 anos, Dolph Stern tinha chegado ao topo, e então conhecer o seu sonho. A beleza de Cassandra o deixara sem fôlego na noite em que se conheceram. Já ouvira falar dela. Todo mundo em Berlim sabia quem era. Parecia intocável, inatingível e assustador. Doth sentia algo parecido com uma pontada de dor quando a viu pela primeira vez, usando um vestido de seda, justo de um tecido dourado, o cabelo lustroso mal encoberto por uma minúscula touca dourada, um casaco de zibelina jogado sobre o braço. Mas não for o ouro ou a ziboturdira, for a presença dela, o seu isolamento e silêncio no clamor da sala e, finalmente, os olhos. Quando se virou e sorriu para ele, por um instante Dolph sentiu como se fosse morrer. — Parabéns. — Por quê? Vitara, por um instante, quase amudecido, sentindo seus 33 anos se reduzirem a 10, até que notou que ela também estava nervosa. Não era absolutamente o que ele esperava. Era elegante, mas não distante. Ele desconfiava de que tinha medo dos olhos que a vitavam, da multidão. Ela saíra cedo, desaparecendo como a gata borralheira, enquanto ele cumprimentava outros convidados. Teve vontade de segui-la, de encontrá-la, de vê-la de novo, nem que fosse por um instante, para olhar outra vez nos olhos cor de lavanda. Duas semanas mais tarde, tinham se encontrado de novo. No parque, ali em Charlottenburg. Ele a vira olhando para o castelo e depois sorrindo para os patos. — Vem aqui com frequência? Tinham ficado parados, lado a lado, por um momento tranquilo, o tipo alto e moreno dele contrastando fortemente com a beleza delicada dela. O cabelo dele era da cor da zibelina e seus olhos de onyx, brilhante, fitavam os dela. A moça sentiu com um aceno de cabeça e depois ergueu os olhos para ele com aquele sorriso misteriosamente infantil. — Costumava vir aqui quando criança. — Você é de Berlim? Parecia uma pergunta cretina, mas ele não tinha certeza do que devia dizer. Ela riu, mas sem malícia. — Sou. E você? — De Munique. A moça meneu a cabeça de novo e ficaram em silêncio por um longo tempo. Ficou imaginando quantos anos ela teria. — Vinte e dois? — Vinte e quatro? Era difícil dizer. E então, subitamente, Dolph ouviu uma risada cristalina enquanto ela observava três crianças que brincavam com um cachorro escapar da babá e entrar na água até os joelhos, o bulldog teimoso recusando-se a reunir-se a elas de novo na margem. — Fiz isso certa vez. Minha babá não me deixou voltar aqui durante um mês. Sorriu para ela. Podia imaginar a cena. Ela, ainda bastante jovem, o bastante para entrar na água. No entanto, a zibelina e os diamantes que usava faziam com que parecesse improvável que algum dia tivesse sido despojado o bastante para sair atrás de um cachorro e entrar na água. No entanto, ele quase podia vê-la. E a governanta de uniforme e touca engomados brigando com ela da margem. E quando teria sido isso? 1920? 1915? Parecia anos luz de distância das suas atividades na época. Então Dolph estava lutando para conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo, ajudando os pais na padaria de manhã antes da escola e durante longas horas todas as tardes. Como isso parecia distante desta mulher dourada? Depois disso, não deixara mais de ir ao Parque Charlottenburg, dizendo a si mesmo que precisava de ar puro e do exercício depois de escrever a manhã toda. Mas secretamente sabia que não era por isso. Estava procurando aquele rosto, aqueles olhos, o cabelo dourado e finalmente a encontrou novamente junto ao lago. Ela parecera feliz ao vê-lo quando se encontraram de novo. E então tomou-se uma espécie de acordo tácito. Ele dava passeios quando acabava de escrever e se os desse na hora certa, ela estaria lá. Tornaram-se guardiães espirituais do castelo, pais substitutos das crianças que brincavam perto do lago. Sentiam uma espécie de alegria possessiva pelo ambiente que o cercava, contando um ao outro histórias da infância e cada um escutando o outro contar seus sonhos. Cassandra queria fazer teatro, para o horror do pai, mas aquilo sempre fora o seu sonho particular. Compreendia perfeitamente que jamais aconteceria, mas de vez em quando sonhava que, quando fosse mais velha, escreveria uma peça. Sempre ficava fascinada quando Dolph falava do seu trabalho, de como começar a escrever, do que sentira quando seu primeiro livro se tornara um sucesso. A fama ainda não lhe parecia muito real e talvez nunca parecesse. Fazia cinco anos desde o seu primeiro romance de sucesso, sete anos depois que deixara Munique e viera para Berlim, três anos desde que compraram Bugatti, dois desde que a bela e antiga casa em Charlottenburg se tornara sua. E ainda nada daquilo era totalmente real. O fato de não acreditar totalmente o mantinha jovem, dando-lhe a expressão de deleite e espanto nos olhos. Dolph Sterne ainda não era blasé, não no tocante à vida ou a escrever e muito menos em relação a ela. Cassandra ficava encantada enquanto escutava. Ao ouvi-lo falar dos seus livros, ela sentia as histórias ganharem vida, os personagens se tornarem reais e ao estar com ele também se sentia ganhar vida. E semana por semana, enquanto se encontravam, Dolph notou que o medo nos olhos dela diminuía. Havia algo de diferente nela quando a encontrava no lago. Algo engraçado, jovem e delicioso. Tem ideia de quanto gosto de você, Cassandra? Falava com o ar brincalhão enquanto davam lentamente a volta ao lago, certo dia, aproveitando a brisa gostosa da primavera. Vai escrever um livro a meu respeito, então? E devia? Mas Cassandra baixou os olhos cor de lavanda por um momento e depois, voltando a olhar para ele, sacudiu a cabeça. Não. Não haveria nada para dizer. Nem vitórias, nem sucessos, nem realizações. absolutamente nada. Seus olhos fitaram os dela por um longo momento, a cor de lavanda e o preto dizendo palavras que ainda não podiam ser ditas. É o que você acha? É a verdade. Nasci para a minha vida e vou morrer nela. E nesse meio tempo usarei uma grande quantidade de belos vestidos, irei a mil jantares comportados, assistirei a inúmeras óperas bem cantadas, e isso, meu amigo, é tudo. Aos 29 anos, ela já parecia ter perdido a esperança, a esperança de que a vida algum dia pudesse ser diferente. E a sua peça? Cassandra deu de ombros. Ambos sabiam a resposta. Era prisioneira numa jaula de diamantes. E então, virando-se para ele, riu de novo. Portanto, minha única esperança de conseguir fama e glória é que você crie algo para mim, me coloque num romance e me transforme num personagem exótico na sua cabeça. Isso ele já tinha feito, mas não ousava dizer-lhe. Ainda não. Em vez disso, continuou com a brincadeira dando-lhe o braço. Está certo. Nesse caso, que pelo menos lhe agrade. O que gostaria de ser? O que lhe parece adequadamente exótico? Uma espiã? Uma cirurgiã? Amante de um homem muito famoso? Ela fez uma careta e riu para ele. Que horrível! Juro, Dolph, não tem graça nenhuma. Vejamos. Tinha parado para se sentar na cama enquanto ela tirava o chapéu de palha de abas largas e sacudia a cabeleira dourada. Uma atriz, acho. Podia fazer-me uma atriz dos palcos londrinos e então... Inclinou a cabeça para o lado enrolando o cabelo nos dedos longos e graciosos enquanto os anéis brilhavam ao sol. Então, eu iria para os Estados Unidos e me tornaria uma estrela. Estados Unidos, hein? Onde? Nova York. Já esteve lá? Ela fez que sim com um aceno de cabeça. Com meu pai quando fiz 18 anos. Foi fabuloso. Ficamos... E então ela se deteve. Estava prestes a lhe dizer que tinham ficado hospedados com os Astors em Nova York e depois com o presidente em Washington. Mas aquilo não lhe pareceu direito. Não queria impressioná-lo. Queria ser sua amiga. Gostava demais dele para fazer esse tipo de jogo com ele. E não importa o quanto se tivesse tornado bem-sucedido, a verdade é que ele jamais seria parte daquele mundo. Ambos o sabiam. Era uma coisa que nunca discutiam. Ficaram o quê? Ele observava o rosto magro e bonito junto ao dela. Ficamos apaixonados por Nova York. Pelo menos eu fiquei. Soltou um suspiro e olhou melancólica para o lago deles. É parecida com Berlim? A moça sacudiu a cabeça apertando os olhos como que para fazer o Charlottenburg Schloss desaparecer. Não. É maravilhosa. É nova, moderna, movimentada e excitante. E naturalmente Berlim é tão sem graça. Às vezes não podia deixar de rir dela. Para Dolph, Berlim ainda era todas aquelas coisas que Cassandra dissera de Nova York. Está implicando comigo. Havia reprovação na voz dela, mas não gostava da companhia dele. Adorava o ritual dos seus passeios vespertinos. Cada vez mais escapava as restrições e limitações dos seus deveres diários e vinha encontrar-se com ele no parque. Os olhos eram bondosos quando ele respondeu. Estou implicando com você, Cassandra. Importa-se muito? Ela sacudiu a cabeça lentamente. Não, não me importo. E após uma pausa. Sinto como se eu conhecesse melhor do que qualquer outra pessoa de minhas relações. Era perturbador, mas ele sentia a mesma coisa. No entanto, Cassandra ainda era seu sonho, sua ilusão, e fugia dele constantemente, exceto aqui no parque. Sabe o que quero dizer? Ele fez que sim, sem ter certeza do que dizer. Ainda não queria assustá-la. Não queria que parasse de vir encontrar-se com ele para aqueles passeios. Sei, sim. Muito mais do que ela imaginava. E então, tomado por um momento de loucura, segurou a mão dela, longa e frágil, na sua, um pouco atrapalhado pelos grandes anéis que ela usava. Quer vir tomar chá na minha casa? Agora? O coração dela se agitara estranhamente ante a pergunta. Tinha vontade, mas não tinha certeza se... não achava que... Sim, agora. Tem alguma coisa para fazer? Não, não tenho, disse ela sacudindo a cabeça lentamente. Podia ter lhe dito que estava ocupada, que tinha um compromisso, que era esperada para o chá em algum lugar, mas não o fez. Olhou para ele com aqueles imensos olhos cor de lavanda. Gostaria muito. Caminharam lado a lado, rindo e conversando, secretamente nervosos, abandonando a proteção do Éden pela primeira vez. Ele lhe contava histórias engraçadas e a moça ria enquanto o acompanhava apressadamente, balançando o chapéu. Havia uma urgência súbita no compromisso deles, como se fosse para isso que se tivessem preparado naqueles meses de passeios no parque. Apesar da porta entalhada abriu-se lentamente e ambos entraram num grande saguão de mármore. Havia uma imensa e linda tela pendurada acima de uma escrivaninha de Dermeyer. Seus passos ressoavam ocamente enquanto ela entrava atrás dele na casa. Então é aqui que mora o famoso autor. Sorriu para ela nervosamente enquanto pousava o chapéu na escrivaninha. A casa é muito mais famosa do que eu. Pertenceu a um barão do século XVII e tem passado por mãos bem mais ilustres do que as minhas desde então. Olhou em derredor orgulhosamente e em seguida abriu um sorriso para ela que fitava o teto rococó entalhado e depois voltava os olhos para ele. É lindo, Dolph. Parecia muito quieta e ele lhe estendeu a mão. Venha, vou mostrar-lhe o resto. Os demais aposentos da casa confirmavam as promessas feitas pela entrada com tetos altos e lindamente entalhados, maravilhosos pisos de parquete, pequenos luxos e janelas longas e elegantes dando para um jardim cheio de flores brilhantes. No térreo ficava uma grande sala de visitas e uma sala menor que ele usava como gabinete. No andar seguinte ficava uma cozinha e a sala de jantar e um pequeno quarto de empregadas onde ele guardava uma bicicleta e três pares de esquís. E mais acima ficavam dois imensos e belos quartos com vista do castelo e do parque deles. Havia lindas sacadas nas janelas de cada quarto e no maior uma estreita escada em espiral num dos cantos. O que fica ali? Ela estava curiosa. A casa era mesmo uma beleza. Dolph tinha bons motivos para se sentir orgulhoso. Sorriu para ela. Apreciava a admiração e a aprovação que estava vendo nos seus olhos. Minha torre de marfim. É onde trabalho. Pensei que trabalhava lá embaixo no gabinete. Não, lá é só para receber os amigos. A sala de visitas ainda me intimida um pouco. Mas este apontou para o alto do pé da escada estreita. É o lugar. Posso ver? Claro. Se puder abrir caminho entre os papéis ao redor da minha mesa. Mas não havia papéis ao redor da mesa de trabalho bem arrumada. Era um aposento pequeno, lindamente proporcionado, com uma vista de 360 graus. Havia uma lareira aconchegante e livros em cada canto imaginável. Um aposento em que virtualmente era possível viver-se e Cassandra se instalou satisfeita numa grande poltrona vermelha com um suspiro. Que lugar maravilhoso! Olhava sonhadora pela janela para o castelo deles. Acho que foi por este motivo que comprei a casa. Minha torre de marfim e a vista. Não culpo, embora todo o resto também seja lindo. Sentara-se com uma perna dobrada sobre o corpo e sorria para o amigo com uma expressão de paz como ele nunca vira igual antes no seu rosto. Sabe de uma coisa, Dolph? Parece que finalmente estou em casa. Sinto como se tivesse esperado toda a minha vida só para vir aqui. Os olhos dela não se afastavam dos dele. Talvez. A voz dele era um sussurro na sala. A casa tem esperado por você todos esses anos. Assim como eu. Tinha uma onda de choque percorrê-lo. Não pretendera dizer-lhe aquilo, mas os olhos dela não demonstravam raiva. Desculpe, não tive intenção. Está tudo bem, Dolph. Estendeu-lhe a mão, o anel de cinete de diamantes refletindo o sol. Dolph tomou-lhe a mão suavemente e sem parar para pensar puxou-a lentamente para seus braços. Manteve ali pelo que pareceu uma eternidade enquanto se beijavam sob o céu azul de primavera e se abraçavam apertado na torre de marfim dele. beijou-o com uma fome e uma paixão que apenas alimentaram a chama dele e parecia que se tinham passado horas quando ele teve a presença de espírito de se afastar. Cassandra havia prazer e tormento a um só tempo nos olhos dele, mas ela se levantou e deu-lhe as costas olhando para o parque. Não. A voz dela era um murmúrio. Não me diga que sente muito. Não quero escutar. Não posso. E então voltou-se para ele, os olhos ardendo como a dor semelhante a dele. Há tanto tempo que o desejo. Mas odiava-se por suas hesitações, mas tinha que dizer algo, nem que fosse por ela. Cassandra ergueu a mão para silenciá-lo. Compreendo. Cassandra von Gotthard não diz essas coisas, não é? Os olhos dela endureceram. Tem razão. Não digo. Mas quis dizer. Ah, Deus, como quis dizer. Nem mesmo sabia o quanto até agora. Nunca falei antes. Vivi a minha vida até agora como devia viver. E sabe o que tem o Dolph? Nada. Sabe quem sou? Ninguém. Estou vazia. E então, com as lágrimas, estou dando-lhe os olhos. Estava buscando por você para preencher minha alma. Deu-lhe as costas de novo. Desculpe. Dolph se aproximou por trás dela, suavemente, rodeando-lhe a cintura com os braços. Não. Jamais pense que não é ninguém. Você é tudo para mim. Todos esses meses, só o que eu queria era conhecê-la melhor, estar com você, dar-lhe um pouco do que sou e partilhar um pouco de você. Só não quero magoá-la, Cassandra. Não quero puxá-la para o meu mundo arriscando-a a não conseguir mais viver no seu. Não tenho o direito de fazer isso. Não tenho o direito de levá-la a um lugar onde você não poderia ser feliz. O quê? Aqui? Virou-se para vitá-lo, incrédula. Acha que poderia ser infeliz aqui com você? Mesmo por uma hora? Mas é este o problema. Por quanto tempo, Cassandra? Por uma hora? Duas? Uma tarde? Parecia angustiado quando se virou para ela. É o bastante. Até mesmo um minuto disto em toda a minha vida seria o bastante. E então, com os delicados lábios tremendo, ela baixou a cabeça. Eu o amo, Tof. Eu o amo. Eu o... Silenciou-lhe os lábios com os dele e lentamente desceram de novo a escada estreita. Mas não foram além. Tomando-o ameigamente pela mão, levou-a até a cama dele e despiu a seda cinzenta do seu vestido e o cetim bege da combinação até que chegou a delicada renda que havia por baixo e finalmente ao veludo da sua carne. Ficaram ali deitados durante horas, os lábios, as mãos, os corpos e os corações fundindo-se num só. Fazia quatro meses desde aquele dia e o romance tinha modificado a ambos. Os olhos de Cassandra brilhavam e dançavam. Ela implicava e brincava com ele e ficava sentada de pé nas cruzadas na sua grande e linda cama entalhada contando-lhe histórias engraçadas do que havia feito na véspera. Quanto a Dove, o seu trabalho adquirirá uma nova textura, uma nova profundidade e havia uma força nova nele que parecia vir do seu âmago. Juntos, partilhavam uma coisa que tinham certeza ninguém jamais partilhara antes. Era um emaranhado do melhor de dois mundos, a dura luta por ele vencida com tanta determinação para se destacar e a frágil tentativa que ela fazia para libertar-se da prisão dourada em que vivia. Ainda caminhavam pelo parque, mas com menos frequência e quando estavam fora de casa dele agora, Dove geralmente a achava triste. Havia pessoas demais, crianças e babás e outros casais passeando pelo parque. queria ficar sozinha com ele no seu mundinho particular. Não queria ser lembrada de um mundo do lado de fora dos muros dele o qual não partilhavam. Quero voltar? Há algum tempo que observava discretamente que estava estirada graciosamente na grama o vestido de voile cor de malva pálida cobrindo-lhe as pernas, o sol refletindo dourado nos seus cabelos. O chapéu de seda cor de malva jazia ao lado na grama e as suas meias eram do mesmo tom de marfim dos sapatos de pelisca. Um fio pesado de pérolas envolvia-lhe o pescoço e atrás dela na grama estavam as duas luvas de pelica e a bolsa de seda cor de malva com o fecho de marfim que combinava com o vestido. Sim, quero voltar. Levantou-se rapidamente com um sorriso de felicidade. O que estava olhando? Ele havia fitado intensamente. Você? Por quê? Por que é tão incrivelmente linda? Sabe que se escrevesse seu respeito as palavras me faltariam completamente? Então diga apenas que sou feia, burra e gorda. Sorriu para ele e depois ambos soltaram uma risada. Isso lhe agradaria? Imensamente. Estava brincaliona e travessa de novo. Bem, pelo menos ninguém a reconheceria se eu a descrevesse assim. Vai mesmo escrever a meu respeito? Ele ficou pensativo por algum tempo enquanto os dois se dirigiam para a casa que amavam. Um dia. Mas ainda não. Por quê? Porque ainda estou fascinado demais por você para escrever qualquer coisa coerente. Na verdade, sorriu para ela do alto de sederável estatura. Pode ser que nunca mais venha a ser coerente de novo. Suas tardes juntos eram sagradas e com frequência sentiam-se divididos entre passá-las na cama ou sentados confortavelmente na torre de marfim conversando sobre o trabalho dele. Cassandra era a mulher pela qual esperar a metade da vida. E com Dolph Cassandra tinha encontrado o que sempre necessitara tão desesperadamente. Alguém que entendia os estranhos caminhos de sua alma, os anseios, os pedaços fragmentados, a rebelião contra as restrições solitárias do mundo dela. Haviam chegado a um acordo e sabiam que pelo menos no momento não tinham outra escolha. Quer um pouco de chá, querido? Jogou o chapéu e as luvas sobre a mesa do saguão de entrada e pegou o pente na bolsa. Era de onyx e marfim incrustado, lindo e caro como tudo que ela possuía. Colocou-o de novo na bolsa e se virou para Dolph com um sorriso. Pare de rir desse jeito para mim, seu bobo. Chá? Hein? O quê? Sim, quer dizer, não, deixe isso para lá, Cassandra. E então firmemente tomou-a pela mão. Vamos lá para cima. Está pretendendo mostrar-me um novo capítulo, não é? Lançou-lhe aquele sorriso incomparável enquanto os olhos dançavam. Claro, tenho todo um livro novo que quero discutir calmamente com você. Uma hora mais tarde, enquanto ele dormia serenamente a seu lado, olhou-o com lágrimas nos olhos. Saiu com cuidado da cama. Sempre detestava ter que deixá-lo, mas eram quase seis horas. Fechou mansamente a porta do grande banheiro de mármore branco. Saiu de lá dez minutos depois, completamente vestida, com uma expressão de grande ansiedade e tristeza no rosto. Parou por um momento ao lado da cama e como se pressentisse que ela estava parada a seu lado, Dolph abriu os olhos. Já vai? Ela fez que sim e por um instante ambos partilharam uma expressão de dor. Eu o amo. Ele compreendeu. Eu também. Sentou-se na cama e estendeu os braços para ela. Até amanhã, minha querida. Ela sorriu, deu-lhe um beijo e depois jogou outro da porta antes de descer apressadamente as escadas. Capítulo 2 A viagem de Charlottenburg para Grünevold, apenas um pouco mais longe do centro da cidade, era feita por Cassandra em menos de meia hora. Podia fazê-la em exatamente quinze minutos se mantivesse o pé firme no acelerador do seu pequeno Ford Coupé Azul Marinho. Há muito tempo tinha estabelecido qual o caminho mais curto para casa. Seu coração batia com um pouco mais de força enquanto olhava para o relógio. Hoje estava mais atrasado do que de costume, mas ainda tinha tempo para trocar de roupa. Irritava a sentir-se tão nervosa. Parecia absurdo ainda sentir-se como uma garota de quinze anos chegando depois da hora marcada pelos pais. As ruas estreitas e curvas de Grünevold surgiram rapidamente enquanto Grünevold à sua direita parecia plano e espelhado. Não havia uma ondulação nas águas e só o que ela podia escutar eram os pássaros. As casas grandes que ladeavam a estrada erguiam-se solidamente por detrás de muros de tijolos e portões de ferro ocultas por árvores e embutas no seu silêncio conservador enquanto nos quartos dos andares superiores as empregadas ajudavam as patroas a se vestirem. Mas Cassandra ainda tinha tempo. Não estava atrasada demais. Freou o carro rapidamente diante da entrada para carros de sua casa e saltou depressa enfiando a chave na pesada fechadura de latão do portão. Abriu os dois lados e passou com o carro. Mandaria alguém fechar o portão mais tarde. Agora não tinha tempo. O cascalho fazia muito ruído sob as rodas do carro enquanto ela examinava a casa com olhar experiente. Tinha sido construída em estilo francês e se estendia interminavelmente para cada lado da porta principal. Eram três andares de aparência sóbria, de discreta, pedra cinzenta, encimados por outro andar com tetos mais baixos, aninhados sob um telhado de mansarda muito elegante. No andar superior moravam os criados. Por baixo dele ficava um andar que agora ela notava estava quase com quase todos os aposentos iluminados. A seguir ficavam os seus próprios aposentos, além de vários quartos de hóspedes e duas lindas bibliotecas, uma dando para o jardim e a outra para o lago. No andar onde ficavam os seus aposentos, apenas uma luz brilhava e por baixo dele, no térreo, tudo estava fartamente iluminado. A sala de jantar, o salão principal, a grande biblioteca, o pequeno salão de fumar de lambriz escuros com prateleiras cheias de livros raros. Perguntou-se por um momento por que todas as luzes do andar térreo pareciam estar acesas naquela noite e então se lembrou levando rapidamente a mão à boca. Ah, meu Deus! Oh, não! O coração batendo mais forte largou o carro diante da casa. O gramado imenso e perfeitamente bem tratado estava deserto e até os canteiros fartamente floridos pareciam reprová-la enquanto subia correndo o curto lance de escadas. Como podia ter se esquecido? O que ele iria dizer? Agarrando o chapéu e as luvas numa das mãos a bolsa presa sem cerimônia sob o braço lutou para enfiar a chave na porta da frente. Porém, enquanto vazia a porta se abriu e ela se viu fitando o rosto intransigente de Bertolt o mordom deles a cabeça calva brilhando a luz viva dos lustres gêmeos no salão principal a casaca impecável como sempre os olhos frios demais até para registrarem desaprovação. Simplesmente fitaram os dela inexpressivamente. Atrás dele uma empregada de uniforme preto e avental de renda e touca brancos passou apressada pelo saguão principal. Boa noite, Bertolt. Madame? A porta se fechou resolutamente às costas dela quase no mesmo momento em que Bertolt batia os calcanhares. Nervosa, Cassandra lançou um olhar para o salão principal. Graças a Deus tudo estava pronto. O jantar para dezesseis pessoas nem passara por sua cabeça. Felizmente discutia tudo detalhadamente com a governanta na manhã anterior. Raul Klemmer tinha tudo sob controle como sempre. Dando uma cena de cabeça para os criados enquanto caminhava Cassandra alcançou a escada rapidamente desejando poder subir de dois em dois degraus como fazia na casa de Dolph quando estavam correndo para a cama. Para a cama. Um lampejo de sorriso subiu-lhe aos olhos ao pensar nisso mas teve que afastá-lo dos pensamentos à força. Parou no patamar olhando para o longo corredor atapetado de cinza. Tudo ao seu redor era cinza pérola a seda nas paredes os tapetes espessos as cortinas de veludo. Havia duas belas cômodas luz quinze magnificamente encrustadas e encimadas por mármore e a curtos intervalos nas paredes arandelas antigas com luzes em forma de chama. E entre elas ficavam pequenos esboços de rambra pertencentes à família Anos. Portas se estendiam à esquerda e à direita e um vislumbre de luz brilhava por baixo de apenas uma. Parou por um momento depois continuou rapidamente descendo o corredor em direção do seu quarto. Tinha chegado lá quando ouviu uma porta às suas costas se abrir e o corredor mal iluminado ficou subitamente inundado de luz. Cassandra? A voz atrás dele era intimidativa mas quando ela se virou para defrontar-se com ele os olhos não o eram. A alto, flexível ainda elegante e aos cinquenta e oito anos de idade os olhos dele eram de um azul mais gélido do que os dela o cabelo uma mistura de areia e neve. Era um belo rosto o tipo de rosto que se via nos antigos retratos teutônicos e os ombros eram retos e largos. Desculpe e não pude evitar atrasei-me terrivelmente. Por um instante ficaram ali olhos fitos uns nos outros. Muita coisa ficou por dizer. Compreendo e compreendia muito mais do que ela sabia. Vai poder dar um jeito? Seria constrangedor se você se atrasasse. Não me atrasarei prometo olhou com ar triste mas sua tristeza não era pelo jantar que esquecera mas pela alegria que não mais partilhavam. Sorriu para ela do outro lado da vasta distância que parecia separar suas duas vidas. Apresse-se. E Cassandra? Fez uma pausa e a moça sabia o que via enquanto ondas de culpa subiam-lhe a garganta. Já esteve lá em cima? Ela sacudiu a cabeça. Não, ainda não. Irei antes de descer. Valmar von Gotthard então fechou suavemente a porta. Para além desta ficava o apartamento particular dele um quarto grande e severo mobiliado com antiguidades alemãs e inglesas em madeira escura. Um tapete persa em tons de vinho e azul mar forrava os belos pisos de madeira. As paredes do quarto eram de lambriz de madeira assim como as do escritório que era o seu retiro particular logo além. Havia também um grande quarto de vestir e o banheiro. O apartamento de Cassandra ainda era maior e agora atravessando as pressas a porta do quarto ela jogou o chapéu sobre o edredom de cetim corde rosa que cobria a cama. Os seus aposentos eram tão parecidos com ela quanto os de Valmar com ele. Tudo era macio e suave marfim e rosa cetim e seda forrado e delicado e oculto do mundo. As cortinas eram tão fartas que obscureciam a vista do jardim. O quarto tão forrado e fechado que como sua vida com Valmar escondia-a do mundo lá fora. O quarto de vestir era quase tão grande quanto o de dormir. Uma série sólida de armários cheios de roupas finíssimas uma parede inteira de sapatos feitos sob medida e do lado oposto fileiras intermináveis de caixas de cetim rosa cheias de chapéus. Por trás de uma pequena tela impressionista francesa ficava escondido o cofre onde Cassandra guardava as joias. E para além do quarto de vestir uma pequena sala de estar com vista para o lago. Havia uma espreguiçadeira que tinha pertencido à sua mãe e uma minúscula escrivaninha feminina francesa. Havia livros que agora não lia mais. Um bloco de desenho em que não tocava desde março. Era como se não vivesse mais ali. Só ganhava vida nos braços de Dolph. Tirando os sapatos de perica cor de marfim e desabotuando apressadamente o vestido cor de lavanda escancarou as portas de dois armários revendo mentalmente o que havia lá dentro. Porém, enquanto fitava o conteúdo dos armários teve que parar mal conseguindo respirar. O que estava fazendo? O que tinha feito? Que tipo de existência louca estava vivendo? Que esperanças tinha de algum dia ter uma vida de verdade com Dolph? Era a mulher de Valmar para sempre. Sabia disso. Sempre o soubera desde que se casara com ele aos 19 anos. Ele estava com 48 anos na época e o casamento parecera tão adequado. O associado do pai e diretor de um banco afiliado ao do pai tinha sido uma fusão tanto quanto um casamento. Para pessoas como Cassandra e Valmar era isso que fazia sentido. Partilhavam um estilo de vida conheciam as mesmas pessoas. Suas famílias tinham se casado entre si mais de uma vez. Tudo no casamento deveria ter dado certo. Não importava que ele fosse tão mais velho e não era como se fosse idoso ou semi-morto. Valmar sempre foi um homem fascinante e dez anos depois do casamento ainda o era. E o mais importante ele a compreendia. Compreendia sua fragilidade irreal. Sabia como a mulher tinha sido cuidadosamente isolada e super protegida durante sua jovem vida. Ele a protegeria dos momentos mais ásperos da vida. E assim Cassandra tivera sua vida resolvida para ela seguindo um padrão muito gasto pela tradição e cortado por mãos mais hábeis do que as suas. Tudo o que tinha a fazer era o que se esperava dela e Valmar a adoraria e protegeria guiaria e orientaria e continuaria manter o casulo que fora tecido para ela quando o nascera. Cassandra Van Gotthard não tinha nada a temer de Valmar. Na verdade não tinha absolutamente nada a temer exceto talvez a si mesma e sabia disso agora melhor do que jamais o soubera. Mas ao se abrir um pequeno buraco no casulo que a protegira ela fugira e não no corpo pelo menos na alma. No entanto ainda tinha que voltar para casa à noite para desempenhar o seu papel para ser quem devia ser para ser a mulher de Valmar Van Gotthard. Frau Van Gotthard. Cassandra virou-se nervosamente ao ouvir a voz a suas costas no quarto de vestir. Ah, Ana obrigada não preciso de ajuda. Freulein Hedwig pediu-me que lhe dissesse Ah, Deus aí vem o que eu temia. Deu as costas à empregada sentindo a culpa penetrá-la mais uma vez até o âmago. Que as crianças gostariam de vê-la antes de ir para a cama. Subirei tão logo esteja pronta. Obrigada. O tom da voz dizia à jovem no uniforme de renda preta que podia ir. Cassandra conhecia perfeitamente quais os tons a usar. As entonações e palavras certas eram parte do seu sangue. Jamais rude, jamais angada, raramente brusca. Era uma dama. Este era o seu mundo. Mas quando a porta se fechou suavemente atrás da empregada, Cassandra desabou numa cadeira do quarto de vestir com os olhos marejados de lágrimas, sentisse impotente, destroçada, puxada. Este era o mundo dos seus deveres, a existência para a qual fora criada. Era precisamente do que fugia cada dia quando ia encontrar-se com Dolph. Valmar agora era sua família. Valmar e as crianças. Não tinha ninguém a quem recorrer. O pai estava morto e a mãe que morrera dois anos depois do pai, será que também se sentira tão sozinha? Não havia ninguém a quem perguntar e ninguém que a conhecia diria a verdade. Desde o começo, ela e Valmar tinham mantido uma distância respeitosa. Valmar sugerir a quartos separados. Havia noitadas no boudoir dela, champanhe gelado em baldes de prata que acabavam por levá-los para a cama, embora muito raramente desde o nascimento do último filho deles, quando Cassandra estava com 24 anos. A criança nasceria de cesariana e ela quase morrera. Valmar preocupava-se com o que outra gravidez poderia acarretar a mulher e esta também. O champanhe gelara cada vez com menos frequência desde então e desde março não houveram mais noitadas no boudoir. Valmar não fizera perguntas. Fora preciso muito pouco para fazer-se entender a menção a várias visitas ao médico, a referência a uma dor, um mal-estar, uma dor de cabeça. Ela se recolhia cedo todas as noites. Estava tudo bem, Valmar compreendia, mas na verdade quando Cassandra voltava para esta casa, a casa dele, o quarto dela, sabia que não estava absolutamente bem. O que faria agora? Era isso que a vida tinha prometido? Devia continuar assim indefinidamente? Era provável, até que Dolph se cansasse do jogo, porque ele se cansaria, teria que se cansar. Cassandra já o sabia, embora Dolph ainda não. E depois? Um outro? e mais outro? Ou mais nenhum? Enquanto fitava desoladamente o espelho, não tinha mais certeza. A mulher que tinha tido certeza na casa de Charlottenburg naquela tarde não estava mais tão confiante. Sabia apenas que era uma mulher que traíra o marido e o seu estilo de vida. Inspirando fundo, levantou-se e voltou para o armário. Não importava o que sentia agora, tinha que se vestir. O mínimo que podia fazer por ele era estar bem vestida no seu jantar. Os convidados eram todos colegas banqueiros e suas mulheres. Cassandra era sempre a mais jovem em qualquer reunião, mas saía-se muito bem. Por um instante, Cassandra teve vontade de bater a porta do armário e correr para o andar de cima a fim de ficar com os filhos. Os milagres ocultos dela no terceiro andar. As crianças que brincavam no lago em Charlottenburg sempre a faziam lembrar-se delas e sempre lhe doía dar-se conta de que conhecia os próprios filhos tão pouco quanto aqueles minúsculos estranhos sorridentes no lago. Troilán e Redwick era a mãe deles agora. Sempre fora e sempre seria. Cassandra sentia-se como uma estranha com o menino e a menina, ambos tão parecidos com Valmar e tão pouco parecidos com ela. Não seja absurda, Cassandra. Você não pode tomar conta dela. Mas eu quero. Tinha olhado para Valmar com tristeza no dia seguinte ao nascimento de Ariana. Ela é minha. Não é sua. É nossa. Sorrira para a mulher gentilmente enquanto os olhos dela ficavam cheios de lágrimas. O que quer fazer? Ficar acordada a noite toda trocando frautas? Ficaria exausto em dois dias. Isso é inconcepível. É uma bobagem. Por um momento parecia irritado. Mas não era bobagem. Era o que ela queria e sabia também que era o que não lhe permitiriam fazer. A ama chegara no dia em que deixaram o hospital e carregara a pequena Ariana para o terceiro andar. Naquela noite quando Cassandra subira para a vela fora advertida pela Fräulein por ter perturbado o bebê. Este deveria ser levado até ela, insistia Valmar. Não havia motivo para Cassandra ir ao andar superior. Mas a sua filhinha só era levada até ela uma vez pela manhã e quando Cassandra aparecia no quarto do bebê mais tarde diziam-lhe sempre que era cedo demais ou tarde demais que o bebê estava dormindo ou irritadíssimo ou de mau humor. E Cassandra era mandada de volta a seu quarto para ficar penando. Espere até a criança ficar mais velha Valmar lhe dizia. Então você poderá brincar com ela sempre que tiver vontade. Mas a essa altura era tarde demais. Cassandra e a filha eram estranhas. A ama vencera e quando o segundo filho nasceu três anos depois Cassandra estava doente demais para lutar. Quatro semanas no hospital e mais quatro semanas de cama em casa. Mais quatro meses de tremenda depressão. E quando acabou soube que era uma batalha que jamais venceria. Sua assistência não era necessária ou a sua ajuda ou o seu amor ou o seu tempo. Era uma linda senhora que vinha fazer visitas usando roupas bonitas e cheirando a perfume francês. Dava-lhes as escondidas bolos e doces. Gastava fortunas em brinquedos exóticos. Mas o que eles precisavam da parte dela não lhe era permitido dar aos filhos e o que ela queria deles em troca há muito tempo já tinham dado a ama. Cessadas as lágrimas Cassandra se controlou tirou o vestido do armário e atravessou o quarto para achar um par de sapatos pretos de camurça. Tinha nove pares para a noite mas escolheu o que tinha comprado mais recentemente com aberturas em forma de pera sobre os dedos deixando visíveis as unhas pintadas. As meias de seda pareciam sussurrarem enquanto estirava de sua caixa de cetim e trocava por elas as meias cor de marfim que usara antes. Subitamente sentiu-se agradecida por ter tomado banho na casa de Dove. Agora, enquanto se enfiava cuidadosamente no vestido preto, parecia incrível que chegasse a existir no mundo de Dove. A casa em Charlottenburg mostrava-se um sonho distante. Esta era a sua realidade. O mundo de Valmar von Gotthard era irrecuperável e inegavelmente sua mulher. Puxou o zíper do vestido que era uma túnica longa e estreita de crepe de lã preto de mangas compridas e gola alta e chegava quase até os sapatos pretos. Era impressionante e sóbrio e somente quando ela se virava era que a beleza total da roupa e dela própria se revelava. Uma grande abertura oval como uma lágrima gigante deixava a mostra às suas costas do pescoço à cintura. A pele de marfim brilhava pela abertura como o luar refletido num oceano negro numa noite de verão. Colocando uma pequena capa de seda sobre os ombros para proteger o vestido, penteou cuidadosamente o cabelo e fez um coque enfiando nele longos alfinetes de coral negro. Satisfeita com o efeito obtido, tirou o rímel dos olhos, depois refez a maquiagem, deu uma última olhada no espelho e prendeu em cada orelha um grande diamante em forma de pera. Nas mãos estava uma grande esmeralda que costumava usar à noite e o anel de cinete de diamantes que sempre usava na mão direita. O anel enfeitava as mãos das mulheres da sua família há quatro gerações, trazia as iniciais de sua bisavó em diamantes e brilhava ao refletir a luz. Com um último olhar por cima do ombro soube que estava como sempre, deslumbrante, linda e tranquila. Ninguém sonharia que por baixo havia tormento. Ninguém adivinharia que tinha passado a tarde nos braços de Dove. No corredor longo, quieto e cinzento, parou apenas por um instante na base das escadas que levavam ao terceiro andar. Um relógio no canto bateu as horas. Era se arrumar a tempo, na verdade. Eram sete horas e os convidados eram esperados às sete e meia. Tinha meia hora para passar com Ariane e Gerhard antes que fossem para a cama. Meia hora de maternidade. Ficou-se perguntando enquanto subia as escadas para vê-los quanto isto somaria na vida deles. Quantos trinta minutos multiplicados por quantos dias. Mas teria visto a própria mãe com mais frequência? Sabia, enquanto atingia o último degrau da escadaria, que não. E o que tinha de mais vívido e tangível era o anel de cinete que sempre estivera no dedo da mãe. Diante da porta do grande quarto de brinquedos, hesitou por um momento e depois bateu. Não houve resposta, mas ela podia ouvir gritinhos e risos do outro lado. Já teriam comido há horas e a essa altura já teriam tomado banho. Roylein Hedwig teria providenciado para que guardassem os brinquedos, ajudados nessa tarefa monumental pela empregada encarregada do quarto das crianças. Porém, pelo menos estavam de volta. Tinham passado a maior parte do verão no campo e Cassandra não os vira nenhuma vez. Este ano, pela primeira vez, Cassandra não quisera deixar Berlim por causa de Dove. Uma obra de caridade conveniente e lhe fornecer a desculpa tão desesperadamente procurada. Bateu de novo e desta vez eles ouviram. Roylein Hedwig disse-lhes que entrasse. Quando Cassandra ingressou no aposento, fez-se um repentino silêncio, as crianças parando de brincar com ar de assombro. E tudo era aquilo que a mãe mais detestava. O olhar que lhe lançavam sempre como se nunca tivessem visto ali antes. Alô, todo mundo? Cassandra sorriu e estendeu os braços. Por um instante ninguém se moveu e então, ante a insistência de Roylein Hedwig, Gerhard veio primeiro. Precisarei apenas de um momento de instigação e voaria livremente para os braços da mãe. Porém, a voz de Roylein Hedwig logo o deteve. Gerhard, não toque! Sua mãe está vestida para a festa. Não faz mal. Os braços abertos de Cassandra não vacilaram, mas a criança recuou para longe do alcance deles. Alô, mamãe! Os olhos eram grandes e azuis como o rosto era de palmar. Tinha afeições perfeitas e lindas, um sorriso feliz, cabelo louro e o corpinho ainda gorducho de bebê, a despeito de estar quase com cinco anos. Machuquei o braço hoje e mostrou-o sem ainda ter chegado junto aos braços da mãe. Esta tocou suavemente. Deixe ver. E então? Ah, que horrível! Doeu muito? Era um arranhão pequeno e um machucado ainda menor, mas para ele era importante enquanto olhava do braço ferido para a mulher no vestido preto. Doeu, mas não chorei. Foi muito corajoso de sua parte. Eu sei. Parecia satisfeito consigo mesmo e depois se afastou dela para ir guardar um brinquedo que esquecera no outro quarto ou que deixou Cassandra sozinha com a Ariana, que ainda lhe sorria timidamente parada ao lado de Freiland Hedwig. Não vou ganhar um beijo hoje, Ariana. A menina fez que sim e se aproximou hesitante, graciosa, com uma beleza delicada que prometia suplantar a terra da mãe. Como vai? Bem obrigada, mamãe. Nenhum achocado, nenhum arranhão para eu beijar? Ela sacudiu a cabeça e as duas trocaram um sorriso. Gerhard fazia as duas rirem às vezes. Era mesmo um garotinho. Mas Ariana sempre fora diferente. Pensativa, quieta, muito mais tímida do que o irmão. Cassandra costumava perguntar se teria sido diferente se nunca tivesse havido a ama. O que fez hoje? Li e fiz um desenho. Posso ver? Ainda não está terminado. Nunca estava. Não importa. Gostaria de vê-la assim mesmo. Mas Ariana enrubeceu vivamente e sacudiu a cabeça. Cassandra sentiu-se mais do que nunca uma intrusa e desejou, como sempre acontecia, que Hedwig e a empregada desaparecessem ou pelo menos fossem para o outro quarto para que pudesse ficar a sós com os filhos. Era apenas em raras ocasiões que ela ficava sozinha com as crianças. Hedwig ficava por perto para impedir que as crianças se comportassem mal. Olha só o que ganhei. Gerhard voltara para junto deles de pijama com um grande cachorro de brinquedo. De quem ganhou? Da baronessa Von Forlach. Ela me trouxe hoje à tarde. Foi? Cassandra parecia confusa. Diz que a senhora ia tomar chá com ela, mas que se esqueceu. Cassandra fechou os olhos e sacudiu a cabeça. Que horrível! Esqueci! Terei que ligar para ela. Mas é um cachorro muito bonito. Já tem nome? Bruno. E Ariana ganhou um grande gato branco. Foi? Ariana guardava a novidade para si mesma. Quando partilhariam as coisas? Quando a menina crescesse talvez fossem amigas, mas agora era tarde demais e no entanto cedo demais. Lá embaixo o relógio bateu de novo e Cassandra olhou para os filhos, sentindo a angústia tomar conta dela. E Gerhard olhou para ela, desolado, pequenino e gorduchinho. Tem que ir? Cassandra fez que sim com a cabeça. Desculpe, papai está dando um jantar. A senhora também não está? Perguntou Gerhard olhando-a com curiosidade e ela sorriu. Estou sim, mas é para um pessoal do banco dele e de alguns outros bancos. Parece muito enjoado. Gerhard repreendeu rapidamente Hedwig, mas Cassandra riu. Baixou a voz num tom conspiratório enquanto falava com aquela criança deliciosa. E vai ser, mas não conte a ninguém. É o nosso segredo. Mas a senhora está muito bonita. Examinou-a com ar de aprovação e ela beijou a mãozinha gorducha. Obrigada. Tomou nos braços então e beijou docemente no alto da cabecinha loura. Boa noite, meu pequenino. Vai levar o cachorro novo para a cama? O menino sacudiu a cabeça com firmeza. Hedwig falou que não posso. Cassandra se indiretou e sorriu amavelmente para a mulher que era mais velha e corpulenta. Acho que pode. Pois não, madame. Gerhard abriu um sorriso para a mãe e trocaram outro olhar conspiratório. Então os olhos dela se voltaram para a Ariana. Também vai levar o gato novo para a cama com você? Acho que sim. A menina olhou primeiro para Hedwig e depois para a mãe e Cassandra sentiu algo profundo morrer dentro dela de novo. Terá que mostrá-lo para mim amanhã. Sim, senhora. As palavras doeram fundo, mas a dor não transparecia enquanto Cassandra beijava suavemente a filha, acenava para as duas crianças e fechava mansamente a porta. Com o máximo de rapidez que lhe permitia o estreito vestido preto, Cassandra desceu os degraus, chegando ao pé da escada bem a tempo de ver Valmar recebendo os primeiros convidados. Ah, aí está você, querida. Virou-se para sorrir para ela apreciando como sempre sua aparência. Fez as apresentações enquanto calcanhares batiam e mãos eram beijadas. Era um casal que Cassandra tinha visto com frequência nas festas do banco, mas que ainda não tinha visitado a casa deles. Recebeu-os calorosamente e tomou o braço de Valmar enquanto entravam no salão principal. Foi uma noite de conversas civilizadas, comida farta e o melhor dos vinhos franceses. Os convidados falavam principalmente de assuntos bancários e viagens. Crianças e política ficavam estranhamente ausentes da conversa, embora estivessem em 1934 e a morte do presidente von Hindenburg naquele ano tivesse removido a derradeira ameaça ao poder de Hitler. Não era um assunto que valesse a pena discutir. Desde que Hitler se tornara chanceler no ano anterior, os banqueiros da nação tinham mantido sua posição. Eram importantes para o Reich, tinham o seu trabalho a fazer e Hitler tinha o dele. Conquanto alguns deles tivessem muito pouca conta, Hitler não iria criar problemas no seu meio. Viva e deixe viver. E havia aqueles, é claro, que estavam satisfeitos com o Reich de Hitler. Valmar não estava entre estes, mas era um ponto de vista que partilhava com poucos. Ficar atônito com o poder cada vez maior dos nazistas e advertir aos amigos, particularmente em várias oportunidades, de que aquilo levaria à guerra. Mas não havia motivo para se discutir o assunto naquela noite. Os crêpes flambés servidos com champanhe pareciam bem mais interessantes do que o terceiro Reich. O último convidado só se retirou a uma e meia, ocasião em que Valmar se virou para Cassandras cansado e com bocejo. Acho que foi um jantar muito bem sucedido, querida. Gostei do pato mais do que do peixe. Foi? Tomou nota mentalmente para dizer a cozinheira no dia seguinte. Serviam jantares gigantescos com entrada, sopa, peixe, carne, salada, queijo, sobremesa e finalmente frutas. Era o que se esperava deles, portanto agiam assim. Passou uma noite agradável? Perguntou olhando para ela gentilmente enquanto subiam lentamente as escadas. Claro que sim, Valmar. Ficou grata por ele ter perguntado. Você não? Útil. Aquela transação belga que estávamos discutindo provavelmente será realizada. Foi importante que Hoffman tivesse vindo hoje. Ainda bem que veio. Ótimo, então concordo com você. Enquanto o acompanhava sonolenta, perguntava-se se seria esta sua finalidade, encorajá-lo na sua transação belga e a dofe no seu novo livro. Seria isso, então? Devia ajudá-los a realizar o que quer que fosse fazer? Mas se os ajudava, por que não aos filhos? E então pensou, por que não a si mesma? Achei a mulher dele muito bonitinha. Valmar deu de ombros e enquanto estavam parados no patamar sorriu para ela mas com uma sombra de tristeza nos olhos. Eu não. Infelizmente você me estragou para qualquer outra mulher. Cassandra sorriu de volta para ele. Obrigada. Houve um momento de constrangimento enquanto ficavam ali parados na escada. Era o momento da separação. Parecia mais fácil nas noites em que não tinham nada para fazer. Ele se recolhia ao seu escritório, ela subia sozinha para ler um livro. Porém, o fato de subirem a escada juntos deixava-os com uma bifurcação na estrada que nunca ficava menos pungente e deixava ambos sentindo-se muito sozinhos. Antes, sempre sabiam que poderiam encontrar-se mais tarde no quarto dela mas agora não era segredo entre eles que não o fariam e sempre havia uma aura de adeus cada vez que chegavam ao patamar. Sempre parecia muito mais do que um simples boa noite. Está com melhor aparência ultimamente querida e não me refiro a sua beleza. sorriu meigamente. Refiro-me à sua saúde. Ela retribuiu o sorriso. Acho que estou me sentindo melhor. Mas havia algo ausente nos olhos dela enquanto falava e rapidamente desviou os olhos dos dois dele. Fez-se um instante de silêncio enquanto o relógio bateu suavemente o quarto de hora. É tarde. É melhor você ir para a cama. Beijou-lhe a cabeça e caminhou resolutamente para a porta do seu quarto. Ela viu apenas as costas dele enquanto o mundo murava baixinho. Boa noite. Em seguida desceu rapidamente o corredor na direção do seu próprio quarto. Capítulo 3 O vento soprava vivamente ao redor das pernas enquanto Dolph e Cassandra caminhavam ao longo do lago do Charltonburger Schloss. Naquela tarde estavam sozinhos no parque. As crianças estavam de volta à escola e os namorados e velhos que apareciam para dar comida aos passarinhos eram sensatos demais para sair num dia frio como aquele. Mas Dolph e Cassandra estavam felizes com sua solidão enquanto caminhavam. Está bem quentinha? Olhou para ela sorridente e Cassandra riu. Nisto ficaria encabulada de admiti-lo se não estivesse. E devia ficar. Olhou com admiração para o novo casaco de zibelina que terminava a apenas alguns centímetros do chão. Ela usava um chapéu combinando inclinado para um lado da cabeça e o cabelo louro e lustroso estava preso num coque na nuca. Tinha as faces rosadas de frio e os olhos pareciam mais espontosamente violetas do que nunca. Dolph lhe envolvia os ombros com o braço e olhava para ela com orgulho. Estavam em novembro, e ela já era sua há mais de oito meses. Como se sente agora que acabou o livro? Como se estivesse desempregado. Sente muita falta dos personagens? No início sentia uma falta terrível deles. Então beijou-lhe a cabeça. Mas sinto menos quando estou com você. Pronta para voltar agora? Ela fez que sim e os dois retomaram para a casa dele andando rapidamente às poucas quadras até que chegaram diante da porta. Ele abriu para Cassandra e ambos entraram no saguão. Sentia-se cada vez mais em casa ali. Na semana anterior tinham até mesmo chegado a entrar juntos numas lojas de antiguidades comprando duas cadeiras e uma pequena mesa. chá sorriu carinhosamente para ele que balançou a cabeça afirmativamente como resposta seguindo-a até a cozinha. Ela botou a chaleira no fogo e sentou em uma das cadeiras bastante usadas da cozinha. Tem alguma ideia do quanto é maravilhoso tê-la aqui, madame? Tem alguma ideia do quanto é maravilhoso estar aqui? Agora estava aceitando melhor a ideia da culpa. Este era simplesmente o seu modo de vida e se sentia grandemente reconfortada ao tomar conhecimento por acaso. alguns meses antes de que uma das irmãs do pai tiveram o mesmo amante durante 32 anos. Talvez esse também fosse o seu destino. Envelhecer com Dolph e Valmar sendo útil a ambos o tecido de sua vida irrevogavelmente trançado com o de Dolph e debruado pelos braços protetores de Valmar. Afinal de contas isso era tão terrível? Alguém estava realmente sofrendo? Atualmente era raro sentir as pontadas da culpa. Somente quando estava com as crianças é que sentia alguma espécie de dor. mas já tinha essa sensação muito antes de Dolph aparecer. Está com cara antissérie de novo. No que está pensando? Ah, é nosso. Ficou pensativa de novo enquanto ele servia o chá. Como era diferente aqui na cozinha confortável ao contrário da cerimônia elaborada realizada na casa de Grunenwald quando convidava amigas para o chá Bomberto de Mordomo gritando-a sombriamente. Pensar em nós a deixa séria? Virou-se para olhar para ele enquanto lhe entregava uma xícara. Às vezes levo isto muito a sério você sabe. Olhou para ela solenemente. Eu sei eu também e então subitamente teve vontade de falar uma coisa que nunca lhe dissera antes. Se as coisas fossem diferentes quero que saiba que eu iria querê-la para sempre. Os olhos dela não se desviavam dos dele e agora a voz dele era uma carícia no aposento cálido. Ainda aqui era para sempre com um pequeno suspiro mas não posso fazer nada a respeito. Não espero que faça sentou-se diante dele com um sorriso meigo. Estou feliz deste jeito e então revelou-lhe uma coisa que nunca dissera antes Esta é a parte mais importante da minha vida Dolph significava tudo para Dolph que ela fosse parte de sua vida. Tanta coisa se alterara na vida dele no último ano. O resto do mundo estava mudando em derredor porém ele estava muito mais consciente disso do que ela. Cassandra tocou-lhe a mão suavemente puxando-o de volta dos seus pensamentos. Agora fale-me do livro que disse o seu editor. Mas enquanto ela falava uma expressão estranha lhe apareceu nos olhos. Não muita coisa. Não gostou. Parecia chocada. O livro era maravilhoso. ela mesma oleira enfiada na cama dele nas tardes frias de inverno. O que foi que ele disse? Nada. Notou que os olhos dele endureciam. Não estão inteiramente certos de poderem publicá-lo. Então esta era a sombra que tinha visto nos olhos dele quando chegara logo depois do almoço. Por que não lhe contara mais cedo? Mas era bem do jeito dele ocultar inicialmente os seus problemas dela. Sempre queria saber dela antes. Estão malucos? E quanto ao sucesso do seu último livro? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Afastou-se e foi botar a xícara na pia. Dolph, não estou compreendendo. Nem eu, mas acho que compreenderemos. Nosso amado Hitler logo nos mostrará. Do que está falando? Fitou-lhe as costas e depois a raiva nos seus olhos quando ele se virou. Cassandra, tem alguma ideia do que está acontecendo a seu país? Ah, Hitler! Ele fez que sim. Vai passar, continuou Cassandra. As pessoas ficarão entediadas com ele e cairá das boas graças de todos. É mesmo? É isso que você acha? E com amargura. É isso que o seu marido acha? Ficou espantada a menção de Valmar. Não sei. Ele não fala muito a respeito, pelo menos não comigo. Nenhuma pessoa razoável gosta de Hitler, é óbvio, mas não creio que seja tão perigoso quanto alguns acham. Então, você é uma tola, Cassandra. Nunca lhe falara antes com aquele tom de voz, porém, subitamente, ela viu a raiva e a amargura que jamais desvendara para ela antes. Sabe por que o meu editor está em cima do muro? Não porque o meu último livro não tenha vendido, não porque não gostasse do novo original. Foi burro o bastante para deixar que eu soubesse o quanto gostara dele antes de bancar o indiferente. Mas por causa do partido. Olhou-a com uma angústia que despedaçou o coração dela. Porque sou judeu, Cassandra. Porque sou judeu. No final, sua voz era um murmúrio que mal se ouvia. Um judeu não deve ser bem sucedido, não deve ganhar prêmios nacionais. Se Hitler conseguir o que quer, não haverá lugar para os judeus na nova Alemanha. Mas isso é loucura. O seu rosto dizia que não acreditava nele. Era algo que nunca haviam discutido. Ele lhe falara dos pais, do passado, da infância, da padaria, mas nunca tocara no assunto de ser judeu, no que isso significava ou deixava de significar para ele. Cassandra simplesmente presumira que ele o era e se esquecera do assunto. E nas raras ocasiões em que pensava naquilo, era uma coisa que a agradava, parecia diferente e exótico, de um modo muito agradável. Mas era algo que simplesmente nunca entrara nas suas discussões e raramente nos pensamentos dela. E a realidade do que podia significar para ele estava aos poucos se tornando clara. Cassandra ficou pensando nas implicações do que ele dissera. Não pode estar falando sério. Não pode ser isso. Não? Está começando a acontecer com alguns dos outros. Não sou o único. Está acontecendo apenas com os judeus. Não aceitam nossos novos livros, não querem publicar os nossos artigos, não atendem aos nossos telefonemas. Creia-me, Cassandra, eu sei. Então procure outro editor. Onde? Na Inglaterra? Na França? Sou alemão? Quero publicar o meu trabalho aqui. Então faça-o. Não podem todos ser tolos. Não são tolos. São muito mais espertos do que imaginamos. Estão vendo o que vem vindo e estão com medo. Cassandra fitou chocada com o que estava escutando. Não podia ser tão ruim quanto ele achava que era. Estava simplesmente nervoso por causa da rejeição. Soltou um longo suspiro e tomou-lhe a mão. Mesmo que seja verdade, não vai continuar assim para sempre. Eles vão relaxar quando virem que Hitler não vai causar tantos problemas quanto imaginam. O que a faz pensar assim? Não pode. Como poderia? O poder ainda está nas mãos certas. O esteio deste país está nos bancos, nas empresas, nas famílias antigas. Eles não vão acreditar em todo esse lixo que ele fica declamando. As classes baixas podem acreditar. Mas quem são elas, afinal? Dove-te um ar sombrio quando respondeu. As antigas, como você diz, podem não acreditar. Mas se não se manifestarem contrárias a isso, estaremos perdidos. E você está errada quando há mais outra coisa. Não são mais o poder neste país. O poder é o homem comum, exércitos e exércitos e exércitos de homens comuns, homens que são individualmente impotentes, mas fortes como o grupo, gente que está cansada do esteio a que você se referiu, cansada das classes superiores e das famílias antigas e bancos. Essa gente crê em cada palavra que Hitler está pregando. Acha que encontrou um novo Deus. E se todos se juntarem, serão o verdadeiro poder neste país. E se isso acontecer, todos estaremos encrencados. Não apenas os judeus, mas gente como você também. Ficou apavorado ao ouvir o que ele estava dizendo. Se estivesse certo, mas não poderia estar. Não podia. Sorriu para ele e se levantou para correr as mãos lentamente pelo seu peito. Tomara que nada seja tão terrível quanto você diz. Beijou-a com meguice e com o braço ao redor de sua cintura conduziu-a lentamente para o quarto. Cassandra teve vontade de perguntar-lhe o que ia fazer quanto ao novo livro, mas detestava insistir. Não queria reavivar mais os temores dele. E para um autor da sua magnitude parecia improvável que os preconceitos de Hitler contra os judeus e autores judeus pudessem ter alguma importância. Afinal, ele era Dolf Sterne. Naquela noite, Cassandra estava pensativa enquanto voltava para Grunewald, remoendo o que Dolf dissera. A expressão nos olhos do amante a atormentava enquanto ela entrava em casa. Tinha uma hora para desfrutar sozinha antes do jantar e esta noite, ao invés de ir ver as crianças, buscou refúgio no quarto. E se ele tivesse razão? O que poderia significar? O que significaria para ambos? Mas enquanto afundava devagarinho numa banheira cheia de água quente, concluiu que a coisa toda era provavelmente uma bobagem. O livro seria publicado. Ele ganharia um novo prêmio. Os artistas, às vezes, eram um pouco malucos. Sorriu enquanto recordava outros momentos da tarde. Ainda estava sorrindo consigo mesma quando ouviu a batida na porta do quarto e disse distraídamente para a empregada entrar. Cassandra, mas não era Ana, era a voz do marido no outro aposento. Balmar, estou no banho. Tinha deixado as portas abertas e ficou imaginando se o marido entraria no banheiro. Mas quando a voz dele a alcançou de novo, não estava chegando mais perto e continuaram falando pela porta aberta. Quer fazer o favor de vir me ver quando estiver vestida? Parecia sério e por um instante ela sentiu medo agitar-lhe o coração. Iria confrontá-la? Fechou os olhos e prendeu a respiração. Quer entrar? Não, bata na minha porta antes do jantar. Parecia mais preocupado do que zangado. Estarei lá daqui a alguns minutos. Ótimo. Ouviu a porta fechar-se de novo mansamente e terminou rapidamente o banho. Levou apenas alguns minutos para se maquiar e correr um pente pelos cabelos. Vestiu um costume cinzento simples para o jantar com uma blusa de seda branca que acabava num nó frouxo no pescoço. Os sapatos eram de camursa cinzenta, as meias do mesmo tom discreto e ela rapidamente colocou o fio duplo de pérolas negras que foram preferidos da mãe junto com os brincos que combinavam. Parecia discreta e séria ao se olhar no espelho antes de descer do corredor. O único toque de cor era o cabelo e o profundo azul o Edgud dos olhos. Quando chegou diante da porta de Valmar bateu de leve e um momento depois ouviu-lhe a voz do outro lado. Entre. Cruzou a soleira da porta sentindo a saia de seda do costume roçar-lhe nas pernas. Valmar estava sentado numa das confortáveis poltronas de couro marrom do escritório e apressou-se a largar o relatório que estava lendo quando a mulher entrou. Está linda, Cassandra. Obrigada. Perscrutou-lhe os olhos e viu a verdade a dor. Teve vontade de estender as mãos para ele e oferecer-lhe conforto. Porém, enquanto o observava descobriu que não podia aproximar-se dele. Pegou-se subitamente fitando-o com um abismo a separá-los. Foi Valmar quem recuou. Sente-se, por favor. Ela obedeceu enquanto o marido a observava. Xerês? Ela sacudiu a cabeça. Podia ver nos seus olhos que ele sabia. Virou o rosto para o outro lado fingindo olhar o fogo. Não havia nada que lhe pudesse dizer. Teria que aguentar as acusações e chegar a uma solução no final. O que poderia fazer? Qual dos homens abandonaria? Precisava dos dois? Amava os dois? Cassandra manteu os olhos fitos no fogo por um momento e finalmente virou-os para ele. Sim, era um gemido doloroso. Preciso dizer-lhe uma coisa. É, parecia agoniado mas ambos sabiam que agora não havia como recuar. É extremamente doloroso para mim discutir isso com você e tenho certeza de que é igualmente desagradável para você. O coração dela batia com tanta força nos ouvidos que mal podia ouvir o que o marido dizia. Sua vida tinha terminado. O fim estava começando. Mas preciso falar-lhe. Para o seu bem. Para a sua segurança. E talvez para a nossa. Minha segurança? Era apenas um murmúrio mas ela ofitava, confusa. Escute o que eu vou dizer. E então como se fosse demais para ele recostou-se na poltrona e suspirou. Quando olhou para o marido Cassandra viu o brilho vivo das lágrimas não derramadas nos seus olhos. Eu sei. Tenho ciência de que nos últimos meses você tem estado envolvida numa situação um tanto difícil. Cassandra fechou os olhos e escutou o som daquela voz monótona nos ouvidos. Quero que saiba que eu compreendo. Não estou insensível. Os enormes olhos tristes se abriram de novo. Ah, Valmar. Lentamente as lágrimas começaram a rolar pelas faces dela. Não quero... Não posso... Pare. Preste atenção. Por um momento ele falou igual ao pai dela e depois de mais um suspiro continuou. O que eu vou lhe dizer é terrivelmente importante. Quero também que saiba já que a situação está mais ou menos às claras agora que eu a amo. Não quero perdê-la não importa o que possa pensar de mim agora. Cassandra sacudiu a cabeça e tirando um lenço de renda do bolso açoou o nariz por entre as lágrimas. Não tenho nada exceto respeito por você, Valmar. Eu o amo também. Era verdade. Ela o amava e morria um pouquinho por causa da dor dele. Então preste atenção no que tem a dizer. Vai ter que parar de ver o seu amigo. Cassandra fitou com horror mudo. E não pelos motivos que está pensando. Sou 29 anos mais velho do que você minha querida e não sou tolo. Essas coisas às vezes acontecem e podem magoar muito as pessoas envolvidas mas se forem tratadas de modo adequado pode-se sobreviver à provação. Mas não é isso que estou lhe dizendo agora. Estou me referindo a uma coisa muito diferente. Estou lhe dizendo que por motivos que não tem nada a ver comigo com o nosso casamento você tem de parar de ver Dolph. Parecia causar-lhe angústia ter que dizer o nome do outro. Na verdade mesmo que não fosse casada agora que nunca tivesse sido é um relacionamento que não se pode dar o luxo de ter. Como assim? Pôs-se de pé iradamente a gratidão por sua benevolência desaparecendo instantaneamente. Por quê? Porque escritor? Acha que é algum tipo de boêmio? Pelo amor de Deus Valmar ele é um homem muito decente maravilhoso. Qual surdo de estar defendendo o amante com o marido ainda não lhe ocorrera enquanto quitava os olhos de Valmar? Este recostou-se na poltrona com mais um suspiro. Espero que não me ache suficientemente bitolado para eliminar escritores e artistas e gente como eles do rol daqueles que tomo por amigos. Nunca fui culpado de opiniões tão preconceituosas, Cassandra. Ficaria bem para você lembrar-se disso. Estou falando de uma coisa inteiramente diversa. Estou lhe dizendo inclinou-se para a frente na poltrona e falou com ela com súbita veemência que não se pode dar o luxo de conhecer o homem e de estar com o homem e de ser vista na casa dele não porque é um escritor mas porque é judeu. E fico doente ao ter que lhe dizer isso porque acho que o que está começando a acontecer neste país é revoltante mas a verdade é que está acontecendo e você é minha mulher e mãe dos meus filhos e não quero que seja assassinado ou posta na cadeia. Está entendendo? Está entendendo o quanto isso é importante? Cassandra fitava o incrédula. Era como a continuação do pesadelo do que Dolfi tarde. Está me dizendo que acha que podem matá-lo? Não sei o que farão e a verdade é que não sei mais o que pensar mas enquanto vivermos uma vida tranquila e ficarmos longe do que está acontecendo estamos seguros. Você está segura Ariane e Gerhard estão seguros mas aquele homem não está seguro Cassandra. Por favor estendeu a mão e segurou a dela se alguma coisa acontecer a ele não quero que você tome parte nisso se as coisas fossem diferentes se vivêssemos noutra época eu ficaria magoado com o que você está fazendo mas fecharia os olhos porém não posso fazer isso agora devo detê-la você mesma deve deter-se Mas e quanto a ele? Agora achava-se assustada demais para chorar a magnitude do que o marido dissera desanuviara-lhe a cabeça Valmar meneou a cabeça não podemos fazer nada para ajudá-lo se ele for esperto e as coisas continuarem desse jeito faria bem em deixar a Alemanha Valmar olhou para Cassandra diga-lhe isso Cassandra ficou sentada olhando para o fogo sem ter certeza do que falar a única coisa de que tinha certeza era de que não iria desistir dele nem agora nem depois nem nunca um minuto depois seus olhos se encontraram com os dele e a despeito da raiva havia neles muita ternura por ele também foi até Valmar e beijou-o meigamente na face Obrigada por ser tão correto não a repreendera por ser infiel estava apenas preocupado com sua segurança e talvez até mesmo com a do seu amigo que homem extraordinário por um momento seu amor por ele se inflamou como não se inflamava há anos olhou-o com a mão no ombro dele é tão ruim assim ele fez que sim acho que talvez seja pior simplesmente ainda não sabemos e após um momento mas saberemos acho difícil acreditar que as coisas pudessem fugir tanto ao controle olhou para ela com urgência enquanto a mulher se levantava para sair do quarto fará o que pedi Cassandra queria prometer que sim tranquilizá-lo de que o faria mas algo se havia modificado sutilmente entre os dois ele sabia a verdade e era melhor assim Cassandra não tinha mais que mentir não sei não tem escolha agora a voz dele estava irada Cassandra eu a proíbo mas ela já se retirara suavemente do quarto capítulo 4 seis semanas mais tarde um dos escritores amigos de Dolph desapareceu era muito menos renomado do que Dolph mas também estava tendo dificuldades em publicar os seus trabalhos mais recentes a namorada dele telefonara para Dolph às duas da manhã histérica fora visitar a mãe em Munich e quando voltara para casa à noite encontrar o apartamento arrombado Helmut desaparecido e sangue no chão o original no qual vinha trabalhando estava espalhado pelo chão os vizinhos tinham ouvido berros depois gritos mas era só o que ela sabia Dolph foi encontrar-se com a moça perto do apartamento de Helmut e a levara para a casa dele no dia seguinte ela foi refugiar-se na casa da irmã quando Cassandra chegou mais para o final da manhã encontrou profundamente deprimido e louco de dor com o desaparecimento de Helmut não compreendo Cassandra aos pouquinhos o país todo está ficando maluco é como um veneno de ação lenta andando pelas veias do país acabará por chegar ao coração e nos matará não que eu tenha que me preocupar com isso fitou-a sombriamente e ela franziu a testa o que quer dizer? o que acha que quero dizer? quanto tempo pensa que se vai passar antes que venham buscar-me? um mês? seis meses? um ano? não seja maluco Helmut não era romancista era um escritor de não-ficção altamente político que vinha criticando Hitler abertamente desde que este subiu ao poder não vê a diferença? o que acha que lhes causaria raiva no seu caso? um romance como Der Kuss? sabe não estou certo de enxergar a diferença Cassandra correu os olhos pelo quarto irritado não se sentia mais segura em sua casa era como se esperasse que viessem buscá-lo a cada dia Doth querido por favor seja razoável foi uma coisa horrível o que aconteceu mas não pode acontecer com você todo mundo o conhece simplesmente não vão fazê-lo desaparecer da noite para o dia por que não? quem vai detê-los? você? alguém? claro que não o que foi que fiz por Helmut ontem à noite? nada absolutamente droga nenhuma está certo então vá embora pelo amor de Deus vá para a Suíça agora você pode publicar lá e estará seguro mas ele apenas olhou para ela desanimado Cassandra sou alemão este é meu país também tenho tanto direito de estar aqui quanto o outro qualquer por que diabos devo ir? então o que está querendo dizer droga era a primeira briga que tinham em um ano estou dizendo que meu país está se destruindo e a sua gente que isso está me deixando doente mas você não pode impedi-lo e se é nisso que acredita então saia daqui antes que ele o destrua e quanto a você Cassandra fingindo que nada disso a tocará acha que não? não sei não sei não sei de mais nada não compreendo mais nada a jovem loura vinha aparecendo cansada semanas estava sendo acossada de ambos os lados agora e se sentia impotente e face aos temores deles buscava neles conforto a confirmação de que tudo aquilo em que acreditava jamais mudaria e os dois lhe diziam que tudo estava mudando no entanto tudo que Valmar queria fazer a respeito era que ela parasse de ver Dolph e tudo que este queria era deblaterar sobre algo que nenhum deles tinha o poder de mudar ele continuou falando desconexamente por mais meia hora e subitamente Cassandra pôs-se de pé furiosa que diabo quer de mim? o que posso fazer? disse ela nada droga nada e então enquanto as lágrimas começaram ali escorrer pelas faces pelo amigo perdido Dolph abraçou com força enquanto soluçava adeus Cassandra adeus ela ficou assim durante uma hora abraçando como teria abraçado um filho está tudo bem tudo bem querido eu amo era só o que restava dizer mas o dedo do temor que ela estava evitando começou a subir por sua espinha também e se fosse Dolph a ser arrastado aos gritos dentro da noite e se fosse ela estar no lugar da namorada histérica de Helmut mas isso não podia acontecer com ela ou com ele essas coisas não aconteciam e não aconteceriam com eles quando chegou em casa no fim da tarde Valmar estava esperando por ela não no seu escritório mas no salão principal fez sinal para que ela se reunisse a ele e fechou suavemente as portas duplas envidraçadas Cassandra isso está se tornando impossível não quero discutir o assunto deu-lhe as costas quitando fogo que ardia sob o retrato do avô dele cujos olhos sempre pareciam acompanhar a todos na sala não é a hora certa nunca vai haver uma hora certa e então se não fizer o que estou pedindo mandarei você para fora não irei não posso deixá-lo agora era uma loucura estar discutindo aquilo com Valmar mas não tinha escolha há quase dois meses que o assunto fora ventilado e não importa o quanto lhe fosse custar não o ia ceder já desistira de coisas demais na vida os sonhos do teatro os filhos não iria desistir de Dolph virou-se para olhar para o marido Valmar não sei o que fazer é muito difícil acreditar no que ando escutando o que está acontecendo conosco com a Alemanha é tudo por causa daquele homenzinho bobo parece que sim ou quem sabe ele despertou alguma insanidade incipiente que tínhamos em nossas almas o tempo todo talvez toda essa gente que o recebeu tão bem estivesse simplesmente à espera de alguém que a liderasse não se pode detê-lo antes que seja tarde demais já pode ser tarde demais ele entusiasma as pessoas promete-lhes progresso riquezas e sucesso para todos aqueles que nunca provaram nada disso é hipnótico não podem resistir e quanto ao resto de nós esperamos para ver mas não seu amigo Cassandra se as coisas continuarem como estão ele não vai poder dar seu luxo de esperar ah Deus por favor escute-me é preciso vá para casa de minha mãe por alguns dias pense no assunto assim ficará algum tempo longe de nós dois mas ela não queria ficar longe deles e não queria deixar o Dolph vou pensar no assunto mas o marido soube pelo tom de sua voz que ela não faria não havia mais nada que ele pudesse fazer pela primeira vez nos seus quase 60 anos de vida Valmar van Gotthard sentia-se um homem derrotado ela ficou vendo o levantar-se em direção à porta estendendo-lhe depois a mão Valmar não fique assim eu sinto muito mas Valmar apenas se virou da porta para olhar para ela você sente muito Cassandra e eu também e as crianças também sentirão antes que isso chegue ao fim o que você está fazendo irá destruí-la e quem sabe no final das contas destruir-nos a todos mas Cassandra van Gotthard não acreditava nisso foi em fevereiro que Valmar e Cassandra compareceram ao baile da primavera o tempo ainda estava gélido mas era animador comemorar a próxima chegada da primavera ela usou o seu arminho de corpo inteiro sobre um vestido de veludo branco severamente simples o corpete era de frente única e a saia caía em total perfeição da cintura até os pés calçados de cetim branco o cabelo era uma massa de cachinhos delicados presos num coque alto e ela estava mais linda do que nunca parecendo não ter uma só preocupação no mundo o fato de que Dolph estivera irritadiço de novo o dia todo por causa do original não publicado e de que Valmar e ela mal se estavam falando enquanto sua batalha continuava não transparecia treinada desde o berço para demonstrar apenas a afabilidade além dos limites do seu quarto ela sorria ela sorria com benevolência a cada apresentação e dançava de bom grado com todos os amigos de Valmar como sempre a entrada deles no salão causara uma pequena sensação tanto pelas roupas que ela usava como pelo seu rosto de beleza impressionante que ofuscava até as roupas está encantadora Frau Gotthard como uma princesa das neves o elogio foi feito pelo homem que acabara de conhecer um banqueiro ou coisa parecida Valmar o cumprimentara com um aceno breve e amistoso da cabeça e concordara rapidamente quanto o outro e pedira permissão para tirar Cassandra para dançar estavam valsando lentamente enquanto Cassandra observava Valmar que batia papo com os amigos obrigada o senhor conhece meu marido não é? apenas ligeiramente tivemos o prazer de fazer negócios uma ou duas vezes mas as minhas atividades de natureza um pouco menos comercial durante o último ano ah tirando umas férias Cassandra sorria amavelmente enquanto valsavam absolutamente meus esforços tem sido dedicados a ajudar nosso líder a restaurar as finanças do terceiro Reich o homem falou com tanto vigor que Cassandra ficou espantada e olhou nos olhos sei e isso deve mantê-lo ocupado sem dúvida alguma e a senhora? meus filhos e meu marido me mantêm ocupada a maior parte do tempo e o resto do tempo? como disse Cassandra começou a se sentir pouco à vontade nos braços desse estranho ousado ao que me consta a senhora é uma espécie de patrona das artes é mesmo? Cassandra começou a rezar para que a música terminasse é sim sorriu amavelmente para ela mas havia um brilho sinistro nos seus olhos contudo eu não perderia muito do meu tempo com isso sabe o nosso conceito de arte vai mudar muito com a ajuda do terceiro Reich vai por um momento sentiu-se tonta este homem a estaria advertindo sobre Dolph ou ela estava ficando tão maluca quanto o amante temendo ameaças a cada passo vai sim sabe tivemos artistas tão inadequados metes tão doentias segurando a pena então era Dolph a quem ele se referia tudo isso vai ter que mudar mas subitamente ela ficou zangada talvez já tenha parece que não estão publicando mais os mesmos autores não é? ah Deus o que estava fazendo? o que diria Valmar se pudesse ouvir? mas a valsa estava chegando ao fim estava prestes a se livrar deste estranho malévolo mas agora estava com vontade de falar mais não se preocupe com toda essa bobagem Frau Gotthard não estava pretendendo preocupar-me é encorajador ouvi-lo o que era? o que queria dizer? mas já estava conduzindo-lhe volta a Valmar estava tudo acabado e ela não viu mais o homem naquela noite ao voltarem para casa teve vontade de contar a Valmar mas teve medo de deixá-lo zangado ou pior com medo e no dia seguinte Dolph estava de novo tão animado que ela também não lhe contou o que acontecera e afinal de contas o que significava aquilo? um banqueiro idiota apaixonado por Hitler e o terceiro Reich? e daí? Dolph chegar a uma decisão ia continuar a escrever quer publicassem seus trabalhos quer não ia continuar tentando ser publicado mesmo que morresse de fome e ia ficar ali ninguém iria forçá-la a sair da sua terra tinha o direito de estar ali e de prosperar mesmo sendo judeu posso interessá-la num passeio perto do castelo? Cassandra sorriu para ele seria a primeira vez que sairiam para dar um passeio em duas semanas adoraria caminharam durante quase duas horas perto do castelo e junto ao lago vendo as poucas crianças que tinham vindo brincar por ali e sorrindo para as outras pessoas que passeavam parecia-se finalmente como o primeiro inverno deles quando se encontravam ali por acaso diversas vezes buscando ansiosamente um ao outro e no entanto temerosos do futuro sabe no que costumava pensar enquanto a procurava por aqui? sorria para Cassandra a mão agarrando a dela com firmeza enquanto caminhavam em que? costumava pensar que você era a mulher mais esquiva e misteriosa que jamais tinha conhecido e que se pudesse passar um dia com você seria feliz pelo resto da vida e agora? está feliz? chegou-se mais para perto dele a jaqueta curta de pele e uma bola de felpa sobre uma saia longa de tweed e sapatos de camurça marrons escuros nunca fui tão feliz e você? o último ano foi duro demais para você? ainda se preocupava muito com isso ela é quem sofria as pressões com Valmar e as crianças especialmente agora que o marido sabia tinha lhe contado da advertência de Valmar não foi duro foi lindo olhou para Dolph com a plenitude do amor deles nos olhos é tudo que sempre quis e que sempre pensei que não poderia ter e ainda não podia ter não de verdade não o tempo todo mas até isso era suficiente apenas essas tardes preciosas que partilhava com Dolph você sempre terá mim Cassandra sempre mesmo muito depois de morto mas a moça olhou para ele com tristeza não diga tais coisas queria dizer quando estivesse com 80 anos bobinha não irei a parte alguma sem você então ela sorriu e depois correram de mãos dadas em volta do lago sem explicar ou perguntar foram para casa e subiram felizes as escadas depois de preparar o chá mas beberam-no rapidamente tinham outras coisas em mente e fizeram amor apaixonada e urgentemente como se cada um precisasse do outro desesperadamente e mais do que qualquer coisa no mundo no final da tarde estavam adormecidos Cassandra enroscada nos braços do amante foi Dolph quem se mexeu primeiro consul e que alguém esmurrava a porta lá embaixo e a seguir escutou o súbito ruído de pés na escada que vinha do térreo ficou deitado por um instante escutando depois despertou completamente e sentou-se na cama sentindo o movimento do corpo dele Cassandra se mexeu e então como que pressentindo o perigo arregalou os olhos sem dizer uma só palavra Dolph jogou as cobertas por cima dela ele saltou da cama ficando parado no centro do grande aposento despido justo no momento em que eles irrompiam porta dentro à primeira vista parecia um exército de uniformes marrons e braçadeiras vermelhas mas eram somente quatro vestindo o roube Dolph se manteve firme o que significa isso? mas os homens apenas riram um deles agarrou rudimente e cuspiu-lhe no rosto escute só o judeu dois deles subitamente lhe seguraram o corpo bem esticado e o terceiro desferiu-lhe um violento soco na barriga e Dolph gemeu de dor e se dobrou em dois caindo na direção do chão desta vez o terceiro homem o chutou e instantaneamente o sangue espirrou de um corte perto da boca enquanto o quarto homem corria os olhos calmamente pelo aposento o que temos aqui sob as cobertas? uma cadela judia aquecendo o nosso ilustre escritor? com movimento súbito arrancou as cobertas de cima dela expondo cada centímetro de Cassandra aos seus olhares interessados e bonita ainda por cima levante-se e move por um momento ela depois obedeceu sentando-se jogando as pernas graciosamente para o chão o corpo esguio e flexível tremendo ligeiramente os olhos arregalados de terror enquanto fitava Dolph mudamente os quatro homens a observavam os três à volta de Dolph olhando interrogativamente para o quarto para ver o que ele faria ele a examinou cuidadosamente os olhos esquadrinhando-lhe a carne mas ela podia apenas fitar Dolph ainda ofegante encolhido e sangrando entre os dois homens espardados e então o quarto virou-se para eles com uma expressão de desdém tirem-no daqui e então divertido enquanto tocava no cinto a não ser que ele queira assistir de repente Dolph se deu conta do que se passava os olhos buscando Cassandra desesperadamente depois virando-se furiosamente para o homem no comando não, não toque nela por que não senhor autor famoso ela está com gonorréia? os quatro homens riram em uníssono enquanto Cassandra soltava uma exclamação abafada a percepção total do que ia acontecer encheu-a de um terror que jamais conhecera a um sinal do seu sargento foram empurrando Dolph para fora do quarto e um instante depois um estrondo retumbante disse a Cassandra que Dolph fora jogado escada abaixo houve um alarido de vozes iradas e ela escutou a de Dolph acima das demais estava chamando o nome dela e tentando lutar contra os seus captores mas uma série de ruídos desordenados logo silenciou e depois houve um som de algo sendo arrastado no pé da escada e a voz de Dolph não chegou mais aos seus ouvidos enquanto horrorizada ela voltou os olhos para o homem prestes a desabotuar a braguilha da calça vocês vão matá-lo? ah meu Deus vão matá-lo? encolheu-se toda recuando os olhos dilatados o coração batendo desordenadamente mal podia pensar em si mesma agora só em Dolph que já podia até estar morto e se matarmos? o seu atacante parecia divertido não é uma grande perda para nossa sociedade talvez até mesmo não seja uma grande perda para você não passa de um judeuzinho e você minha boneca a sua linda princesa judia? mas agora os olhos de Cassandra faiscavam havia raiva misturada ao terror nos alucinados olhos azuis e lavanda como ousa? como ousa? foi um grito angustiado enquanto ela corria da parede para cima dele tentando arranhar-lhe o rosto porém com um movimento hábil do braço o homem a esbofeteou com as costas da mão quando falou com ela a voz era serena mas o rosto estava tenso agora chega perdeu um namorado judiazinha mas vai descobrir o que é ser possuída por uma raça melhor vou ensinar-lhe uma lição minha cara e com isso o cinto saiu velozmente das presilhas e atingiu com violência nos seios aguilhoada por asas mordentes de dor ela agarrou os seios e inclinou a cabeça oh Deus e então sabendo que tinha que fazê-lo olhou para ele a raiva misturada com a vergonha ele a mataria iria estuprá-la e depois matá-la tinha que contar-lhe tinha não havia escolha não era corajosa como dof olhou cheia de fúria para o homem que acabara de espancá-la ainda segurando os seios que sangravam não sou judia ah não acercou-se dela o cinto esperando para atacar de novo enquanto o fitava notou a ereção inegável estufando a parte da frente da calça a calma que ele ostentara alguns momentos antes estava dando lugar a um frenesi espumante que Cassandra temia já estar fora de controle meus documentos estão na minha bolsa sou crispou-se ante a agonia do que estava fazendo mas não tinha escolha Cassandra von Gotthard meu marido é o presidente do banco Tilden por um instante o homem fez uma pausa fitando-a com raiva e desconfiança sem saber ao certo o que fazer e então estreitou os olhos e o seu marido não sabe que está aqui? Cassandra tremeu contar-lhe que o marido sabia era botar Vilmar a perder junto com ela contar-lhe que Valmar não sabia era ficar numa situação insustentável minha governanta sabe exatamente onde estou muito esperta o cinto voltou a ser enfiado lentamente nas presilhas da calça seus documentos ali apontou ela em duas passadas ele alcançou a bolsa de crocodilo marrom com o fecho de ouro quase o arrebentou ao abri-la remexeu nela por um momento e encontrou a carteira guardada lá dentro rudimente tirou a carteira de motorista e cartões de identidade e jogou-os no chão quase rosnava enquanto fazia e depois caminhou ameaçadoramente para junto dela de novo não tinha funcionado o homem estava se lixando para quem era ela Cassandra se preparou para o que viria a seguir ficou parado olhando para ela por um momento interminável depois esbofeteou-a violentamente de novo puta puta nojenta se fosse seu marido eu a mataria e um dia por uma coisa dessas você morrerá como aquele judeu filho da mãe você é nojenta nojenta é uma desgraça para sua raça o seu país cadela nojenta e então sem mais uma palavra virou-se e foi embora as botas descendo ruidosamente as escadas enquanto ele se afastava até que finalmente Cassandra ouviu a porta da frente bater estava acabado acabado com cada centímetro do seu corpo a tremer caiu de joelhos no chão um filete duplo de sangue ainda ali escorrendo dos seios o rosto pisado os olhos cheios de lágrimas enquanto se deitava no chão soluçando pareceu passar horas ali soluçando chorando pelo último instante em que vira Dolph e apavorada com o que viria a seguir e então subitamente ocorreu-lhe o que podia acontecer poderiam voltar para destruir a casa dele agora desesperadamente olhando a preensiva a seu redor ela se vestiu parada por um último momento no quarto onde ela e Dolph tinham dado à luz os seus sonhos fitou soluçante o local onde o vira pela última vez e então sem pensar estendeu a mão para as roupas que ele usara poucas horas antes largadas no chão antes de fazerem amores faimadamente ainda cheirando ao perfume especial de limão que ele usava Cassandra a estateou por um momento depois corria o expor entre os dedos apertando a camisa contra o rosto com um soluço em seguida saiu correndo do quarto escada abaixo foi no último patamar que viu a poça de sangue onde Dolph jazera e a trilha que o sangue fizera quando o arrastaram inconsciente de sua própria casa fugiu do prédio e correu desesperadamente para o seu carro estacionado logo mais abaixo na mesma rua nunca soube direito como conseguiu voltar para Greenwald mas dirigir até em casa ainda soluçando agarrado ao volante arrastar-se para fora do carro destrancar o portão levar o carro até a porta de casa e a abrir com sua chave silenciosamente com as lágrimas saindo escorrendo dos olhos subira correndo as escadas até seu quarto bater a porta e olhar em derredor estava de volta estava em casa no quarto cor de rosa que tinha visto tantas vezes cor de rosa cor de rosa era só o que podia enxergar enquanto o aposento girava a sua frente e ela finalmente desabou no chão perdendo os sentidos capítulo 6 quando Cassandra voltou a si estava deitada na sua cama uma compressa fria na cabeça o quarto achava-se as escuras e ela escutava um estranho zumbido percebeu dali a um momento que o som que escutava era dentro de sua cabeça a distância estava Valmar fitando-a e aplicando uma coisa úmida e pesada contra seu rosto dali a pouco percebeu que lhe haviam tirado a blusa e sentiu uma ardência terrível e depois uma coisa quente colocada sobre os seios nus parecia passar muito tempo antes que pudesse enxergar o marido claramente e então finalmente o zumbido parou e ele se sentou discretamente numa cadeira ao lado da cama não falou nada apenas ficou ali sentado enquanto ela ficava fitando o teto sem vontade ou capacidade para falar ele não lhe perguntou nada apenas mudava as compressas de vez em quando o quarto ficou às escuras durante horas e quando ocasionalmente ouvia-se uma batida à porta Valmar despachava quem quer que fosse olhou para ele agradecida depois pegou no sono era meia-noite quando acordou de novo uma luz fraca ardia à distância no seu boudoir e mantendo sua vigília silenciosa ele ainda estava lá finalmente o marido não pôde mais se controlar e vendo pelos olhos dela que estava consciente não mais em estado de choque teve que saber o que acontecera pelo bem dela e dele próprio Cassandra tem que falar agora tem que me contar o que aconteceu eu o desonrei a voz não passava de um sussurro e ele sacudiu a cabeça e segurou-lhe a mão não seja boba e após mais um momento querida conte-me precisa me contar tenho que saber Ana tinha vindo procurá-lo gritando que algo terrível acontecera a Favon Cotard e que ela jazia quase morta no chão do quarto apavorado correrá para junto dela e a encontrara não quase morta mas espancada em estado de choque e então ele soubera Cassandra ele ia me matar me violentar disse-lhe quem eu era Valmar sentia um arrepio de medo percorrê-lo quem era e eles o levaram e então murmurou horrivelmente eles levaram Dolph espancaram-no eles ele estava sangrando e então eles o arrastaram escada abaixo sentou-se na cama e teve ânsios de vômito enquanto Valmar sentava-se ao seu lado impotente segurando uma toalha cor-de-rosa com monograma quando acabou de vomitar ela pitou o marido com o olhar vazio e um deles ficou por minha causa eu lhe disse eu lhe disse olhou pateticamente para Valmar pensavam que eu fosse judia fez bem em dizer-lhe quem era estaria morta a esta altura se não o tivesse feito podem não matá-lo mas provavelmente teriam matado você ele sabia que o mais provável era que o inverso fosse a verdade mas tinha que mentir pelo bem dela o que farão com ele Valmar tomou-a nos braços então e ela soluçou por quase uma hora quando acabou ficou largada ali exausta e ao quebrada e então ele a fez deitar-se sobre os travesseiros e apagou a luz tem que dormir agora passarei a noite toda aqui com você e passou mas quando ela acordou de manhã ele finalmente tinha ido descansar para ele tinha sido uma noite de angústia observando o rosto pálido se crispar e contorcer nos seus pesadelos por sob as feias contusões que o marcavam fosse quem fosse o homem que a esbofeteara não poupara um mínimo de sua força ao fazê-lo e enquanto observava hora após hora Valmar passou a odiá-los de uma maneira como não odiara antes este era o terceiro Reich era isto que os esperava nos anos vindouros a pessoa devia agradecer aos céus por não ser judeu Valmar não se conformava em ver o seu amado país transformar-se numa nação de bandidos e vândalos espancando mulheres e violentando inocentes censurando os artistas por sua raça o que ia acontecer ao mundo deles para este ser o preço que sua amada Cassandra tivesse que pagar sentia-se ultrajado e a seu modo também planteava Dolph quando ele a deixou para ir tomar banho e beber uma xícara de café correu os olhos temeroso pelo jornal sabia como eles o fariam e esperava encontrar a notícia de que Dolph sofrer algum acidente foi assim que tinham agido anteriormente porém desta feita não houve nenhuma notícia pequena sem importância ou melhor foi tão pequena que ele nem anotou na última página quando Valmar voltou para junto do leito de Cassandra duas horas mais tarde ela estava calada e desperta o olhar vazio fitando o teto ouvir a Valmar entrar no quarto mas não voltou os olhos para ele está se sentindo melhor? porém ela apenas fitava o teto em resposta e de vez em quando fechava os olhos quer alguma coisa? dessa vez ela sacudiu a cabeça talvez se sinta um pouquinho melhor se tomar um bom banho quente mas a mulher apenas ficou deitada ali por longo tempo fitando o teto depois a parede e finalmente como se o esforço fosse quase superior as suas forças voltou lentamente os olhos para ele e se eles vierem matá-lo e as crianças? era só no que conseguia pensar desde que acordar não seja ridícula não virão mas agora ela sabia que não era assim eram capazes de tudo arrancavam as pessoas de suas camas e as matavam ou pelo menos as levavam embora Cassandra querida estamos todos a salvo contudo até mesmo Valmar sabia que estava mentindo ninguém estava mais a salvo um dia não seriam apenas os judeus não é verdade eles vão matá-lo porque eu lhes disse quem era virão aqui eles não virão forçou a olhar para ele de novo não virão seja razoável sou um banqueiro precisam de mim não me farão mal ou a minha família não assaltaram ontem quando lhes disse quem era? Cassandra sentiu porém ambos sabiam que ela jamais se sentiria segura de novo eu desonrei repetia o refrão pare com isso está tudo acabado foi um pesadelo um pesadelo feio horrível mas acabou agora você precisa acordar mas para o que? Dove desaparecido? o mesmo pesadelo repetidas vezes? haveria apenas o vazio além da dor e do horror que ela sabia que jamais esqueceria só o que queria era dormir para sempre um sono negro e profundo do qual jamais teria que acordar tenho que ir ao escritório durante duas horas para aquela reunião dos belgas e depois voltarei e passarei o dia todo com você vai ficar bem? ela fez que sim o marido se debruçou e beijou os dedos longos e delicados da mão esquerda dela eu amo Cassandra e tudo vai se ajeitar novamente Valmar deu ordens a Ana para lhe trazer um café da manhã ligeiro e deixá-la na bandeja ao lado da cama e depois se retirar e o que quer que tivesse visto não devia ser discutido com os outros criados Ana sentiu compreensivamente e levou o café dali a meia hora para Cassandra era a bandeja de café que Cassandra usava todas as manhãs de vime branco coberta com uma toalha de renda branca numa jarrinha fina estava enfiada uma longa rosa vermelha e a louça do café era o limoges preferido da avó dela porém Cassandra não disse nada quando a bandeja apareceu foi só depois que Ana se retirou do quarto que Cassandra demonstrou algum interesse dentro do jornal da manhã colocado na parte lateral da bandeja tinha que lê-lo quem sabe alguma notinha havia saído umas poucas palavras que lhe dissessem alguma coisa em relação ao destino de Dove dolorosamente apoiou-se num dos cotovelos e abriu o jornal sobre a cama leu cada linha cada página cada notícia e ao contrário de Valmar seus olhos acharam a notícia na última página dizia apenas que Dove Stern romancista sofreram um acidente no seu Bugatti e estava morto ao ler aquilo soltou um grito e então subitamente o quarto ficou silencioso permaneceu ali deitada imóvel por mais de uma hora e então decididamente sentou-se na beira da cama ainda estava trêmula e bastante tonta mas conseguiu chegar ao banheiro e abriu as torneiras da banheira fitou-se no espelho e viu os olhos que Dove amara os olhos que o tinham visto ser arrancado do quarto da sua casa da vida dele e da dela a banheira se encheu muito de pressa e ela fechou a porta suavemente foi Valmar quem a encontrou ali uma hora mais tarde os pulsos cortados sem vida a banheira cheia do seu sangue Capítulo 7 O hispano suíza marrom escuro que levara Valmar von Gotthard seus filhos Ariane Gerhard e Freulein Hedwig rodava solenemente atrás do carro fúnebre preto era uma manhã de fevereiro e desde o alvorecer tinha havido neblina e chuva o dia era tão lúgubre quanto Valmar e as crianças sentadas rigidamente agarradas às mãos de sua querida ama tinha perdido a sua linda dama a mulher dos cabelos dourados e dos olhos azuis não existia mais só Valmar compreendia integralmente o que tinha acontecido apenas ele sabia quão profunda e longa mente ela estivera dividida não somente entre dois homens mas entre duas mentes duas vidas dois estilos de vida nunca fora totalmente capaz de se adaptar às regras rígidas da vida para a qual nascera talvez tivesse sido um erro forçá-la a entrar na forma talvez ele devesse ter tido a sensatez de deixá-la para um homem mais jovem mas ela era tão jovem tão livre tão linda tão inteiramente o que ele sempre sonhara em ter numa esposa e outros pensamentos o atormentavam talvez tivesse errado ao mantê-la afastada dos filhos enquanto seguiam adiante implacavelmente Valmar lançou um olhar a ama a quem os filhos agora pertenciam uma fisionomia vigorosa marcante olhos bondosos mãos fortes tinha sido anteriormente governanta dos seus sobrinhos Roylein Hedwig era uma boa mulher mas Valmar sabia que em parte por causa dela sua mulher não existia mais era uma mulher sem causa ou razão para viver depois da tragédia da véspera a perda de Dolph tinha sido chocante demais o medo do que talvez tivesse acarretado a Valmar grande demais para suportar talvez fosse um ato de covardia ou loucura no entanto Valmar sabia bem em que era mais o bilhete que deixara ao lado da banheira fora escrito com mão trêmula apenas adeus desculpe cá seus olhos se encheram de lágrimas de novo quando ele se lembrou Auf Wiedersehen minha querida adeus o hispano suíza marrom parou finalmente diante dos portões do cemitério de Grunewald os montículos verdes cercados de flores vivas as belas lápides fitando-os solenemente por entre a chuva que recomeçara vamos deixar mamãe aqui Gerhard parecia chocado e Ariana apenas olhava fixamente Freulein Hedwig fez que sim os portões se abriram e Valmar fez sinal ao chofer para prosseguir a cerimônia religiosa fora breve e particular na igreja luterana de Grunewald com apenas os filhos e a mãe dele presentes naquela noite uma menção do falecimento de Cassandra apareceria na imprensa atribuído a uma súbita moléstia um ataque inexplicável de uma gripe letal Cassandra sempre parecera tão frágil que seria difícil não acreditar e os funcionários que conheciam a verdade estariam intimidados demais por Valmar para revelá-la o pastor da igreja luterana seguira-os até o cemitério no seu velho carro não tinha sido possível realizar o enterro na igreja católica que normalmente frequentavam por causa do suicídio porém o pastor luterano fora bondoso agora saltava discretamente do seu automóvel seguido pela mãe de Valmar a baronesa Van Gotthard que saíra do seu roos com motorista os dois choferes uniformizados dos Van Gotthard ficaram a um canto discretamente enquanto o caixão era abaixado do carro fúnebre para o chão o empregado do cemitério já estava à espera o rosto severo o guarda-chuva aberto enquanto o pastor tirava do bolso uma pequena bíblia que já tinha marcado na página certa Gerhard chorava baixinho agarrando com força as mãos de Fräulein Hedwig e da irmã e Ariana olhava em derredor tantas lápides tantos nomes pedras tão grandes estátuas tão grandes tantas colinas e árvores de aparência tão sinistra na primavera seria tudo verde e bonito mas agora excetuando os trechos de relva sobre os caixões tudo parecia tão horrível e lúgubre sabia enquanto observava que jamais esqueceria aquele dia na noite anterior chorara pela mãe sempre tivera um pouco de medo daquela beleza ofuscante dos olhos imensos e tristes do cabelo lustroso Roylein Hedwig sempre dissera para não tocar nela para não manchar-lhe o vestido parecia tão estranho deixá-la aqui agora naquela caixa debaixo de chuva Ariana ficou triste ao pensar nela sozinha sob um daqueles montículos verdes e lisos Cassandra ia ser enterrada no lote da família Van Gotthard já estava povoado com o pai de Valmar o seu irmão mais velho os seus avós e três tias e agora ele a deixaria com os outros a sua noiva esfuziante a esposa frágil do riso esquivo e dos olhos estupendos seu olhar se desviou das lápides para os filhos Ariana parecia-se apenas ligeiramente com a mãe e Gerhard não se parecia a nada Ariana com as longas pernas de potro estava parada ao lado dele usando o vestido branco meias brancas e o casaco de veludo azul escuro com a gola de arminho sobras do esplêndido casaco da mãe ao lado dela o pequenino Gerhard vestido como a irmã de calças curtas brancas meias brancas e o mesmo azul escuro eram tudo que Valmar tinha agora estas duas crianças paradas a seu lado jurou silenciosamente protegê-las do mal que havia tão brutalmente destruído a mulher não importa o que acontecesse em seu país não importa o quanto fossem atraiçoados os seus valores não deixaria coisa alguma acontecer aos filhos mantelos-ia a salvo do veneno dos nazistas até que a Alemanha estivesse novamente livre de Hitler e da sua laia não poderia durar eternamente e quando a tempestade tivesse passado ainda estariam a salvo em casa para guardar sua filha pai na paz eterna que encontrou agora a seu lado que descanse em paz amém os cinco acompanhantes ficaram silenciosos fazendo o sinal da cruz e ficaram parados por um momento fitando o escuro caixão de madeira os guarda-chuvas de Valmar e do pastor estavam bem acima deles enquanto o céu abria o seu coração e chorava também mas nenhum deles parecia notar a chuva que caía torrencialmente finalmente Valmar meneu a cabeça e tocou suavemente no ombro das crianças vamos crianças está na hora de ir mas Gerhard não queria deixá-la apenas sacudiu a cabeça olhando fixamente afinal Freulein Hedwig simplesmente conduziu de volta para o carro e colocou-o lá dentro Arianna seguiu-os rapidamente com um último olhar por sobre o ombro para onde jazia o caixão e onde o pai estava parado sozinho agora que a avó também se afastara o pastor voltou depressa para o seu carro e apenas Valmar sobrou ali olhando para o caixão coberto com uma única coroa de grandes flores brancas havia orquídeas rosas e lírios do vale todas as flores que ela amava por um instante fez de levá-la com ele para não deixá-la neste lugar com os outros que tinham sido tão diferentes dela as tias e o pai o irmão mais velho que morreram na guerra ela fora tão infantil e ainda era tão jovem Cassandra von Gotthard morta aos 30 anos Valmar ficou parado ali e incapaz de acreditar que ela não mais existia foi Arianna quem finalmente veio buscá-lo ele sentiu os dedinhos se entrelaçando com seus e baixou os olhos deparando com a filha parada ali o casaco azul de cola de arminho ensopado de chuva temos que ir agora papai vamos levar o senhor para casa parecia tão velha sensata e carinhosa os imensos olhos azuis uma sombra distante daqueles que ele conhecera não se importava com a chuva parada ali apenas erguia os olhos para ele agarrando-lhe com força a mão e então silenciosamente ele assentiu com a cabeça o rosto molhado de lágrimas e da chuva de inverno o chapéu pingava água nos seus ombros e a mãozinha estava firmemente presa na sua não olhou para trás por cima do ombro e nem a criança o fez de mãos dadas entraram calados no hispano suíza e o chofer fechou a porta então os coveiros do cemitério de Grunewald começaram lentamente a cobrir o caixão de Cassandra von Gotthard até que também ele se tornasse um montículo verde para repousar com todos os outros que vieram antes dela e que Cassandra jamais conhecera livro 2 Arianna Berlim capítulo 8 Arianna ele estava ao pé da escada esperando se ela não se apressasse chegariam atrasados Arianna o andar dos quartos das crianças estava acima dele transformado agora em quartos mais apropriados para adolescentes de vez em quando pensava em mudar as crianças para o andar de baixo para ficar perto dele mas os dois já estavam acostumados com seu próprio pavimento e ele jamais tivera coragem de reabrir os aposentos de Cassandra as portas do apartamento vazio de Cassandra estavam cerradas há sete anos o relógio bateu a meia hora e como se obedecesse a uma deixa a luz inundou o corredor superior quando ele ergueu os olhos lá estava ela uma visão em camadas de organdí branco com um ramo de minúsculas rosas brancas entrelaçadas nos cabelos louros o longo pescoço era como um arfim surgindo de dentro do vestido cor de neve as feições um camafeu perfeitamente entalhado e enquanto olhava para ele os olhos azuis dançavam lentamente desceu a escada na direção dele ao mesmo tempo em que Gerhard sorria lá de cima espiando da porta do que fora no passado o quarto de brinquedos deles o garoto quebrou o encanto do momento dizendo para o pai que esperava aturdido ao pé da escada está bem não está para uma garota tanto a Liana quanto o pai sorriram então Valmar concordou e lançou ao filho um sorriso cansado eu diria que está extraordinária para uma garota Valmar tinha completado 65 anos naquela primavera e os tempos não estavam fáceis não para um homem da sua idade ou para qualquer um hoje em dia o país achava-se em guerra há quase 3 anos não que aquilo modificasse o modo como eles viviam Berlim ainda estava vívida de beleza e emoção quase ao ponto do frenesi com festas constantes teatro ópera e intermináveis novas formas de divertimento que ele achava cansativas para um homem de sua idade além disso havia a tensão constante de manter a ordem na família dirigir o banco não se meterem em encrencas e proteger os filhos do veneno que agora corria livremente pelo sangue do país não não tinha sido fácil mas até agora Valmar dera um jeito de fazer tudo o banco Tilden ainda era sólido suas relações com o Reich eram boas o seu estilo de vida ainda estava seguro e por causa de sua importância como banqueiro enquanto continuasse a ser útil ao partido ninguém perturbaria seus filhos ou ele próprio quando Ariane e Gerhard chegaram à idade em que se esperava que participassem de um grupo de jovens explicou-se discretamente que Gerhard estava tendo dificuldades nos estudos tinham um toque de asma e era doentiamente tímido com as crianças de sua idade desde a morte da mãe claro que compreendem e Ariane não temos certeza absoluta de que se recuperará do choque um viúvo nobre de passado aristocrático seus dois filhos moços e um banco não se precisava de mais nada para sobreviver na Alemanha exceto a paciência para suportar a sabedoria para ficar quieto a disposição para ser cego e mudo ele ainda se lembrava do horror de Ariane quando for a ver o peleteiro da mãe certo dia três anos após a morte de Cassandra quando ela era garotinha a Hotman o peleteiro sempre lhe dava chocolate quente e biscoitos ele quando em vez um rabinho de visão porém quando ela for a procurá-lo encontrara em vez dele uma dúzia de homens com braçadeiras de guarda diante da loja que estava vazia e às escuras a marquise destroçada as vitrines quebradas o imenso e luxuoso depósito vazio e nas vitrines uma só palavra Yuden Ariane correrá chorando para o escritório do pai no banco e ele fechar a porta e agirá com firmeza não pode contar a ninguém Ariane a ninguém não pode discutir o assunto ou fazer perguntas não conte a ninguém o que viu ela ofitara confusa mas outras pessoas também viram os soldados estavam todos do lado de fora armados e a vitrine e papai eu sei vi sangue você não viu nada Ariane nem esteve lá mas silêncio você almoçou comigo hoje no Tiergarten e depois voltamos para o banco ficamos aqui sentados durante algum tempo você tomou uma xícara de chocolate quente e depois o chofer levou-a para casa está bem claro a filha nunca o vira daquele jeito e não estava compreendendo seria possível que o pai estivesse com medo não podiam tocá-lo era um banqueiro importante e além do mais o pai não era judeu mas para onde tinham levado Hotman e o que iria acontecer a sua loja está compreendendo Ariane a voz do pai era alta áspera quase irada no entanto ela pressentia que não estava com raiva dela estou entrando uma vozinha que perfurou o silêncio mas por que Valmar von Gotthard soltou um suspiro e se afundou na cadeira era um escritório grande e impressionante uma enorme escrivaninha e sentada diante dele a despeito do fato de que tinha 12 anos Ariane parecia muito pequena o que poderia dizer-lhe como poderia explicar um ano depois daquele incidente o pior acontecera em setembro entraram em guerra desde então Valmar planejara o seu curso com cautela mas sabia que tinha tido êxito as crianças estavam seguras e protegidas Gerhard agora estava com 12 anos e meio e Ariane com 16 muito ou pouco mudara para eles e embora as crianças sempre desconfiassem de que o pai odiava Hitler era uma desconfiança que não discutiam nem mesmo entre si era perigoso admitir que se odiava Hitler todos sabiam disso ainda moravam em Grunewald frequentavam as mesmas escolas iam à mesma igreja mas raramente visitavam a casa de outras pessoas Valmar mantinha-as sob rédea curta para o seu próprio bem explicou-lhes cuidadosamente e aquilo fazia sentido para eles afinal o país estava em guerra por toda parte havia fardas soltados risonhos lindas garotas e à noite às vezes ouviu música quando os vizinhos davam grandes festas para os oficiais e amigos de certa forma por toda Berlim era uma época de alegria sem conta mas as crianças sabiam que também era triste muitos dos pais dos seus amigos estavam longe lutando alguns deles já tinham perdido pais e irmãos na guerra mas para Ariane e Gerhard a despeito das provocações das outras crianças era um alívio saber que o pai deles era velho demais já haviam perdido a mãe não teriam suportado perdê-lo também mas o senhor não é velho demais para festas disse Ariane a Valmar com um sorriso maroto estavam na primavera de seu décimo sexto aniversário e ela desejava desesperadamente comparecer ao seu primeiro baile tinha idade suficiente para se lembrar de que quando a mãe era viva os pais tinham levado intensa vida social mas nos sete anos desde que ela falecera Valmar passara praticamente cada momento em que estava desperto ou no banco ou em casa ou nos seus aposentos ou jogando cartas com eles a vida de bailes e festas terminara quando Cassandra tirara a própria vida mas as crianças sabiam muito pouca coisa sobre a mãe os fatos de como e por que a mãe morrera eram verdades dolorosas que Valmar nunca partilhara então papai podemos? por favor a filha olhara súplice para ele e Valmar sorrira um baile agora durante a guerra ah papai todo mundo vai a festas até aqui em Gruneval ficam acordados a noite toda era verdade até mesmo no seu respeitável bairro residencial as farras iam regularmente até as primeiras horas do dia você não é um pouquinho jovem para isso? de jeito nenhum olhou-o altivamente e parecendo-se estranhamente mais com a mãe dele do que com a dela própria estou com dezesseis anos finalmente com a ajuda do irmão Ariana o convencera e agora estava parada ali como uma princesa de contos de fadas usando o vestido de orgânico branco que os dedos hábeis de Freulein Hedwig tinham confeccionado está muito linda querida sorriu para ele de modo infantil admirando-lhe a casaca o senhor também mas Gerhard ainda os observava e ouviram-no dar uma risadinha do alto da escada acho que os dois estão com cara de bobos mas também parecia orgulhoso deles vá para a cama seu monstro gritou ela alegremente por cima do ombro enquanto descia rapidamente o último lance de escada o hispano suíza fora substituído pouco antes do começo da guerra por um rose preto e cinza e agora o carro estava à espera deles diante da casa o idoso chofer parado junto à porta a Ariana trazia um leve agasalho à volta dos ombros e o vestido branco rodopiava em torno dela enquanto entrava no carro a festa ia ser na ópera e todas as luzes estavam fericamente acesas quando os von Gotthard se aproximaram o largo boulevard continuava bonito como sempre Unter den Linden não tinha sido modificado por causa da guerra Valmar olhava orgulhoso para a filha sentada como uma princesa a seu lado no rose emocionada? ela acenou com a cabeça toda feliz muito estava encantada com a perspectiva e o baile e foi ainda melhor do que a jovem havia esperado as escadarias que levavam à ópera tinham sido atapetadas de vermelho o saguão principal com o seu teto maravilhoso estava tudo iluminado e por toda parte vinham-se mulheres de vestido de baile e diamantes enquanto os homens usavam fardas e medalhas ou casacas para Valmar o único senão da noite era a grande bandeira vermelha que pendia diante deles com o emblema preto e branco do Rair a música sussurrava para eles vinda do salão principal e ao seu redor rodofiavam e giravam inúmeros corpos enfeitados alvoroçados cobertos de joias os olhos de Ariana pareciam duas imensas águas marinhas no delicado rosto de marfim a boca um rubi delicadamente lapidado dançou a primeira música com o pai e depois ele rapidamente a levou para a segurança de um círculo de amigos havia diversos banqueiros conhecidos agrupados numa mesa perto do salão onde os casais valsavam ela estivera tagarelando toda contente com eles a uns 20 minutos quando Valmar notou a presença de um rapaz alto próximo ao grupo observava Ariana com um ar de interesse e conversava baixinho com um amigo Valmar desviou o óleo do soldado e convidou a filha para dançar de novo não era justo fazer isso mas ele achava que devia adiar o inevitável o máximo que pudesse sabia quando a trouxera que ela dançaria com outros homens no entanto as fardas as fardas era inevitável podia apenas rezar para que todos achassem jovem demais para ter alguma atração especial mas enquanto Valmar e Ariana circulavam pelo salão juntos ele soube que ela chamaria a atenção de qualquer homem era jovem fresca e linda porém mais do que isso Ariana tinha uma atração um poder sereno que fascinava quem quer que olhasse naqueles profundos olhos azuis era como se ela tivesse as respostas para um segredo notar a reação nos seus próprios amigos era uma qualidade que hipnotizava a maioria dos homens era o rosto sereno os olhos meigos e então o sorriso repentino como o sol de verão num lago havia uma qualidade em Ariana que atraía as pessoas uma magia e um espírito que se desejava conhecer mais a despeito de sua juventude ela era muito menor do que o irmão e de ossatura muito mais delicada o alto de sua cabeça mal chegava ao pai e os pés pareciam voar enquanto valsava foi quando voltou com a filha para a mesa deles que o jovem oficial finalmente se aproximou silenciosamente Valmar se retezou por que não poderia ter sido um dos outros alguém que não estivesse fardado um homem e não um reich era só o que eram para ele aquelas fardas não eram gente eram simplesmente um bando de malfeitores glutões e comodistas e em uníssono juntamente com aquilo que representavam e ameaçavam tinham matado sua mulher herr von gottard Valmar respondeu com breve acena de cabeça e o braço direito do rapaz imediatamente se elevou no gesto familiar Heil Hitler Valmar meneou de novo a cabeça desta vez com um sorriso fixo creio que esta é sua filha Valmar teve vontade de esbofeteá-lo mas olhando para Ariana e de novo para o intruso deu-lhe uma resposta seca sim é um pouco jovem para estar aqui esta noite mas dei meu consentimento contanto que permaneça a meu lado Ariana pareceu chocada ante aquele pronunciamento mas não protestou e o rapaz fez que sim compreensivamente e depois olhou para a princesa de contos de fadas com um sorriso estonteante tinha uma longa fileira de dentes perfeitos brancos com a neve realçados ainda mais pela curva dos lábios e a beleza do sorriso o azul dos seus olhos era semelhante ao de Ariana mas enquanto o cabelo dela era louro clarinho o dele era negro era alto e gracioso de ombros largos quadris estreitos e pernas longas acentuadas pela farda e pelas botas lustrosas desta vez o jovem oficial fez uma reverência para o pai de Ariana ao estilo de uma época anterior aos braços direitos estendidos bateu os calcanhares depois ficou ereto de novo Werner von Klab Herr von Gotthard o sorriso ofuscante dirigiu-se para Ariana de novo estou vendo que a senhorita Gotthard é realmente muito jovem mas ficaria honrado se a senhora confiasse a mim para uma dança Valmar hesitou conhecia a família do rapaz Deus se conta agora e recusar seria uma ofensa tanto a seu nome quanto ao uniforme que usava e Ariana parecia tão esperançosa voz e bonita como podia recusar não podia lutar contra os uniformes quando eles haviam tomado conta do seu mundo inteiro suponho que não possa fazer objeção não é? lançou um olhar meigo para a filha a voz cheia de ternura e pesar posso papai? os olhos muito grandes muito esperançosos e muito azuis e brilhantes pode von Klab fez nova reverência desta vez para Ariana e depois a conduziu para o salão dançaram lentamente com o príncipe encantado e a gata borralheira como se tivessem sido feitos perfeitamente para os braços um do outro é um prazer observá-los disse o homem parado ao lado de Valmar talvez fosse mas não para Valmar deu-se conta ao observá-los de que uma nova ameaça acabara de entrar na sua vida e o que era mais importante na de Ariana quanto mais crescida ficava mais linda se tornava e o pai não podia mantê-la eternamente prisioneira na casa deles acabaria por perdê-la e talvez para um deles que coisa estranha pensou consigo mesmo enquanto os observava em outra vida outra era von Klab teria sido bem-vindo na sua casa e na vida da filha mas agora a farda tinha mudado tudo para Valmar a farda e aquilo que ela representava era mais do que ele podia suportar quando a dança terminou Ariana olhou para o pai uma pergunta franca nos olhos e ele já ia sacudir a cabeça negando a permissão mas descobriu que não podia fazer isso com ela e então concordou depois disso mais uma vez e então sabiamente o jovem oficial alemão levou de volta ao pai fez nova reverência e despediu-se de Ariana mas algo no modo como sorria para ela disse ao pai da moça que ainda veria um Werner von Klaude quantos anos ele tem Ariana? ele lhe disse 24 olhava diretamente para o pai com um ligeiro sorriso ele é muito simpático sabe? gostou dele? o que importa é você gostou? ela deu de ombros com indiferença e pela primeira vez em toda noite o pai riu então está começando não é? minha querida você vai partir mil corações esperava apenas que entre eles não partisse o dele próprio proteger-a tão cuidadosamente do veneno que se ela contrariasse as crenças dele aquilo mataria mas a jovem não deu sinal de atraiçoá-lo ou seus princípios à medida que os anos se passavam Werner von Klaude viera visitá-los mas apenas uma ou duas vezes achara-a tão encantadora quanto na primeira noite no entanto achara-a também muito jovem e mais do que um pouco tímida não era tão divertida quanto as mulheres que tinham sucumbido aos encantos de sua farda nos últimos três anos Ariana não estava pronta e Werner von Klaude não estava interessado o bastante para esperar o pai dela mostrou-se aliviado quando as visitas cessaram e ela não pareceu ficar particularmente triste com a perda estava feliz com sua vida em casa com o pai e o irmão e tinha muitas amigas de sua idade na escola a luta incansável de Valmar para protegê-la deixara-a de certa forma jovem para a idade no entanto contrabalançando a inocência havia a sabedoria que ganhara com a perda e a dor a morte da mãe não importa o quanto Cassandra estivesse distante dela não importa quão bem disfarçadas fossem as realidades daquela perda havia marcado Ariana e a ausência de uma mãe a quem pudesse recorrer havia deixado uma tristeza espreita nos olhos da pequena veldade mas era um tipo particular de tristeza uma janela para algo vazio dentro de si mesma não era devido à exposição às agruras da guerra a despeito do aumento considerável do número de bombardeios a berlim desde 1943 e do tempo que passava no porão com Gerhard o pai e os criados durante os ataques aéreos Ariana não teve contato real com a dor da guerra até os 18 anos na primavera de 1944 durante toda a primavera os aliados tinham aumentado seus esforços e Hitler havia recentemente emitido novos decretos confirmando sua adesão à guerra total Ariana chegara da escola e encontrar o pai fechado no salão principal com um amigo segundo Bertold o mordomo que estava agora muito idoso e também muito surdo ele falou quem é Ariana sorriu para ele Bertold era uma das lembranças mais antigas sempre estiver ali sim senhorita sorriu bondosamente o rosto de pedra se rachando com vincos carinhosos apenas para ela balançou a cabeça como se tivesse entendido mas ela soube imediatamente que não tinha conhecendo bem suas fraquezas Ariana falou mais alto ao contrário do irmão que geralmente implicava abertamente com ele por estar surdo mas do jovem Gerhard Bertold aguentava qualquer coisa Gerhard era o seu xodó perguntei se meu pai falou quem estava de visita ah não senhorita não falou Raul Klemmer foi quem o deixou entrar eu estava lá embaixo por um momento ajudando o senhorzinho Gerhard com seu equipamento de química ah Deus isso não sim pode deixar Bertold obrigada Ariana entrou graciosamente no corredor a casa e a sua vasta criadagem também tinham sido uma constante em sua vida não conseguia imaginar viver em outro lugar cruzou com Frau Klemmer no corredor superior enquanto se dirigia seu quarto ela e Frau Klemmer haviam discutido um segredo pela manhã sobre reabrir o quarto da mãe já fazia nove anos agora e Ariana estava prestes a completar dezoito irritava a partilhar o andar de cima com Gerhard que era barulhento e estava constantemente fazendo explodir suas misturas químicas tentando fabricar pequenas bombas e a jovem e o pai já tinham resolvido que ela só ingressaria na universidade depois da guerra assim quando terminasse a escola dali a dois meses ficaria mais ocupada dentro de casa tinha planejado trabalhar como voluntária já ajudava no hospital duas vezes por semana mas parecia-lhe mais apropriado que depois de terminar a escola secundária melhorasse ao mesmo tempo sua posição dentro de casa a perspectiva de ocupar os aposentos da mãe agradava-a imensamente se ao menos pudesse fazer o pai concordar já pediu a ele? perguntou Frau Klemmer num sussurro conspiratório e Ariana sacudiu a cabeça ainda não hoje à noite se conseguir livrar-me de Gerhard depois do jantar soltou um suspiro e revirou os olhos ele é uma pestinha o irmão tinha acabado de fazer 15 anos acho que se der tempo a seu pai para pensar no assunto ele provavelmente concordará vai gostar de tê-la mais perto dele subir todas aquelas escadas até o terceiro andar para vê-la deixa-o esgotado era um motivo sensato mas Ariana não tinha certeza se seria um motivo adequado para convencê-lo aos 68 anos o pai não gostava que lhe lembrassem sua idade vou pensar em alguma coisa queria falar com ele agora mas está ocupado sabe quem está com ele? Dertori falou que você deixou alguém entrar foi pareceu brevemente intrigada é Herr Thomas e não está parecendo nada bem mas quem parecia hoje em dia? até mesmo o pai de Ariana se mostrava exausto agora quando chegava do banco o Herr estava pressionando cada vez mais todos os pais para comparecerem com os fundos que não tinham quando Frau Klemmer se retirou Ariana ficou refletindo por um momento se devia ou não descer e se reunir ao pai estava com vontade de entrar de novo nos aposentos da mãe para admirar o lindo quarto e para ver se o boudoir tinha tamanho suficiente para acomodar sua escrivaninha mas poderia ver isso mais tarde preferia ir fazer um pouco de companhia ao amigo do pai Herr Thomas era uns 30 anos mais moço do que o pai dela mas a despeito da grande diferença de idades o pai tinha muita afeição por aquele homem de fala mansa ele passara 4 anos trabalhando para o pai dela depois de resolver estudar direito durante o curso casara-se com uma colega e tinham tido 3 filhos em 4 anos o mais moço estava agora com 3 anos mas Herr Thomas não o via desde que a criança tinha 4 meses sua mulher era judia e ela e as crianças tinham sido tiradas dele durante os dois primeiros anos da guerra Max conseguiu afastar os nazistas mas afinal não houve como adiar o inevitável Sarah e as crianças tiveram que ir em 1941 3 anos antes foram levadas embora o choque de perdê-los quase o tinha destruído e agora quando visitava o pai de Ariana parecia ter 15 anos a mais do que os seus 37 anos lutara desesperadamente para encontrá-los e no último ano Ariana sabia que ele praticamente perder as esperanças suavemente a moça bateu nas portas duplas mas só o que pôde ouvir foi o zumbido baixo de conversa lá dentro já estava se afastando quando finalmente ouviu o pai responder abriu a porta devagar e espiou para o interior do aposento com seu sorriso meigo papai posso entrar? mas o que viu a espantou e não sabia se devia fechar a porta e ir embora ou ficar Maximilian Thomas estava sentado de costas para ela os ombros tremendo levemente o rosto enterrado nas mãos Ariana fitou o pai esperando que a mandasse embora mas para sua surpresa ele lhe fez sinal para ficar Valmar achava-se confuso agora havia tão pouco a dizer quem sabe a filha pudesse oferecer a Max algum conforto além do que ele lhe pudera dar era o primeiro ato de reconhecimento de Valmar de que a Ariana não era mais criança se tivesse sido Gerhard a aparecer à porta ele o teria mandado de volta para cima com um aceno de mão imperioso não era apenas uma garota agora tinha também amiguice de uma mulher fez sinal chamando-a e quando ela se aproximou Max tirou o rosto das mãos o que ela viu quando se acercou dele foi uma expressão de desespero total Max o que aconteceu? caiu de joelhos ao lado do homem e sem pensar estendeu os braços e com a mesma naturalidade ele se inclinou para ela soluçando baixinho enquanto se abraçavam Max não disse nada durante longos minutos e finalmente enxugou os olhos e se afastou obrigado desculpe ter compreendemos Valmar foi até longa mesa antiga onde em uma grande salva de prata ficavam várias garrafas de conhaque e os restos do seu estoque de whisky escocês sem perguntar a Max sua preferência serviu um cálice de conhaque e estendeu-lhe silenciosamente a bebida Max pegou o cálice e sorveu o drink lentamente enquanto enxugava mais uma vez os olhos que não paravam de minar é Sarah? a Ariana teve que perguntar tiveram notícias? há tanto tempo que ele buscava informações dos nazistas sem sucesso os olhos dele buscaram os dela em resposta e a dor do que soubera aquele dia estava ali marcada em todo o seu horror os seus piores temores confirmados estão todos Max não conseguia forçar-se a dizer a palavra mortos inspirou fundo sofridamente e largou o conhaque todos os quatro Sarah e os meninos meu Deus Ariana fitou angustiada e queria perguntar-lhe por quê mas todos sabiam por quê porque eram judeus Juden tem certeza? ele confirmou disseram-me que devia sentir-me agradecido que agora posso começar de novo com uma mulher da minha própria raça oh Deus meus filhinhos Ariana estendeu os braços para ela de novo sem pensar e mais uma vez ela o abraçou com força desta vez com as lágrimas escorrendo por suas faces também Valmar sabia que precisava convencer Max a partir imediatamente ele não podia mais ficar em Berlim Max escute tem que pensar agora o que vai fazer como assim? pode ficar aqui? agora? agora que sabe? não sei não sei queria partir há anos em 1938 falei para Sarah mas ela não queria as irmãs a mãe era um refrão familiar para ambos e depois fiquei porque tinha de encontrá-la pensei que se soubesse onde estava poderia barganhar com eles poderia oh Deus eu devia ter imaginado isso não teria mudado nada não é? Valmar olhou para o amigo partilhando-lhe a dor mas agora você conhece a verdade e se ficar eles o atormentarão vigiarão o que fizer onde for com quem fizer alguma coisa e onde há anos que é suspeito por causa de Sarah e agora precisa mesmo ir embora Max Thomas sacudeu a cabeça Valmar sabia muito bem o que estava dizendo por duas vezes o escritório de advocacia de Thomas tinha sido destruído com a expressão amante de judeu rabiscada em cada peça de imobiliário e pintada nas paredes porém ele ficara tinha que ficar para achar a mulher penso que ainda não entendi direito que acabou que ela mas não há ninguém para eu procurar recostou-se na cadeira os olhos cheios de uma compreensão terrível para onde eu iria? para qualquer lugar Suíça se puder chegar lá quem sabe depois dos Estados Unidos mas saia da Alemanha Max este país o destruirá se você ficar aqui como destruiu Cassandra e Dolph antes dela a lembrança estava vívida de novo enquanto olhava no rosto do homem mais moço não posso ir disse Max sacudindo a cabeça por que não? Valmar ficou subitamente zangado porque é patriota? porque ama o país que foi tão bondoso com você? santo Deus homem por que motivo ficar? trate de dar o fora Ariane os observava assustada nunca vira o pai daquele jeito Max talvez papai tenha razão talvez mais tarde você possa voltar mas Valmar continuava de fisionomia fechada se for esperto não fará isso comece uma nova vida em algum lugar em qualquer lugar Max qualquer lugar mas deu fora daqui antes que tudo desabe sobre sua cabeça Max Thomas olhou desolado para Valmar já desabou Valmar soltou um profundo suspiro e sentou-se em sua cadeira de novo sem tirar os olhos do amigo é eu sei compreendo porém Max você ainda tem a sua vida já perdeu Sarah e as crianças a voz era macia mas Max chorou de novo deve a eles e a você mesmo sobreviver agora por que acrescentar mais uma tragédia mais uma perda se pudesse ter dito isso a Cassandra se ela pudesse ter compreendido isso como eu iria Max fitava-o pensando sem compreender direito o que significava deixar sua casa sua herança o país que der a luz aos seus filhos e aos seus sonhos não sei pode pensar no assunto suponho que com todo o caos existente hoje em dia você poderia simplesmente desaparecer na verdade Valmar parecia estar pensando se desaparecesse agora e imediatamente eles poderiam pensar que enlouqueceu com a notícia poderia ter fugido se matado feito qualquer coisa não ficarão desconfiados de imediato mais tarde poderão ficar e o que isso significa que saio de sua casa hoje à noite e começo a andar na direção da fronteira com o que minha pasta meu sobretudo e o relógio de ouro do meu avô o relógio de que falava estava como sempre no bolso do colete mas Valmar ainda estava pensando acenou com a cabeça suavemente talvez está falando sério Ariano os observava chocada com tudo que escutava era isto então o que estava acontecendo matavam mulheres e crianças levando outros a fugirem a pé para a fronteira no meio da noite aquilo a enchia com um tipo de medo que jamais conhecera e o rostinho miúdo de marfim parecia mais pálido do que antes Valmar olhou para Max tinha um plano sim estou acho que você deve ir agora esta noite? talvez não deva partir esta noite mas tão logo seja possível tão logo consigamos arranjar os papéis contudo creio que deve desaparecer hoje e depois de outro gole de conhaque o que você acha? Max estivera escutando atentamente as palavras de Valmar e sabia que o o homem mais velho estava dizendo com muito sentido que motivos tinha para se apegar a um país que já destruíra tudo o que lhe era caro silenciosamente concordou e depois de mais um momento tem razão partirei não sei para onde ou como os olhos dele não desfitavam os de Valmar mas agora o homem mais velho olhava para a filha este era um ponto crítico em todas as três vidas Arianna quer nos deixar a sós agora? por um instante nenhum dos três se mexeu no aposento depois ela olhou indagadoramente para o pai quer que eu vá papai? mas ela não queria ir queria ficar ali com ele e Max pode ficar se quiser se compreender a importância de manter tudo isso em segredo não pode discutir com ninguém ninguém nem Gerhardt nem os criados nem mesmo comigo o que vai acontecer acontecerá em silêncio e quando acabar nunca terá acontecido está claro ela fez que sim e por um instante Valmar questionou a sanidade da decisão de envolver a filha naquilo mas estavam todos envolvidos logo poderia estar acontecendo com eles era hora de ela saber há algum tempo já que pensava nisso Arianna precisava compreender como a situação era desesperadora está compreendendo Arianna perfeitamente papai pois bem fechou os olhos por um momento e depois virou-se para Max você vai sair daqui esta noite pela porta da frente parecendo ainda mais perturbado do que quando chegou e simplesmente desaparecerá caminha na direção do lago e mais tarde você vai voltar eu mesmo deixarei entrar depois que a casa estiver às escuras ficará aqui um dia ou dois e em seguida partirá discretamente para a fronteira para a Suíça e depois meu amigo você desaparece para sempre para uma nova vida e como vou financiar tudo isso? você pode retirar o meu dinheiro do banco? Max parecia preocupado e Valmar sacudiu a cabeça não se importe com isso só tem que se preocupar com voltar para cá logo mais e depois com chegar à fronteira deixe que cuido do dinheiro e dos documentos Max ficou impressionado embora um tanto surpreso com seu velho e respeitável amigo conhece alguém que faça esse tipo de coisa? sim, conheço informei-me sobre isso há uns seis meses para o caso de porém não foi necessário Arianna estava atônita mas ficou quieta não tinha ideia de que o pai jamais tivesse pensado numa coisa dessas está tudo claro então? Max fez que sim quer ficar para o jantar? poderá sair de maneira bastante óbvia depois do jantar está certo mas onde irá esconder-me? Valmar ficou calado por um momento estivera pensando na mesma coisa desta vez foi Arianna quem teve a resposta nos aposentos de mamãe Valmar olhou para ela com o rápido desagrado e Max observou o diálogo mudo que os olhos deles trocaram papai é o único lugar do qual ninguém chega perto? era verdade porém que ela e Frau Klemmer tinham estado ali naquele mesmo dia fora isso que trouxeram a sua mente tão depressa os aposentos em questão normalmente a família e a criadagem quase faziam de conta que os aposentos de Cassandra não mais pertenciam à casa dos Von Gotthard's papai é verdade Max estaria salvo ali e eu poderia arrumar tudo depois que ele se fosse ninguém jamais saberia Valmar fez uma pausa que pareceu interminável a última vez em que estiveram naquele apartamento a mulher jazia morta numa banheira cheia de sangue nunca mais entrara nos aposentos dela não podia suportar a dor daquelas últimas lembranças aquele rosto machucado e os olhos desesperados os seios feridos pela fivela do cinto do nazista que quase a violentara suponho que não haja escolha falou com uma agonia que somente Max compreendeu ambos sabiam do que os nazistas eram capazes desculpe estar sendo um problema para você Valmar não seja ridículo queremos ajudá-lo ele pôs com um sorrisinho frio quem sabe um dia você ainda nos ajudará fez-se um longo silêncio na sala e finalmente Max falou Valmar você pensa mesmo em partir? o homem mais idoso ficou pensativo não estou certo de poder sou mais visado do que você eles me vigiam me conhecem precisam de mim mais do que de você sou uma fonte de recursos para eles o banco Tilden é importante para o Reich é a pedra ao redor do meu pescoço mas também é a minha salvação um dia pode vir a ser a arma apontada para minha cabeça mas se for preciso farei a mesma coisa que você está fazendo Ariana ficou chocada ao ouvi-lo falar assim jamais desconfiada de que o pai pretendia fugir um dia e então como se tivesse sido combinado Bertold bateu a porta e avisou que o jantar estava pronto e os três deixaram a sala em silêncio capítulo 9 Valmar Van Gotthard andou pé ante pé por sua própria casa e esperou no saguão da frente tinha avisado a Max Thomas que viesse descalço pelo jardim faria menos barulho do que andar de sapatos sobre o cascalho e dera-lhe sua chave do portão da frente Max os deixara por volta das onze e agora faltavam alguns minutos para as três a lua estava cheia e era fácil vê-lo correndo rapidamente pelo gramado os dois homens não trocaram nenhum cumprimento apenas breves acenas de cabeça enquanto Max Thomas limpava cuidadosamente os pés com as meias a terra dos canteiros teriam deixado rastros no piso de mármore branco Valmar ficou satisfeito com o modo de pensar atilado de Max era um homem diferente daquele que estivera sentado no seu escritório alquebrado e soluçante a apenas dez horas agora que Max Thomas estava fugindo sua sobrevivência iria depender do raciocínio rápido e da cabeça fria os dois homens subiram rapidamente a escadaria principal e logo chegaram à porta do final do longo corredor por um instante Valmar ficou parado ali como se não tivesse certeza de que devia entrar mas Arianna estiver esperando por ambos e agora pressentindo a presença deles abriu um pouco a porta do quarto vendo a fisionomia concentrada de Max diante da porta abriu a mais para deixá-los entrar mas Valmar apenas sacudiu a cabeça parado ali como se ainda não se pudesse forçar a entrar Max entrou rapidamente talvez estivesse na hora de Valmar abrir as portas de novo talvez como Max estivesse na hora de seguir em frente fechou a porta sem fazer ruído às suas costas e seguiu seu amigo enquanto Arianna fazia sinal chamando-os para o pequeno aposento que for o gabinete da mãe agora de uma rosa ainda mais desbotada a espreguiçadeira ainda continuava no canto e Arianna cobrira-a de mantas quentes para que Max pudesse dormir ali a moça levou o dedo aos lábios e murmurou baixinho achei que você ficaria mais seguro dormindo aqui caso alguém espie pela porta não o verá do quarto o pai assentiu e Max olhou em derredor agradecido mas havia linhas de fadiga rodeando-lhe os olhos Valmar olhou para ele mais uma vez meneou a cabeça e depois saiu do quarto acompanhado rapidamente por Arianna Valmar tinha prometido que arranjaria os documentos o mais depressa possível esperava pelo bem de Max estar de posse deles até a noite seguinte Arianna e o pai se despediram no corredor com seus próprios pensamentos e sem palavras a jovem voltou para o seu quarto pensando em Max e na viagem solitária que ele estava prestes a fazer ainda se lembrava de Sarah uma mulher miúda de olhos escuros e sorridentes sempre contava histórias engraçadas e era muito bondosa para Arianna quando se encontravam agora aquilo parecia ter acontecido há muito tempo Arianna pensara nela com frequência nos últimos três anos imaginando onde estaria e o que lhe tinham feito e os meninos agora já sabiam Max estava tendo os mesmos pensamentos deitado na espreguiçadeira coberta de cetim cor-de-rosa no quarto da mulher que vir apenas uma vez logo que conhecer a Valmar foi uma mulher fascinante de cabelos dourados quase cor de cobre ele havia considerado a visão mais impressionante que tivera na vida e pouco depois soube que tinha morrido de gripe segundo lhe disseram mas deitado ali sentia que houver um outro motivo para sua morte uma sensação estranha tinha passado de Valmar para ele como se o amigo também sopesse como se também ele tivesse sofrido nas mãos dos nazistas não parecia ser possível mas nunca se sabia no seu próprio quarto Valmar ficou olhando para o lago ao luar mas não era o lago que via era sua mulher Cassandra loura radiosa linda a mulher que amara tão desesperadamente há tanto tempo os sonhos que tinham partilhado naquele quarto e agora estava vazio solene coberto com panos esquecido uma parte de si mesmo fora arrancada naquela noite ao cruzar a porta com o homem que estavam escondendo e Ariana com aqueles mesmos insondáveis olhos azuis lavanda deu as costas ao luar cheio de tristeza e finalmente se despiu e foi para a cama perguntou a ele e dagou Frau Klemmer depois do café quando se encontraram no corredor sobre o que? Ariana estava preocupada com outras coisas o quarto? o apartamento de sua mãe? que garota estranha ela era tão distante tão fechada às vezes será que já tinha esquecido? Frau Klemmer imaginava com frequência que mistérios se esconderiam por trás daqueles profundos olhos azuis ah, isso sim quer dizer não ele disse que não ficou zangado? não, mas foi bastante taxativo acho que vou ficar onde estou porque não força um pouquinho talvez ele pense um pouco mais no assunto e ceda mas Ariana sacudiu a cabeça com determinação ele já tem preocupações de sobra a governanta deu de ombros e seguiu seu caminho às vezes era difícil entender a garota mas afinal a mãe dela também era esquisita quando Ariana foi para a escola de manhã Valmar já tinha saído de casa no seu Rose a moça tivera vontade de passar o dia em casa para o caso de Max precisar de alguma coisa mas o pai havia insistido para que ela não alterasse seu ritmo de vida em nada e para segurar-se da proteção de Max o próprio Valmar tinha trancado a porta do apartamento de Cassandra pareceu levar horas até Ariana poder voltar para casa mas finalmente as aulas acabaram tinha passado o dia todo sentada na escola distraída pensando em Max e imaginando como estaria pobre homem como devia sentir-se estranho cativo na casa de outra pessoa com um passo calmo Ariana desceu ao corredor principal cumprimentou Bertold e subiu ao andar superior declinou a oferta de chá feita por Ana e entrou no seu banheiro para pentear o cabelo foi só dali a 15 minutos que ousou descer para o outro andar parou por um momento diante da porta do quarto do pai e depois passou por ele segurando a chave que tomara emprestado de Frau Klemmer apenas dois dias a porta se abriu com facilidade enquanto a moça girava a chave e a maçaneta e ela se esgueirou silenciosamente para o interior e desapareceu pisando leve atravessou o quarto correndo sem fazer ruído sem fôlego e depois ficou parada no vão da porta uma visão sorridente diante de Max cansado e com a barba por fazer alô sussurrou ele sorriu e a convidou para se sentar já comeu? Max sacudiu a cabeça foi o que pensei tome trouxeram um sanduíche escondido no bolso fundo da saia vou trazer-lhe um pouco de leite mais tarde naquela manhã ela lhe deixara uma jarra d'água tinha avisado a Max para não abrir as torneiras os canos estavam enferrujados depois de todos aqueles anos e fariam um barulho horrível alertando os criados de que alguém estaria nos aposentos está bem? estou ótimo engoliu rapidamente o sanduíche não precisava fazer isso e então sorriu para ela mas estou contente porque fez parecia um pouco mais jovem como se anos de preocupação lhe tivessem abandonado a fisionomia parecia abatido e diferente com a barba por fazer mas não tinha aquele ar macilento e aflito da véspera que tal foi a escola hoje? terrível fiquei preocupada com você não devia estou bem aqui era estranho só estava escondido há algumas horas mas já se sentia isolado do mundo sentia falta dos ônibus dos ruídos do seu escritório do telefone até das botas pisando pelas ruas tudo parecia tão remoto ali como se tivesse entrado num outro mundo um mundo esquecido e desbotado de cetim cor-de-rosa no buduá de uma mulher morta há muito tempo juntos correram os olhos pelo pequeno gabinete e seus olhos se encontraram ao mesmo tempo como era ela? sua mãe? Ariana olhou a sua volta estranhamente não tenho certeza nunca a conheci direito morreu quando eu estava com nove anos por um instante lembrou-se de Gerhard no cemitério e dela própria parada na chuva ao lado do pai segurando-lhe a mão com força ela era muito linda acho que não sei muito mais do que isso eu a vi uma vez era incrível achei-a a mulher mais bela que já tinha visto Ariana sentiu costumava subir para nos ver de roupa toalete cheirando a perfume seus vestidos faziam os ruídos maravilhosos enquanto ela cruzava o quarto os sons farfalhentes de seda tafetá e cetim sempre me pareceu terrivelmente misteriosa suponho que sempre parecerá Ariana olhou para ele com os grandes olhos tristes já pensou para onde irá? falando com ele no murmúrio que estavam usando para conversar parecia uma criança perguntando-lhe um segredo e ele sorriu mais ou menos acho que seu pai tem razão primeiro a Suíça depois talvez quando a guerra tiver terminado eu tente ir para os Estados Unidos meu pai tem um primo lá não tenho certeza se ainda está vivo mas é um começo não vai voltar para cá? pareceu chocada por um momento quando ele sacudiu a sua cabeça nunca Max nunca soltou um suspiro baixo nunca mais quero ver este lugar parecia estranho para Ariana que ele quisesse isolar-se para sempre daquilo que tinha sido toda a sua vida mas talvez estivesse mesmo certo em fechar aquela porta com tanta firmeza perguntou-se se seria como o pai jamais voltar a entrar no quarto da mãe até a noite anterior havia lugares aos quais a gente simplesmente não voltava a dor era insuportável quando olhou para ele de novo Max sorria docemente você e seu pai virão me ver nos Estados Unidos depois da guerra? isso parece estar muito longe ainda disse ela sorrindo espero que não então sem pensar estendeu a mão e segurou a dela segurou por um longo momento e depois Ariana se inclinou lentamente na sua direção e beijou docemente no alto da cabeça não havia necessidade de mais palavras entre ambos ele apenas abraçou e ela acariciou suavemente o cabelo pouco depois mandou que a jovem se fosse dizendo-lhe que era perigoso para ela ficar ali mas a verdade é que estava pensando no inconcebível enquanto se escondia na casa do velho amigo mais tarde na mesma noite Valmar veio vê-lo e parecia bem mais cansado e desanimado do que Max já estava com os documentos de viagem prontos e com o passaporte alemão em nome de Ernst Joseph Frey tinha usado o retrato do passaporte de Max e o carimbo oficial utilizado parecia bem real um trabalho e tanto hein Max fitou o documento falso fascinado depois voltou a olhar para Valmar sentado pouco à vontade numa cadeira cor-de-rosa e agora? um mapa? algum dinheiro? consegui também uma permissão para viajar pode chegar perto da fronteira indo de trem depois disso meu amigo está por sua conta mas deve conseguir fez uma pequena pausa com isto entregou-lhe um envelope cheio de dinheiro o bastante para mantê-lo folgadamente por várias semanas não ousei retirar mais do que isso ou alguém poderei ficar imaginando por quê? será que há alguma coisa em que não pensou Valmar? Max fitou o cheio de admiração que velho e notável era Von Gotthard espero que não infelizmente sou um pouco novo nesse tipo de coisa mas acho que pode ser um bom treino está mesmo pensando em partir? Valmar ficou pensativo por que você? por vários motivos quem sabe o que vai acontecer a que altura eles perderão o controle e também tenho que pensar em Gerhard agora no outono fará 16 anos se a guerra não terminar logo poderão convocá-lo então partiremos Max concordou compreendia se ainda tivesse um filho para proteger dos nazistas faria o mesmo mas não era apenas Gerhard que preocupava Valmar era a Ariana também a inundação de fardas na cidade preocupava-o quase que o tempo todo ela era tão delicadamente bonita tão atraente em seu jeito quieto e distante e se lhe fizessem mal se a agarrassem ou pior se algum oficial de alta patente se encantasse por sua única filha aquilo deixava cada vez mais assustado agora que ela estava mais velha e dali a alguns meses não mais estaria na escola saber que trabalhava como voluntária no hospital Martin Luther o apavorava mais do que tudo ficou ali pensando enquanto Max olhava de novo para seu passaporte falso Valmar o que posso fazer para lhe agradecer? fique a salvo comece uma nova vida é agradecimento suficiente não me parece nada posso avisá-lo de onde estou? discretamente apenas um endereço nenhum nome eu saberei Max concordou o trem parte da estação a meia-noite Valmar tirou do bolso as chaves de um carro na garagem atrás da casa você encontrará um antigo Ford Coupé azul era de Cassandra mas eu o examinei hoje de manhã milagrosamente ainda funciona acho que os criados saem com ele de vez em quando para mantê-lo em forma pegue-o vá até a estação e deixe-o lá de manhã darei queixa de que foi roubado você já estará longe há muito tempo iremos para a cama cedo hoje portanto não deverá haver qualquer problema quando você sair às novas e meia todos deverão estar dormindo é isso meu amigo deixa tudo resolvido exceto uma coisa Max não podia imaginar do que se tratava porém Valmar tinha pensado em mais uma coisa entrou silenciosamente no quarto de Cassandra e tirou dois quadros da parede com um canivete retirou-os cuidadosamente das molduras que os mantinham esticados há vinte anos um deles era um pequeno Renoir que pertencerá a sua mãe o outro um corro que comprara para a mulher em Paris na lua de mel vinte anos antes sem dizer nada para o homem que observava enrolou firmemente as duas telas e depois entregou-as ao amigo tome faça o que tiver que fazer venda-os coma-os troque-os valem muito dinheiro o bastante para ajudá-lo a começar sua nova vida Valmar não nem mesmo o que estou deixando no banco aqui cobriria o valor deles gastaram muito dinheiro tentando achar Sarah e os meninos tem que levá-los e não ajudam ninguém pendurados aqui você precisa deles e eu jamais suportaria olhar para eles de novo não depois de terem estado aqui são seus agora Max leve-os presente de um amigo neste momento Ariana entrou discretamente no quarto ficou intrigada ao ver as lágrimas nos olhos de Max e então quando viu as molduras vazias junto à cabeceira da cama da mãe compreendeu rapidamente você vai agora Max perguntou Ariana os olhos dilatados daqui a algumas horas seu pai acaba de não sei o que dizer Valmar Wiedersehen Maximilian boa sorte apertaram-se as mãos com firmeza enquanto Max lutava para conter as lágrimas um momento mais tarde Valmar os deixou e Ariana permaneceu ali ainda alguns minutos mas antes de a jovem deixá-lo para ir jantar Max puxou-a para si e ambos se beijaram o jantar transcorreu com maior decoro exceto por Gerhard que levou o tempo todo jogando bolinhas de miolo de pão nas costas de Bertolt apreendido pelo pai abriu um sorriso e jogou mais uma um momento mais tarde nas costas da irmã vamos ter que voltar e mandá-lo jantar com Fräulein Hedwig se continuar a fazer isso desculpe papai mas a despeito de sua tagarelice simpática não conseguiu despertar o pai ou a irmã para muita conversa e acabou também por ficar calado enquanto comia depois do jantar Valmar se retirou para o seu escritório Ariana para o seu quarto e Gerhard para suas peraltices ela teve vontade de voltar mais uma vez para Maximilian mas teve medo o pai insistir em que não deviam correr mais nenhum risco de despertar a atenção dos criados a fuga de Max dependia de ninguém saber onde ele estava e a segurança deles de ninguém saber onde estivera e assim ela ficou no quarto durante horas e obedientemente seguindo as ordens do pai apagou as luzes às dez e meia porém silenciosamente aguardou pensando rezando até que finalmente não pôde mais esperar e às onze e vinte desceu a escada pé ante pé até chegar à porta dos aposentos da mãe entrou sem fazer ruído e encontrou-o à espera como se soubesse que ela viria beijou-a longamente desta vez abraçando-a com tanta força que ela mal pôde respirar beijaram-se por um longo e último minuto e depois abotoando o casaco preciso ir agora Ariana sorriu meigamente cuide-se bem minha querida até mais ver eu o amo era um simples sussurro e os olhos falavam tanto quanto as palavras vá com Deus ele assentiu e agarrou com a mão direita a pasta com as telas de valor inestimável escondidas no meio de jornais no fundo vamos nos encontrar de novo depois que tudo isso tiver acabado ele corria como se estivesse indo para o escritório quem sabe em Nova York ela deu uma risadinha abafada você é maluco talvez então seus olhos ficaram sérios mas eu a amo também e era verdade ela o tocara vier a seu encontro no momento em que necessitava de uma amiga eterna e então sem dizer mais nenhuma palavra passou por ela cautelosamente e se dirigiu para a porta ele abriu trancou atrás deles e acenou-lhe uma última vez enquanto ele descia a escada na ponta dos pés a jovem se refugiou rapidamente em seu quarto e finalmente pôde ouvir o ruído do carro da mãe cruzando velozmente o portão Alphidesen meu querido ficou parada a janela por quase meia hora pensando no primeiro homem que a beijara e se perguntando se voltariam a se encontrar capítulo 10 não havia nada evidente nos modos do pai no dia seguinte que levaria alguém a desconfiar de que algo anormal estava ocorrendo nem nos de Ariana enquanto tomavam café juntos e naquela tarde quando o chofer veio relatar solenemente que o velho Ford de Frau von Gotthard fora roubado Valmar chamou a polícia imediatamente o carro foi encontrado naquela mesma noite abandonado perto da estação ferroviária e em perfeito estado e foi sugerido de modo malicioso mas divertido que Gerhard for ocupado e que saíra para dar uma voltinha os policiais tentaram disfarçar a graça que estavam achando e Gerhard comportou-se com a indignação apropriada quando foi chamado mas o assunto foi entregue para ser tratado em família agradeceu-se a polícia e guardou-se o carro na garagem mas não peguei o carro papai o garoto enrobeceu fortemente parado diante de Valmar não? nesse caso então suponho que esteja tudo bem mas o senhor pensa que fui eu não importa o carro está de volta à garagem contudo tome providências para que nem você nem seus amigos tentem tomar emprestado de novo o carro de sua mãe era uma atitude que Valmar detestava tomar mas não havia escolha Ariana compreendeu perfeitamente e tentou consolar Gerhard enquanto o levava para fora da sala mas é muito injusto não fui eu e então vitoa foi você? claro que não não seja bobo não sei dirigir aposto que foi você Gerhard não seja bobo mas subitamente ambos estavam rindo e subiram de braços dados as escadas que levavam aos seus quartos Gerhard convencido de que fora ela contudo a despeito de seu modo jovial de tratar o irmão Valmar notou que havia algo errado ela estava mais quieta do que de costume pela manhã e quando voltava da escola ou do trabalho como voluntária à noitinha desaparecia imediatamente no seu quarto não conversava com facilidade e afinal uma semana depois que Max os deixara procurou o pai sozinha no escritório os olhos marejados de lágrimas teve alguma notícia papai? ele soube instantaneamente era o que eu temia não nada mas logo teremos pode passar algum tempo até que ele tenha condições de nos avisar o senhor não pode saber afundou numa cadeira perto do fogo ele pode estar morto talvez a voz era triste e suave enquanto ele a observava e talvez não mas Ariana ele se foi deixou-nos foi viver sua vida seja lá onde for não pode apegar-se a ele somos apenas parte da vida antiga que ele deixou mas ficou assustado ao vê-la e as palavras seguintes escaparam antes que pudesse detê-las está a enamorada dele Ariana ela se virou para ele chocada com a pergunta nunca ouvir o pai perguntar uma coisa daquelas não sei eu fechou os olhos com força era só que eu estava preocupada ele podia ter errubeceu de leve e fitou o fogo sem querer contar-lhe a verdade sei espero que não esteja é difícil comandar essas coisas mas como poderia dizer-lhe o que poderia falar em épocas como estas é melhor guardar nosso carinho para dias melhores em tempo de guerra em circunstâncias difíceis existe uma sensação de romance que geralmente é irreal e pode não durar você poderá voltar a vê-lo daqui a anos e achá-lo bastante diferente sem nada a ver com o homem que você recorda da semana passada compreendo era por esse motivo que evitava cuidadosamente qualquer envolvimento com os homens feridos no hospital onde trabalhava sei disso papai fogo em sabê-lo soltou um profundo suspiro enquanto evitava era mais um ponto crítico para ele mas uma bifurcação na estrada cada vez mais traiçoeira poderia ser perigoso amar um homem na posição de Max agora está fugindo dentro em breve poderá estar sendo caçado pelos nazistas e se você se apegar a ele poderão caçá-la também mesmo que você não seja prejudicada a simples dor poderia destruí-la como de certa forma a dor de perder Sara quase o destruiu como podem castigar as pessoas por causa de quem lhe amam estava zangada como se pode saber antecipadamente qual é o lado certo e qual o errado aquela pergunta infantil tão ingênua e no entanto tão certa trouxe-lhe de roldão as lembranças de Cassandra ele a avisara ela sabia papai? Arianna observava ao sondar a si mesmo parecia um milhão de quilômetros de distância tem que esquecê-lo poderei ser perigoso para você olhou para ela setelamente e os olhos dela não se desviaram nem por um minuto dos do pai foi perigoso para o senhor ajudá-lo papai isso é diferente embora de uma certa forma você tenha razão mas não estou preso a ele pelos laços do amor e olhando para ela mais atentamente e espero que você também não ela não respondeu e finalmente Balmar caminhou até a janela que dava para o lago quase podia ver o cemitério de Grunewaldi dali mas mentalmente enxergava o rosto dela como fora quando ele a advertira como fora na véspera de se matar Arianna vou lhe contar uma coisa que jamais quis dizer a você sobre o preço de amar sobre os nazistas sobre sua mãe a voz dele tinha um tom suave e distante Arianna confusa esperava fitando as costas do pai não é um julgamento que faço dela nenhuma crítica não tenho raiva não lhe estou contando isso para fazê-la sentir-se envergonhada nós nos amávamos profundamente mas nos casamos quando ela era muito jovem eu a amava mas nem sempre a compreendia de certa forma era diferente das mulheres de sua época tinha uma espécie de fogo tranquilo na alma virou-se para olhar para a filha sabe que quando você nasceu Cassandra queria cuidar ela mesma de você sem ama era inconcebível e achei que era uma bobagem portanto contratei Freiline Hedwig e acho que alguma coisa aconteceu com sua mãe depois disso sempre me pareceu um pouco perdida deu-lhe as costas de novo ficou calado por um momento e depois continuou quando já estávamos casados há 10 anos ela conheceu alguém um homem mais moço do que eu era um escritor muito famoso era bonito e inteligente e ela se apaixonou eu soube quase desde o começo talvez até mesmo antes de ter começado contaram-me que os tinham visto e vi algo diferente nos olhos dela algo entusiasmado e feliz e cheio de vida de novo algo maravilhoso a voz dele ficou mais suave e acho que de certa forma aquilo fez com que eu a amasse mais a tragédia de Cassandra não foi que estivesse apaixonada por um homem que não era seu marido mas que o seu país tivesse caído nas mãos dos nazistas e que o homem que amava tão desesperadamente fosse judeu eu o avisei para o bem dela e dele mas ela não quis deixá-lo na verdade não quis deixar nenhum de nós dois a sua maneira era leal a ambos não posso dizer que tenha realmente sofrido com a ligação dela com esse homem era tão devotada quanto fora antes talvez até mais porém era igualmente devotada a ele até mesmo quando pararam de publicar os trabalhos dele até mesmo quando desprezaram e finalmente a voz falhou e Valmar quase não pôde prosseguir até mesmo quando o mataram estava com ele no dia em que o levaram arrastaram-no da sua própria casa espancaram-no e quando o encontraram sua mãe espancaram-na podiam até mesmo tê-la matado mas ela lhes disse quem era então a deixaram em paz Cassandra conseguiu voltar para casa e quando cheguei só no que conseguia falar era que me desonrara e no medo que tinha de que eles nos magoassem achou que tinha de oferecer sua vida em troca da segurança das nossas e não podia viver com o que haviam feito a ele fui a uma reunião no banco que durou duas horas e quando retornei ela estava morta no banheiro dos seus aposentos fez um gesto vago na direção do apartamento que Max ocupara apenas uma semana antes esta Diana é a história de sua mãe que amou um homem que os nazistas queriam morto ela não pôde suportar a dor da realidade que lhe mostraram não pôde viver com a fealdade a brutalidade e o medo assim voltou-se para olhar para a filha num certo sentido eles a mataram como num certo sentido poderão ousar matá-la se você resolver correr o risco de amar Max não faça oh Deus por favor Ariana não Valmar afundou o rosto nas mãos e pela primeira vez na vida Ariana viu o pai chorar foi para junto dele trêmula e calada e abraçou-o com força as suas próprias lágrimas caindo no paletó dele enquanto as dele se misturavam ao dourado dos cabelos da filha desculpe oh papai desculpe repetiu essas palavras diversas vezes horrorizada com o que ele lhe contara e no entanto pela primeira vez na vida a mãe se tornara real papai não por favor desculpe não sei o que aconteceu estou muito confusa foi tão estranho tê-lo aqui naquele quarto na nossa casa escondido assustado tive vontade de ajudá-lo senti muita pena dele eu também o pai ergueu a cabeça finalmente mas você precisa deixá-lo ir vai haver um homem para você algum dia um bom homem e espero que o homem certo numa época melhor ela concordou em silêncio enquanto secava uma nova onda de lágrimas acha que o veremos de novo quem sabe algum dia abraçou a filha eu espero ela fez que sim ficaram parados ali o homem que perder a Cassandra e a garotinha que ela deixara em seu lugar por favor minha querida tome cuidado agora enquanto estamos em guerra tomarei prometo voltou os olhos para ele enquanto mimoseava com um pequeno sorriso além disso nunca quero deixá-lo mas ele riu baixinho de suas palavras e isso minha querida vai mudar também duas semanas mais tarde Valmar recebeu uma carta no escritório não trazia remetente que continha uma única folha de papel com um endereço rabiscado às pressas Max estava em Lucerna foi a última notícia que Valmar Van Gotthard teve dele capítulo 11 o verão passou sem maiores novidades Valmar achava-se ocupado no banco e Ariana trabalhava no hospital três vezes por semana já livre do compromisso da escola tinha mais tempo para o trabalho como voluntária e mais tempo para administrar a casa ela Gerhard e o pai foram passar uma semana de férias nas montanhas e quando voltaram Gerhard completou 16 anos o pai anunciou divertido na manhã do aniversário que o filho agora era um homem aparentemente esta também era a opinião do exército de Hitler porque no último impulso desesperado do outono de 1944 estavam convocando todos os homens e rapazes disponíveis Gerhard recebeu a notícia de que fora convocado quatro dias depois do aniversário que ele o pai e a irmã haviam comemorado contando o júbilo tinha três dias para se apresentar não acredito tentou o comunicado enquanto tomava o café da manhã já estava atrasado para o colégio mas não podem fazer isso podem papai o pai olhou para ele sombriamente não tenho certeza vamos ver mais tarde na mesma manhã Valmar visitou um velho amigo um coronel e soube que nada podia ser feito precisamos dele Valmar precisamos de todos eles está tão ruim assim então está pior entendo tinham falado sobre a guerra a mulher do coronel e o banco de Valmar durante alguns minutos e depois resolutamente Valmar voltara para o escritório sentado no banco de trás do Rolls Royce que o chofer dirigia ficou matutando no que tinha que fazer não perderia o filho já tinha perdido bastante quando Valmar voltou para o escritório deu dois telefonemas voltou para casa na hora do almoço retirou alguns papéis do cofre de parede do seu gabinete e voltou para o trabalho só chegou em casa naquela noite depois das seis horas e quando chegou encontrou os filhos no terceiro andar no quarto de Gerhard Ariana tinha chorado e o rosto de Gerhard estava cheio de medo e desespero eles não podem levá-lo não é papai? Ariana acreditava que o pai podia remover montanhas mas havia pouca esperança nos olhos dela assim como nos de Valmar quando ele respondeu suavemente podem sim Gerhard ficou calado parado aturdido com o que lhe acontecera o papel da convocação ainda jazia aberto sobre sua escrivaninha já o leram há cem vezes desde amanhã dois outros rapazes da sua turma também tinham recebido seus comunicados mas ele não contara do seu o pai lhe dissera para ficar calado para o caso de haver alguma coisa que pudesse fazer então quer dizer que eu vou o rapaz falou numa voz seca inexpressiva e a irmã recomeçou a chorar quer dizer sim Gerhard a despeito da voz severa fitou os filhos meigamente sinta-se orgulhoso de servir ao seu país o senhor está maluco ele e Ariana ficaram de pé fitando o pai num horror chocado fique quieto enquanto dizia as últimas palavras fechava a porta do quarto de Gerhard levando o dedo aos lábios chamou-os mais para perto depois murmurou baixinho você não precisa ir não Gerhard sussurrou cheio de júbilo ajeitou tudo não Valmar sacudiu a cabeça com ar sério não consegui vamos partir o que? Gerhard parecia chocado de novo mas o pai e a irmã trocaram um olhar significativo era como a fuga de Max alguns meses antes como iremos? eu o levarei para a Suíça amanhã podemos dizer que você está em casa doente só tem que se apresentar na quinta-feira daqui a três dias cruzarei a fronteira com você e o deixarei com amigos meus em Lausanne ou em Zürich se for preciso depois virei buscar a sua irmã olhou eternamente para a filha e tocou-lhe a mão talvez ela fosse ver Max de novo afinal de contas por que ela não vem conosco? perguntou Gerhard intrigado mas o pai sacudiu a cabeça não posso aprontar tudo com tanta rapidez e se ela ficar aqui não suspeitarão de que estamos dando fora de vez voltarei dentro de um dia e então irei embora com ela definitivamente mas vocês terão que manter isso em segredo absoluto total nossas vidas dependem disso estão compreendendo? os dois a sentiram em silêncio Gerhard arranjei um passaporte diferente para você podemos usá-lo na fronteira se for preciso mas nesse meio tempo quero que pareça resignado de entrar para o exército quero até que pareça satisfeito isso quer dizer aqui em casa também não confia nos criados? a despeito dos seus dezesseis anos Gerhard ainda era ingênuo não enxergava a preocupação de Bertold com o partido e a fé cega de Freulein Hedwig em Adolf Hitler não quando suas vidas estão em jogo Gerhard deu de ombros está bem não leve nada compraremos lá tudo o que precisarmos vamos levar dinheiro? já tenho dinheiro lá há anos que Valmar estava preparado só lamento termos esperado tanto jamais devíamos ter voltado das férias com um profundo suspiro mas Ariana tentou consolá-lo não podia saber quando voltará da Suíça papai? hoje é segunda partiremos pela manhã estarei de volta quarta noite e você e eu partiremos na quinta noite depois que eu for ao banco naquele dia podemos dizer que vamos jantar fora e nunca mais voltaremos vai custar um pouco enganar os criados dizendo que Gerhard se apresentou ao exército sem se despedir contanto que você mantenha Ana e Hedwig longe dos aposentos de Gerhard amanhã e quarta-feira podemos dizer que ele saiu cedo demais na quinta de manhã para ver alguém se você e eu estivermos aqui ninguém suspeitará de nada vou tentar estar de volta na hora do jantar o que disse ao pessoal do banco? nada não terei que explicar minha ausência há reuniões secretas acontecendo a toda hora atualmente e pensarão que estou numa delas tudo certo com vocês dois? está tudo bem claro? a guerra está quase acabando crianças e quando terminar os nazistas derrubarão tudo junto com eles quando caírem não quero que nenhum de vocês dois esteja aqui para isso está na hora de ir poderemos nos recompor mais tarde Gerhard encontre-me no café da esquina do meu escritório amanhã às onze iremos direto para a estação ferroviária está bem claro? está respondeu o menino com ar subitamente solene Mariana você ficará aqui amanhã cuidando de Gerhard não é? sem dúvida papai mas como ele sairá de casa de manhã sem ser visto? sairá cinco antes que os outros acordem certo Gerhard? certo papai use roupas quentes para a viagem teremos que fazer até a última parte do trajeto o senhor também papai? Mariana estava preocupada enquanto perscrutava os olhos do pai eu também e sou muito capaz de fazê-lo provavelmente muito mais do que esse rapazinho levantou-se despenteou os cabelos de Gerhard e se preparou para sair do quarto sorriu para eles mas não houve retribuição por parte dos filhos não se preocupem tudo dará certo e um dia voltaremos mas enquanto o pai fechava a porta atrás de si Mariana se perguntava se voltariam Capítulo 12 Frau Gebsen Balmar von Gotthard olhou imperiosamente para a secretária céu passarei fora o resto do dia em reuniões a senhora compreende aonde vou claro Herr von Gotthard muito bem saiu rapidamente da sala ela não tinha ideia de onde ele ia mas pensava que sim para o hashtag é claro encontrar-se novamente com o ministro das finanças e se não aparecesse no dia seguinte ela compreenderia que as reuniões tinham continuado compreendia essas coisas Balmar sabia que tinha calculado a perfeição sua saída o ministro das finanças estava passando uma semana na França fazendo consultas sobre a situação das finanças do Reich em Paris inventariando a vasta quantidade de quadros que estavam mandando para Berlim uma coisa caída do céu para o Reich disseram ao motorista que não o esperasse naquela manhã e dobrou rapidamente a esquina para o café dos operários Gerhard tinha saído de casa na hora marcada às 5 da manhã com um beijo na irmã e uma última olhada por cima do ombro para a casa em que crescera antes de caminhar os 19 quilômetros até o centro de Berlim quando Balmar entrou no café viu o filho mas não deu sinais de reconhecê-lo simplesmente se dirigiu para o banheiro dos homens o rosto obscurecido pelo chapéu e com a pasta na mão por trás da porta trancada do banheiro tirou rapidamente o terno e vestiu um par de velhas calças de trabalho que trouxeram da garagem por cima da camisa vestiu uma suéter na cabeça enfiou um boné ordinário depois uma velha jaqueta quente e o terno foi para dentro da pasta o chapéu foi enfiado com força no fundo da lata de lixo um momento mais tarde reuniu-se a Gerhard e com um vago aceno de cabeça se um cumprimento grosseiro fez-lhe sinal para irem tomaram um táxi até a estação e logo se perderam em meio a multidão fervilhante vinte minutos mais tarde se achavam no trem que se destinava à fronteira os documentos de viagem em ordem as identificações seguras os rostos feito máscaras Valmar sentia cada vez mais orgulho de Gerhard que desempenharam seu papel à perfeição tornara-se um fugitivo da noite para o dia mas estava aprendendo rapidamente como ser um fugitivo bem sucedido Fräulein Arianna Fräulein Arianna bateram vivamente a porta era Fräulein Hedwig o rosto aparecendo próximo ao da jovem quando esta abriu cuidadosamente a porta as Arianna levou o dedo aos lábios rapidamente para silenciar Hedwig e foi fazer companhia a mulher mais velha no corredor o que está se passando? vai acordá-lo Gerhard não está se sentindo nada bem está com febre? acho que não é apenas um terrível resfriado deixe-me vê-lo não posso prometi que o deixaríamos dormir o dia todo está apavorado de ficar doente demais e não poder apresentar seu exército na quinta-feira quer dormir para ver se fica bom claro compreendo não acha que devíamos chamar o médico? só se ele piorar demais retrucou Arianna Fräulein Hedwig fez que sim satisfeita de que seu jovem pupílio estivesse tão ansioso para servir ao país ele é um bom menino Arianna sorriu benevolamente em resposta e beijou a velha na face enquanto estavam paradas no corredor graças a você Hedwig enrubeceu ante o elogio de Arianna quer que eu traga um chá para ele? não precisa mais tarde eu faço um pouco agora ele está dormindo bem avise-me se ele precisar de mim avisarei prometo e obrigada butcham e um segundo mais tarde Fräulein Hedwig seguiu seu caminho por duas vezes a tarde e uma vez a noitinha a empregada voltou a oferecer os seus serviços para Arianna mas em todas essas ocasiões a jovem insistia em que o irmão tinha acordado comido alguma coisa e voltado a dormir a esta altura estavam já na noite de terça-feira e só tinha que fazer o jogo até que o pai voltasse na quarta-noite depois disso estariam a salvo o pai poderia alegar que ele próprio tinha levado Gerhard ao exército ao romper da aurora só tinham que ultrapassar a quarta-feira apenas 24 horas ela conseguiria e na quinta-noite ela e o pai também partiriam seu corpo estava cansado e dolorido quando ela desceu a escada tarde da noite de terça-feira passaram o dia sob tensão de olho em Hedwig e Anna mantendo o embuste de guarda junto ao quarto de Gerhard precisava escapar daquele andar mesmo que por alguns minutos assim entrou no gabinete do pai e ficou fitando as cinzas na lareira eles tiveram naquele aposento pela manhã? foram ali que fizeram suas rápidas despedidas? parecia um aposento diferente agora sem a sua presença os papéis arrumados sobre a mesa os livros em ordem na estante levantou-se e foi olhar para o lago enquanto se lembrava das palavras dele ao se despedir não se preocupe estarei de volta depois de amanhã e tudo estará bem com Gerhard não é com Gerhard que estou me preocupando é com o senhor não seja boba não confia no seu velho pai mais do que em qualquer outra pessoa viva ótimo porque é exatamente assim que confio em você e é por isso minha querida Ariana que lhe vou mostrar agora algumas coisas que um dia poderão ser de muita utilidade acho que são coisas de que você precisa saber mostrar-lhe o cofre secreto no quarto dele outro na biblioteca principal e o último no quarto da mãe onde ainda guardava todas as joias dela um dia elas serão suas por que agora? ficaram com os olhos marejados de lágrimas não queria que ele lhe mostrasse tudo isso naquele momento não no dia em que estava partindo e levando Gerhard embora porque eu a amo e quero que saiba cuidar de si mesma se for preciso se alguma coisa acontecer tem que dizer-lhes que ignorava tudo diga-lhes que pensava que Gerhard estava doente lá em cima e que não imaginava que ele havia partido minta mas proteja-se com sua inteligência e isto mostrou-lhe uma pequena pistola e uma dúzia de pilhas de notas novinhas se a Alemanha cair elas não valerão nada mas as joias de sua mãe proverão suas necessidades a seguir mostrou-lhe o volume falso de Shakespeare no qual estavam a esmeralda grande que foram o anel de noivado e o anel de cinete de diamante que Cassandra usara na mão direita quando Ariana o viu estendeu a mão para tocá-lo inconscientemente seu brilho era familiar podia lembrar-se de tê-lo visto na mão da mãe há muitos anos ela sempre usava isto a voz do pai parecia sonhadora enquanto disparou o anel de cinete de diamante eu me lembro lembra? Valmar pareceu surpreso não se esqueça de que está aqui se precisar dele use-o bem minha querida e a memória dele estará servida enquanto recapitulava o que se passara de manhã percebeu que ficar aqui no gabinete do pai não o traria de volta mais depressa do que se fosse para a cama e tinha que acordar cedo para retomar sua vigília para o caso de Fräulein Hedwig ficar zelosa demais e insistir em ver Gerhard pessoalmente em silêncio Arianna apagou as luzes do escritório do pai fechou a porta e voltou lá para cima na estação de Mühlheim Valmar cutucou suavemente Gerhard que dormia sereno no seu assento a quase doze horas que estavam no trem e o garoto dormia a quatro parecia muito jovem e inocente sentado ali com a cabeça encostada no canto contra a parede do trem os soldados haviam embarcado em diversas estações e os documentos de ambos tinham sido examinados duas vezes Valmar referira-se a Gerhard apenas como seu jovem amigo os documentos pareciam estar em ordem e quando ele falou com os oficiais seu tom fora respeitoso e o sotaque grosseiro Gerhard pouco falou apenas tinha arregalado os olhos admirando os soldados e um deles despenteara-lhe os cabelos e prometera-lhe de brincadeira uma missão para breve Gerhard sorrira cativamente e os dois homens fardados seguiram seu caminho em Mühlheim ninguém embarcou e a parada foi breve mas Valmar queria o filho acordado antes de chegarem a Lohrach onde saltariam de qualquer forma logo ficaria desperto com o ar frio da noite dali teriam uma caminhada de 14 quilômetros e o seu maior desafio cruzar a fronteira e chegar a Basileia o mais cedo possível de lá tomariam um trem para Zürich Valmar resolveria deixá-lo ali estaria salvo na Suíça ele voltaria dali a dois dias com a Ariana e poderiam continuar até Lausanne depois estava ansioso para voltar o mais breve possível para junto da filha ela não iria conseguir manter aquela charada para sempre e o principal era levar Gerhard a salvo para Zürich mas primeiro Lohrach e sua longa caminhada eram 28 quilômetros de Mühlheim a Lohrach e meia hora depois de Gerhard ter se mexido sonolento no banco e olhado distraídamente a sua volta o trem parou totalmente era o fim da linha para eles a uma e meia da madrugada com um punhado de outras pessoas eles saltaram e por um instante Valmar sentiu as pernas tremerem ante a sensação estranha de terra firme mas não disse nada para Gerhard simplesmente puxou o boné para baixo levantou a gola do casaco fez um gesto na direção da estação e seguiram adiante um velho e um rapaz indo para casa não destoavam em Lohrach nas suas roupas toscas apenas as mãos bem tratadas e o cabelo bem cortado de Valmar poderiam tê-lo denunciado mas ele usara o boné durante toda a viagem e tomara o cuidado de sujar bem as mãos na estação poerenta antes de deixar em Berlim está com fome? Gerhard que bocejou e deu de ombros estou bem e o senhor? tome disse o pai sorrindo entregou-lhe uma maçã que guardaram no bolso sobra do almoço que tinham comprado no trem Gerhard foi mastigando a fruta enquanto desciam a estrada não havia ninguém à vista levaram cinco horas para percorrer os quatorze quilômetros Gerhard poderia ter feito a caminhada em menos tempo mas Valmar não conseguia mais andar tão depressa como quando jovem contudo para um homem de quase setenta anos saíra-se excepcionalmente bem e então perceberam que tinham chegado à fronteira quilômetros de cerca e arame farpado a distância podiam ouvir as patrulhas de fronteira passando por eles duas horas antes tinham saído da estrada mas na escuridão antes dos primeiros raios do alvorecer pareciam dois lavradores indo cedo para o trabalho nenhuma sacola para chamar a atenção apenas a pasta de Valmar que ele teria jogado prontamente no meio da vegetação se tivesse ouvido alguém se aproximar o pai tirou rapidamente do bolso o alicate observado por Gerhard e enquanto cortava o rapaz segurava o arame dali a alguns minutos tinham feito um buraco de tamanho suficiente para passarem arrastando-se Valmar sentiu o coração batendo com força se fossem apanhados seriam fuzilados não se importava consigo mesmo mas o garoto rapidamente passaram para o outro lado da cerca e ele pôde ouvir seu paletó se rasgando mas um minuto depois estavam na Suíça perto de um grupo de árvores num campo Valmar fez um gesto silencioso e ambos começaram a correr metendo-se por entre as árvores pelo que lhes pareceu horas até que finalmente pararam mas ninguém o seguira ninguém o ouvira Valmar sabia que um ano ou dois antes teria sido bem mais difícil cruzar para o outro lado da fronteira mas nos últimos meses o exército estava necessitando tão desesperadamente de soldados que havia bem menos deles nas patrulhas de fronteiras suíças caminharam por mais meia hora chegando a Basileia com o romper do dia havia um esplêndido alvorecer nas montanhas e por um instante Valmar envolveu os ombros de Gerhard com o braço e parou para olhar os tons de rosa e malva pintarem o céu que o sol iluminava penso por um breve momento que nunca se sentira tão livre teria uma boa vida ali até que a guerra terminasse talvez por mais tempo com os pés doendo chegaram à estação ferroviária bem a tempo de Tothren Valmar comprou duas passagens para Zurich e se acomodou no seu assento para descansar fechou os olhos e sentiu o sono começar a ficar cada vez mais profundo pareceu-lhe terem se passado alguns minutos apenas quando Gerhard começou a puxar-lhe o braço durante a viagem de quatro horas e meia olhando para a vista agradável do Vale Freik o filho não quiser acordá-lo papai acho que chegamos Valmar olhou sonolento ao seu redor vendo a familiar praça Benhof e a catedral Grossmünster à distância e ainda mais longe podia vislumbrar as montanhas de Utliebeck naquele momento sentiu-se como em casa chegamos enquanto desciam a salvo do trem em Zurich a despeito das costas cansadas e das pernas doloridas Valmar teve vontade de pegar o braço do filho e sair dançando ao invés disso um amplo sorriso iluminou-lhe o rosto e ele abraçou o filho tinha conseguido estavam livres a vida de Gerhard agora estava garantida jamais serviria no exército de Hitler jamais matariam seu filho caminharam rapidamente até uma pequena pensão da qual Valmar se recordava vagamente almoçar ali uma vez enquanto esperava pelo trem e ainda estava onde ele se lembrava pequena modesta quieta amigável era um lugar onde se sentia vontade deixando Gerhard enquanto voltava para passar suas últimas horas em Berlim tomaram um café da manhã gigantesco e depois Valmar levou para seu quarto olhou em derredor satisfeito depois virou-se para olhar para o garoto que se tornara adulto no espaço de poucos dias foi um momento precioso entre pai e filho foi Gerhard quem falou primeiro olhando com os olhos úmidos de admiração para o pai que o conduzira para a segurança cortar os arames farpados cruzar a fronteira e o trouxer até ali obrigado papai obrigado jogou os braços a volta do pescoço do pai este era o pai de quem às vezes seus amigos debochavam chamando-o de velho mas não era um velho que o estava abraçando era um homem que teria atravessado as montanhas descalço e sangrando para salvar o filho por um longo momento Valmar o abraçou depois se afastou lentamente está tudo bem está salvo agora ficará bem aqui caminhou rapidamente até a mesa simples pegou um pedaço de papel e a sua caneta de ouro cuidadosamente escondida vou lhe dar o endereço e o telefone de Herr Müller para o caso de Ariana e eu nos atrasarmos o rosto do rapaz se anuviou mas Valmar ignorou seus temores só uma precaução nem pensar em dar-lhe o telefone de Max era perigoso demais o outro homem era um banqueiro que Valmar conhecia bem e vou deixar minha pasta com você nela há alguns papéis e algum dinheiro não creio que você vá precisar de muito nos próximos dois dias só o que levava consigo era uma carteira fina cheia de dinheiro vivo nada com que pudesse ser identificado caso o detivessem desta vez na estrada agora seria bem mais difícil seria dia claro mas ele não queria arriscar se atrasando sua volta a Berlim queria retomar para junto da filha até a noite virou-se então para olhar para Gerhard e viu que o rapazinho estava chorando eles se abraçaram de novo despedindo-se não fique tão preocupado trate de dormir um pouco quando acordar coma bem dê um passeio veja os pontos turísticos este é um país livre Gerhard nada de nazistas nem de braçadeiras aproveite e a Ariana e eu devemos estar de volta até amanhã à noite acha que a Ariana conseguirá fazer a caminhada de Lohrach até a fronteira mesmo para eles que tinha sido dura dará um jeito direi a ela para não usar sapatos de salto alto Gerhard sorriu por entre as lágrimas e abraçou com força o pai pela última vez posso acompanhá-lo até a estação não rapazinho o que pode fazer agora é ir para a cama e quanto ao senhor o pai parecia exausto mas apenas sacudiu a cabeça dormirei na viagem para Basileia e provavelmente durante todo o trajeto de volta a Berlim olharam-se longa e fixamente então não havia mais nada a dizer falou baixinho enquanto o pai acenava para ele e descia rapidamente as escadas que levavam ao saguão principal da pensão tinha dez minutos para pegar o trem de volta para Basileia e andou rapidamente os poucos quarteirões até a estação chegando justo a tempo de comprar a passagem e tomar o trem na pensão Gerhard estava estirado na cama e já dormia sono solto capítulo 13 bem como está ele Roylein Hedwig olhou com ar preocupado para Ariana enquanto a jovem saia para o corredor a fim de apanhar as bandejas com o café da manhã deles com expressão confiante Ariana sorriu para a velha ama está muito melhor mas ainda tosse um pouco acho que com mais um dia de cama estará ótimo além de uma visita do médico Roylein e Ariana não queremos que se apresente ao exército com pneumonia não seria uma boa coisa para o Reich não é absolutamente pneumonia Roylein e Hedwig Ariana olhou para a ama bondosamente mas com altivez e se o mau humor dele é sinal de que está melhorando então estará em bela forma para o Reich fez um gesto para voltar para o apartamento deles com a bandeja do irmão retomaria dali um minuto para apanhar a sua mas Roylein Hedwig já a pegara pode deixar Roylein volto para pegá-la daqui a um minuto não seja tão independente Ariana se está tomando conta daquele menino desde ontem pode acreditar está precisando de ajuda ficou resmungando e pousou a bandeja na mesa da sala de estar dos jovens obrigada Roylein ficou parada esperando claramente que a velha ama se retirasse bit então ela estendeu a mão para a bandeja que Ariana ainda estava segurando vou levar para ele ele não vai gostar é melhor não fazer isso a moça agarrava com firmeza a bandeja sabe como ele detesta ser tratado como um bebê um bebê Roylein e Ariana um soldado é o mínimo que posso fazer com ar severo estendi a mão para a bandeja não obrigada Roylein Hedwig tenho as minhas ordens ele me fez prometer que não deixaria ninguém entrar eu não sou ninguém Roylein impertigou-se toda em outra ocasião qualquer Ariana teria ficado intimidada agora não tinha a menor intenção de deixar que a velha ama levasse a melhor claro que você não é ninguém mas sabe como ele é ainda mais difícil do que costumava ser aparentemente acho que o exército lhe fará bem não deixarei de dizer a ele que você falou isso sorriu alegremente levou a bandeja rapidamente para o quarto de Gerhard e fechou a porta pousou a bandeja imediatamente apoiando todo o seu peso contra a porta para o caso de Roylein Hedwig insistir mas um minuto depois Ariana ouviu a porta da sala de estar fechar-se com firmeza e soltou um longo suspiro de alívio esperava que o pai voltasse naquela noite como combinado seria impossível manter Hedwig à distância por muito mais tempo passou a manhã sentada nervosamente na sala de estar e na hora apropriada deixou as duas bandejas do lado de fora da porta tendo mexido em ambas agradeceu a Ana por uma pilha de toalhas limpas e deu graças a Deus por Hedwig só ter aparecido no final da tarde como está ele muito melhor acho que estará pronto para o exército amanhã é capaz até de explodir o quarto antes de partir estava falando em pegar seu equipamento de química para uma última experiência era só o que nos faltava olhou para Diana com ar reprovador não estava gostando nada do jeito de mantona com que a garota estava se comportando aos 19 anos podia ser uma adulta mas não no que dizia a respeito a Fräulein Hedwig diga a ele que me deve uma explicação por se esconder desse jeito no quarto como um garoto mimado direi a ele Fräulein Hedwig não se esqueça a ama se afastou novamente desta feita subindo para seu aposento no quarto andar e 20 minutos mais tarde Ariana ouviu baterem novamente a porta da sala de estar esperando ver Hedwig abriu a porta com um sorriso tenso mas desta vez era Bertold ainda ofegante da longa subida dos dois lances de escada é um telefonema do escritório do seu pai aparentemente é urgente quer vir atender por um segundo Ariana hesitou deveria largar o seu posto de guarda mas afinal de contas Hedwig já foi afastada seria seguro por alguns minutos saiu atrás de Bertold e atendeu ao telefonema no vão do saguão principal sim Euler von Gotthard era Frau Gebsen a secretária do pai no banco sim algum problema quem sabe tinha recebido alguma notícia do pai alguma mudança de planos não sei sinto muito não queria preocupá-la mas seu pai imaginei que ele falou qualquer coisa quando saiu ontem de manhã eu pensava que estivesse com o ministro das finanças mas agora sei que não está tem certeza quem sabe tinha uma outra reunião tem importância não estou certa recebemos um telefonema urgente de Munich tentei falar com ele mas não estava no ministério o ministro se encontra em Paris e passou toda a semana lá então quem sabe a senhora o entendeu mal onde está ele agora o coração da jovem batia loucamente foi por isso que liguei não veio trabalhar hoje de manhã e se não estava com o ministro das finanças então onde está a senhorita sabe claro que não está provavelmente numa outra reunião estou certa de que ligará para a senhora mais tarde mas ele não ligou o dia todo o frulein e parecia vagamente embaraçada afinal de contas a Ariana ainda era muito jovem Bertold falou que ele não veio para casa ontem à noite Frau Gebsen permita-lhe me lembrar-lhe que o paradeiro noturno do meu pai não lhe diz respeito ou a Bertold ou a mim mesma sua voz tremia de indignação ou assim parecia na verdade era de puro medo claro frulein peço-lhe desculpas mas o telefone é de Múnich e fiquei preocupada pensei que talvez tivesse sofrido um acidente não é comum seu pai não ligar a não ser que esteja numa reunião secreta Frau Gebsen o ministro das finanças não deve ser o único homem importante com quem meu pai desaparece realmente não entendo porque isso é tão importante simplesmente diga-lhes em Múnich que no momento é impossível entrar em contato com ele e logo que chegue em casa direi a ele para ligar para a senhora estou certa de que não vai demorar espero que tenha razão tenho absoluta certeza que sim muito bem então peça a ele para me telefonar pedirei Ariana desligou cuidadosamente esperando que o seu terror não transparecesse enquanto subia as escadas com a indignação apropriada mas teve que parar no primeiro patamar para tomar fôlego antes de prosseguir e quando chegou ao segundo patamar encontrou a porta da sala de estar entreaberta apressadamente acabou de abri-la e deparou com Bertold e Hedwig numa séria conferência diante da porta aberta do quarto do irmão o que estão fazendo aqui Ariana quase gritou onde está ele a voz de Hedwig era uma acusação seus olhos frios como gelo como vou saber provavelmente escondido lá embaixo em algum canto mas ao que me lembre pedi-lhe claramente e onde está seu pai agora era a vez de Bertold como disse o paradeiro de meu pai não é da minha conta Bertold nem da sua mas enquanto espitava seu rosto ficou mortalmente pálido rezava para que sua voz não tremesse e revelasse seu nervosismo para Hedwig que a conhecia tão bem e quanto a Gerhard provavelmente saiu por aí estava aqui da última vez que olhei e quando foi isso os olhos de Hedwig estavam cheios de desconfiança aquele garoto nunca arrumou uma cama na vida eu arrumei para ele e agora se os dois quiserem me dar licença gostaria de tirar um cochilo sem dúvida Fräulein Bertold curvou-se corretamente e fez sinal a Hedwig para segui-lo para fora do quarto depois que a deixaram Ariana ficou sentada pálida e trêmula na cadeira favorita de Gerhard oh Deus o que iria acontecer agora com as mãos apertadas contra a boca e os olhos fechados mil imagens aterradoras passavam atropeladamente por sua cabeça mas nenhuma delas tão aterradora como o que aconteceu meia hora mais tarde quando escutou uma batida firme na porta agora não estou descansando está mesmo Fräulein então precisa desculpar esta invasão dos seus aposentos particulares o homem que lhe falava não era um criado mas sim um tenente do Reich como levantou-se a tônita enquanto ele entrava teriam vindo buscar Gerhard o que aquele homem estava fazendo aqui e não apenas o tenente ela viu enquanto o oficial penetrava confiante no quarto havia mais três soldados andando para cá e para lá no corredor do terceiro andar receio ter que lhe pedir desculpas Fräulein de modo algum tenente ergueu o corpo decidido alisando macio cabelo louro no coque retorcido que usava pôs uma suéter de cachemira azul escura sobre os ombros e tentou caminhar sem pressa para a porta gostaria de conversar lá embaixo sem dúvida assentiu o tenente afavelmente pode pegar seu casaco pelo caminho meu casaco o coração dela batia loucamente sim o capitão achou que poderíamos ir direto ao assunto mais rapidamente se a senhorita viesse vê-lo em seu gabinete ao invés de brincar de tomar chá aqui com a senhorita os olhos do oficial brilhavam de modo desagradável e ela se pegou odiando aqueles olhos cinzentos duros como aço o homem era um nazista até o âmago desde a lapela da farda até as profundezas da alma algum problema tenente? talvez vamos deixar que nos explique isso será que tinham apanhado o pai dela e Gerhard? não não podia ser não se permitiria pensar nisso enquanto o seguia aparentemente calma até o andar de baixo e então compreendeu tinham vindo interrogá-la mas não sabiam de nada ainda e ela não devia contar-lhes não importa o que capítulo 14 e a senhorita pensou que seu pai estava numa reunião secreta para o e-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe sapatos pretos e sapatos pretos de crocodilo com quem disse que pensou que seu pai se estava reunindo? aquilo já durava quase duas horas desde que a tinham escoltado da Mercedes preta quando soltaram na Königsplatz sobre a qual se erguia o intimidativo esplendor de seis colunas do Hashtag levando-o apressadamente para o prédio para a sala de aparência impressionante era o gabinete do oficial comandante e aquele aposento havia deixado gelados até a alma muitos outros antes dela mas Ariana não demonstrou terror nem raiva nem exasperação simplesmente respondeu repetidas vezes as perguntas educada e calmamente com aqueles modos refinados inabaláveis não tenho ideia da pessoa com quem meu pai estava se reunindo capitão ele não partilha comigo os seus segredos profissionais e a senhorita acha que ele tem segredos apenas em termos de trabalho que faz para o Reich falou encantadoramente e então ele se recostou e acendeu um cigarro aceita um pouco de chá por um momento Ariana teve vontade de dar-lhe uma resposta malcriada que eles tinham dito que não queriam brincar de tomar chá e que por isso a tinham trazido para ali mas apenas meneou a cabeça educadamente não obrigada capitão um pouco de xerês quem sabe Ariana não estava se interessando por tais delicadezas não conseguia ficar à vontade naquela sala com um retrato em tamanho natural de Hitler bem diante de sua cara não obrigada capitão e essas reuniões secretas do seu pai fale-me delas não disse que ele tinha reuniões secretas só sei que em algumas noites chega em casa bem tarde estava começando a ficar cansada e mesmo a contra gosto a tensão estava começando lentamente a transparecer uma amiguinha talvez foi lá desculpe capitão não sei claro que não que indelicado da minha parte tocar nisso algo feio e irado e malvado saltou sobre ela vindo dos olhos dele e seu irmão Fräulein também comparece a reuniões secretas claro que não mal completou dezesseis anos mas também não comparece as reuniões de jovens não é não é Fräulein seria possível então que sua família não tenha simpatia pelo Reich como imaginávamos anteriormente isso não é verdade capitão meu irmão teve muitos problemas com os estudos além de sofrer de asma e é claro desde a morte da minha mãe interrompeu a frase no meio esperando desencorajar novas perguntas mas logo perdeu as esperanças e quando foi que sua mãe morreu há dez anos capitão graças a pessoas como o senhor sei que tocante ver que o menino ainda se lembra da mãe deve ser um rapaz muito sensível ela meneu a cabeça sem saber direito o que responder e desviou os olhos do rosto dele sensível demais para o exército Fräulein será que ele e seu pai desertaram a pátria na sua hora final de necessidade de modo algum se tivessem feito isso por que me teriam deixado para trás a senhorita me diga por que e pode dizer-me também alguma coisa sobre um amigo chamado Max Maximilian Thomas o rapaz que costumava visitar seu pai ou será que visitava a senhorita era um velho amigo do meu pai o qual há apenas cinco meses fugiu de Berlim o que é interessante desapareceu exatamente na mesma noite em que um dos carros do seu pai foi roubado e depois encontrado de novo é claro em perfeito estado diante da estação ferroviária de Berlim uma feliz coincidência naturalmente oh Deus então eles sabiam de Max e tinham ligado seu pai ao desaparecimento afinal de contas não creio que o fato de o carro ter sido roubado tem algo a ver com Max o capitão tirou uma longa abaforada do cigarro vamos falar de novo sobre o seu irmão por um momento Freireim onde supõem que possa estar falava com ela num tom de voz monótono de alguém falando com um retardado mental ou com uma criança muito pequena pelo que sei a senhorita esteve cuidando dele que estava muito rescriado nos últimos dois dias ela concordou com um gesto de cabeça e então milagrosamente quando a senhorita foi atender um telefone no andar de baixo o garoto desapareceu irritante da parte dele é claro o que me estou perguntando contudo é se ele não teria desaparecido há mais tempo como por exemplo ontem de manhã mais ou menos na hora em que seu pai foi visto pela última vez no escritório que tipo de coincidência acha que isso seria uma coincidência muito improvável é o que eu diria ele esteve em casa o dia todo ontem a noite passada hoje de manhã no seu quarto e que sorte ter uma irmã tão devotada como a senhorita pelo que soube e protegeu com o zelo de uma jovem leoa protegendo os filhotes enquanto o capitão falava a Ariana sentiu um arrepio correr-lhe pela espinha havia apenas uma maneira de o capitão poder ter sabido disso pela boca de Hedwig ou Bertold uma onda de náusea acometeu-a enquanto ela compreendia a verdade pela primeira vez a Ariana sentiu a força total dos fatos e então subitamente sentiu uma fúria violenta percorrê-la ante a traição deles mas não podia deixar que o capitão percebesse tinha que continuar o jogo a qualquer preço o capitão continuou implacavelmente sabe Freulein o que me intriga é que eles parecem ter fugido e é deixado aqui o seu pai e seu irmão juntos talvez para impedir que o garoto entrasse para o exército ou talvez por motivos ainda mais maliciosos mas seja lá por que motivo parecem ter abandonado minha cara e no entanto a senhorita os protege será que é porque sabe que seu pai vai voltar? imagino que seja isto caso contrário não impendo sua obstinação em não falar pela primeira vez a Ariana se dirigiu a ele bruscamente cheia de irritação a tensão do interrogatório estava finalmente lidando nos nervos estamos conversando há quase duas horas mas simplesmente não tenho as respostas para as perguntas que me faz suas acusações são inexatas e sua pressuposição de que meu pai e meu irmão fugiram e me deixaram para trás é ridícula porque faria uma coisa dessas para falar a verdade minha cara senhorita não creio que o fizessem e é exatamente por isso que vamos esperar para ver e quando seu pai voltar ele e eu vamos discutir negócios que tipo de negócios? Ariana fitou von Reinhardt com desconfiança uma pequena troca digamos assim sua encantadora filha por... bem não vamos discutir os detalhes terei prazer em acertar tudo com seu pai quando ele voltar e agora foi lá em cima da licença mandarei que o tenente Hildbrand a acompanhe até seu quarto meu quarto? quer dizer que não vou para casa? teve que lutar para impedir que as lágrimas lhe saltassem aos olhos mas o capitão sacudia a cabeça com firmeza ainda ostentando seu sorriso insuportavelmente falso não, Fräulein temo que preferamos demonstrar-lhe nossa hospitalidade aqui pelo menos até a volta de seu pai ficará bastante confortável no seu... quarto aqui conosco entendo sim olhou para ela gravemente por um momento suponho que a esta altura já entenda preciso cumprimentar seu pai quando o vir isto é se o vir tem uma filha impressionante encantadora inteligente e extraordinariamente bem criada não chorou implorou ou suplicou na verdade apreciei imensamente nossa pequena tarde a pequena tarde consistir em horas de interrogatório exaustivo e ela teve vontade de esbofeteá-lo quando ouviu essas palavras o capitão tocou uma campainha no lado de sua mesa e ficou esperando que o tenente Hildebrand aparecesse aguardaram por um longo tempo e depois o capitão tocou de novo a campainha o bom tenente parece estar ocupado aparentemente terei que arranjar outra pessoa para acompanhá-la até o seu quarto falava como se fosse uma suíte no Daniele de Veneza mas a Ariana sabia muito bem que o que a esperava não era um quarto de hotel mas uma cela com as botas brilhando a luz artificial o capitão obviamente irritado caminhou até a porta abriu-a puxando a grande maçaneta de latão e olhou com cara feia para fora eram quase sete horas da noite e o tenente Hildebrand aparentemente fora procurar seu jantar o único oficial visível do lado de fora do gabinete era um homem alto com um rosto severo e uma cicatriz longa e estreita que lhe riscava uma das faces Funtrip onde diabos estão os outros creio que todos foram comer são olhou para o relógio depois para o capitão está ficando tarde porcos só pensam em encher o pandulho está certo não tem importância você servirá e por que não está com eles por falar nisso olhou irritado para o seu primeiro tenente que devolveu o olhar de irritação do seu superior com um curto e gelado sorriso estou de serviço hoje à noite senhor o capitão fez uma cena na direção do seu gabinete para a mulher que estava parcialmente oculta pela porta leve-a lá para baixo então já acabei com ela sim senhor o tenente se levantou fez uma bela continência bateu os calcanhares e entrou rapidamente na sala levante-se falou o tenente vivamente e a Ariana deu um pulo na cadeira como disse os olhos do capitão Von Reinhard brilhavam malévolos enquanto ele voltava para a sala o tenente lhe ordenou que se levantasse Freulein tenha gentileza de obedecer caso contrário infelizmente bem sabe seria constrangedor tocou no chicote de montaria preso à cintura Ariana se pôs de pé instantaneamente tentando deter o fluxo de pensamentos que a invadia o que iam fazer com ela o oficial alto e louro que a mandara levantar-se com tanta brusquidão parecia apavorante e Ariana não ficou nada encorajada pela cicatriz pequena e feia na face dele parecia insensível uma máquina e ficou a seu lado como um autômato enquanto ele saía da sala tenha uma boa noite Freulein tebochou Von Reinhard às suas costas Ariana não respondeu ao capitão e na antessala o tenente agarrou-a pelo braço com firmeza a senhorita me acompanhará e fará exatamente o que eu mandar não gosto de discutir com prisioneiros especialmente mulheres tenho a bondade de tomar isso fácil para si mesma assim como para mim era uma advertência severa aí a despeto das passadas longas dele a jovem caminhou rapidamente a seu lado fora bem claro agora era uma prisioneira nada mais do que isso e subitamente pegou-se imaginando se até mesmo o pai seria capaz de tirá-la dali o tenente alto e louro conduziu-a por dois compridos corredores e depois por um longo lance de escadas descendo para as entranhas do prédio onde o ambiente ficou subitamente úmido e frio esperaram que abrissem uma pesada porta de ferro depois que um guarda espiou pela abertura e fez um sinal de cabeça para o tenente a porta se fechou aterradoramente as costas deles passaram-lhe uma tranca depois fecharam-na a chave e Ariana se viu descendo mais um lance de escadas era como estar sendo conduzida para uma masmorra e quando viu a cela onde sua jornada terminava deu-se conta de que era exatamente isso o tenente ficou em absoluto silêncio enquanto um sargento do corpo feminino era chamado e Ariana era revistada e apalpada a seguir foi empurrada para dentro da cela e o tenente ficou parado vendo a mulher trancar a porta na cela a sua volta havia mulheres chorando e chamando e a jovem chegou a pensar que tinha ouvido os choramingos de uma criança mas não conseguia enxergar nenhum rosto as portas eram placas sólidas de metal com janelas gradeadas de alguns centímetros quadrados era o lugar mais aterrador que a Ariana podia imaginar e logo que se viu dentro da cela escura teve que lutar a cada momento para não berrar e perder totalmente o controle com a ajuda da minúscula faixa de luz que entrava pela diminuta janela pôde ver o que pensava ser uma privada e descobriu segundos depois que era apenas uma grande bacia branca de metal era realmente uma prisioneira aquilo finalmente se tornou real em meio ao fedor da cela começou a chorar baixinho até que afinal desabou num canto enterrou a cabeça nos braços e foi tomado pelos soluços capítulo 15 quando Valmar van Gotthard saiu da estação de Basileia naquela manhã olhou ao seu redor cuidadosamente antes de começar a longa caminhada para Lohrach para tomar o trem de volta a Berlim cada músculo do seu corpo doía e ele finalmente parecia tão sujo e esmolambado quanto fingir a ser pela manhã pareciam-se muito pouco com o banqueiro que dirigiu Tilden como parecia reuniões com o ministro das finanças e era na realidade o banqueiro mais destacado de Berlim parecia um velho cansado que fizeram uma longa viagem e ninguém teria desconfiado que levava secretamente uma grande quantia chegou à fronteira sem problemas ao meio dia e agora ia começar a dureza a caminhada de 14 quilômetros de volta a Lohrach a qual ele havia terminado tão vitoriosamente na fronteira suíça a apenas 6 horas a seguir vinha a parte mais difícil da viagem o caminho de volta para Berlim e depois teria que enfrentar novamente os mesmos terrores com Ariana e logo que seus dois filhos estivessem a salvo do outro lado da fronteira suíça ele não se importaria de cair morto na verdade enquanto passava pelo buraco que havia feito no arame farpado naquela manhã pensava que teria muita sorte se não caísse morto muito antes disso para um homem da sua idade foi uma aventura e tanto mas se pudesse salvar tanto Ariana quanto Gerhard nada importava teria feito qualquer coisa a seu alcance e muito mais por eles novamente parou olhou em derredor e prestou atenção mais uma vez correu para a proteção das árvores mas agora não teve tanta sorte quanto de manhã e ouviu passos na vegetação a curta tentou embrenhar-se mais nos arbustos mas os dois soldados estavam instantaneamente nos seus calcanhares sabe vovô onde vai entrar para o exército em Berlim tentou sorrir com o ar aparvalhado para os soldados mas mesmo assim um dos dois homens da patrulha da fronteira engatilhou a arma e mirou seu coração para onde está indo resolveu dizer-lhes com um forte sotaque de camponês para Lourache por quê minha irmã mora lá sentiu o coração dançando dentro do peito mora que ótimo acenou de novo com a arma na direção do peito de Valmar e fez sinal ao colega para começar a revistá-lo rasgaram-lhe a jaqueta ao abri-la apalparam os bolsos e depois tatearam por sua camisa estou com meus documentos em ordem ah é? deixa eu ver Valmar estendeu a mão para pegá-los mas antes que seus dedos chegassem lá o soldado que o estava revistando sentiu algo longo e macio oculto sob o braço direito do fugitivo o que é isso vovô? escondendo alguma coisa da gente riu grosseiramente e piscou o olho para um amigo os velhos eram tão engraçados todos pensavam ser muito espertos os soldados rasgaram a camisa que agora estava suja e esmolambada sem reparar no tecido fino que estavam despedaçando não tinha motivo para desconfiar dele era apenas um velho camponês mas o que encontraram na carteira secreta os impressionou pois havia uma fortuna em notas grandes e pequenas e ficaram de olhos arregalados de espanto enquanto contavam o que tinham encontrado estava levando isso para o Führer riram da própria piada e depois sorriram alegremente para o velho Valmar manteve os olhos baixos para que não vissem a raiva neles e torceu para que se satisfizessem em levar apenas o dinheiro mas a esta altura os soldados estavam calejados nos expedientes da guerra trocando um rápido olhar fizeram o que tinha que ser feito o primeiro homem recuou enquanto o segundo disparava Valmar von Gotthard caiu sem vida na grama alta que o cercava os soldados o arrastaram firmemente pelos calcanhares para a vegetação mais espessa tiraram-lhe os documentos guardaram o dinheiro e voltaram para sua choça onde se sentaram para contar o dinheiro entusiasmados e jogaram na fogueira os documentos do velho nem se deram ao trabalho de lê-los não importava quem ele tinha sido exceto para Gerhard esperando num quarto de hotel em Zürich e para Ariana que jazia apavorada em sua cela em Berlim Capítulo 16 O tenente von Tripp fez sinal ao soldado com o grande molho de chaves para abrir a cela de Ariana a porta se abriu lentamente rangendo e os dois homens tentaram não reagir ao fedor que sempre emanava lá de dentro todas as celas eram assim por causa da umidade e é claro porque nunca eram limpas livre da escuridão Ariana ficou instantaneamente cega sem conseguir enxergar a luz forte não sabia quanto tempo estava ali sabia apenas que chorara a maior parte do tempo mas quando tinha ouvido que eles se aproximavam secara rapidamente os olhos e tentara limpar o rímel que sabia tinha escorrido pelo rosto com um canto da combinação de renda alisara rapidamente o cabelo e esperara enquanto os ouvia destrancando a porta quem sabe havia notícias do pai e de Gerhard esperou e rezou ansiosa por escutar vozes conhecidas mas só havia o som metálico das chaves finalmente conseguiu enxergar vagamente e viu a figura do tenente alto e louro que a havia levado até ali no dia anterior saia da sua cela por favor e venha comigo a moça se levantou toda trêmula apoiando-se contra a parede da sala e por um instante ele teve vontade de estender a mão para ajudá-la quando ela cambaleou parecia tão incrivelmente pequena e frágil mas os olhos que fitaram os dele dali a um momento não eram os de uma beldade frágil suplicando ajuda eram os olhos de uma jovem resoluta desejando desesperadamente sobreviver e tentando manter um ar de dignidade contra todas as vicissitudes o cabelo dela se soltara do coque retorcido que usara na noite anterior agora lhe caía pelas costas como um feixe solto de trigo a saia estava amassada mas era cara e a despeito do fedor espantoso em que jazera durante quase 24 horas um leve toque de perfume ainda permanecia no seu cabelo por aqui por favor o tenente agradecido agradecido ao tenente por não tê-la empurrado ou gritado por ela ter parado porém Manfred von Tripp não era como os outros só que Arianna não sabia disso era um cavalheiro como ela era uma dama e de modo algum a teria empurrado ou gritado ou cutucado ou chicoteado e havia quem não gostasse dele por causa disso von Reinhard era um que não gostava particularmente de von Tripp mas aquilo não tinha muita importância porque von Reinhard era o comandante e podia fazer von Tripp dançar se lhe desse na telha quando chegaram ao alto do último lance de escadas o tenente von Tripp mais uma vez segurou-a firmemente pelo braço e a levou pelo corredor familiar onde de novo o capitão estava à espera sorrindo e fumando tranquilamente um cigarro como na véspera o tenente bateu continência rapidamente juntou os calcanhares e desapareceu boa tarde foi lá hein passou uma noite agradável espero que não tenha ficado muito desconfortável no seu quarto ariana não respondeu sente-se sente-se por favor ela se sentou sem falar e fitou de sua cadeira lamento ter que lhe dizer que não tivemos notícias do seu pai e temo que algumas das minhas conjecturas tenham sido bastante verdadeiras seu irmão também não apareceu o que o torna a partir de hoje um desertor o que a deixa cara Freulein momentaneamente meio enrascada e a nossa mercê deixe-me acrescentar quem sabe hoje gostaria de partilhar conosco um pouco mais do que sabe não sei nada além do que lhe disse ontem capitão que coisa desagradável para a senhorita nesse caso não vou perder seu tempo ou o meu interrogando-a mais um pouco simplesmente a deixarei a sua sorte sentada na sua cela enquanto esperamos notícias oh Deus por quanto tempo teve vontade de gritar enquanto ele falava mas nada transpareceu no rosto dela o capitão se levantou e apertou a campainha e um momento mais tarde von Tripp apareceu de novo onde diabos está o Heudebrand toda vez que o chamo está azanzando por aí desculpe senhor creio que foi almoçar da verdade Manfred não tinha absolutamente a menor ideia de onde o outro estava nem se importava Heudebrand estava sempre sumindo deixando seu trabalho de menino de recados na mão dos outros acompanhe a prisioneira de volta à sua cela então e diga Heudebrand que quero vê-lo quando ele voltar pois não senhor o tenente escutou a Ariana na sala ela agora estava familiarizada com a rotina os longos corredores a caminhada interminável pelo menos não estava confinada na cela e durante esses minutos podia respirar e se mover e tocar e enxergar não se importaria se tivessem caminhado por aqueles corredores durante horas tudo exceto os horrores daquela cela minúscula e nojenta foi na segunda escada que encontraram Heudebrand sorrindo satisfeito e cantarolando erguei os olhos para Fondtrip espantado e depois correu os olhos por Ariana com interesse como tinha feito na manhã anterior quando entraram no quarto dela na casa do pai boa tarde freulein aproveitando a sua estada ela não respondeu mas o olhar que lhe lançou teria aberto buracos na rocha ele voltou a olhar para ela com irritação depois sorriu para Manfred levando-a de volta Manfred fez que sim desinteressadamente tinha coisa melhor a fazer do que conversar com Heudebrand não suportava o sujeito ou a maioria dos oficiais com quem trabalhava mas desde que fora ferido na frente de batalha tivera que aguentar esse tipo de serviço o capitão quer vê-lo disse-lhe que você estava almoçando estava caro Manfred na verdade estava sorriu novamente em seguida bateu continência e subiu a escada e os outros dois continuaram a descer Heudebrand lançou um último olhar para Ariana por sobre o ombro enquanto Manfred a conduzia através da última porta pelos corredores para dentro das entranhas do prédio e finalmente até a porta de sua cela em algum lugar por perto havia uma mulher gritando Ariana fechou os ouvidos ao barulho e ficou finalmente aliviada por poder largar-se no chão da cela dali a três dias ela atravessou o corredor mais uma vez para ver o capitão de novo ele lhe disse que o pai e o irmão não tinham voltado mas agora ela não estava compreendendo e sabia que ou estavam mentindo e tinham encontrado o pai e Gerhard ou algo saía desesperadamente errado se eles estivessem realmente lhe dizendo a verdade então parecia não haver mesmo notícias do pai ou do irmão e depois de alguns minutos em seu gabinete von Reinhard mandou-a embora desta vez foi Heudebrand quem a conduziu pelos corredores os dedos apertando sua carne até o osso porém ao mesmo tempo colocando a mão numa altura tal no seu braço de modo a poder tocar-lhe o seio com as costas da mão falava com ela aos arrancos de modo estranho como se ela fosse um animal que precisasse ser instigado a prosseguir com chutes e empurrões se necessário e como ele nunca se cansava de mencionar havia sempre o chicote desta vez quando chegaram à porta da masmorra particular de Ariana ele não esperou que a mulher efetuasse a revista passou as mãos lentamente pelo corpo da jovem descendo pela barriga subindo pelas nádegas roçando os seios com cada centímetro do seu corpo Ariana se crispou tentando fugir daquele toque olhando com ódio para o seu rosto enquanto ele ria e a mulher fechava a porta com firmeza entre eles boa noite e com essas palavras desfazerem barulho para a parede da parede da sua minúscula o que estava acontecendo por que não tinham voltado para buscá-la ou será que von Reinhard estava mentindo quem sabe Gerhard e o pai tinham sido capturados e também eram prisioneiros a única resposta que não se permitia aceitar era pior os dois tinham sido mortos foi depois de sua última visita ao capitão passadas três semanas dessas entrevistas que Hildebrand acompanhou de volta a cela até então tinha sido geralmente o outro tenente e de quando em vez uma outra pessoa mas hoje era ele que segurava seu braço enquanto se dirigiam para as profundezas da prisão estava exausta e tropeçou três ou quatro vezes o cabelo lhe caía pelas costas e ao redor do rosto numa massa emaranhada ela o afastava do rosto com frequência com os dedos longos e delicados mas as unhas estavam quebradas e não havia mais vestígio de perfume no cabelo a suéter de cachemir que usara a princípio tão atrevidamente sobre os ombros agora agarrava bem junto ao corpo para aquecer-se e a saia e blusa estavam rasgadas e sujas e as meias tinham jogado fora depois dos primeiros dias o homem examinou tudo com um ar de interesse como um homem que investia em cabeças de gado ou comprava ovelhas e na última escada no interior da prisão encontraram-se com o tenente Manfred von Ripp este acenou secamente para Hildebrand e seus olhos evitaram o olhar de Eliana sempre olhava acima dela como se não tivesse nenhum interesse particular no seu rosto boa tarde Manfred Hildebrand estava estranhamente informal no momento em que se cruzavam mas von Ripp bateu continência e murou apenas tarde e então como que para observá-los virou-se brevemente e os fitou Arianna estava cansada demais para notar mas Hildebrand lançou ao outro um olhar significativo e um amplo sorriso von Ripp se afastou então e voltou para sua mesa lá em cima mas enquanto ficava ali sentado ardia de raiva Hildebrand estava demorando demais para voltar ao trabalho levar a Alá para baixo a quase vinte minutos não havia motivo para demorar tanto a menos que aos poucos foi se dando conta da verdade o idiota faria uma coisa dessas até mesmo com ela tinha alguma ideia de quem era o pai da moça ou do mundo de que ela vinha não percebia que era uma alemã uma moça de classe e educação não importa onde o pai dela estivesse ou o que tivesse feito talvez pudesse safar-se com o seu comportamento espantoso com algumas das prisioneiras mas certamente não com uma garota como aquela e não importa quem fossem as vítimas as atitudes ultrajantes de Hildebrand deixavam Manfred enojado sem pensar mais ele se pegou descendo rapidamente os corredores e depois ruidosamente as escadas Manfred sabia no íntimo que para eles não importava quem diabos fosse o pai dela para eles era apenas uma garota pegou-se rezando para que não fosse tarde demais tirou o molho de chaves das mãos da inspetora fazendo-lhe sinal para continuar sentada e deu uma ordem seca não se incomode fique aqui e então com um rápido olhar por sobre o ombro fez uma pergunta Hildebrand está lá embaixo? a mulher fardada fez que sim e Manfred desceu rapidamente o último lance de escadas com as chaves os calcanhares das botas batendo nos degraus os sons que vinham lá de dentro avisaram-no de que Hildebrand estava na cela da moça sem emitir uma só sílaba Manfred girou a chave e escancarou a porta e o que viu foi a Ariana quase nua as roupas em farrapos e o sangue escorrendo de um corte no lado do rosto Hildebrand também estava lá o rosto brilhando os olhos alucinados de luxúria o chicote numa das mãos a outra puxando os cabelos emaranhados de Ariana mas pela saia que ainda a cobria parcialmente e pela luta que ainda enxergava nos olhos da jovem ele soube que o pior ainda não acontecera ficou agradecido por não ter chegado tarde demais saia daqui o que você tem a ver com isso porra ela é nossa não é nossa pertence ao Reich assim como você assim como eu assim como todo mundo pertence uma ova você e eu não estamos presos aqui dentro então você a estupra é isso os dois homens afitaram com fúria cega e por um instante Ariana ofegante sem fôlego no canto perguntou-se se seu atacante também iria chicotear o primeiro tenente que era seu superior mas ele não era tão louco assim Von Tripp falou e se afastou da porta já lhe disse para sair eu o verei lá em cima Hildebrand rosnou enquanto passava por Manfred e por um instante na cela escura nem Von Tripp nem Ariana falaram e então enxugando corajosamente as lágrimas das faces e afastando os cabelos dos olhos ela tentou cobrir-se decentemente enquanto o tenente ficava olhando para o chão quando prescindiu que a moça estava mais calma ergueu os olhos para ela de novo e desta feita não evitou o rosto dela ou os olhos dolorosamente tristes Roylein van Gotthard lamento muito eu devia ter sabido tomarei providências para que isso não volte a acontecer e então não somos todos assim nem consigo dizer-lhe o quanto lamento e lamentava tiver uma irmã mais moça que teria aproximadamente a idade de Ariana embora ele próprio tivesse 39 anos está bem? ficaram ali conversando no escuro com apenas uma pequena resta de luz penetrando pela porta com o cabelo louro esvoaçando Ariana balançou a cabeça e ele lhe entregou seu lenço para que enxugasse o sangue que ainda lhe escorria do rosto acho que estou bem obrigada estava muito mais agradecida do que ele imaginava pensara que Hildebrand ia matá-la e quando compreendeu que iria violentá-la torceu para que a matasse primeiro Manfredi olhou para ela de novo por um longo minuto depois soltou um profundo suspiro embora tivesse acreditado piamente nesta guerra antes tinha finalmente aprendido a odiá-la tinha se tornado uma corrupção de tudo em que confiara e que defendera no passado era como observar uma mulher que já se respeitou tornar-se uma prostituta posso fazer mais alguma coisa? ela sorriu para ele então segurando a suéter enrolada no tórax com aqueles grandes olhos tristes desamparados já fez tudo o que podia a única outra coisa que pode fazer por mim é achar meu pai então subitamente ousando perguntar-lhe a verdade seus olhos se encontraram com os do tenente ele está aqui no hashtag lentamente Manfred sacudiu a cabeça não tivemos notícias e então talvez ele ainda venha não perca a esperança não perderei não depois de hoje sorriu para ele de novo olhando para ela com ar sério ele meneou a cabeça saiu da cela e trancou a porta mais uma vez lentamente Arianna largou-se no chão pensando no que tinha acontecido e no oficial que chegara providencialmente bem na hora sentada na escuridão da cela seu ódio por Heidebrand foi diminuindo com a gratidão pelo que Funtrip fizera era uma turma estranha todos eles jamais entenderia aqueles tipos não viu nenhum dos dois novamente até o final da outra semana a esta altura estava trancada na cela da masmorra há exatamente um mês e o que mais temia era que o pai Gerhard tivessem sido mortos ainda assim não conseguia aceitar a ideia permitia-se apenas pensar no momento presente no inimigo e em vingar-se deles um oficial que nunca vira antes veio buscá-la e arrastou com brutalidade da cela empurrou a escada acima quando ela cambaleou e xingou-a quando tropeçou e caiu ela mal conseguia andar de fatiga e fome e a falta de exercício tinha deixado suas pernas eternamente duras e entorpecidas quando chegou ao gabinete de Dietrich von Heinhard era uma moça diferente daquela que se havia sentado ali tão controlada e serena há apenas um mês von Heinhard fitou-a com algo semelhante à repulsa mas por baixo da imundice dos trapos ele sabia exatamente o que se encontrava uma bela moça bem educada inteligente que seria um presente encantador para dar a qualquer homem do Heir não para ele que tinha outros prazeres outras necessidades mas daria um belo presente para alguém ainda não tinha certeza de quem não perdeu mais tempo com um freulein ou palavreado bonito ela não tinha mais utilidade para eles então infelizmente você se tornou inútil uma prisioneira pela qual se quer obter um resgate quando não existe ninguém para pagar o resgate não é um bem valioso mas uma carga não há motivo para alimentarmos e hospedarmos mais na verdade nossa hospitalidade acabou então iam fuzilá-la concluiu Ariana porém não mais se importava era um destino melhor do que as outras possibilidades não queria tornar-se uma prostituta para os oficiais e não tinha mais forças para esfregar pisos tinha perdido a família seu motivo para viver se a fuzilassem tudo terminaria para sempre ao viro sentiu-se quase aliviada mas von Reinhardt não tinha acabado será levada para casa pelo período de uma hora poderá pegar seus pertences e depois partir não poderá levar nada de valor da casa nem dinheiro nem joias apenas os pertences pessoais de que irá precisar num futuro imediato depois disso poderá cuidar de si mesma não iam fuzilá-la então mas por que não fitou-o incrédula você vai morar na caserna das mulheres e trabalhará como todas as outras mandarei que alguém a leve Grunwald daqui a uma hora nesse meio tempo queira esperar no corredor como podia esperar lá fora a vista de todos no seu estado vergonhoso semidespida nas roupas que o Debrande arrancara de seu corpo fazia uma semana eles eram verdadeiramente uns animais o que vai acontecer agora com a casa do meu pai a voz dela parecia um grasnido de tão pouco que falara no último mês Von Reinhardt se ocupou com os papéis sobre a mesa e finalmente ergueu o olhar será ocupado pelo general Rita este é o corpo de auxiliares o corpo de auxiliares consistia em quatro mulheres complacentes que ele havia colecionado com cuidado nos últimos cinco anos estou certo de que ele será mais feliz ali estou certo que sim como eles tinham sido o pai e o irmão no passado a mãe e ela todos tinham sido felizes ali antes que esses miseráveis tivessem chegado para destroçar-lhes a vida e agora estavam roubando a casa em Grunewald por um instante ficou com os olhos marejados de lágrimas quem sabe pensou esperançosa os ataques aéreos aos quais já se acostumara quem sabe as bombas viriam e os matariam a todos é só Freulein apresente-se à caserna até às cinco horas da tarde e deixe-me acrescentar que as acomodações ali são uma coisa opcional é livre de arrumar outras acomodações dentro dos limites do exército é claro sabia o que ele queria dizer ela poderia oferecer-se para ser amante do general e este a deixaria ficar na sua própria casa sentiu uma pontada de indignação enquanto se sentava entorpecida num comprido banco de madeira no corredor seu único consolo era que quando voltasse para Grunewald as roupas em frangalhos o rosto arranhado e ferido imunda faminta espancada então Hedwig e Bertold poderiam ver o que tinham feito este era o precioso partido que os velhos idiotas amavam era isso que se obtinha com Hei Hitler Arianna estava entretida com seus pensamentos e sua fúria e não percebeu a aproximação de Von Tripp Hoilein von Gotthard ergueu os olhos surpresa ao vê-lo não se tinham encontrado desde o dia em que ele a salvara de Hildebrand e seu chicote parece-me que deveria levá-la para casa não sorriu para ela mas também não desviou mais o olhar quer dizer que vai me levar para a caserna olhou gélidamente para ele depois lamentando sua raiva soltou um suspiro não era culpa dele desculpe ele aceitou o pedido de desculpas o capitão falou que devia levá-la para Grunvalde para pegar suas coisas ela pesquisinha em silêncio os olhos imensos no rosto esfomeado e então como se não pudesse evitar ele pareceu ficar menos formal e sua voz era bondosa já almoçou? almoçar? nem sequer tomar café ou jantar na noite anterior as refeições na sua cela fétida só apareciam uma vez por dia e nem merecia um nome café da manhã almoço jantar era lavagem para porcos não importa a hora em que era servida forçar-se a comer finalmente apenas para não morrer de fome ela não lhe deu resposta mas ele sabia no que estava pensando compreendo então fez-lhe um gesto para se levantar do banco está na hora de ir falou com certa severidade e Ariana acompanhou-o lentamente deixando o corredor bastante iluminado sentiu os joelhos moles por um minuto e a luz do sol cegou-a brevemente mas ficou parada ali inspirando fundo e quando entrou no carro ao lado dele virou a cabeça como se estivesse olhando para a fileira de casas que faziam as vezes de caserna para que não a visse chorar rodaram por alguns minutos e depois ele encostou o carro no meio fio e ficou fitando por um momento a parte de trás da cabeça da moça Ariana estava sentada imóvel totalmente inconsciente do homem alto e louro com os olhos gentis e aristocrática cicatriz de duelo volto já Freire Ariana não respondeu apenas recostou a cabeça no banco e enrolou-se ainda mais na manta que ele lidera estava pensando de novo no pai e em Gerhard imaginando onde estariam há mais de um mês que não se sentia tão confortável e não se importava com o que fosse acontecer agora pelo menos estava fora daquela cela fétida Von Tripp voltou para o carro dali ao momento trazendo um pequeno embrulho fumegante que passou para ela sem dizer palavra duas gordas bratwurst enroladas em papel com mostarda e um grande nacre pão preto olhou o embrulho enquanto ele lhe entregava e depois fitou que homem estranho era como Ariana raramente desperdiçava palavras no entanto enxergava tudo e novamente como ela havia uma espécie de tristeza nos seus olhos como se sentisse a dor do mundo na própria carne e agora a dor dela também achei que podia estar com fome teve vontade de dizer-lhe que fora muito simpático de sua parte ao invés disso apenas acenou com a cabeça e segurou o embrulho não importa o que ele fizesse não podia esquecer-se quem era ou o que estava fazendo era um oficial nazista e a estava levando para casa para apanhar suas coisas suas coisas que coisas quais delas devia levar consigo agora e depois da guerra o que aconteceria receberia a casa de volta não que isso lhe importasse mais com o pai Gerhard desaparecidos pouco estava ligando os pensamentos e perguntas atormentavam se incessantemente enquanto rodavam e ela dava pequenas mordidas na bratwurst que Funtrip comprara para ela tinha vontade de devorá-las mas não ousava depois de viver tanto tempo a base de pão e sobras de carne tinha medo de passar mal se comesse a linguiça picante e depressa demais fica perto do lago em Grunewald ela fez que sim na realidade estava surpresa que ele a estivesse deixando ir para casa pegar qualquer coisa era estranho como subitamente deixara de ser prisioneira era apavorante dar-se conta de que a casa agora era deles os objetos de arte a prataria as joias que encontrassem até suas peles seriam dadas às amantes dos generais e naturalmente havia todos os carros do pai dela o dinheiro e os investimentos já tinham sido confiscados por eles há semanas portanto no todo não estavam satisfeitos com os lucros obtidos no negócio e Ariana era apenas um extra um par de mãos para realizar qualquer trabalho que pudesse a não ser que é claro despertasse o interesse de alguém a própria Ariana chegar a esta conclusão mas preferia morrer a se tornar amante de um nazista passaria o resto da vida na caserna nojenta deles antes de fazer uma coisa dessas fica ali descendo mais um pouco a estrada à esquerda os olhos de Ariana se dilataram e mais uma vez ela virou o rosto para esconder as lágrimas estava quase em casa agora a casa com que sonhara tão desesperadamente naquelas horas sombrias deitada na cela escura a casa onde rira e brincara com Gerhard e esperar o pai voltar para casa à noite onde ficara sentado escutando histórias horas a fio enquanto Freiland Hedwig as lia para ambos ao pé do fogo e onde vira a mãe de relance há tanto tempo a casa que agora perdera para eles os nazistas fervilhando de ódio lançou um olhar ao homem fardado que estava ao seu lado para ela era parte do que eles representavam terror perda destruição estupro não importa que ele tivesse trazido comida e a tivesse salvado de Hildebrand na verdade ele era apenas parte de um todo aterrador e tendo oportunidade acabaria por fazer com ela as mesmas coisas que os outros lá está ela ali apontou subitamente enquanto dobravam a última curva e Von Trip diminuiu a velocidade do carro ao vê-la enquanto Ariana afitava com tristeza e pena e ele com respeito e admiração queria dizer-lhe que era linda e que ele também já vivera numa casa assim que a mulher e os filhos dele tinham morrido na casa perto de Dresden durante os bombardeios e que também ele agora não teria para onde ir o castelo dos seus pais tinha sido tomado emprestado por um general logo no começo da guerra deixando os pais virtualmente sem teto até que eles tinham ido morar com a mulher de Manfred e os dois filhos na sua casa de Dresden e agora todos tinham morrido sob as bombas dos aliados enquanto o general continuou morando no castelo esteve a salvo como teriam estado os filhos de Manfred se seus pais tivessem podido ficar na casa deles a Mercedes que Manfred dirigia fazia ruído sobre o cascalho repetindo o som que Ariana ouvira dez milhões de vezes antes se fechasse os olhos seria domingo e ela Gerhard e o pai estariam voltando do passeio ao redor do lago depois da igreja não estaria sentada ali com aquele estranho vestida nos farrapos do que uma vez for o seu vestido Bertold estaria à espera e logo que entrassem ela serviria o chá nunca mais disse as palavras baixinho para si mesma saltando sobre o cascalho fitando sua amada casa tem meia hora Manfred detestava ter que lembrar-lhe isso mas tinham que voltar e aquelas foram as ordens de Von Reinhard já tinham perdido tempo demais com a garota Von Reinhard fora bem claro quanto a Manfred passar o mínimo de tempo possível na mansão e depois voltar rapidamente e olho nela dissera-lhe para o caso de ela tentar surrupiar algo de valor da casa além disso era possível que houvesse cofres ocultos e painéis secretos e qualquer coisa que Manfred pudesse descobrir seria de utilidade já tinham mandado equipes de peritos vasculharem a casa mas mesmo assim era possível que Ariana os levasse até alguma outra coisa que não houvessem descoberto insegura Ariana tocou a campainha imaginando-se veria o rosto familiar de Bertolt mas o que viu afinal foi o ajudante de ordens do general parecia-se muito com o homem às costas dela porém um pouco mais severo enquanto fitava horrorizado a moça em farrapos olhou dela para Manfred os dois homens bateram continência e o tenente von Tripp explicou Roylein von Gotthard senhor veio buscar algumas roupas os dois homens trocaram mais algumas palavras não sobrou muito sabe o homem falou com Manfred não com Ariana que o fitava chocada não tinha sobrado muito de quatro armários cheios de roupas quão espantosamente cobiçosos tinham sido e rápidos acho que não vou precisar de muita coisa havia fagulhas de raiva nos olhos dela enquanto entrava pela porta da frente tudo parecia o mesmo e no entanto diferente os móveis estavam no mesmo lugar mas de um modo intangível alguma qualidade da casa tinha se modificado não havia rostos familiares nenhum dos sons das pessoas que ela e a casa sempre conheceram o andar arrastado e envelhecido de Bertolt o manquejar crescente de Ana as constantes batidas de porta e corridas de Gerhard o caminhar distinto do pai pelo longo corredor de mármore esperava ver Hedwig depois de toda sua devoção ao partido sem dúvida teriam conservado na casa mas até mesmo o rosto conhecido de Hedwig não estava entre aqueles que fitavam Ariana enquanto ela subia havia na sua maior parte fardas entrando e saindo apressadamente do escritório principal e várias outras esperando do lado de fora do salão principal havia ordenanças carregando bandejas de schnapps e café e diversas empregadas desconhecidas era como voltar numa outra encarnação depois que todo mundo que você conheceu estivesse morto há muito tempo e outra geração tivesse repovoado todos os lugares que você amou sua mão tocou o corrimão familiar enquanto ela pressava o passo e corria lá para cima com sua sombra eterna sempre atrás de si tenente von Tripp mantinha uma distância secreta mas discreta mas estava sempre ali ela parou por um momento no primeiro patamar fitando a porta do quarto do pai oh deus o que lhes poderia ter acontecido é ali freiline a voz de von Tripp era suave às suas costas como disse virou-se rapidamente como se tivesse descoberto um intruso na sua casa aquele é o quarto onde vai apanhar suas coisas eu meu quarto fica lá em cima mas terei que voltar aqui depois acabara de se lembrar mas quem sabe era tarde demais o livro já poderia não mais estar lá ou talvez não mas ela realmente não estava se importando agora com a perda de Gerhard do pai e agora da casa tudo estava perdido muito bem não temos muito tempo freiline ao ouvir isso ela subiu correndo o último lance de escadas até o quarto onde Hedwig atraíra a porta que os oficiais haviam cruzado pela primeira vez Hildebrand com seu pisar arrogante entrando na sua sala de estar enquanto Ariana rezava pela volta do pai abriu a primeira porta depois a porta do seu quarto mantendo os olhos desviados da porta do quarto de Gerhard do outro lado do corredor não tinha tempo para nostalgia e aquilo lhe teria causado uma dor forte demais dali a um momento saiu do quarto para ir procurar uma mala no depósito acima deles no andar onde ficavam os quartos dos criados e foi ali que a encontrou a traidora dirigindo-se apressadamente para o seu quarto de cabeça baixa como um dardo arremessado contra as costas em fuga da mulher Ariana pronunciou a palavra Hedwig a velha parou e depois continuou apressada sem se virar para olhar para a moça que criara desde o nascimento mas agora Ariana não queria largá-la na verdade jamais o faria de novo não consegue olhar para minha cara está com tanto medo assim as palavras uma carícia venenosa um convite para tomar veneno uma faca de mato escondida num presente de peles a mulher parou e se virou lentamente sim Fräulein e Ariana calmamente tentou fitar a moça mas seus olhos estavam amedrontados e as mãos tremiam na pilha de roupa que estava levando para o quarto para ser zir costurando para eles devem ser gratos a você como nós éramos diga-me Hedwig nada mais de Fräulein nada mais de respeito apenas ódio agora Ariana estava com as mãos fortemente cerradas seus dedos parecendo garras diga-me depois que costurar suas roupas depois que cuidar dos seus filhos se os tiverem irá atraiçoá-los também não atraiçoei Fräulein von Gotthard ora ora quanta formalidade então foi Bertolt e não você quem chamou a polícia foi seu pai quem atraiçoou Fräulein ele nunca deveria ter fugido como fugiu Gerhard deveria ter ficado para servir a seu país foi errado da parte dele fugir quem é você para julgar isso sou alemã todos devemos julgar uns aos outros então era nisso que dera irmão contra irmão é nosso dever e nosso privilégio vigiarmos uns aos outros e cuidar para que a Alemanha não seja destruída mas Ariana cuspiu-lhe uma resposta a Alemanha já está morta graças a pessoas como você pessoas como você destruíram meu pai meu irmão e minha pátria ficou parada ali as lágrimas escorrendo-lhe pelo rosto sem conseguir continuar enquanto sua voz baixava para um murmúrio e eu os odeio a todos deu as costas para a velha ama entrou no depósito e tirou de lá uma única valise na qual arrumaria os pertences que levaria da casa em silêncio Von Treipp seguiu-a de volta ao quarto e acendeu um cigarro enquanto a observava empilhar apressadamente suéteres saias e blusas roupas de baixo e camisolas juntamente com vários pares de sapatos resistentes não havia lugar para superfluos agora não havia superfluos na vida de Ariana Von Gotthard mas até mesmo o que estava arrumando era de uma qualidade finura e incompatíveis com a vida na caserna as saias que usara para ir à escola os sapatos que usava para ir ver Gerhard jogar polo ou para caminhar lentamente com o pai ao redor do lago lançou um olhar sobre o ombro enquanto jogava uma escova de cabelos de prata e marfim dentro da mala será que se importarão se eu levar isso? é a única escova de cabelos que tem Manfred pareceu momentaneamente embaraçado e deu de ombros para ele era estranho vê-la fazer a mala no momento em que entrou no saguão principal era evidente que aqui era o seu lugar movia-se com uma confiança uma autoridade que dava vontade de a pessoa curvar-se ligeiramente e sair do seu caminho mas também tinha sido em relação a ele em Trésden a casa deles era apenas ligeiramente menor e na verdade servida por um número ainda maior de empregados a casa pertencer ao pai de sua mulher e quando ele morreu dois anos após o casamento passara a ser deles um belo acréscimo ao castelo que ele próprio herdaria por morte dos seus pais assim o estilo de vida de Ariana não lhe era desconhecido nem tampouco a dor do seu destino ao sair de casa Manfred ainda podia ouvir a mãe chorando quando soube que teria que abandonar o castelo enquanto durasse a guerra e como podemos saber que o receberemos de volta soluçara para o pai dele nós o receberemos de volta Iose não seja boba mas agora eles estavam todos mortos e o castelo pertenceria a Manfred quando os nazistas finalmente o deixassem depois da guerra fosse lá quando fosse e agora Manfred não se importava mais não havia ninguém a esperá-lo em casa nenhuma casa em que quisesse estar não sem eles a mulher Mariana os filhos não suportou pensar naquilo enquanto ficava ali e vendo Ariana colocar mais um par de sapatos confortáveis na mala está pretendendo tornar-se Andarille Freulein von Gotthard deu um sorriso para afastar a dor de sua mente ela sem dúvida botara na mala um bom estoque de equipamento pesado como disse esperavam que eu fosse lavar banheiros de vestido de baile é isso que as mulheres nazistas fazem os olhos dela se dilataram com sarcasmo enquanto jogava mais uma suéter de cachemir na pilha não tinha ideia de que fossem tão formais talvez não sejam mas tenho minhas sérias dúvidas de que o capitão pretenda que a senhorita esfregue pisos até o fim da guerra seu pai tinha muitos amigos eles a convidarão outros oficiais ela o interpretou brutalmente os olhos duros feito pedra como o tenente redebrante tenente fez-se um longo silêncio entre eles e então ela desviou o rosto desculpe compreendo é que pensei que era tão jovem tão bonita e haveria muitas oportunidades para ela fazer outra coisa além de esfregar pisos mas tinha razão e ele sabia seria melhor para ela ficar escondida na caserna haveria outros como Heudebrandt mas ainda agora que estava livre eles a veriam agora lustrando maçanetas varrendo folhas secas limpando privadas veriam os imensos olhos azuis o rosto de camafeu as mãos graciosas e a desejariam estaria acessível a todos eles agora não havia nada para detê-los estava indefesa não tanto quanto estava naquela cela fétida mas quase pertencia ao terceiro reich um bem um objeto como uma cama ou uma cadeira e poderia ser usada se alguém assim o desejasse e Manfred sabia que alguém desejaria só de pensar nisso Manfred von Tripp sentiu-se enojado talvez tenha razão não falou mais nada ela terminou a arrumação e colocou a mala no chão tinha deixado sobre a cama uma saia pesada de tweed marrom uma suéter de cachemir marrom escura e um quente casaco marrom juntamente com roupas de baixo adequadas e um par de sapatos de salto baixo de camurça marrom tenho tempo para trocar de roupa Manfred fez que sim silenciosamente e ela desapareceu oficialmente deveria vigiá-la mas o tenente não iria sujeitar nenhum dos dois aquela aprovação não era uma prisioneira que tivesse que ser vigiada a todo momento Hildebrand teria feito esse tipo de babagem forçando-a a despir-se diante dele enquanto ficaria babando e acabaria puxando-a para junto de si esse não era o tipo de jogo que Manfred von Tripp se dedicava Arianna voltou do banheiro um momento mais tarde um retrato solene e marrom com apenas o cabelo louro fornecendo alguma luz à cena sombria vestiu o casaco por cima da suéter e Manfred teve que lutar contra o impulso de ajudá-la era doloroso e confuso estar ali parado ao lado dela além disso teve que deixá-la carregar a mala aquilo ia contra tudo o que lhe tinha sido ensinado tudo o que sentia por esta miúda e frágil estranha que estava deixando sua casa pela última vez mas já lhe compraram o almoço e a salvar uma vez de ser violentada não podia fazer muito mais não agora Arianna parou no alto do último lance de escadas olhando de novo para a porta do pai e depois para von Tripp parado ao seu lado gostaria de o que fica aí indagou franzindo a testa pouco à vontade o gabinete do meu pai oh Deus o que ela estava querendo dinheiro que ele escondera em algum lugar algum tesouro uma pistola minúscula que pudesse mirar contra a cabeça de algum assaltante ou até dele mesmo enquanto voltassem para Berlim é puramente sentimental? Hoellheim este agora é o gabinete do general não devia por favor parecia tão desolada tão indefesa ele não pôde forçar-se a recusar ao invés disso balançou a cabeça lentamente e soltou um suspiro e abriu a porta cautelosamente havia uma ordenança lá dentro arrumando um uniforme de gala para o general e Manfred olhou para o soldado indagadoramente mais alguém aí? não tenente obrigado não demoraremos mais do que um momento ela caminhou rapidamente até a mesa mas não tocou em nada depois caminhou mais lentamente até a janela e ficou olhando para o lago lembrou-se de quando o pai estiver ali falando sobre Max Thomas e depois contando-lhe a verdade sobre a mãe e quando estiver ali novamente na noite anterior a partida dele com Gerhard se ela ao menos tivesse sabido que seria a última despedida deles? Rolain fingiu que não estava ouvindo os olhos grudados ao Grunewald se ainda azul temos que ir andando e então enquanto concordava ela se lembrou mais uma vez o motivo pelo qual desejar entrar no gabinete o livro lançou um olhar cheio de naturalidade à estante de livros sabendo muito antes de estender a mão o lugar onde ele se encontrava e o tenente a observava esperando que não fosse fazer nada de desesperado que o forçasse a delatá-la ou devolvê-la à prisão mas a jovem estava apenas tocando em um ou outro dos velhos livros encadernados em couro que enchiam tão abundantemente as estantes do aposento posso levar um? suponho que sim não havia mal algum na verdade ele tinha que voltar para o escritório em Berlim mas ande depressa já faz quase uma hora que estamos aqui sim desculpe vou levar este depois de olhar para três ou quatro decidiu-se por um deles um volume de Shakespeare traduzido para o alemão encadernado em couro e bastante manuseado Mãofredi olhou para o título concordou e abriu a porta Roelain obrigado tenente ela atravessou a porta com a cabeça erguida rezando para que seu ar de triunfo não a delatasse no livro que tirara da estante do pai repousava o único tesouro que ainda possuía o anel de cinete de diamantes estava lá escondido em Shakespeare juntamente com o anel de noivado de esmeralda enfiou o livro rapidamente no bolso fundo do casaco de tweed marrom onde ninguém poderia vê-lo e onde não perderia a última coisa que lhe restava os anéis da mãe eles e o livro do pai eram só o que sobrara da sua vida perdida a cabeça de Ariana estava cheia de lembranças enquanto atravessava gravemente o longo corredor enquanto fazia a mala batendo com força contra as pernas marcando-a como refugiada onde no passado foram anfitriã uma porta se abriu repentinamente à sua direita e uma farda cheia de medalhas apareceu instantaneamente Roylein von Gotthard prazer em vê-la olhou atônita para ele espantada demais para sentir repulsa era o velho general Ritter que agora era o dono da casa do seu pai mas estendia a mão para ela como se a tivesse encontrado enquanto se dirigiam para tomar chá como vai ela respondeu reflexivamente e ele rapidamente tomou-lhe a mão fitando os profundos olhos azuis e depois sorrindo como se tivesse encontrado algo que eu tivesse deixado muito satisfeito estou muito contente em vê-la ela não sugeriu que ele não tinha motivos para não estar já era o orgulhoso possuidor da casa deles faz muito tempo? faz? não conseguia lembrar-se de tê-lo visto antes é, creio que da última vez que nos vimos a senhorita teria uns dezesseis anos no baile da ópera os olhos dele brilhavam estava linda por um momento ela ficou distraída tinha sido seu primeiro baile e conhecer o oficial com quem tanto simpatizara e que o pai não aprovara totalmente como era mesmo o nome dele? estou certa de que não se lembra faz uns três anos quase esperou que ele fosse beliscar lhe a face e por um momento Ariana sentiu-se mal mas ficou grata pelo treinamento que a tornava capaz de suportar além de fingir tinha uma dívida para com o Hedwig afinal de contas sim, eu me lembro a voz era inexpressiva mas não exatamente rude ah, lembra? o general parecia imensamente satisfeito bem, terá que voltar aqui um dia desses quem sabe para uma festinha pronunciava as palavras de modo nauseante e por um momento Ariana pensou que ia vomitar morreria primeiro na verdade a ideia da morte estava se tornando cada vez mais atraente enquanto ela começava a compreender qual seria realmente o seu destino não lhe deu resposta mas os olhos azuis fugiram dele quando estendeu a mão para tocar-lhe o braço sim, sim espero vê-la aqui de novo vamos ter muitas festinhas mas Freulein precisa partilhá-las conosco afinal esta foi a sua casa ainda é seu cretino teve vontade de gritar as palavras mas apenas baixou os olhos educadamente para que ele não enxergasse a fúria que ardia em seu coração obrigada os olhos do general lançaram uma mensagem críptica para von Tripp e depois ele fez um gesto vago para o ajudante de ordens que se postava às suas costas lembre-se de ligar para von Reinhardt dizer-lhe dar-lhe um convite para Freulein von Gotthard isto é se já não houver outros convites para ela estava sendo cauteloso desta feita a última concubina que acrescentara a seu grupo foi uma mulher que roubara bem debaixo do nariz de outro general aquilo causara mais encrencas do que a mulher valer a pena e embora esta fosse bonita ele já tinha dores de cabeça de sobra no momento dois dos carregamentos por trem de quadros que ele estava esperando de Paris tinham sido bombardeados portanto esta linda virgenzinha não era o assunto mais premente no entanto gostaria muito de poder acrescentá-la às suas outras garotas sorriu para a Ariana uma última vez bateu continência e desapareceu a mala estava no banco de trás ela mantinha a cabeça erguida e as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto não se deu ao trabalho de escondê-las do tenente ele que visse eles todos que vissem como ela se sentia em relação ao que haviam feito mas o que a Ariana não viu enquanto olhava a casa desaparecendo às suas costas foi que também havia lágrimas nos olhos de Manfred von Tripp compreendera com toda clareza a mensagem críptica do general Ariana von Gotthard estava prestes a ser acrescentada ao arendo velho e devasso filho da mãe a não ser que alguém a reclamasse primeiro Capítulo 17 Terminou com a garota? O capitão von Reinhardt olhou para Manfred com irritação enquanto este passava por sua mesa no final daquela tarde Sim senhor Levou a Grunewald para pegar suas coisas? Sim senhor É uma bela casa Um homem de sorte o general Eu não acharia nada mal ter uma casa daquelas Mas ele também não estava se saindo mal Uma família cuja casa possuía uma vista do lago e do castelo de Charlottenburg fora afortunado bastante em ceder-lhe a casa O capitão continuou a tratar de outros assuntos com Manfred Hildebrandt estava ocupado atendendo o telefone Manfred pegava-se pensando a toda hora se um dos telefonemas seria do ajudante de ordens do general Hitter perguntando sobre a garota Então detinha-se os pensamentos Que diferença aquilo fazia para ele? Ela não representava nada para ele era apenas uma jovem que estava enfrentando dificuldades que perder a família e a casa E daí milhares de outras se achavam na mesma situação Que se era atraente o bastante para chamar a atenção de um general Então este era um problema que teria que aprender a enfrentar sozinha Uma coisa era protegê-la da violência de um oficial de patente inferior que pretendia estuprá-la em sua cela Outra bem diferente era roubá-la de um general Aquilo significaria encrenca Para ele Manfred von Tripp tomara cuidado para evitar problemas com seus superiores e outros oficiais durante todo o curso da guerra Não era uma guerra que aprovasse Mas este era o país ao qual servia Era um alemão primeiro do que tudo E mais do que muitos outros tinham pago caro pelo fervor ao Reich Mas mesmo assim não discutia ficava de boca fechada e aguentava E um dia tudo terminaria Ele voltaria para a terra dos pais e o castelo lhe pertenceria Queria restaurar o esplendor medieval do castelo arrendar as fazendas trazer de volta a vida as terras que circundavam o castelo E ali ele se recordaria de Mariana do filhinho e da filhinha dos pais Não queria nada além de sobreviver a guerra para isso Não queria mais nada Nada dos nazistas Nenhum quadro roubado de alto valor Nem joias ou carros conseguidos ilegitimamente Não queria pilhagem Nem recompensas Nem ouro Nem dinheiro O que ele queria e amava já perdera Mas o que incomodava Manfred enquanto ficava sentado à sua mesa e escutava era o fato dela ser tão inocente e jovem De uma certa forma as vidas deles eram bem parecidas agora Mas Manfred tinha 39 anos e ela 19 Perdera tudo mas não estivera indefeso como ela agora Ficar agoniado destroçado angustiado mas não assustado e sozinho Manfred havia escutado as histórias Sabia qual tipo de jogos a que o velho se dedicava As moças juntas ele e as moças um pouco de perversão um pouco de brutalidade um pouco de sadomasoquismo um chicotezinho mais um Só de pensar sentia-se mal O que havia de errado com todos eles? O que acontecia com os homens quando iam para a guerra? Deus estava cansado daquilo Estava cansado de tudo aquilo Manfred largou a caneta sobre a mesa depois que o capitão von Reinhard saiu do escritório e se recostou na cadeira com um suspiro Foi então que veio o telefonema do general ou melhor do seu ajudante de ordens que falou com Hildebrande que apenas abriu um sorriso O outro tenente desligou depois de ter tomado o recado de que o capitão deveria ligar para ele no dia seguinte de manhã Uma mulher na história Puxa aquele velho sacana vai acabar esta guerra com o seu exército particular um exército de mulheres O ajudante de ordens falou quem era? Hildebrande sacudiu a cabeça Só um assuntozinho que queria tratar com o capitão a não ser como disse o ajudante de ordens que já seja tarde demais Ele falou que o general acha que este docinho não vai demorar a sair da prateleira da confeitaria Talvez até já tenha saído Conhecendo o Ritter ela terá sorte se assim for E quem será que está de olho desta vez? Sabe-se lá Mas depois do telefonema Manfred remexeu-se na cadeira inquieto Hildebrande foi para casa e Manfred se pegou sentado ali à mesa de trabalho por mais duas horas Não conseguia deixar de pensar nela e no que Hildebrande dissera O general queria a Riana a não ser que o docinho já não estivesse mais na prateleira da confeitaria Ficou ali por um longo minuto como que hipnotizado e depois agarrando rapidamente o sobretudo apagou a luz do escritório e desceu correndo a escada saiu do prédio que cruzou a rua Capítulo 18 O tenente Manfred von Tripp achou a Riana von Gotthard facilmente na caserna Estava pretendendo tomar informações na entrada mas isso acabou sendo desnecessário Ela estava lá fora varrendo as folhas secas e colocando grandes braçadas delas num barril e depois as iria queimar Era fácil ver que era a primeira vez na vida que fazia algum trabalho manual Roylein von Gotthard Estava com ar oficial os ombros retos a cabeça terrivelmente ereta como um homem prestes a fazer um pronunciamento da maior importância e caso a Riana o conhecesse melhor teria visto também que havia medo a espreita nos seus olhos azuis acinzentados Mas ela não o conhecia tão bem assim Na verdade não conhecia absolutamente Manfred von Tripp Sim, tenente? Falou cansada afastando uma longa mecha de cabelos louros dos olhos Estava usando delicadas luvas de camursa para o trabalho pois eram as únicas que possuía Imaginava que ele vinha vindo para lhe dar mais ordens Desde a tarde já esfregara dois banheiros limpara bandejas no refeitório levara caixas do último andar até o portão e agora isto Não tinha sido exatamente uma tarde de lazer Queira ter a gentileza de pegar sua valise Minha o quê? Olhou para ele totalmente confusa Sua mala Não posso ficar com ela aqui? Ou será que alguém havia admirado o couro e agora estavam levando a mala dela também? Ainda estava com um pequeno livro de couro com um compartimento falso no bolso do casaco e quando teve que deixar o casaco no quarto escondera-o dentro de um bolo de roupas sujas debaixo da cama Fora o único lugar em que pudera pensar na sua pressa de ir trabalhar A inspetora encarregada era uma mulher grande parecendo um touro com uma voz mais apropriada aos exercícios de treinamento do que uma caserna feminina Mantivera Ariana adequadamente apavorada a tarde toda Mas agora Ariana olhava para Manfred com nojo indisfarçável Então agora tem alguém querendo minha mala? Bem, deixe que fiquem com ela Não vou a parte alguma durante algum tempo Está me entendendo mal A voz dele era meiga mas a dela não era Tinha que lembrar desse mesmo o tempo todo que este homem havia salvo de Hildebrand naquela noite na cela Caso contrário era fácil demais pensar que era igual a todos os outros Porque afinal de contas ele era Estava inestricavelmente entrelaçado na teia do seu pesadelo e ela não mais conseguia separar as necessidades dele das dos outros Não acreditava mais em nada ou em ninguém Nem mesmo neste oficial alto e sereno que olhava para ela suave mas firmemente Na verdade Freyland Gotthard está completamente errada A senhorita vai sim É? A princípio Ariana olhou para ele subitamente aterrorizada E agora? O que estavam planejando para ela? Uma terrível internação num campo de concentração? Depois uma forte pontada de alegria Seria possível? Encontraram meu pai? A rápida expressão de pesar no rosto dele disse-lhe tudo o que precisava saber Lamento muito Freyland A voz dele era tranquilizadora Tinha notado terror no rosto dela Estará segura? Por enquanto pelo menos O que já era alguma coisa nos dias atuais Um certo tempo era melhor do que nada E qual deles estava seguro? Neste último ano de ataques aéreos incessantes as bombas não paravam de cair Como assim estarei segura? Olhou com medo e desconfiança agarrada firmemente a vassoura mas o tenente apenas sacudiu a cabeça e falou docemente Confie em mim Tentou tranquilizá-la com um olhar mas ela ainda parecia desesperadamente assustada Agora por favor faça a gentileza de arrumar sua mala Estarei à espera no saguão principal Vitou com um desalento que se tornava desespero Que importância tinha isso agora? O que direi à inspetora? Não acabei aqui? Eu darei as explicações Ela fez que sim e entrou no prédio enquanto Manfred a observava calado Pegou-se conjecturando que diabos estava fazendo Era tão maluco quanto o general? Mas não era nada disso falou a si mesmo Estava agindo assim apenas para proteger a garota No entanto também ele se sentia estimulado Tinha consciência da beleza que existia apenas levemente escondida sob as roupas escuras e a tristeza dela Gostaria muito pouco polir o diamante levando-o de volta ao antigo brilho Mas não era isso que estava fazendo Não era por esse motivo que a estava levando para Van Cig naquela noite Levava-a a fim de salvá-la do general para tirar o docinho da prateleira da confeitaria Ariana Van Gotthard estaria salva em Van Cig Manfred falou vivamente com a inspetora dizendo que a garota estava sendo transferida Conseguiu explicar com inferências e nuances sutis que era o assunto do prazer de alguém ao invés de qualquer decisão militar concernente à garota A inspetora compreendeu perfeitamente A maioria das garotas como Ariana era carregada pelos oficiais no espaço de poucos dias Apenas as feias permaneciam ali para ajudá-la e logo que vir Ariana soubera que não ia ficar Não tinha importância na verdade A garota era pequena e delicada demais para o trabalho Bateu continência para o tenente mandou outra garota lá para fora varrer as folhas Ariana estava de volta ao saguão principal dentro de dez minutos agarrando com força a mala Manfred não disse nada Girou nos calcanhares e saiu rapidamente do prédio esperando que Ariana o seguisse o que ela fez Abriu a porta do Mercedes tirou a mala das mãos dela desta vez jogou-a no banco de trás e depois deu a volta tomou lugar ao volante e ligou o motor Pela primeira vez em muito tempo Manfred von Tripp parecia satisfeito Ariana ainda não entendia o que estava acontecendo e olhava a cidade com curiosidade enquanto se afastavam levou quase vinte minutos para se dar conta de que seguiam na direção de Van C estavam quase chegando à casa de Manfred porém a esta altura ela já percebeu o que estava acontecendo então fora para isto que a salvara naquela noite na cela ficou imaginando se ele também usava o chicote quem sabe fora deste modo que adquirir a fina cicatriz que cortava seu maxilar alguns minutos mais tarde estacionaram diante de uma pequena casa parecia respeitável mas não tinha nada de suntuosa e lá dentro estava escuro Manfred fez-lhe sinal para que saltasse do carro e tirou a mala do banco de trás enquanto ela se dirigia para a porta da frente com a espinha absolutamente reta e os olhos evitando os deles como ajeitar as coisas de modo encantador aparentemente ela devia ser dele em caráter definitivo ficou-se perguntando ou apenas por aquela noite sem maiores cerimônias ele destrancou a porta da frente fez-lhe sinal para entrar e a seguiu fechou a porta com firmeza atrás deles acendeu as luzes e olhou a seu redor a faxineira tinha estado lá de manhã e tudo parecia limpo e em ordem havia uma sala de visitas despretensiosa mas simpática com muitos livros e plantas e uma pilha de lenha recém cortada perto da ladeira onde toda noite ele acendia o fogo havia fotos na maioria dos filhos dele e um tipo de diário fechado sobre a escrivaninha janelas grandes amplas que davam para um jardim cheio de flores uma vista partilhada pela cozinha um pequeno gabinete de leitura e a sala de jantar pequena e aconchegante todos esses aposentos ocupando o andar térreo da casa havia uma estreita escada de madeira coberta por um tapete gasto que já fora bonito e só o que a liana conseguia enjargar ali de baixo era um corredor de teto rebaixado como se esperasse que ela entendesse suas intenções Manfred passava de um aposento ao outro em silêncio abrindo portas e depois entrando no aposento seguinte até que finalmente ficou parado ao pé da escada olhou para a moça hesitante por um momento vitando-lhe os olhos azuis profundos e irados ainda trazia o casaco e as luvas que usara para varrer as folhas diante da caserna o coque apertado estava se desmanchando a mala jazia as costas deles esquecida perto da porta da frente da casa de Manfred vou mostrar-lhe lá em cima falou suavemente enquanto lhe fazia sinal para precedê-lo ainda não confiava nela a ponto de deixá-la atrás de si a moça estava com medo demais zangada demais e ele sabia que devia proteger-se mesmo de uma criança como ela lá em cima não havia muito o que mostrar um banheiro e duas portas de aspecto ameaçador Ariane afitou as portas com terror os imensos olhos azuis baixando lentamente para as mãos de Manfred e depois subindo para seu rosto venha vou lhe mostrar as palavras eram suaves mas isso era inútil ele podia ver pelo rosto dela que estava tão apavorada que mal conseguia escutar o que poderei fazer para tranquilizá-la como poderei explicar o que fizera mas ele sabia que com o tempo ela compreenderia escancarou a porta do seu quarto um aposento severo e simples decorado em tons de marrom e azul nada na casa era muito extravagante mas tudo era confortável e precisamente o que ele desejara quando resolveram procurar um lugar para morar em Berlim uma casa onde podia fugir de tudo onde podia sentar-se sossegadamente a noite olhando para o fogo fumando cachimbo lendo seu cachimbo preferido jazia numa mesa do seu quarto ao lado da lareira onde se sentava numa cadeira bem usada sempre convidativa mas ao invés de enxergar o ambiente inofensivo Ariane ficou parada ali olhos arregalados braços caídos os pés fixos no chão este é o meu quarto os olhos sufitaram com um terror impotente e ela acenou com a cabeça sei então tocando-lhe o braço gentilmente Manfred passou por ela e abriu uma porta que Ariane imaginara fosse um armário mas ele entrou lá dentro e desapareceu venha por aqui por favor cautelosamente tremendo ela o seguiu e descobriu que era um outro quarto havia uma cama uma cadeira uma mesa uma escrivaninha tão pequena que serviria melhor para uma criança mas havia bonitas cortinas e uma coxa com rosas que combinavam com o papel de parede era reconfortante e Ariane sentiu isso ao entrar e este é o seu quarto Fräulein olhou para ela com simpatia mas notou que ainda não havia compreendido os olhos dela o fitavam de novo com a mesma dor a mesma tristeza e ele sorriu para ela e soltou um longo suspiro Fräulein von Goddard por que não se senta? parece exausta? indicou-lhe gentilmente a cama ela fitou por um momento e finalmente se sentou com o corpo rígido gostaria de lhe explicar uma coisa acho que não entende pareceu-lhe subitamente muito diferente enquanto falava com ela não como o oficial severo que a acompanhara por aquelas escadas e corredores intermináveis mas como o tipo de homem que chegava em casa de noite jantava sentava-se ao pé do fogo e pegava no sono lendo o jornal porque estava muito cansado parecia uma pessoa de verdade mas ainda assim a Ariana se encolhia toda enquanto olhava para ele sentada na cama trouxe-a para cá esta noite porque achei que estava em perigo recostou-se lentamente na cadeira e rezou para que a jovem relaxasse era impossível conversar com ela enquanto ficava sentada ali daquele jeito fitando-o é uma mulher muito bonita Freulein von Gotthard ou devo dizer que é uma moça muito bonita quantos anos tem? 18? 17? 20? 19? era mais uma exclamação abafada do que uma palavra não errei por muito então mas existem pessoas que não se importarão o rosto dele ficou sério por um momento como nosso amigo Hildebrandt ele não ligaria a mínima se a senhorita tivesse 12 anos e existem outros se fosse um pouquinho mais velha se já tivesse enfrentado o mundo um pouco antes de toda essa tragédia de acontecer teria alguma ideia de como cuidar de si mesma franziu a testa e ela o fitou parecia mais o pai dela falando do que um homem que a fosse levar para a cama e violentá-la e na sua cadeira ele estava pensando nela varrendo as folhas secas diante da caserna não parecia ter mais de 14 anos está entendendo Kweilheim? não senhor parecia infinitamente pálida e assustada a jovem em que tentar enfrentar valentemente von Reinhardt no começo já não existia mais esta era apenas uma criança bem eu soube hoje à noite que havia uma possibilidade de que a senhorita fosse instada a reunir-se ao general o terror voltou a subir aos olhos dela mas Manfred ergueu a mão achei que esse não seria um começo auspicioso para sua vida sozinha portanto Kweilheim correu os olhos pelo quarto que seria dela trouxe-a para cá vão forçar-me a ir para ele amanhã? fitou com ansiedade desesperada enquanto ele tentava não notar o dourado impecável dos cabelos dela não é muito improvável o general nunca se empenha em coisa alguma se a senhorita ainda estivesse lá na caserna ele a teria levado para Grunewald mas se já não está mais lá não tem nada a temer e então teve um pensamento importa-se teria valido a pena aguentá-lo para poder voltar para sua casa mas ela sacudiu a cabeça com tristeza não suportaria vê-la assim cheia de estranhos e engasgou com as palavras preferiria morrer a ficar com ele Manfred concordou e viu que ela o examinava com um ar avaliador como que para ver o que receber em troca e não pôde reprimir uma gargalhada sabia exatamente por que ela o olhava daquele jeito e pelo menos estava sabendo que ele não ia arrancar-lhe as roupas enquanto a carregava para a cama esse arranjo lhe agrada Fräulein fitou-a e ela soltou um débil suspiro suponho que sim o que estava ele esperando que lhe agradecesse por tê-la feito sua amante ao impés do general lamento que essas coisas tenham que acontecer tem sido uma guerra feia para todos nós tinha um ar distante e pensativo venha vou mostrar-lhe a cozinha em resposta a pergunta dele se sabia cozinhar ela sorriu jamais cozinhei antes não havia necessidade sempre havia criados para isso não faz mal eu lhe ensino não mandarei que varra folhas secas ou limpe e privadas tem uma faxineira que faz tudo isso mas seria agradável que como parte do nosso relacionamento a senhorita se encarregasse da cozinha acha que pode fazê-lo tinha um ar bastante sério e ela se sentia repentinamente muito cansada agora era concubina dele como uma escrava que tivesse sido comprada soltou um suspiro e olhou para ele suponho que sim e quanto a roupa suja só terá que se preocupar com a sua na verdade só precisa cozinhar era um preço pequeno a pagar por sua segurança a cozinha e o fato de que ia tornar-se sua amante tudo isso ela compreendia ficou parada a seu lado enquanto ele lhe ensinava como preparar ovos partir o pão mostrou-lhe como cozinhar cenouras e batatas e depois deixou-a para lavar os pratos na pia corriu-o pondo a lenha na lareira e acendendo o fogo e depois viu escrevendo sossegadamente a escrevaninha e quando em vez olhava para as fotos de um dos filhos depois baixava a cabeça e escrevia mais um pouco gostaria de um pouco de chá senhor sentiu-se como uma das empregadas da sua própria casa mas lembrando-se de que estivera vivendo naquela cela de pesadelo no Reichstag ainda naquela manhã sentiu-se subitamente grata por poder estar na casa do tenente senhor? sim, Ariana e então ele enropeceu ligeiramente era a primeira vez que a chamava pelo nome de batismo mas aqui estava distraído por um momento ela nem teve certeza se ele tinha dito Ariana ou Mariana era difícil dizer desculpe está tudo bem só lhe perguntei se queria achar obrigado preferiria café mas a esta altura era quase impossível de conseguir quer um pouco? ela não ousara servir-se de uma xícara da preciosa substância mas ante o oferecimento dele correu para a cozinha para pegar uma xícara e se serviu de um pouco de chá por um instante ficou apenas parada ali e deliciando-se com a fragrância exótica há um mês que sonhava com luxos tão remotos como o chá obrigada por um longo momento Manfred ficou imaginando como seria o som de sua risada será que chegaria a escutá-la? por duas vezes naquela noite fora merecedor do seu sorriso radioso sentiu o coração se agitar enquanto a observava era tão desesperadamente séria tão infeliz os olhos e o rosto estavam tão marcados pelo trauma recente a jovem estava passando em revista à sala os olhos se detendo nas fotos das crianças seus filhos, tenente? olhou com curiosidade mas ele não sorriu era um chá estranho este que partilhavam os dois com as vidas despedaçadas Manfred apenas a sentiu com um aceno em resposta à pergunta e sugeriu que ela se servisse de mais uma xícara de chá enquanto ele acendia o cachimbo e esticava as longas pernas na direção do fogo ficaram ali sentados sossegadamente até quase onze horas falando pouco simplesmente estando ali a Ariana acostumando seus poucos ao ambiente o tenente apreciando ter outro ser vivente em sua casa de vez em quando os olhos dele se dirigiam para ela e ficava observando assentada fitando sonhadora o fogo como se tivesse voltado para um mundo muito remoto às onze horas Manfred se levantou e olhou para ela e depois começou a apagar as luzes tenho que acordar cedo amanhã como que obedecendo a deixa ela também se levantou mas seus olhos estavam novamente cheios de medo o que aconteceria a seguir este era o momento que temer a noite toda esperou que ela saísse lentamente da sala e depois a acompanhou chegaram primeiro à porta dele e ficaram parados ali ele hesitou por um longo minuto depois com um pequeno sorriso estendeu a mão ela ofitava espantada e teve que forçar-se a dar-lhe a mão aquilo era totalmente inesperado para ela e quase ficou de queixo caído enquanto ele lhe apertava a mão espero que um dia foi lá sejamos amigos não é uma prisioneira aqui sabe este me pareceu o arranjo mais sensato para o seu bem espero que entenda seus olhos se iluminaram lentamente então e ela sorriu para ele quer dizer que sim quero os olhos dele eram meigos e ela pôde ver que se tratava de um homem bondoso pensa mesmo que eu iria bancar o substituto do general não acha que seria um pouco injusto já lhe disse não é minha prisioneira na verdade fez uma bela reverência e bateu os calcanhares eu a considerarei minha hóspede mas a Ariana apenas ofitava aturdida boa noite a porta se fechou suavemente atrás dele e num espanto total ela seguiu pelo corredor sem fazer ruído capítulo 19 bem onde diabos está ela von Reinhard fitava Hildebrand irritado von Tripp disse que a levou para lá ontem perguntou a inspetora não ela não estava na recepção então volte lá tem outras coisas com que me preocupar além dessa bobagem pelo amor de Deus Hildebrand voltou para ver a inspetora e se apresentou de novo ao capitão uma hora mais tarde enquanto von Tripp se mantinha ocupado com vários assuntos que não tinha resolvido na véspera o que foi que a inspetora disse? o capitão olhou com cara feia para Hildebrand do outro lado da mesa de trabalho tudo estava dando errado para ele o dia todo e não se importava o mínimo com o general e aquela maldita garota von Gotthard tinham acabado com ela e o que lhe acontecesse agora não o interessava absolutamente se o general Reiter estava com tesão nela é problema dele devia ter mandado seu maldito ajudante de ordem sair à cata da garota ela não está mais lá que diabo quer dizer com não está mais lá e então pareceu subitamente furioso fugiu? não, nada disso capitão alguém a levou a inspetora falou que foi um oficial mas não tinha certeza de quem se tratava você verificou o livro de registros? perguntou von Reinhard fitando não quer que eu volte? não precisa se ela se foi então se foi o general vai encontrar mais meia dúzia que lhe interesse até a semana que vem e o programa podia não valer o preço da entrada sempre existe a chance embora sem dúvida remota de que o pai dela apareça um dia e a ver o diabo se Reiter a tivesse acrescentado ao seu harém von Reinhard revirou os olhos e Hildebrand riu acha mesmo que o velho dela ainda está vivo? olhou para seu capitão com interesse não, não acho o oficial mais antigo deu de ombros e mandou que Hildebrand voltasse ao trabalho e foi só no final da tarde que o capitão em pessoa deu um pulo até a caserna para bater um papo com a inspetora alguns minutos mais tarde ela apresentou discretamente o livro de registros e von Reinhard conseguiu a informação que vier a buscar leu o nome com interesse e foi refletindo enquanto voltava para o seu escritório talvez von Tripp estivesse voltando para o mundo dos vivos afinal desconfiava-lhe que von Tripp jamais se recuperaria da perda da mulher e dos filhos nem do ferimento que sofrera no natal anterior depois que foi ferido Manfred Manfred pareceu desistir da vida era como uma casca de homem jamais participando da vida social mais livre mas quem sabe agora era interessante já estava desconfiado e por isso atravessar a rua para ir examinar o livro de registros muito pouca coisa escapara a atenção de Dietrich von Reinhard von Tripp sim senhor Manfred ergueu os olhos surpreso não vir o capitão entrar na verdade nem o vir a sair meia hora antes estiver ocupado do outro lado do corredor procurando umas pastas que se tinham extraviado gostaria de vê-lo no meu gabinete por favor Manfred acompanhou sentindo-se inquieto o oficial mais antigo não perdeu tempo Manfred por acaso dei uma olhada no livro de registros do outro lado da rua mas ambos sabiam que o capitão não fazia nada por acaso é? sim é está com ela? era impossível ler sua fisionomia mas Manfred concordou lentamente sim estou posso perguntar-lhe por quê? eu a queria senhor era o tipo de resposta franca que von Reinhard compreenderia facilmente posso entender isso mas por acaso você sabia que o general Ritter também a queria? não senhor Manfred sentiu-se ficar todo arrepiado não senhor não sabia embora tivéssemos encontrado por um instante no saguão da casa de Grunewald ontem contudo ele não deu indicação está bem está bem não faz mal os dois homens se evitaram durante um longo minuto eu poderia fazer com que a entregasse ao Ritter sabe? espero que não faça isso senhor a frase não expressava nenhuma parcela do que ele sentia realmente e por um longo momento nenhum dos dois falou não farei fun trip e após mais uma pausa é bom vê-lo vivo de novo abriu um sorriso é bom vê-lo se importando há três anos que lhe venho dizendo que é só disso que você estava precisando sim senhor Manfred sorriu de modo convincente querendo dar uma bofetada na cara do seu comandante obrigado senhor de nada em seguida o capitão deu uma risadinha abafada bem feito para o Ritter é o homem mais velho daqui e sempre fica com as garotas mais jovens não se preocupe tem uma outra que vou mandar para ele deverá mantê-lo satisfeito durante algumas semanas riu debochadamente consigo mesmo e fez sinal a Manfred para sair da sala então ficara com ela e graças ao capitão afinal de contas sentiu que um longo suspiro lhe escapava enquanto corria os olhos pelo escritório e se dava conta de que estava na hora de ir para casa tenente o rosto dela apareceu no corredor os lindos cabelos dourados enrolados graciosamente no alto da cabeça e os grandes olhos azuis dançando nervosamente para ver se era ele boa tarde Ariana parecia insuportavelmente formal ao fitar os olhos azuis enquanto ela ficava parada diante dele com uma expressão ansiosa no rosto ouve foi tropeçava nas palavras com uma expressão de terror e Manfred compreendeu instantaneamente está bem está tudo acertado ficaram muito zangados os imensos olhos azuis pareciam maiores do que nunca enquanto ele sacudia lentamente a cabeça cada momento de terror do último mês estava marcado nos seus olhos enquanto ela esperava embora geralmente se mostrasse tão corajosa aos olhos dele agora parecia uma criança pequenina e indefesa já lhe disse está tudo bem estará segura aqui ela teve vontade de perguntar-lhe por quanto tempo mas não teve coragem ao invés disso apenas sacudiu a cabeça obrigada ia seguir aceita uma xícara de chá aceito fez uma pequena pausa se a senhorita também tomar uma ela aceitou e sumiu cozinha adentro voltou dali alguns momentos com uma bandeja e duas xícaras fumegantes do precioso líquido para ela era um dos maiores luxos naquela casa depois do mês passado na cela podia ficar limpa de novo e tomar chá outra vez chegar a ousar tomar uma xícara sozinha durante a tarde enquanto vagava à toa pela sala de visitas olhando para os livros dele pensando novamente no pai e em Gerhard mal conseguia deixar de pensar neles o tempo todo e a dor da preocupação e da tristeza ainda transparecia nos seus olhos Manfred olhou para ela gentilmente enquanto pousava a xícara havia tão pouco que lhe pudesse dizer sabia muitíssimo bem o que era enfrentar a dor de uma perda soltou um suspiro baixo e pegou um dos seus cachimbos enquanto se sentavam o que fez hoje Fräulein Ariana meneou a cabeça lentamente eu nada fiquei olhando para alguns dos seus livros aquilo fez com que ele pensasse na esplêndida biblioteca que vira na casa dela na véspera e na sua própria há tanto tempo ao voltar o pensamento para o passado resolveu pecar o touro a unha os seus olhos buscaram os dela cuidadosamente enquanto ele acendia o cachimbo é uma bela casa Fräulein ela subia instantaneamente a que casa se referia obrigada e um dia será sua de novo a guerra não pode durar para sempre pousou o cachimbo e seu coração se abriu para ela através dos olhos a casa dos meus pais também foi tomada foi? um lampejo de interesse perpassou-lhe pelo rosto onde ficava tenente? a tristeza voltou-lhe aos olhos enquanto ele respondia nos arredores de Dresden leu instantaneamente a pergunta nos olhos dela não foi tocada pelos bombardeios o castelo não mas todo o resto sim e todos as crianças Teodoro e Tatiana Mariana sua mulher seus pais a irmã todos eles mortos como o pai e o irmão dela sem dúvida para sempre que sorte a sua ergueu os olhos espantado com as palavras dela e depois se lembrou de que estavam falando do castelo sim e sua família ele inspirou fortemente não teve tanta sorte infelizmente ela esperou o silêncio pesando entre eles meus filhos minha mulher e meus pais estavam na cidade pôs-se de pé e caminhou até a lareira só o que ela podia enxergar agora eram as suas costas foram todos mortos lamento muito a voz dela era um murmúrio suave ele se virou para olhá-la então não mais do que lamento pela senhorita ficou parado por um longo momento e seus olhos se encontraram e não se despitaram ouvi mal conseguia forçar-se a perguntar-lhe mas precisava saber ouvi alguma notícia Manfred sacudiu lentamente a cabeça era hora de ela enfrentar a verdade pressentia que no seu coração na sua cabeça ela se recusara a enfrentá-la aquele tempo todo o seu pai senhorita não creio que a tenha abandonado esquecido pelo que soube dele não era desse tipo de homem ela sacudiu lentamente a cabeça não eu sei disso algo deve ter-lhes acontecido então olhou para ele com um ar de desafio eu os encontrarei depois depois da guerra olhou com tristeza e os olhos dele estavam úmidos não creio Freulein acho que deve entender isso agora a esperança a esperança falsa pode ser uma coisa muito cruel soube de alguma coisa perguntou o coração disparando não soube de nada mas meu Deus pense só ele partiu para impedir o garoto de entrar para o exército não foi? ela ficou calada quem sabe era um truque cruel para conseguir finalmente que ela traísse o pai mas não faria nem mesmo para este homem em quem estava quase confiando está certo não diga nada mas é o que imagino então ele a chocou é o que eu teria feito o que qualquer homem de juízo teria feito para salvar o filho mas ele devia estar planejando voltar para buscá-la e a única coisa que eu teria impedido seria a sua própria morte e a do garoto não há jeito de terem passado para a Suíça não há jeito de ele ter conseguido voltar estou certo de que a patrulha da fronteira os pegou tem que ter sido isso mas não teriam me avisado? havia lágrimas nas faces dela agora rolando lentamente para o queixo enquanto escutava as palavras de Manfred e fez-lhe a pergunta num sussurro não necessariamente eles não são exatamente a tropa mais refinada que temos por lá se os mataram e devem tê-lo feito simplesmente se desfizeram dos corpos eu parecia encabulado por um momento já tentei informar-me mas ninguém me contou nada Freiline acho contudo que deve enfrentar o que aconteceu e eles desapareceram devem estar mortos ela lhe deu as costas lentamente a cabeça baixa os ombros trêmulos e o tenente deixou a sala silenciosamente dali a um momento ela ouviu a porta do quarto dele fechar-se ficou ali parada solução do baixinho e finalmente se deitou no sofá e pôs-se realmente a chorar era a primeira vez desde que o pesadelo começara que verdadeiramente se soltava e quando o acabou sentiu-se entorpecida só viu Manfred de novo na manhã seguinte e quando o fez evitou-lhe o olhar não queria ver a piedade e a compaixão a própria dor dele mal estava conseguindo dar conta da sua nas semanas que se seguiram Ariana pegava-o com frequência olhando para as fotos das crianças e sentia uma dor no próprio peito ao observá-lo pensando em Gerhard no pai sabendo que jamais os veria de novo e agora sentada na sala de visitas a tarde toda sozinha os rostos sorridentes dos filhos de Manfred a perseguiam como se a repreendessem por estar ali com o pai deles enquanto não mais podiam fazê-lo às vezes ressentia-se com eles por fitarem-na uma de trancinhas e fitas de setim branco o outro de cabelos muito lisos e olhos azuis olhando para ela por sobre as sardas infantis Teodor mas o que mais ressentia nas crianças é que tomavam o tenente humano tornavam-no mais real de certa forma e ela não queria que ele o fosse não queria saber nada a respeito dele ou se importar com ele a despeito do que ele dissera quando a trouxe para Vansi era num certo sentido o seu carcereiro não queria vê-lo sob nenhuma outra luz não queria saber dos sonhos ou esperanças ou tristezas dele não mais do que queria contar-lhes os seus Manfred não tinha o direito de saber o quão profundamente ela sentia sua própria dor já tinha visto demais da vida dela do seu sofrimento e vulnerabilidade vira-o à mercê de Hildebrand na cela do Reichstag vira seus últimos momentos angustiados na sua casa vira demais e não tinha esse direito ninguém tinha jamais voltaria a partilhar uma parcela de si mesma com alguém Manfred von Trepp sentia isso nela enquanto ficava sentado em silêncio fitando fogo noite após noite fumando cachimbo e falando pouquíssimo com Ariana que permanecia sentada educadamente seu lado imersa nos seus pensamentos por trás do muro da própria dor há três semanas que estava naquela casa quando Manfred se virou para ela subitamente uma noite e pegou-a de surpresa pondo-se de pé e largando o cachimbo quer dar uma volta para o Ailein agora? parecia espantada e um pouco amedrontada seria uma armadilha? aonde a estaria levando? e para quê? a expressão nos olhos dela magoou enquanto compreendia rapidamente como era grande seu medo e sua desconfiança mesmo depois de todos esses dias tranquilos mas levaria uma vida inteira para pagar a lembrança daquele período nas entranhas do Reichstag assim como levaria uma vida inteira para ele esquecer o que vira quando voltar a Dresden para vasculhar as ruínas da sua casa as bonecas destruídas sob as vigas e o reboco caído os enfeites de prata retorcidos de que Mariana tinha tanto orgulho agora derretidos e enegrecidos como as joias dela como os seus sonhos Manfred forçou os pensamentos de volta ao presente enquanto olhava para aqueles olhos azuis assustados não gostaria de fazer um pouco de exercício? sabia que ela não passara do jardim da casa nas semanas em que ali estava ainda tinha medo e se houver um ataque aéreo? correremos para o abrigo mais próximo? não precisa preocupar-se estará segura comigo ela se sentiu tola discutindo com a voz profunda e calma e os olhos ternos seria sua primeira saída para o mundo em dois meses passar um mês na prisão e quase o mesmo período em Van Cie amedrontada demais para pisar além de alguns metros fora da casa vivia atormentada por todo tipo de terrores e hoje pela primeira vez Manfred compreendeu toda a extensão do pavor dela ficou observando enquanto ela vestia o casaco meneando a cabeça suavemente Ariana não sabia mas aquele era o olhar que Manfred lançava a filha Tatiana quando sabia que ela estava com medo está tudo em ordem o ar puro nos fará bem a noite toda ela estivera lutando com seus pensamentos estava acontecendo cada vez com mais frequência não apenas os pensamentos referentes aos filhos ou aos pais ou à mulher mas outros pensamentos também pensamentos referentes a Ariana que haviam começado a atormentá-lo há semanas está pronta? ela fez que sim em silêncio os olhos muito abertos e enquanto saiam para o frescor da noite ela enfiou a mãozinha eluvada na curva de seu braço fingiu não notar que ela agarrava com força a manga dele enquanto caminhava lindo não é? ela olhou para o céu e sorriu de novo seu sorriso era tão raro e lindo que o fez sorrir também é sim e está vendo? nada de ataque aéreo contudo meia hora mais tarde quando tinham começado a voltar para casa as sirenes principiaram a tocar e as pessoas começaram a sair correndo de casa dirigindo-se para os abrigos próximos ao primeiro toque das sirenes Manfred envolveu-lhe os ombros com o braço e correu para o abrigo junto com os outros Ariana correu com ele mas no íntimo não se importava se estava em segurança ou não não lhe sobrava mais motivo para viver no abrigo havia mulheres chorando bebês gritando e crianças brincando como sempre o faziam eram sempre os adultos que tinham medo as crianças haviam crescido com a guerra uma delas bocejava duas outras cantavam uma canção tola enquanto as sirenes continuavam a soar acima deles e a distância ouviam as bombas durante tudo aquilo Manfred observava a Ariana o rosto calmo os olhos tristes e sem pensar estendeu a mão e tomou a dela ficou calada sentada ali segurando a mão grande e macia na sua observando os que estavam em derredor perguntando-se para o que viviam por que continuavam acho que agora já é seguro foi lá hein ainda a chamava assim a maior parte do tempo pôs-se de pé e ela o seguiu e se dirigiram rapidamente para casa era um tipo de caminhada diferente da que deram mais cedo naquela mesma noite Manfred queria levá-la de novo para casa onde estaria a salvo quando entraram no saguão da casa ficaram parados por um momento calados fitando-se algo novo e diferente nos olhos mas Manfred apenas meneou a cabeça e depois se virou e subiu a escada capítulo 20 quando ele chegou em casa na noite seguinte Ariana estava em cima de uma cadeira na cozinha tentando desesperadamente alcançar uma pequena lata que fora colocada numa prateleira alta enquanto ia descendo o corredor ele a viu foi rapidamente para junto dela e pegou a lata entregando-lhe depois sem pensar pegou-a pela cintura e desceu-a da cadeira ela enrobeceu ligeiramente e lhe agradeceu e depois foi preparar a xícara de chá costumeira mas era como se ela também pressentisse alguma coisa de diferente agora uma corrente de eletricidade que não existira antes ou que existira mas permanecer latente entre essas duas pessoas angustiadas com tantas preocupações desta vez quando lhe entregou a xícara de chá ela se esquecera do açúcar e enrovesceu de novo enquanto se afastava os dois estavam quietos e tensos durante o jantar e mais tarde ele sugeriu outra caminhada desta vez tudo correu bem e só houve ataques aéreos bem tarde da noite ambos acordaram rapidamente mais tarde demais para fugir tiveram que se refugiar no porão envoltos em roupões de banho e usando pesados sapatos Manfred guardava uma mala no porão com uma muda de roupa para o caso de ter que fugir às pressas mas se deu conta sentado ali de que nunca pedira a Ariana para trazer também algumas de suas coisas sugeriu-lhe isso agora e ela deu de ombros ligeiramente a luz do cachimbo dele havia pedaços de pano preto tapando as janelas portanto ninguém poderia ter enxergado a pontinha de luz que ele provocava ao fumar ficou intrigado com o gesto dela e depois compreendeu não se importa com a sobrevivência Ariana ela sacudiu lentamente a cabeça por que deveria porque ainda é tão jovem vai construir toda uma vida quando isso tiver terminado terá tudo à sua frente ela não pareceu convencida e o senhor se importa tanto tinha visto a expressão dos olhos dele quando olhava para as fotos da mulher e dos filhos sobreviver significa tanto assim para o senhor agora significa mais do que já significou sua voz era estranhamente suave e com o tempo vai significar mais para você também novamente por que? que importância tem qualquer coisa agora? isso jamais vai terminar juntos ficaram escutando as bombas distantes mas ela não parecia amedrontada apenas desesperadamente triste queria que as bombas matassem todos os nazistas e então ela estaria livre ou morta vai terminar um dia Ariana eu lhe prometo a voz dele era suave enquanto ficavam sentados na escuridão e como fizeram na noite anterior tomou a mão dela em silêncio mas desta vez quando a segurou ela sentiu algo se agitar no seu corpo ele lhe segurou a mão durante um longo tempo e então Ariana sentiu que Manfred a puxava lentamente para si sentiu-se incapaz de resistir ao gesto suave e não tinha vontade de empurrá-lo como se fosse o que sempre desejara sentiu-se envolvida nos possantes braços e sentiu-lhe a boca baixar lentamente sobre a sua os sons das bombas à distância desapareceram e só o que ela sentia era uma pressão forte nos ouvidos enquanto ele a segurava beijava e acariciava e então sem fôlego ela se afastou fez-se um breve silêncio cheio de constrangimentos e então ele soltou um suspiro desculpe desculpe Ariana eu não devia mas desta feita foi Manfred quem ficou atônito quando ela o silenciou com um beijo e depois saiu mansamente do porão e subiu para o quarto na manhã seguinte nenhum dos dois fez menção ao que acontecerá na véspera mas a cada dia que passava ambos se aproximavam mais um do outro havia uma atração ainda maior a qual achavam gradativamente mais difícil resistir até que finalmente certa manhã ela acordou e deparou com ele no seu quarto Manfred olhou para ele sonolenta sem perceber que o chamara pelo nome de batismo pela primeira vez alguma coisa errada lentamente ele sacudiu a cabeça e se dirigiu para a cama usava pijamas de seda azul por baixo de um roubo de seda azul escuro por um longo minuto ela não soube ao certo o que ele queria e depois entendeu não sabia o que lhe dizer enquanto ele continuava parado ali mas sabia enquanto olhava para ele que desejava aquele homem desesperadamente tinha se apaixonado por seu captor o tenente Manfred von Tripp porém enquanto olhava para ela ávida e tristemente ele se deu conta de que cometer um engano terrível e antes que ela pudesse dizer qualquer coisa já se virara e se dirigia aprestadamente para a porta Manfred o que está fazendo onde ele se voltou para olhar para ela desculpe não devia não sei o que mas ela lhe estendia os braços não os braços de uma criança mas de uma mulher e ele se virou lentamente para ficar cara a cara com ela dirigiu-se para ela com um sorriso meigo e sacudiu a cabeça não Ariana você não passa de uma criança eu não sei o que aconteceu fiquei deitado na cama pensando em você durante horas e acho que perdi o juízo por um momento ela desceu mansamente da cama então e ficou parada ali esperando que ele viesse a seu encontro esperando que compreendesse olhou-a com ar espantado enquanto a jovem ficava parada ali de camisola de flanela branca e com um pequeno sorriso Ariana? não podia acreditar no que estava enxergando nos seus olhos querida foi o mais leve dos murmúrios enquanto veio para junto dela e a tomou nos braços e a boca da moça encontrou a dele e ela se aninhou nos seus braços eu o amo Manfred não soubera até aquele momento que era verdade mas enquanto ele a apertava contra o coração que batia alucinadamente Ariana teve certeza e minutos mais tarde estavam deitados juntos e ele a possuiu com a ternura de um homem muito apaixonado amou-a hábil eternamente de novo e mais uma vez continuou assim até o natal enquanto Ariana e Manfred deleitavam-se no seu mundo particular Ariana passava o dia todo na casa e no jardim arrumando as coisas e lendo e a noite eles jantavam tranquilamente e depois ficavam um pouco ao pé do fogo mas subiam muito mais rapidamente e agora que havia a atração das maravilhas que Manfred estava ensinando Ariana na cama partilhavam um amor profundo e romântico e a despeito da perda do pai de Gerhard Ariana nunca fora tão feliz na vida quanto a Manfred voltar ao mundo dos vivos com vigor alegria e humor aqueles que o tinham conhecido desde a morte dos filhos mal podiam acreditar que era o mesmo homem mas nos dois últimos meses ele e Ariana tinham sido infinitamente felizes e agora somente a ameaça do Natal os preocupava um pouco com fantasmas de vidas passadas anos passados que não mais estavam por perto para compartilhar a alegria recém descoberta do jovem casal bem o que vamos fazer quanto ao Natal não quero nenhum de nós dois ficando deprimido pensando no que não existe mais Manfred fitava com ar circunspecto enquanto tomava um chá da manhã que agora era servido na cama naquela manhã fora a vez dele trazer a bandeja ao invés disso quer comemorar o que temos neste Natal não chorar o que não temos por falar nisso o que vai querer de Natal ainda faltavam duas semanas e o tempo tinha estado revigorante e gélido nos últimos dias ela sorriu para ele recostada nos travesseiros a expressão dos olhos uma carícia sabe o que quero de Natal Manfred o que minha querida mal podia manter as mãos longe dela enquanto estava daquele jeito os cabelos louros espalhados a sua volta como fios de ouro os seios delicados nus a expressão dos olhos um convite carinhoso quero um bebê o seu bebê por um instante ele ficou quieto era uma coisa na qual havia pensado mais de uma vez fala sério Ariana mas ela ainda era muito jovem tanta coisa podia mudar e depois da guerra não gostava de pensar nisso mas podia ser que quando ela não mais precisasse viver sob a proteção dele talvez alguém mais moço aparecesse e detestava essa ideia mas ela fitava com um ar sério não estou brincando querido a coisa de que mais eu gostaria seria o nosso filho abraçou com força por um longo momento sem conseguir falar era o que ele queria algum dia mas ainda não não nesta época terrível Ariana minha querida prometo-lhe que afastou-se para olhar para ela meigamente quando a guerra acabar teremos um bebê você terá o seu presente de um filho é uma promessa? perguntou sorrindo feliz para ele uma promessa solene abraçou com força e deu aquela risada cristalina que ele amava tanto então não quero mais nada de natal é só o que quero no mundo mas isso ainda não pode ter a alegria dela era contagiante e Manfred agora estava também rindo não existe mais nada que deseje? não exceto uma coisa respondeu feliz o que? mas ela ficou com vergonha de dizer falar em ter um bebê era uma coisa mas pedir a um homem para se casar simplesmente não era de bom tom então a moça remanchou brincou e não respondeu e ele ameaçou de forçá-la a dizer até a noite mas Manfred também tinha suas próprias ideias no tocante ao casamento queria desesperadamente casar-se com Ariana mas queria esperar até o país estar em paz novamente a guerra não podia durar para sempre e significaria muito para ele poder casar-se no castelo de sua família mas tinha uma outra ideia no tocante ao Natal e quando o dia da festa amanheceu havia meia dúzia de caixas debaixo da árvore uma era uma suéter que Ariana tricotara para Manfred outra era uma série de poemas que escrevera para ele e enrolara feito um canudo e a terceira era uma caixa dos seus biscoitinhos favoritos que ela dera um duro danado para acertar fazer e finalmente conseguir que ficassem do jeito que ele gostava lebrücken para o Natal em todos os formatos tradicionais alguns cobertos de chocolate e outros não salpicados com confeitos coloridos ficou profundamente emocionado ao ver como ela se esforçara os presentes de Manfred para Ariana eram um pouco menos caseiros e ela sacudiu todas as caixas com expectativa e júbilo o que devo abrir em primeiro lugar a grande na verdade ele tinha mais duas outras grandes escondidas no armário do corredor mas não quisera deslumbrá-la de uma só vez o primeiro embrulho que ela abriu continha um belo vestido azul gelo que pendia dos seus ombros e dançava suavemente sobre a pele nua era de frente única com um V baixo nas costas e depois do seu inverno de saias ásperas sapatos resistentes e suéteres pesadas Ariana deu um gritinho de alegria ao ver o lindo vestido ah Manfred vou usá-lo hoje no jantar mal sabia ela que isso era mais ou menos o que ele estava pretendendo o segundo embrulho continha um lindo colar de águas marinhas para combinar com ele e o terceiro um par de sapatos de noite prateados absolutamente perfeitos enrolada em todos os seus presentes Ariana ficou deitada na cama deles tomando chá como se fosse champanha e cantando numa voz rouca de barítono Manfred riu para ela satisfeito e foi buscar o resto das caixas onde estava um vestido de cachemir branco bem diferente das roupas que ela andava usando e um de lã preta que facilmente se encaixaria no seu guarda-roupa antigo comprar ali um par de sapatos pretos uma bolsa de crocodilo preta e um casaco de lã preto perfeitamente simples que ela vestiu encantada experimentando um traje após o outro a mapa ficar muito elegante Manfred abraçou fortemente e ambos riram de novo você já está elegante ela estava usando o colar de águas marinhas e as sandálias prateadas o casaco preto novo e mais a roupa de baixo de renda branca na verdade diria que está sensacional mas está faltando uma coisa começou a remexer no bolso do roupão de banho procurando o último presente este escondido numa caixinha muito pequena jogou-o dentro das mãos abertas da moça e depois se recostou na cabeceira da cama com um largo sorriso o que é? abra para ver abriu lenta e cuidadosamente e quando a caixa estava aberta na mão nos olhos dela havia alegria de quem é amada era um lindo anel de noivado de Louis Vernet de Kuf-Fustendant ah Manfred você é maluco sou? é que pensei que se você está querendo ter um bebê um dia podia ser interessante ficarmos noivos antes ah Manfred é tão lindo e você também enfiou o diamante arredondo no dedo dela enquanto Ariana ficava ali sorrindo para o anel vestida de modo extravagante com o traje improvisado da montanha de presentes que ele lidera ela se apoiou num dos cotovelos enquanto ambos ficavam sentados por ali gostaria que pudéssemos sair para eu poder exibir todas as minhas coisas bonitas mas aquilo foi dito pensativamente sem grande urgência nos últimos três meses tinham se contentado apenas em dar passeios por Van Si ou um dos outros pequenos lagos lá uma vez ou outra iam almoçar no restaurante mas na realidade viviam como ermitães e sentiam-se mais felizes em casa um com o outro mas ele lhe havia comprado coisas tão bonitas para usar e de repente ela se sentiu tentada a enfrentar o mundo de novo gostaria mesmo disto? perguntou Manfred cautelosamente ela fez que sim entusiasmada gostaria há um baile esta noite sabe Ariane? onde? na realidade havia diversos Dietrich von Reinhardt estava dando uma festa assim como o general Ritter na antiga casa do pai dela havia mais uma no quartel general e mais outras duas festas grandes dadas pelas altas patentes podiam ir a qualquer uma delas apenas a de Ritter era que Manfred estava ansioso para evitar porém excetuando aquela Manfred lhe apresentou a lista e escolheram três vou usar meu vestido azul novo e meu colar e meu anel de noivado sorriu para ele radiante e depois se lembrou de uma coisa que jamais lhe mostrara antes Manfred olhou para ele hesitante sim meu amor o rosto dela ficará tão sério de repente que ele não tinha certeza do que pensar algum problema? você ficaria zangado se eu lhe mostrasse uma coisa? ele sorriu da pergunta só vou saber depois que você me mostrar mas e se você ficar zangado? eu me controlo ela foi até o quarto que antes for o seu e voltou com o livro do pai vai ler Shakespeare para mim agora na manhã de natal indagou ele afundando na cama com gemido não brinque Manfred ouça tenho uma coisa para lhe mostrar lembra-se do dia em que me levou a Gronevald e eu peguei o livro do papai bem na noite em que meu pai foi embora com Gerhard e por um momento os olhos ficaram tristes os pensamentos voltados para seu íntimo há muito tempo que ele tinha contado tudo e segurando o livro na mão continuou meu pai me deixou isto aqui para o caso de vir a precisar se alguma coisa desse errado eram da minha mãe sem mais delongas abriu o compartimento secreto e revelou os dois anéis o de cinete de diamante e o de esmeralda não ousar incluir a pequena arma que o pai lhe dera quando tirar o livro empurrar o revólver bem para o fundo da prateleira ser apanhado ocultando uma arma significaria morte imediata mas os anéis eram o seu tesouro tudo o que lhe restava sem esperar o que ela iria lhe mostrar Manfred soltou uma exclamação abafada meu Deus Ariana e depois alguém sabe que você está com isto mas é claro que ninguém sabia ela sacudiu a cabeça devem valer uma fortuna não sei papai disse que ajudaria se eu estivesse se eu tivesse que vendê-los Ariana quero que esconda este livro de novo se alguma coisa der errado se a guerra terminar e não vencermos esses anéis poderão comprar sua vida algum dia ou levá-la para algum lugar onde possa ser livre você está falando como se fosse me abandonar disse ela com os olhos grandes e tristes claro que não mas qualquer coisa pode acontecer podemos ficar separados por algum tempo ou ele podia ser morto mas não quis falar disso na manhã de natal guarde-os bem e já que é tão boa para guardar segredos também Freulein van Gotthard olhou para ela numa repreensão simulada acho que devia tomar conhecimento disto sem maiores explicações puxou uma gaveta tirou-a do lugar e mostrou a Ariana onde esconder a dinheiro e uma pequena arma com aparência de eficaz se precisar disto Ariana sabe onde está quer botar os anéis aí junto também ela fez que sim e os dois guardaram os anéis da mãe dela e Ariana ficou olhando feliz para o seu próprio no dia de natal de 1944 Ariana Alexandra von Gotthard ficara noiva do tenente Manfred Robert von Tripp capítulo 21 a noite deles começou no ópera no largo boulevard que Ariana tanto amava Unter der Linden sua extensão ladeada de árvores interrompida apenas pelo portão Brandenburg que ficava diretamente à frente Manfred observou com prazer enquanto ela saltava do carro o vestido azul claro pendendo do corpo como uma lâmina de gelo as águas marinhas dançando no pescoço era a primeira vez em meses que Ariana usava roupas que lembravam até mesmo de lévias antigas e por uma noite era maravilhoso esquecer as tragédias do ano que passara agarrava-se a ele com força enquanto atravessavam um mar de fardas rumo àquelas de mais alta patente as quais Manfred tinha que prestar homenagens antes de se reunirem aos outros para aproveitar o baile Manfred apresentou com ar circunspecto a dois generais vários capitães e um punhado de coronéis que conhecia fazendo de cada vez uma apresentação formal enquanto Ariana se mantinha imóvel a cabeça ereta a mão estendida teria sido motivo de orgulho para qualquer homem e o coração de Manfred se dilatava feliz ao ver sua classe esta era a sua primeira vez sob o escrutínio de metade dos oficiais superiores do Reich embora fosse princesa cativa todos estavam um pouco intrigados e ela sabia apenas Manfred soubera como estiver amedrontada no começo da noite enquanto sentia sua mão tremer na dele ao conduzi-la para o salão de baile a fim de valsarem está tudo bem querida você estará sempre segura comigo sorriu para ela docemente e o queixinho dela se ergueu ainda mais um pouco sinto como se todos estivessem me fitando apenas porque você é tão linda Ariana mas ela sentia mesmo enquanto dançava com ele que jamais se sentiria completamente segura de novo eles podiam fazer qualquer coisa tirar sua casa de novo matar Manfred trancafiá-la numa cela mas era absurdo pensar assim era Natal e ela e Manfred estavam dançando e então de repente enquanto rodopiavam pelo salão ela se lembrou e seus olhos riram de novo fitando os dele sabe vinha o meu primeiro baile aqui com meu pai seus olhos brilhavam lembrando-se da noite em que tinha estado ali tão entusiasmada e cheia de admiração ah Freulein devo ficar com ciúmes de modo algum eu só tinha 16 anos olhou para ele imperiosamente e Manfred achou graça claro que tolice da minha parte Eliana você é tão mais velha agora e era de muitas maneiras era uma vida inteira mais velha do que a mocinha que há apenas 3 anos dançara naquele mesmo salão nas suas camadas de orgânio branco e flores no cabelo parecia mil anos enquanto ela se recordava sonhadoramente alguém tirou o retrato deles ela deu um salto surpresa evitou os olhos dele piscando o que foi isso? tirar uma foto nossa Ariana está tudo bem era costume tirar dúzias de fotos dos oficiais e suas acompanhantes em cada festa cada baile eram publicadas nos jornais expostas nos clubes de oficiais e tiravam-se cópias para mandar para os parentes você se importa Ariana? por um momento o desapontamento ficou expresso nos olhos dele seis meses antes teria ficado lívido se tivessem tirado seu retrato com qualquer mulher mas agora queria uma fotografia deles como se o fato de ver seus rostos diante de si no papel fosse fazer tudo parecer mais real a moça compreendeu a expressão dos olhos dele rapidamente e inclinou a cabeça com um pequeno sorriso claro que está bem só fiquei surpresa vou poder ver as fotografias? ele fez que sim e ela sorriu ficaram no ópera por mais de uma hora e depois olhando para o relógio ele murmurou no ouvido dela e foi pegar seu agasalho esta foi apenas a primeira parada da noite e o compromisso mais importante na sua agenda ainda estava por vir ele quisera que ela se acostumasse ao mar de fardas a seu redor as miradas curiosas as flechas que faziam com que pontinhos pretos ficassem dançando diante dos seus olhos porque na festa seguinte ainda seria observada mais atentamente como sua noiva seria alvo de considerável escrutínio e ele desconfiava de que o Führer também comparecesse quando chegaram ao palácio real Manfred notou imediatamente a Mercedes 500k preta de Hitler havia dúzias de guardas especiais cercando o palácio e uma vez dentro do esplendor espelhado e dourado da antiga sala do trono Manfred sentiu a Ariana apertar com mais força seu braço deu uma palmadinha suave na sua mãozinha e olhou-a com um sorriso carinhoso um após outro ele foi fazendo as necessárias apresentações caminhando lentamente por entre as filhas de fardas apresentando-a aos generais e suas esposas ou amantes observando-a inclinar a cabeça muito ligeiramente e estender a mãozinha graciosa ele sentiu o coração se dilatar até que finalmente chegaram um rosto conhecido e o general Ritter agarrou a mão jovem e delicada ah Freulein von Gotthard que surpresa agradável lançou-lhe um olhar de júbilo e depois uma mirada de breve reprovação para Manfred a seu lado Tenente Manfred bateu os calcanhares e fez uma reverência gostaria de nos fazer companhia mais tarde Freulein vamos ter uma pequena ceia em minha casa na casa dele Manfred viu os olhos dela começarem a dançar de raiva e ele apenas apertou a pressão na sua mão esquerda e depois enfiou-a tranquilamente no braço para que o general pudesse ver com facilidade o anel de diamantes lamento o general a voz de Manfred era toda doçura minha noiva e eu já temos um compromisso para esta noite mas quem sabe falava reverentemente com um sorriso esperançoso uma outra vez claro tenente e disse sua noiva fez a pergunta para Manfred mas seus olhos não deixaram os de Ariana enquanto falava ela podia sentir os olhos do homem quase a despindo ficou toda arrepiada mas fingiu não notar mas desta feita a Ariana falou antes de Manfred os olhos fixando-os do general o tom de voz polido mas frio sim agora estamos noivos general que ótimo encrespou o lábio seu pai ficaria muito satisfeito não tão satisfeito quanto ficaria em ter o senhor na casa dele caro general filho da mãe nojento teve vontade de bater nele enquanto sorria para aquele rosto repulsivo posso dar-lhes os parabéns Manfred curvou-se de novo e Ariana meneou a cabeça modestamente antes de se afastarem acho que nos saímos muito bem disse Ariana olhando para Manfred com um pequeno sorriso foi-a estava achando graça e ao mesmo tempo loucamente apaixonado por ela era formidável sair com ela está se divertindo Ariana olhou para ela cheio de interesse os olhos deixando transparecer o orgulho que sentia em estar com ela Ariana retribuiu o olhar de prazer e meneou a cabeça sim, estou ótimo então na segunda-feira vamos fazer compras santo Deus para que você me deu três vestidos e um casaco hoje de manhã e um colar e sapatos e um anel de noivado foi enumerando nos dedos feita uma criança não se incomode Freiline acho que está na hora de você e eu começarmos a sair contudo mal acabara de falar quando um silêncio estranho se fez na sala e a distância podiam ouvir as bombas até mesmo na noite de Natal a guerra estava com eles e Manfred se pegou imaginando que lindo monumento que linda casa os filhos de Ken acabavam de ser destruídos mas o bombardeio parou rapidamente e ninguém teve que fugir para o abrigo debaixo do prédio e a música voltou a tocar e todos continuaram a fingir que esta era uma noite de Natal como qualquer outra mas os Großes Schauspielhaus tinha sido destruído recentemente e havia outros prédios e igrejas que desapareciam agora quase todo dia há cerca de um ano muitos berlinenses iam para a cama completamente vestidos e com malas ao lado das camas prontos para uma rápida viagem para os abrigos onde muitos deles passavam quase todas as noites os aliados não iam diminuir a pressão agora e aquilo assustava Manfred terrivelmente e se Berlim fosse outra Dresden e se alguma coisa acontecesse a Ariana também antes do término da guerra porém a seu lado a jovem pressentiu instantaneamente os seus sentimentos e tomou-lhe rapidamente a mão segurando-a com força os lindos e profundos olhos azuis fitando-o para tranquilizá-lo a boca sensual e doce olhando para ela Manfred pôde apenas sorrir não se preocupe Manfred tudo vai dar certo ele sorriu lentamente olhando para ela na segunda-feira iremos fazer compras está bem se isso o faz sentir melhor e depois ficou na pontinha dos pés e sussurrou no ouvido dele podemos ir para casa agora? já a princípio a princípio pareceu surpreso depois abriu um sorriso sussurrando de volta para sua princesinha não tem vergonha Freulein nenhuma prefiro muito mais ficar em casa com você do que aqui esperando para ver o Führer mas ele levou o dedo aos lábios afinal de contas eles o viram a si mesmo entrou na sala cercado por seus acéclas pouco antes de ambos se retirarem um homem pequeno de cabelo escuro e bigode e aparência pouco atraente mas mesmo assim uma corrente de eletricidade percorreu toda a sala Ariana podia sentir os corpos se retezando vozes se erguendo e subitamente se ouviu um entoar alucinado de salves ao Führer e ela ficou olhando atônita enquanto a multidão de homens fardados e mulheres de vestidos de baile ficava enlouquecida ela e Manfred permaneceram até o frenese terminar e a multidão ter se acalmado e estar se divertindo de novo e então lentamente foram abrindo caminho por entre a multidão foi perto da porta que alguém a tocou apenas um breve toque no braço e enquanto se virava viu Manfred ficar pronta e ferozmente em posição de sentido o braço direito erguido e ela compreendeu então que fora Hitler quem a tocara e agora ele sorria benignamente e seguia seu caminho como se tivesse dado uma benção então rapidamente ela e Manfred se retiraram por um longo momento ficaram calados e então já dentro do carro dele ela falou finalmente Manfred eles ficaram quase malucos eu sei sempre ficam e então se virou para ela nunca o tinha visto antes em pessoa ela sacudiu a cabeça não papai não queria que eu me envolvesse em nada disso e então se arrependeu de ter falado talvez Manfred tomasse aquilo como reprovação a sua pessoa mas ele concordou com o gesto rapidamente compreendia estava certo e seu irmão mantinha-o longe de tudo o máximo que podia mas acho que tinha medo de modo diferente por minha causa e com toda razão rodou por mais um minuto depois se voltou para a Ariana de novo sabe o que vão fazer na festa do general Ritter hoje à noite vai haver dançarinas exóticas e travestis para divertir os convidados Hildebrand me contou que isso já faz parte das festas dele uma expressão de nojo apareceu no rosto dele o que são dançarinas exóticas e travestis recostou-se no banco do carro com os olhos arregalados e curiosos de uma criança e Manfred achou graça Ah, minha querida inocente eu a amo era em momentos como esse que ele se lembrava que Ariana era apenas 5 anos mais velha do que seu filho mais velho seria uma dançarina exótica é uma mulher nua que dança de maneira provocante para divertir os outros e um travesti é um homem que se faz passar por mulher geralmente de roupas de baile eles dançam e cantam e podem ser bem sugestivos mas Ariana estava rindo enquanto olhava para o rosto dele não são terrivelmente engraçados às vezes mas geralmente não disse ele dando de ombros Ritter não apresenta os engraçados mas sim os bons e quando terminam de se apresentar todo mundo subitamente lembrou-se de que estava falando com ela deixe para lá Ariana é uma diversão muito repulsiva não a quero envolvida em nada disso e estava vendo mais e mais festas daquele tipo ultimamente não apenas na casa de Ritter em Grunewald os outros estavam se dedicando às mesmas extravagâncias como se cada dia que passasse com a guerra que o cercava ficando pior tivessem que se entregar às suas fantasias mais escandalosas e ir a extremos mais e mais indecentes não era aquilo que ele queria apresentar-lhe agora mas tendo saído com ela naquela noite voltou a sentir o prazer de frequentar recepções com uma bela mulher pelo braço passeando em meio a olhares de admiração vendo-a brilhar de uma maneira especial aquilo tornava seu isolamento na casa de Van Cee ainda mais precioso e no entanto subitamente estava gostando também da ideia de sair com ela não está desapontado de perder as outras festas hoje Manfred feliz ele sacudiu a cabeça havia um ano palácio de verão em Charlottenburg que poderia ter sido boa mas na verdade sede uma festa muito melhor em Van Cee olhou para ela carinhosamente e ambos sorriram subiram as escadas rapidamente e caíram felizes nos braços um do outro na cama grande e confortável na manhã seguinte ao café Ariana estava pensativa e Manfred olhou para ela sossegadamente era domingo e ele não tinha que ir trabalhar Hildebrand estava de serviço naquele domingo foram dar um longo passeio no Tiergarten ele a convenceu a experimentar patins de gelo no Newer Sea e juntos deslizaram no gelo como crianças sorridentes por entre as mulheres bonitas e os homens fardados era difícil acreditar que ainda estavam em guerra depois Manfred levou-o a um café no Kurfunstendam e sempre parecia a Ariana exatamente como o Champs-Élysée em Paris onde estivera antes da guerra com Gerhard e o pai numa curta viagem no café os dois se sentaram entre os poucos artistas e escritores que ainda restavam em Berlim havia muitos homens fardados mas a atmosfera era jovial e Ariana abafou um bocejo feliz enquanto se sentavam no café aconchegante cansada querida sorria para ela quando subitamente à distância puderam ouvir o barulho das bombas retiraram-se e foram rapidamente para o carro enquanto rodavam pelo Kurfunstendam voltando para Van Cee Ariana aconchegou-se mais a ele e enfiou a mão no seu braço está vendo aquela igreja Manfred apontou e por um instante ele tirou os olhos da estrada era conhecida igreja Memorial Kaiser Willem no Kurfunstendam sim está se sentindo religiosa a esta hora da noite implicou com ela e ambos sorriram só queria que você soubesse que aquela é a igreja onde quero casar-me com você algum dia na Kaiser Willem sim e Ariana olhou de novo para o lindo anel de diamante Manfred rodeou-lhe os ombros com o braço meigamente não vou me esquecer meu amor feliz olhou para ela na escuridão as bombas tinham cessado ao menos por algum tempo jamais tão feliz em toda a minha vida e quando receberam as fotos dos bailes da noite de Natal era fácil ver que estava dizendo a verdade para Manfred quando dizia que era feliz o rosto se abria num largo sorriso para a câmara a cabeça erguida os olhos brilhando de amor enquanto logo atrás dela Manfred em um uniforme de gala fitava a câmara com orgulho indisfarçável capítulo 22 no final da semana de Natal ante a insistência de Manfred foram fazer compras no centro de Berlim na Grunfeld tinha que comprar mais roupas para ela o capitão von Reinhard o estava pressionando para sair do isolamento e se reunir a seus camaradas do Reich ele estava zangado Manfred ela parecia preocupada enquanto se dirigia para o centro mas Manfred apenas deu-lhe uma palmadinha na mão e sorriu não mas suponha que passei o máximo de tempo possível como ermitão agora não dá mais não precisamos sair todas as noites mas devemos começar a aceitar alguns convites para jantar acha que vai aguentar? claro podemos ir ver os travestis do general Ritter estava com um ar travesso e ele não pôde reprimir uma risada Ariana francamente eles saíram cambaleando da loja três horas mais tarde tão carregados que mal conseguiram chegar ao carro de Manfred outro casaco uma jaquetinha meia dúzia de lindos vestidos de lã três vestidos toalete e mais um de baile e um terninho de noite divino que parecia um smoking masculino exceto que no lugar da calça havia uma longa saia justa como a fenda do lado e em honra da memória da mãe dela compraram também um vestido longo e justo de lamé dourado meu Deus Manfred onde vou usar isto tudo ele a mimara completamente sentia como se tivesse uma esposa de novo uma mulher para mimar e adorar para vestir e proteger e divertir não eram de maneira alguma estranhos um para o outro e ela se sentia mais à vontade com Manfred do que com qualquer pessoa na vida teve muitos lugares para usar as roupas foram a vários concertos na Filarmônica a uma recepção oficial no Hashtag para o parlamento e obsequiaram oficiais que serviam em Berlim houve uma festa no castelo de Bellevue e vários pequenos jantares perto da casa deles em Vansy onde outros oficiais haviam buscado acomodações mais tranquilas do que teriam encontrado no centro da cidade aos poucos Ariane e Manfred foram se tornando um casal aceito e todos já sabiam que eles se casariam depois da guerra para que esperar pelo amor de Deus Manfred por que não se casa agora disse um outro tenente e seu colega levando-o para um canto num dos jantares a que compareceram mas Manfred apenas soltou um suspiro e fitou o anel de cinete de ouro que usava na mão esquerda porque ela é muito jovem Johan não passa de uma criança soltou outro suspiro estamos vivendo numa época especial ela deve ter a oportunidade de tomar essa decisão numa época normal e depois sacudindo de leve a cabeça se é que vamos voltar a viver uma época normal tem razão Manfred a época não é boa por este motivo acho que você seria mais sensato se se casasse com Ariana agora baixou a voz em tom conspiratório não podemos aguentar para sempre Manfred os americanos Johan sacudiu a cabeça estou muito mais preocupado com os russos se eles chegarem aqui primeiro estaremos mortos sabe lá Deus o que farão conosco e mesmo que consigamos sobreviver poderão mandar-nos a todos para campos de concentração mas vocês poderão ter uma leve chance de ficar juntos se forem casados também do ponto de vista prático os americanos poderão tratá-la melhor se for a mulher legítima de um tenente do exército alemão ao invés de uma concubina acha que está tão ruim assim fez-se um curto silêncio enquanto Johan desviava os olhos acho que pode estar Manfred acho que até mesmo os mais chegados ao Führer pensam assim também quanto tempo mais acha que podemos aguentar o outro homem encolheu os ombros dois meses três se um milagre acontecer talvez quatro mas está quase acabado a Alemanha jamais voltará a ser como você e eu a conhecemos Manfred estava de acordo aos seus olhos ela já não era há muito tempo o país que amara quem sabe agora se os aliados não a destruíssem totalmente teria a oportunidade de renascer durante os dias que se seguiram Manfred tomou informações discretas a informação de Johan foi confirmada por todas as pessoas influentes que Manfred conhecia não era mais uma questão de se Berlin cairia mas quando Manfred se deu conta de que tinha que fazer planos algumas perguntas nos ouvidos certos fizeram aparecer o primeiro artigo da sua lista de compras ele o trouxe para a Ariana dali a dois dias e ela deu um gritinho de alegria Manfred adorei mas você não vai ficar com sua Mercedes? era um feioso Volkswagen cinzento com três anos de uso um dos primeiros a ser fabricado em 1942 o homem de quem o comprar insistia que era de confiança e útil só que ele não mais precisava perder a ambas as pernas no ataque aéreo no ano anterior Manfred não contou a Ariana o motivo pelo qual o carro estava à venda simplesmente deixou entender que concordava e abriu a porta para que ela entrasse sim vou ficar com a Mercedes e depois de um momento Ariana este é para você deram uma volta no quarteirão e ele ficou convencido de que ela sabia lidar com o carro direitinho há um mês que a ensinava a guiar a Mercedes mas este era um carro muito mais fácil de dirigir Manfred estava com ar sério quando pararam de novo diante da casa deles Ariana pressentiu logo seu estado de espírito suavemente tocou-lhe a mão Manfred por que o comprou? desconfiava da verdade mas queria ouvi-la de sua boca estavam de partida iam fugir? ele se virou lentamente para ela com uma expressão de dor e preocupação nos olhos Ariana acho que a guerra vai terminar logo o que será um alívio para todos antes de continuar tomou-a nos braços e apertou-a com força mas antes que termine minha querida as coisas podem ficar muito duras para nós Berlim pode ser ocupada o exército de Hitler não vai ceder com facilidade não vai ser outra Aschloss ou quando tomamos a França os alemães lutarão até a morte assim como os americanos e os russos este final poderá ser uma das batalhas mais sangrentas da guerra mas nós estaremos a salvo aqui e juntos Manfred não gostava quando ele ficava com medo e podia sentir agora que estava Talvez mas talvez não porém não quero arriscar-me se houver alguma coisa se a cidade cair e for ocupada se algo me acontecer quero que pegue este carro e saia vá até onde puder falou com determinação férrea e um súbito horror brotou nos olhos de Ariana e quando não puder mais dirigir deixe o carro e comece a andar e deixar você? Está maluco? Até onde eu iria? Para qualquer lugar que conseguir alcançar a fronteira mais próxima talvez a Alsácia e de lá você poderia entrar na França pode dizer aos americanos que a Alsaciana se for preciso eles não notarão a diferença Para o diabo com os americanos Manfred e quanto a você? Eu virei a seu encontro depois que tiver acertado as coisas por aqui não posso fugir Ariana tenho um dever a cumprir apesar de tudo sou um oficial mas ela sacudiu a cabeça enfaticamente e depois agarrou-se a ele abraçando-o com mais força do que jamais o fizera Não vou deixá-lo Manfred nunca não me importo se me matarem não me importo se Berlim desabar sobre minha cabeça jamais vou deixá-lo vou ficar com você até o fim e eles podem nos levar embora juntos não seja tão dramática deu-lhe uma palmadinha suave e abraçou-a sabia que o que estava dizendo assustava mas precisava ser dito haviam transcorrido três meses desde o Natal e a situação havia piorado consideravelmente os ingleses e os canadenses tinham chegado ao Reno e os americanos estavam em Arbrookan mas já que está tão resolvida a não me deixar sorriu para ela docemente tinha decidido seguir o conselho de Johan era possível que para a segurança dela aquilo fizesse diferença e por esse motivo não iria mais perder tempo já que é tão tremendamente teimosa mocinha e parece que estamos metidos nisto juntos e definitivamente abriu um sorriso para ela será que posso convencê-la a se casar comigo agora? fitou-o chocada sabia como Malfrede se sentia quanto a esperar mas enquanto ele acenava com a cabeça Ariana também sorriu não procurou mais por um motivo além do que via nos olhos dele sim agora estou cansado de esperar por tomá-la minha mulher oba abraçou com força bateu-lhe nas costas toda feliz depois se afastou de novo a cabeça inclinada os olhos brilhantes e infantis a boca num largo sorriso podemos ter logo um bebê? mas desta feita Malfrede apenas achou graça ah Ariana querida será que dá para esperarmos apenas alguns meses até depois da guerra ou acha que estarei velho demais para ser pai a essa altura é por isso que está com tanta pressa garotinha sorriu para ela docemente e Ariana retribuiu o sorriso e sacudiu a cabeça você nunca será velho demais Malfred nunca e depois tomando-o de novo nos braços com força fechou os olhos sempre o amarei meu querido pelo resto da minha vida também sempre a amarei disse as palavras rezando para que ambos sobrevivessem ao que os esperava capítulo 23 dez dias mais tarde no primeiro sábado de abril Ariana caminhou lentamente pela nave da pequena Maria Regina Kirsch numa rua que dava para o Kulferstamdam de braço dado com Malfred Robert von Tripp não havia ninguém para entregá-la ao noivo não havia padrinhos nem damas de honra havia apenas Malfred e Ariana e Johann que vieram servir de testemunha enquanto seguia pela nave da linda igrejinha na direção do idoso padre que os esperava no altar Malfred podia sentir a leve pressão da mão dela no seu braço estava usando um costume branco simples de ombros largos que acentuava seu corpinho frágil o cabelo louro estava preso num coque alto e frouxo que lhe amoldurava o rosto e tinha colocado habilmente uma nuvem macia de véu por trás do coque Malfred jamais havia tão linda enquanto descia a nave da igreja milagrosamente ele conseguia desencavar algumas gardênias brancas Ariana estava usando duas na lapela e uma no cabelo além disso neste dia muito especial trazia o anel de cinete de diamante da mãe na mão direita além do anel de noivado que ele lidera na esquerda a aliança que Malfred comprara para ela no Louis Verner era de ouro e fininha no final da cerimônia ele a enfiou no dedo dela e depois a beijou com uma imensa sensação de alívio tinha acabado estava feito Ariana era agora Frau Malfred de Robert von Tripp e não importa o que acontecesse em Berlim aquilo lhe ofereceria alguma proteção somente agora quando tudo acabou foi que ele pensou na sua primeira mulher Mariana que parecia tão mais velha e forte do que esta mocinha delicada era como se isto fizesse parte de uma outra vida sentia-se ligado a Ariana como nunca se sentir em relação a ninguém e enquanto a olhava nos olhos podia perceber que ela sentia o mesmo eu a amo querida falou docemente para ela enquanto entrava no carro dele Ariana virou-se para o marido com um sorriso que lhe iluminou o rosto de dentro para fora e ela sabia que jamais tinham sido tão felizes enquanto acenavam para Johan e se afastavam na direção de Kurfürstendam em busca do restaurante onde Malfred havia prometido levá-la para a lua de mel antes de voltar para casa Ariana olhou por cima do ombro para a igreja quando estavam chegando no Kurfürstendam e se virou houve um ruído ensurdecedor e uma explosão à volta deles e Ariana agarrou seu braço de Malfred com terror e desespero voltou-se a tempo de ver a igreja explodir em um milhão de pedaços as costas deles e Malfred pisou com força no acelerador mandando que se agachasse no chão do carro para a eventualidade dos destroços dos outros pédios arrebentarem o parabrisa e lhe cortarem o rosto fica abaixado Ariana estava dirigindo depressa e zigzagueando terrivelmente para evitar os pedestres e os caminhões do corpo de bombeiros que passavam a toda a princípio Ariana ficou aturdida demais até para reagir mas depois quando se deu conta de que haviam escapado da morte apenas por segundos começou a chorar baixinho mas já estavam quase em Charlottenburg quando Malfred parou o carro e quando o fez inclinou-se e a puxou para seus braços ah querida lamento tanto Malfred nós podíamos a igreja soluçava histericamente está tudo bem minha querida acabou acabou Ariana mas Johann acha que estou certo de que já tinha se afastado tanto quanto nós mas intimamente Malfred não tinha tanta certeza quanto fingia ter e quando continuaram a rodar alguns minutos mais tarde senti uma onda de exaustão tomar conta dele estava desesperadamente cansado da guerra todas as pessoas que se amava todos os lugares que significavam alguma coisa todas as casas e monumentos e cidades destroçados foram para casa em silêncio Ariana quieta e trêmula a seu lado no véu e lindo costume branco as gardenias lançando perfume exótico na direção dele Manfred deu-se conta então de que a fragrância das gardenias sempre faria recordar-se daquela noite da noite do seu casamento e da fuga da morte por um triz subitamente teve vontade de chorar de alívio de exaustão de terror de preocupação por esta mulher miúda e linda que acabara de tornar sua ao invés disso simplesmente abraçou-a com bastante força tomou-a nos braços e levou-a para a casa deles subiu as escadas e entrou com ela no quarto onde desta vez pensando apenas um no outro abandonaram todo o cuidado toda a reserva toda a preocupação e se fundiram num só capítulo 24 encontrou Johan? perguntou a Ariana olhando cheio de preocupação para Manfred quando ele voltou do escritório no dia seguinte encontrei ele está bem respondeu secamente com medo de que ela descobrisse que estava mentindo na verdade Johan morreria em frente à igreja na noite anterior Manfred ficara sentado no escritório tremendo durante uma hora incapaz de aceitar que mais uma pessoa quem estimava tinha partido com um suspiro sentou-se pesadamente na sua cadeira favorita Ariana quero lhe falar sobre uma coisa muito séria a moça teve vontade de implicar com ele para tirar um pouco daquela ansiedade terrível dos seus olhos mas enquanto olhava para Manfred sabia que não havia razão para isso a vida em Berlim era muito séria atualmente sentou-se suavemente e fitou-o nos olhos o que é Manfred? quero estabelecer um plano para você para que saiba o que fazer se alguma coisa der errado quero que esteja preparado o tempo todo agora e Ariana estou falando sério precisa prestar atenção ela sentou-se e o fitou nos olhos está certo prestarei sabe onde guardo o dinheiro e a arma no quarto se alguma coisa terrível acontecer quero que os pegue e os anéis de sua mãe e parta partir para onde? perguntou momentaneamente desconcertada para a fronteira há um mapa no seu Volkswagen e quero que deixe o tanque de gasolina sempre cheio tenho uma lata de reserva guardada na garagem para você encha o tanque antes de partir ela concordou detestando as instruções e explicações jamais iria a parte alguma jamais o deixaria mas como acha que tudo isso vai acontecer? eu simplesmente iria embora e o deixaria aqui Manfred? era uma sugestão ridícula jamais o faria Ariana talvez precise fazer isso se a sua vida estiver em jogo quero que vá você não tem ideia de como ficará esta cidade se for invadida pelas tropas aliadas haverá saques espilhagens assassinatos estupros você faz isso parecer a idade média Ariana será o pior momento que este país já conheceu e você ficará totalmente indefesa aqui se por algum motivo eu não puder alcançá-la posso ficar retido no hashtag por exemplo durante semanas ou dias pelo menos e você acha mesmo que eles vão me deixar sair daqui naquele carrinho ridículo com os anéis da minha mãe e o seu revólver? Manfred não seja maluco não seja maluca você droga preste atenção quero que vá até onde puder no carro e depois livre-se dele corra ande rasteje roube uma bicicleta esconda-se no mato mas deu fora da Alemanha os aliados já estão a oeste daqui na fronteira francesa e acho que você estará mais segura na França poderá passar pelas linhas aliadas não creio que consiga mais chegar à Suíça quero que tente chegar a Paris Paris? parecia turdida fica a 900 quilômetros daqui Manfred eu sei e não importa quanto tempo leve para chegar lá tem que chegar tem um amigo em Paris um colega de escola pegou um caderninho e anotou um nome cuidadosamente num papel o que o faz pensar que ainda esteja lá? pelos relatórios que recebi nos últimos seis anos diria que está ele teve paralisia infantil em criança portanto esteve a salvo do exército deles e do nosso é ministro assistente da cultura em Paris e tem levado a loucura aos nossos oficiais acha que faz parte da resistência? perguntou intrigada conhecendo Jean-Pierre como conheço diria que há uma possibilidade disso mas se faz parte é esperto bastante para ser discreto Cariana se alguém puder ajudá-la será ele e sei que cuidará de você para mim até que nós possamos reunir novamente fique em Paris se ele mandar vá a qualquer lugar que ele achar conveniente confio nele profundamente olhou para ela com ar solene o que quer dizer que confio você a ele entregou-lhe o papel com o nome Jean-Pierre de Saint-Marne e depois parecia infeliz segurando o pedaço de papel mas estava aos poucos começando a se perguntar se Manfred não estava mesmo com a razão você espera não vai demorar muito sorriu meigamente prometo então sua fisionomia endureceu de novo mas de agora em diante quero a pronta o tempo todo a arma, os anéis o dinheiro o endereço de Saint-Marne roupas quentes comida o bastante para levar com você e o tanque de gasolina do carro sempre cheio sim, tenente ela sorriu docemente e bateu continência mas ele não riu espero que nunca precisemos, Ariana ela concordou com um aceno de cabeça e o sorriso desapareceu o olhar parado eu também e após algum tempo quero tentar encontrar meu irmão depois da guerra ainda acreditava que Gerhard havia escapado o tempo e a distância tinham feito com que se desse conta do quão mais arriscado fora para o pai mas havia uma chance de que Gerhard tivesse escapado Manfred concordou compreensivamente faremos o máximo que puder passaram o resto da noite tranquilamente e no dia seguinte foram dar um longo passeio na praia deserta que ficava por perto no verão a praia de Strandbad em Grosselwandsee era uma das mais populares nas proximidades de Berlim mas agora parecia triste e vazia enquanto Manfred e Ariana caminhavam pela areia quem sabe no verão que vem tudo terá acabado e poderemos vir para cá e relaxar falou ela sorrindo para Manfred cheia de esperanças e ele se abaixou para pegar uma concha entregou a mulher dali ao momento e ele a examinou lentamente era lisa e bonita e tinha a mesma cor azul acinzentada dos olhos dele espero que sejamos que seja exatamente o que faremos Ariana sorriu para ela enquanto olhava para as águas poderemos ir para o seu castelo ele pareceu divertido com a expressão de naturalidade do olhar dela se eu já o tiver recebido de volta gostaria disso Ariana fez que sim com a cabeça muitíssimo ótimo então também iremos para lá estava se tornando um jogo como se pudessem apressar o fim da guerra e o começo de sua própria vida desejando que o pesadelo tivesse acabado e falando do que fariam depois mas não é a seguinte como lhe prometera antes de ele sair para o trabalho Ariana reuniu as coisas que Manfred queria que mantivesse sempre em ordem a arma os anéis da mãe nos seus esconderijos um pouco de comida algum dinheiro o endereço do amigo francês e foi verificar se o Volkswagen estava com o tanque cheio quando saiu escutou a distância mas não muito distante o barulho de disparos de armas naquela tarde as bombas foram lançadas mais para o centro da cidade Manfred chegou em casa cedo como sempre durante os ataques aéreos ela estava esperando no porão com o rádio e um livro o que aconteceu falou no rádio que não importa o que o rádio disse está pronta Ariana ela fez que sim apavorada estou tenho que ir para o hashtag esta noite querem todos os homens disponíveis para defender o prédio não sei quando vou voltar você tem que ser uma mocinha agora espere aqui mas se tomarem a cidade lembre-se de tudo que lhe falei como vou escapar se tomarem a cidade eles deixarão os refugiados saírem especialmente as mulheres e crianças sempre deixam e você eu a encontrarei depois que tudo estiver terminado então olhando para o relógio subiu para buscar as suas coisas e em seguida desceu de novo lentamente tenho que ir ficaram agarrados silenciosamente por um momento interminável e Ariana teve vontade de suplicar-lhe que não fosse para o diabo com Hitler com o exército com o hashtag com tudo queria apenas que ele ficasse ali com ela onde ambos estariam a salvo Malfred pelo pânico na voz dela ele sabia o que vinha vindo silenciou-a com um longo e terno beijo e sacudiu a cabeça não fale nada minha querida tenho que ir agora mas logo estarei de volta as lágrimas escorriam dos olhos dela enquanto subia as escadas com ele e ficava parada ao lado da Mercedes ele se virou e enxugou-lhe as faces meigamente com a mão não chore minha querida eu vou ficar bem prometo Ariana jogou os braços à volta do pescoço dele se alguma coisa lhe acontecesse Manfred eu morreria nada vai acontecer prometo então sorrindo para ele em meio a própria dor tirou o anel de cinete do dedo e colocou na palma da mão da moça fechando os dedos à volta dos dela cuide disto para mim até eu voltar riu docemente para ele e os dois se beijaram por um longo tempo antes de Manfred tirar o carro da estrada fazer-lhe um aceno e voltar para o hashtag em Berlim dia após dia ela ouvia as notícias no rádio descrevendo as batalhas que eram travadas em cada esquina de Berlim na noite de 26 de abril já sabia que todos os setores tinham sido afetados Grunewald assim como Vansy Ariane não saia do portão a dias escutara os disparos e explosões a seu redor e não ousara subir para o andar principal sabia que os russos estavam avançando pelo Schlossenlari até os Targans des Strasse mas o que não sabia era que por toda Berlim gente como ela estava bloqueada nos porões a maioria sem comida água ou ar não se fizeram planos para uma evacuação até mesmo as crianças estavam condenadas ao mesmo destino dos pais presa como ratos esperando que tudo terminasse e que nenhum deles sabia era que o alto comando já tinha fugido de Berlim na noite de 1º de maio a morte de Hitler foi anunciada no rádio enquanto a população escutava com estupefação sombria a espera nos seus buracos escuros nos porões presa debaixo dos prédios enquanto a batalha continuava feroz e a cidade ardia os aliados aumentavam o fogo a um grau tremendo depois que a morte de Hitler foi anunciada o som de Wagner e da 7ª Sinfonia de Bruckner encheu os ares no porão onde a Ariana se escondia transmitido pelo rádio parecia uma nota estranha enquanto ela escutava os disparos e explosões à distância lembrando-se da última vez que eu vi aquela sinfonia com Gerhard e o pai na ópera anos antes e agora estava sentada esperando que tudo se acabasse imaginando onde estaria Manfred no holocausto que era Berlim mais tarde na mesma noite soube que a família Goebbels cometeram suicídio com os pais envenenando todos os seis filhos no dia 2 de maio escutou a notícia de cessar fogo dada em três idiomas no rádio não a compreendeu em russo pareceu-lhe irreal em alemão mas quando uma voz americana apareceu no rádio dizendo-lhe num alemão hesitante que tudo tinha acabado ela compreendeu finalmente mas ainda não fazia sentido para ela ainda podia ouvir armas explodindo à distância e a serroedor em Van C ainda podia ouvir a batalha continuando os céus agora estavam quietos a batalha estava sendo travada a pé enquanto os saqueadores atacavam as casas à sua volta embora no coração da cidade os berlinenses tivessem abandonado seus lares mas em Van C aquilo continuou por mais três dias e depois fez-se um silêncio ilúgubre quando tudo pareceu parar pela primeira vez em semanas não houve ruído algum exceto um disparo ocasional e depois novamente o silêncio ariana ficou sentada esperando ouvidos atentos sozinha na casa quando o sol raiou na quietude ilúgubre do dia 5 de maio logo que o dia clareou resolveu ir procurar Manfred se os aliados tinham tomado a cidade precisava saber onde ele estava ele não precisava mais defender o hashtag não havia mais um rai para defender pela primeira vez em dia subiu as escadas que levavam ao seu quarto e vestiu uma das saias feias e quentes meias de lã e os antigos sapatos resistentes enfiou uma suéter e agarrou uma jaqueta empurrando o revólver de Manfred bem para o fundo do bolso e tampando-o com uma luva não faria mais nenhum preparativo e apenas encontrar Manfred e se não o encontrasse voltaria para casa para esperar alguns minutos mais tarde do lado de fora pela primeira vez em anos ou assim lhe parecia inspirou fundo e sentiu subitamente o cheiro acre da fumaça entrou no seu Volkswagen sem ser vista ligou o motor e pisou no acelerador levou apenas 20 minutos para alcançar o centro da cidade e quando lá chegou soltou uma exclamação abafada ante o que os seus olhos viam as ruas estavam cheias de destroços e entulho não havia como passar ao primeiro olhar parecia não haver sobrado nada olhando mais de perto viu que ainda havia alguns prédios de pé mas nenhum escapara das marcas da batalha que durara dias Arianna ficou sentada olhando incrédula para o que a rodeava e finalmente se deu conta de que era absurdo tentar passar de carro por aquela confusão Delmar Chahel lentamente enfiou o carro no beco secundário e tentou deixá-lo o mais escondido possível guardou as chaves no bolso sentiu a arma ainda no seu esconderijo apertou com mais força o lenço de cabeça e saltou do carro só o que sabia era que tinha que encontrar Manfred enquanto caminhava na direção do Reichstag apenas via levas de soldados americanos e ingleses passando apressadamente e aqui e ali uma ilha de bernilenses curiosos pitando-os dos vãos das portas ou se apressando em deixar a cidade se perguntavam o que viria a seguir e foi apenas muito mais tarde quando se aproximou mais do Reichstag que viu homens com fardas alemãs amontoados imundos, exaustos esperando que os ônibus aparecessem para levá-los enquanto os americanos os vigiavam com as metralhadoras apontadas para eles mas parecendo igualmente imundos e cansados enquanto Ariane os observava e tropeçava nas calçadas destruídas deu-se conta até o âmago de como a luta fora dura então fora isto que acontecer a seu país isto ao que os nazistas os haviam levado no final de contas mais de 5 mil soldados tinham tentado defender o Reichstag e metade morrera enquanto ficava ali parada sem saber para onde se dirigir um segundo grupo de homens de fardas alemãs passou por ela Ariane assaltou uma exclamação abafada ao reconhecer Hildebrandt um dos olhos feridos e inchados a cabeça sangrando envolta numa atadura uniforme rasgado olhar perdido ela acenou desesperadamente para chamar-lhe atenção e correu para perto dele sem dúvida saberia onde Manfred se encontrava foi instantaneamente detida por dois americanos com armas cruzadas para bloquear-lhe a passagem suplicou-lhes em alemão mas era óbvio que não arredaria um pé ela berrou para Hildebrandt chamando seu nome com urgência até que ele se virou onde está Manfred Hildebrandt Hildebrandt onde está os olhos dele dardejaram para a esquerda e quando lhe acompanhou o olhar Ariane ficou arrasada com o que viu uma pilha de corpos destroçados esperando que os caminhões viessem levá-los embora as fardas estavam tão imundas que nem podiam ser reconhecidas os rostos contraídos no ríquido da morte caminhou lentamente naquela direção e então como se fosse seu destino encontrá-lo enxergou seu rosto familiar quase que imediatamente seu coração soube antes da cabeça e ela ficou ali parada petrificada incrédula a boca aberta dando origem a um grito que não saía até mesmo o soldado americano não conseguiu fazer com que ela o deixasse ajoelhou-se ao lado dele e limpou a sujeira do seu rosto ficou ali ao lado do marido durante quase uma hora até que de repente apavorada compreendeu o que aquilo significava agora e com um último beijo nos olhos adormecidos tocou-lhe o rosto e fugiu correu com quantas forças tinha o mais depressa que podia para o beco onde deixar o carrinho engraçado e quando chegou lá notou que dois homens já estavam mexendo nele tentando fazer o motor pegar sem usar a chave e olhos apertados a voz trêmula tirou do bolso o revólver apontando-o para os seus conterrâneos até que eles recuaram de mãos erguidas a seguir a Ariana entrou no carro trancou as portas ainda segurando a arma apontada para os dois homens com uma das mãos e deu com a outra partida no veículo e então forçando o carro ao máximo saiu do beco de marcha a ré e se afastou não tinha nada a perder agora nada pelo que viver e enquanto rodava podia ver os saqueadores outros alemães alguns soldados alguns eram até russos sua cidade ia sofrer o diabo de novo e se a matassem não havia problema ela agora não estava mesmo se importando não fazia diferença se a matassem ou não mas tinha prometido a Manfred que tentaria fugir para um lugar seguro e por causa disso tentaria sair da cidade guiou mais rapidamente que pôde até Van C botou no carro as poucas coisas que já estavam prontas à espera algumas batatas cozidas um pouco de pão um pouquinho de carne ensopada e depois pegou o pacote com o dinheiro o endereço do francês e o livro que ocultava os dois anéis ela deixou o anel de noivado de Manfred no dedo ai de quem ousasse tirá-lo dela juntamente com sua aliança e o anel de cinete dele mataria quem tentasse tirar os anéis de suas mãos os olhos duros a boca serrada botou o revólver no colo e deu partida no carro mais uma vez e depois lançou um último olhar por sobre o ombro a casa para onde Manfred a trouxera e grandes soluços angustiados dilaceraram-lhe o coração ele não mais existia o homem que a salvara tinha desaparecido para sempre ante a dor dessa conclusão Ariana pensou que ia morrer meteram no meio dos seus papéis a única carta que lhe escreveu uma carta de amor cheia de ternura e promessa que lhe entregaram após a primeira vez em que tinham feito amor e também trouxera consigo algumas fotos deles na sua primeira festa juntos no ópera mais algumas no baile no palácio real mais algumas no Tjertgarten e até mesmo aquelas dos seus filhos e da mulher morta Ariana não iria deixar essas fotos para os olhos de outra pessoa qualquer eram dela como Manfred seria pelo resto da vida Capítulo 25 Juntamente com milhares de outros fugitivos a pé de bicicleta e de quando em vez de carro Ariana saiu da cidade e foi para o oeste os aliados não detiveram as mulheres crianças e velhos que estavam deixando a cidade como ratos assustados Ariana não podia suportar a agonia do que estava vendo e repetidas vezes parou para ajudar alguém até que soube que não podia mais parar cada vez que o fazia tentavam roubar-lhe o carro e apenas por uma vez concordou em dar uma carona para duas velhinhas elas ficaram silenciosas e agradecidas moravam em Darlene e só o que queriam era sair da cidade a loja delas no Kufus Dundan fora destruída naquela manhã os maridos estavam mortos e agora temiam pelas próprias vidas os americanos vão nos matar a todos Freilin disse a mais velha das duas chorando Ariana não pensava assim mas estava cansada demais para discutir com qualquer uma das duas estava angustiada até para falar mas sabia que se os americanos realmente queriam matá-los tinham oportunidade de sobra enquanto os refugiados lotavam as estradas guiando ao lado deles Ariana tinha que ir devagar mas finalmente conseguiu alcançar algumas estradas secundárias conhecidas e afinal conseguiu chegar até Kassel cerca de 300 quilômetros de Berlim onde a gasolina acabou há muito tinha largado as suas passageiras em Calbi onde tinham primos e foram recebidas de braços abertos e em lágrimas enquanto as observava Ariana sentiu uma pontada de inveja ao contrário daquelas mulheres idosas ela agora não tinha ninguém e depois de tê-las deixado continuar a guiar com indiferença até que o carro foi parando aos poucos e finalmente não andou mais a lata de gasolina de reserva no banco de trás estava vazia percorrer a metade do caminho entre Berlim e Saarbrücken a cidade ao norte de Estrasburgo onde Manfred quisera que ela tentasse atravessar para a França mas ainda lhe faltavam uns 300 quilômetros para chegar até lá ficou sentada ali por um momento pensando no mar de refugiados que vinha deixando Berlim agora era apenas mais um rosto entre eles arrastando-se na direção do nada sem amigos ou bens sem lugar para ir lutando contra as lágrimas enquanto olhava por sobre ombro para a segurança perdida do pequeno carro cinzento segurou com mais força seus embrulhos e começou a longa caminhada para a França levou dois dias para caminhar os 60 quilômetros para Marburg e ali encontrou um velho médico do interior que a deixou andar com ele de carro até Mainz conversaram pouco enquanto rodavam durante três horas a viagem foi de uns 120 quilômetros e quando chegaram em Mainz ele a olhou compassivamente e ofereceu-se para levá-la até Newkirchen que afinal de contas ficava no caminho dele ela aceitou agradecida a cabeça ainda rodando com o que acontecera na véspera em Newkirchen Ariana agradeceu fitando-o cegamente desejando dizer mais alguma coisa mas nas horas intermináveis em que guiara depois caminhara e finalmente andara de carro com ele alguma coisa dentro dela se cristalizara uma sensação de perda de esperança destroçada de profundo desespero nem tinha mais certeza do porquê de estar fugindo a não ser que Manfred lhe havia falado que o fizesse e ela era sua mulher mandara que fosse para Paris então iria quem sabe o amigo em Paris teria as respostas talvez lhe dissesse que o que vira ao alvorecer três dias antes era uma mentira talvez Manfred estivesse em Paris esperando que ela chegasse Roylein o velho vira aliança mas achava difícil acreditar que fosse realmente casada parecia tão jovem talvez a estivesse usando como proteção não que fosse protegê-la dos soldados ou que precisasse daquele tipo de proteção por causa dele sorriu gentilmente para ela enquanto a moça tirava seu embrulho do banco Obrigado senhor olhou para ele por um longo e vazio momento ficará bem? ela fez que sim quer uma carona de volta daqui a alguns dias? vou de novo para Marburg mas ela não ia voltar de novo para ela era uma viagem apenas de ida e seus olhos estavam cheios da tragédia das últimas despedidas suavemente meneou a cabeça vou ficar com minha mãe obrigada não queria admitir para ele que estava tentando fugir do país agora não confiava em mais ninguém nem mesmo neste velhinho Bitt apertou a mão dele polidamente recuou e ele se afastou agora só o que tinha que fazer era percorrer os 30 quilômetros até Sarrbrücken e depois mais 15 quilômetros até a fronteira francesa estaria tudo bem porém desta vez não havia nenhum senhor idoso dirigindo e levou três longos dias para percorrer a distância as pernas lhe doíam estava cansada e com frio e com fome a comida tinha acabado no primeiro dia por duas vezes vira lavradores assustados um deles lhes dera duas maçãs o outro apenas sacudir a cabeça mas finalmente era chegar à fronteira seis dias depois do início da viagem conseguira conseguira só o que tinha a fazer era arrastar-se pelo meio do arame farpado e passar para a França ela o fez devagarinho com o coração batendo forte imaginando se alguém a veria e a tiraria imediatamente mas parecia mesmo que a guerra tinha realmente acabado ninguém se importava se uma moça imunda e exausta de saia e suéter rasgadas estava atravessando o arame arranhando o rosto os braços e o corpo Ariana olhou em derredor exausta e murmurou bem-vinda à França depois deitou-se para descansar acordou cerca de seis horas mais tarde ao som de sinos de igreja o corpo doído e todo duro não fora preparada para isto tendo vivido ao amparo do pai em Grunewald e depois sobre a proteção de Manfred nos últimos oito meses começou a caminhar de novo e dali a meia hora desmaiou na estrada uma mulher idosa encontrou duas horas mais tarde e pensou que estivesse morta apenas um leve movimento sob a suéter enquanto seu coração ainda batia mansamente deixou a mulher intrigada e ela foi para casa chamar a Nora e as duas juntas a arrastaram para dentro de casa tocaram-na cutucaram-na e a ampararam e quando finalmente acordou vomitou horrivelmente e teve febre durante os dois dias seguintes às vezes elas pensavam que a moça morreria ali com elas só o que a velha sabia sobre a garota era que era alemã pois encontraram o revólver alemão e os marcos que carregava mas a velha não guardava ressentimento por causa disso seu próprio filho fora trabalhar para os alemães em Vichy quatro anos antes a gente fazia o que tinha que fazer nos tempos de guerra e se agora a garota estava fugindo a velha estava disposta a ajudá-la a guerra terminara afinal de contas cuidaram dela durante mais dois dias enquanto ela ficava deitada vomitando e então finalmente a Ariana insistiu que estava bem o bastante para viajar falava com elas no seu próprio idioma e com o seu sotaque culto e conhecimento fluente de francês tanto podia ser de Estrasburgo quanto de Berlim a mulher idosa fitou-a sensatamente ainda falta muito para onde vai Paris são mais de 300 quilômetros não pode ir andando até lá sabe não no estado em que está Ariana já estava dando sinais de desnutrição imaginava que arranjara uma concussão quando caíra caso contrário não teria vomitado tanto ou sentido tanta dor nos olhos depois e parecia uns 10 anos mais velha do que quando a viagem se iniciara posso tentar alguém pode me dar uma carona no que os alemães tiraram todos os nossos carros e caminhões e o que eles não tiraram tiraram os americanos estão todos baseados em Nancy e já andaram por aqui para apanhar mais carros mas a Nora se lembrou de que o velho padre ia para Metz a noitinha tinha um cavalo que usava para suas viagens e se Ariana tivesse sorte ele lhe daria uma carona Ariana acabou tendo sorte e o padre a levou junto com ele chegaram em Metz de manhã e depois das longas horas sacolejando pelas estradas rurais Ariana vomitou violentamente de novo doente demais para comer doente demais para se mexer apesar de tudo tinha que fazê-lo de Metz tinha que viajar mais uns 60 quilômetros até Bar-le-Duc pôs-se a caminho mais uma vez a pé rezando para que aparecesse alguém de caminhão e depois dos primeiros 6 quilômetros as suas preces foram atendidas passou um homem com uma carroça puxada a cavalo não era nem moço nem velho nem hostil nem amistoso ela fez sinal para que parasse ofereceu-lhe algum dinheiro francês e subiu na carroça ficou sentada ao lado dele durante horas com o sol de primavera batendo-lhe com força na cabeça enquanto o homem ficava em silêncio e o cavalo seguia seu caminho o sol já se punha quando o homem finalmente parou estamos em Bar-le-Duc perguntou Ariana surpresa mas ele sacudiu a cabeça com firmeza não, mas estou cansado e meu cavalo também a verdade é que também ela estava exausta mas estava ansiosa para continuar vou parar um pouco e descansar e depois continuamos está bem para você? ela não tinha muita escolha ele já tinha aberto o paletó no chão e estava se preparando para comer um pouco de pão com queijo comeu voraz e rudimente sem oferecer nada para Ariana que se sentia cansada e enjoada demais para comer que dirá para vê-lo comer deitou-se na grama a certa distância dele a cabeça apoiada no seu precioso embrulho e fechou os olhos a grama era macia e quente graças ao sol de maio que a castigar o dia todo e Ariana sentiu que cochilava de exaustão foi então que sentiu o homem enfiar a mão debaixo de sua saia agarrou-a rudimente largando-se com força em cima dela ao mesmo tempo erguendo a sua saia e puxando para baixo as calcinhas enquanto a tônita ela o empurrava lutando desesperadamente e socando-lhe o rosto com ambas as mãos mas ele estava indiferente à falta de interesse dela na sedução empurrou-a com força com as mãos e o corpo e depois com algo duro e quente que ela sentiu pulsando entre as pernas e então pouco antes de poder penetrá-la houve um movimento um grito e um tiro disparado para o alto o homem deu um salto para trás assustado e para sua vergonha completamente exposto Ariana se pôs de pé num salto e depois tropeçou de repente quando uma onda de tontura a cometeu e quase caiu duas mãos fortes seguraram-a pelos ombros e ela foi recolocada suavemente no chão está bem? ela deixou pender a cabeça e fez que sim sem querer ver o rosto do homem e também sem querer que ele visse o dela a voz que a salvara ela falava em inglês e ela soube que tinha chegado a mãos americanas pensando que ela não estava compreendendo falou-lhe num francês desajeitado ela se forçou a não sorrir quando finalmente ergueu os olhos parecia engraçado que ele tivesse acreditado com tanta facilidade que ela era francesa obrigada o homem tinha um rosto simpático e um bocado de cabelo castanho e macio aparecendo sob o capacete e a distância ela pôde ver mais três homens e um jipe ele a machucou? perguntou com firmeza e ela sacudiu a cabeça sem maiores discussões o homem americano de capacete deu um belo soco bem na cara do francês isso deverá cuidar dele o que o deixava puto era que estavam sempre sendo acusados de estuprar as moças locais enquanto na verdade os filhos da puta estavam estuprando as próprias conterrâneas e então baixou o olhar de novo para a loirinha miúda que estava se pondo de pé e sacudindo a grama e a poeira dos cabelos finos e dourados precisa de uma carona para algum lugar? sim sorriu debilmente para Paris era uma loucura até mesmo estar ali falando com ele que tal Chalon-sur-Marne fica uns cento e cinquenta quilômetros e de lá eu talvez consiga arranjar alguém para levá-la ao restante do caminho seria possível que ele a ajudaria a chegar a Paris? fitou-o enquanto as lágrimas lhe escorriam pelas faces como é? ajudaria? os olhos dele eram meigos e seu sorriso se alargou enquanto ela concordava vamos venha comigo o francês ainda estava tirando a poeira do corpo enquanto Ariana seguia o americano até o jipe eram jovens ruidosos e felizes enquanto rodavam os quatro rapazes fitavam curiosos a moça calada imprensada entre eles os olhos pousavam no cabelo dourado no rosto delicado nos olhos tristes e depois davam de ombros e continuavam a conversar ou de vez em quando se punham a cantar uma canção apimentada o rapaz que a salvara do francês tinha o nome de Henderson no bolso da farda e foi ele quem arranjou para dois outros soldados a levarem até Paris uma hora depois de terem chegado em Shalom estará a salvo com ele senhorita tranquilizou-o no seu francês desajeitado e estendeu a mão obrigado senhor de nada madame ela se virou para acompanhar os dois soldados que se dirigiam para Paris numa missão que envolvia dois coronéis que aparentemente se enviavam mensagens pelo menos três vezes por dia mas não era nos coronéis que Henderson estava pensando mas tu estava no ar de desalento e desespero que vira naquele rostinho pálido já tinha visto aquele ar antes em tempos de guerra e também sabia de mais uma coisa de olhar para aquele rosto com os olhos azuis fundos a pele esticada as olheiras a garota estava doente a beça capítulo 26 os dois jovens americanos explicaram a Ariana que iam para o endereço na rue de la pompe ela sabia para onde estava indo? Ariana apanhou o papel que Manfred lhe dera o endereço ficava na rue de la Rennes acho que fica na margem esquerda mas não tenho certeza e ficava mesmo Paris também dava sinais da guerra mas não eram chocantes como em Berlim mais do que os danos feitos pelas bombas Paris sofreram nas mãos dos alemães que tentaram remover todas as coisas disponíveis e enviá-las para a Pindakothek em Berlim um velho de bicicleta explicou aos dois jovens soldados onde ficava o lugar a que Ariana queria ir e depois ofereceu-se simpaticamente para ir mostrando o caminho foi então que Ariana viu Paris pela primeira vez desde que estivera ali em criança com o pai e o irmão mas estava cansada demais para apreciar os pontos turísticos ou até mesmo a beleza da cidade o arco do triunfo a place de la concorde a ponte Alexandre III passaram velozmente por ela simplesmente fechou os olhos e foi seguindo no jipe ouvindo o velho gritar instruções de vez em quando e o jovem americano ao volante gritar seus agradecimentos finalmente chegaram ao destino dela e Ariana abriu os olhos não teve outra escolha senão de ser embora tivesse preferido infinitamente dormir no banco de trás da viatura deles sua fuga de Berlim acabara levando nove dias completos e agora estava ali em Paris sem ideia do motivo por que viera ou de como seria esse homem que estava procurando talvez até estivesse morto a esta altura parecia ali que todo mundo estava enquanto esperava diante da imensa porta enfeitada ansiava mais do que nunca pela casinha aconchegante em Van Cee que ela e Manfred tinham partilhado porém não havia mais nada ali tinha que se ficar lembrando absolutamente nada Manfred não existia mais Oui mademoiselle uma velha gorda e grisalha abriu a porta principal deixando ver um belo pátio do outro lado para além do pátio ficava um lindo hotel particulier do século XVIII e um lance pequeno de escadas de mármore Vous désirez? as luzes da casa brilhavam convidativamente na escuridão Monsieur Jean-Pierre de Saint-Marne Ariana respondeu em francês e por um longo momento a mulher não desviou os olhos dos dela como se não quisesse compreender mas Ariana insistiu Não está em casa? Não é isso A mulher sacudiu lentamente a cabeça Mas a guerra terminou Mademoiselle Não há mais necessidade de incomodar Monsieur de Saint-Marne Estava tão cansada dessa gente que há tanto tempo vinha aparecendo suplicando e implorando que eles que se dirigissem aos americanos agora iam matar Monsieur com suas histórias exaustivas seus terrores suas emoções Por quanto tempo mais essa imposição continuaria abusando do pobre homem desse jeito observando o rosto dela Ariana não compreendeu Eu desculpe meu marido e Monsieur de Saint-Marne eram velhos amigos Ele sugeriu que eu procurasse Monsieur de Saint-Marne ao chegar aqui Hesitou e a velha sacudiu a cabeça É o que todos dizem E esta não estava com melhor aparência do que os outros Doentia magricela mortalmente pálida de roupas rasgadas e sapatos gastos com apenas um minúsculo embrulho nas mãos e parecia que não tomava banho pelo menos há uma semana E só porque Monsieur tinha dinheiro não havia motivo para esta ralé de refugiados abusar dele Vou ver se Monsieur está em casa Mas o belo Rose estacionado no pátio indicava que o patrão estava mesmo em casa Espere aqui Ariana desabou agradecida num banco estreito no pátio estremecendo ligeiramente ao ar frio da noite Mas estava acostumada a sentir frio cansaço e fome Será que alguma vez fora diferente? Era difícil lembrar-se enquanto cerrava os olhos Pareceu-lhe horas mais tarde quando alguém a sacudiu e ela ergueu os olhos deparando com a velha os lábios comprimidos em sinal de reprovação mas acenando com a cabeça Ele a verá agora Ariana sentiu uma onda de alívio tomar conta dela não tanto a perspectiva de vê-lo mas somente porque não teria que andar mais naquela noite Pelo menos esperava que não Não se importaria que ele a mandasse dormir no sótão mas não acreditava que pudesse dar mais um só passo até de manhã Torcia desesperadamente para que ele a deixasse ficar Acompanhando a mulher subiu o lance pequeno de escadas de mármore até a porta principal e o mordomo de ar melancólico abriu a porta e se afastou para o lado Por um instante ele fez a Ariana lembrar-se de Bertode mas este homem tinha um olhar mais bondoso Olhou para ela por um breve momento e depois sem dizer uma só palavra girou nos calcanhares e desapareceu Ante o gesto dele a velha sacudiu de novo a cabeça em flagrante reprovação e resmungou para Ariana no saguão de entrada Ele foi buscar o patrão Mandarão chamá-la daqui a um minuto Eu já vou Obrigada Mas a velha estava pouco se importando com os agradecimentos de Ariana O mordomo retornou Ela foi conduzida por um corredor lindamente decorado com cortinas de veludo e pontuado em intervalos regulares com quadros que retratavam os ancestrais de Saint-Marne Ariana fitou-o cegamente enquanto caminhava até que finalmente chegaram a um grande vão e o mordomo escancarou uma única porta espelhada O que viu dentro da sala que lhe abrira fez Ariana se lembrar muitíssimo do Palácio Real de Berlim com querubins e painéis dourados incrustações e marchetarias e espelhos intermináveis encimando cornijas de lareira de mármore branco e no meio de todo aquele esplendor estava um homem de aspecto sério da idade de Manfred porém de corpo mais franzino com rugas fundas de preocupação entre os olhos observava-a sentado numa cadeira de rodas no centro da sala Monsieur de Saint-Marne sentia-se quase cansada demais para as etiquetas que as circunstâncias e a sala pareciam exigir Sim ele não se moveu na cadeira de rodas mas seu rosto convidava a se aproximar virou-se simpaticamente para ela os olhos ainda sérios mas amistosos ainda assim É quem sou e você quem é? Ariana hesitou por um momento Senhora Manfred von Tripp falou mansamente vitando os olhos gentis que a observavam Manfred me falou que se Berlim caísse eu deveria vir para cá Desculpe espero que as rodas se aproximaram rapidamente enquanto ela lutava para continuar parou muito junto da moça e estendeu a mão Bem-vinda Ariana sente-se por favor O rosto dele ainda não se abriram num sorriso alegre de boas-vindas tinha certeza de que a garota tinha mais a lhe dizer e não estava certo de que fossem boas-novas Ela se sentou mansamente olhando para o rosto do francês Era bonito de uma maneira estranha embora totalmente diferente de Manfred que era quase difícil imaginar que tivessem sido amigos Enquanto fitava o colega do marido Ariana sentiu ainda mais saudades do homem que jamais veria de novo Quanto tempo demorou para chegar aqui? Perguntou ele os olhos persfrutando-lhe o rosto Já tinha visto tantos outros como ela doente cansada destruída amedrontada Nove dias respondeu ela soltando um suspiro E como veio? De carro a cavalo a pé de jipe de arame farpado de prece escoado sendo estuprada por um homem nojento Seus olhos fitavam Saint-Marne com expressão vazia Então ele lhe fez a pergunta que queria fazer desde o começo E Manfred? Ele falou suavemente E Ariana baixou os olhos Sua voz não passava de um sussurro na sala grandiosa Está morto Morreu na queda de Berlim Fitou nos olhos então Mas me dissera para vir procurá-lo Não sei por que saí da Alemanha exceto que agora não tenho mais nada por lá Tinha que sair Sua família? Os olhos dele pareciam acostumados ao tipo de má notícia que acabara de ter sobre o amigo Em resposta à pergunta a moça soltou um suspiro entrecortado na sala silenciosa Creio que meu pai está morto Minha mãe morreu antes da guerra Meu irmão pode ainda estar vivo Na Suíça Meu pai o levou para lá em agosto passado para fugir do alistamento militar Meu pai nunca voltou da Suíça e eu jamais tive notícias de Gerhard Não sei se está vivo ou não Gerhard ia ficar lá? Ela confirmou E seu pai deveria voltar? Sim para me apanhar Mas nossa ama isto é chamaram os nazistas Eles me pegaram e me detiveram como refém Eles também pensavam que meu pai ia voltar Ergueu os olhos para ele suavemente Depois de um mês me soltaram Manfred e eu interrompeu-se antes da chegada das lágrimas Jean-Pierre soltou um suspiro e puxou um pedaço de papel para perto de si na escrivaninha Suponho que seja por isso que Manfred mandou que viesse procurar-me Arianna pareceu confusa Acho que apenas me mandou para cá porque você era seu amigo e achou que eu estaria a salvo aqui Jean-Pierre de St. Marne deu um sorriso cansado Manfred era realmente um bom amigo mas era também um amigo sensato sabia o que eu andava fazendo durante toda a guerra eu me comunicava com ele discretamente é claro fiz um gesto vago na direção da cadeira de rodas Como pode ver sou um tanto tolido mas me saí muito bem apesar disso tornei-me uma espécie de filantropo digamos assim reunindo as famílias às vezes em outros países providenciando férias em climas mais quentes ela fez que sim com a cabeça ante os eufemismos em outras palavras tem ajudado os refugiados a escaparem principalmente e agora vou passar os próximos anos tentando reunir as famílias isso deve me manter ocupado durante um bom tempo então vai poder ajudar-me a encontrar meu irmão? Vou tentar dê-me as informações que tiver e vou ver o que posso descobrir mas infelizmente vai ter que pensar em mais do que isso Ariana e quanto a você aonde irá agora? voltará para a Alemanha? Ela sacudiu a cabeça lentamente olhando para ele com um ar inexpressivo não tenho ninguém lá pode ficar aqui durante algum tempo mas ela também sabia que aquilo não seria um arranjo permanente e depois para onde iria? não pensara naquilo não pensara em nada Samarna a sentiu suavemente com compreensão e simpatia e fez diversas anotações está certo pela manhã verei o que posso fazer por você precisa contar-me tudo o que sabe para me ajudar a encontrar Gerhard se é isso que quer que eu faça ela concordou mal conseguindo absorver tudo aquilo a presença dele a sala esta oferta de ajudá-la a encontrar Gerhard e nesse meio tempo ele sorriu docemente você precisa fazer uma outra coisa o que é? a moça tentou retribuir o sorriso mas era um esforço enorme apenas fitá-lo nos olhos e não pegar no sono na cadeira intolerávelmente confortável o que precisa fazer agora querida Ariana é descansar um pouco parece muito muito cansada e estou todos pareciam assim quando chegavam a ele exaustos feridos assustados a jovem estaria com uma cara melhor dentro de um ou dois dias pensou ele que coisinha bonitinha ela era e como fugia o estilo de Manfred casar-se com alguém tão frágil tão etérea tão jovem Mariana fora bem mais sólida a princípio Jean-Pierre ficara chocado ao se dar conta de que Ariana era a nova mulher de Manfred não tinha esperado que Manfred fosse casar-se ficar tão abalado quando a mulher e os filhos morreram mas aqui estava esta garota ele podia compreender facilmente a paixão de Manfred era tão diminuta tão bonita mesmo nas roupas rasgadas e imundas gostaria de tê-la visto com Manfred numa época melhor depois que se achou sozinho na sala mais uma vez ficou refletindo sobre o velho amigo por que a tinha mandado para cá afinal de contas para esperar por ele como ela dissera se conseguisse sobreviver às lutas de Emberlin ou será que queria algo mais proteção para ela ajuda na busca do irmão o que não podia deixar de sentir que o fato de tê-la mandado procurá-lo foi uma espécie de mensagem e desejava desesperadamente decifrar qual era talvez pensou consigo mesmo enquanto ficava olhando pela janela com o tempo aquilo se tornaria evidente e no seu quarto com a vista do lindo pátio de chão de pedras Ariana já dormia sono solto fora conduzida para o quarto por uma mulher bondosa de meia-idade de saias amplas e avental que tirara a coxa da cama deixando ver cobertores grossos um acolchoado e lençóis limpos parecia Ariana que há uns cem anos não via uma coisa tão linda e sem mais um pensamento sequer de Jean-Pierre ou do irmão ou até mesmo de Manfred deitou-se na cama e adormeceu profundamente capítulo 27 na manhã seguinte Ariana foi reunir-se a Jean-Pierre depois do café era evidente a luz do dia que ela estava doente sentava-se no escritório dele o rosto de um tom esverdeado estava doente antes de sair de Berlim não, não estava pode estar apenas esgotada pela viagem e a sua perda vira reação a dor muitas vezes antes suores vômitos tonteira vira homens adultos desmaiarem de puro alívio por ter atingido finalmente a segurança da sua casa mas estava menos preocupado com seu estado físico do que o emocional naquele momento mais tarde chamarei um médico para ver vê-la mas primeiro quero descobrir o máximo que puder sobre seu irmão a descrição dele a altura tamanho peso depois o que estava usando aonde estava indo quais seus planos exatos quem conhecia fitava francamente e de uma em uma ela foi respondendo a todas as perguntas explicando detalhadamente o plano que o pai pretendia seguir caminhando da estação ferroviária em Lohrache até a fronteira suíça cruzando-a indo até Basileia onde tomaria um outro trem para Zurich e depois o pai voltaria para buscá-la e em Zurich o que aconteceria? nada ele simplesmente teria que esperar e depois o que os três fariam? continuaríamos até Lusanne onde encontraríamos amigos do meu pai os amigos sabiam que vocês viriam? não tenho certeza papai pode não ter querido ligar para eles de casa ou do escritório pode ter planejado apenas telefonar quando chegasse em Zurich teria deixado o telefone deles com seu irmão? estou certa que sim e nunca soube notícias deles nem dos amigos do seu irmão ou do seu pai? ela fez que não lentamente de ninguém e depois Manfred falou que tinha certeza de que meu pai estava morto Jean-Pierre podia perceber pela voz dela que já se conformara com isto agora era a perda de Manfred que não podia suportar mas meu irmão ergueu os olhos súplices para ele que meneou a cabeça vamos ver vou dar alguns telefonemas porque não volta para a cama eu a avisarei tão logo saiba de alguma coisa virá acordar-me? prometo mas afinal de contas não se deu ao trabalho descobriu tudo o que havia para descobrir dentro de uma hora e não era importante o bastante para valer que despertasse a Diana esta acabou dormindo o dia todo até o anoitecer e quando Lisette veio avisá-lo de que a moça estava finalmente sentada na cama e com melhor aparência ele entrou com a cadeira de rodas no quarto dela alô Ariana como se sente? melhor mas não parecia parecia pior mais pálida esverdeada e era óbvio que lutava a cada momento para não vomitar nenhuma notícia? ele fez uma pequena pausa mas ela soube imediatamente olhou para ele mais atentamente Jean-Pierre ergueu a mão espalmada não Ariana não há absolutamente nenhuma notícia vou lhe contar o que descobri mas é menos do que nada o garoto desapareceu está morto? indagou com voz trêmula sempre esperara que pudesse estar vivo a despeito do que Manfred pensava talvez não sei o que soube foi o seguinte liguei para o homem cujo nome você me deu ele e a mulher morreram num acidente de automóvel exatamente dois dias antes do seu pai e do garoto terem saído de Berlim o casal não tinha filhos a casa foi vendida e nem os novos donos da casa nem os sócios do homem no banco jamais tiveram notícias do seu irmão falei com um funcionário do banco que conhecia seu pai é claro mas que não teve notícias dele é possível que tenha deixado o garoto e voltado para buscá-la e que tenha sido morto no caminho de volta nesse caso o garoto acabaria por telefonar para a pessoa cujo nome seu pai lidera e descobriria que estavam ambos mortos marido e mulher então presumo que teria entrado em contato com o banco onde o homem trabalhava ou então teria concluído que estava por conta própria arregaçaria as mangas e arrumaria um trabalho para sobreviver mas não há vestígios dele, Ariana nem em Zurich nem com a polícia central nem com os banqueiros em Lausanne não há nem mesmo o vestígio de Max Thomas ela também lhe dera este nome olhou para Ariana desolado tentara desesperadamente o dia todo mas não havia nada nenhum vestígio tentei todos os caminhos costumeiros além de alguns dos meus melhores contatos ninguém jamais deparou com o garoto isto pode ser um bom sinal ou um sinal muito ruim o que você acha Jean-Pierre que ele e seu pai morreram juntos entre Lohrache e a Basileia soube pelo seu silêncio que ficara paralisada de dor continuou falando para manter contato com ela para fazê-la superar aquilo Ariana precisamos continuar mas para onde para o que e por que soluçou raivosamente não quero continuar não agora não sobrou ninguém só eu é o bastante é só o que tenho agora você também vitou e assuou o nariz enquanto ele começou a falar suavemente minha mulher era judia quando os alemães ocuparam Paris levaram-na sua voz flaquejou de modo estranho e ele virou a cadeira de rodas dando as costas a Ariana e a nossa filhinha Ariana fechou os olhos com força por um momento de repente sentiu-se terrivelmente mal não aguentava mais as perdas intermináveis a dor incomensurável este homem e Manfred e Max e ela própria todos tendo perdido pessoas que amavam filhos e esposas e irmãos e pais sentiu o quarto girar sentiu-se girar deitou-se numa débil tentativa de se firmar ele levou a cadeira de rodas até seu lado e acariciou-lhe suavemente o cabelo eu sei eu sei nem lhe falou da única pista que tivera aquilo tornaria a verdade cruel ainda mais difícil de suportar um dos empregados do hotel em Zurich achava que se lembrava de um rapazinho como o que Jean-Pierre descrevera puxara a conversa com ele e lembrava-se que dissera que estava esperando por parentes passar duas semanas no hotel sozinho à espera mas depois o empregado se lembrava que tinha encontrado os parentes e ido embora não podia ter sido Gerhard o jovem não tinha mais nenhum parente o pai de Ariana lhe teria contado se isso fizesse parte do plano era evidente que era um homem muito meticuloso o empregado se lembrava do garoto partindo com o casal e a filha portanto não era Gerhard afinal de contas e fora só não havia outras pistas outros sinais de esperança o garoto desapareceram o garoto desapareceram e como milhares de outras pessoas na Europa Ariana não tinha mais ninguém depois de muito tempo Jean-Pierre falou com ela de novo tenho uma ideia para você se for corajoso bastante cabe a você decidir mas se eu fosse ainda muito jovem eu o faria para fugir de todos esses países que foram destruídos deformados destroçados bombardeados eu iria embora e começaria tudo de novo e é isso que acho que você deve fazer ela ergueu a cabeça e enxugou os olhos mas para onde? parecia apavorante não queria ir a parte alguma queria ficar ancorada escondendo-se para sempre no passado para os Estados Unidos falou o francês mansamente há um navio de refugiados que parte amanhã foi conseguido por uma organização de Nova York o pessoal da organização receberá o navio quando o atracar e a ajudará a se instalar e quanto a casa de meu pai em Grunewald não acha que posso reavê-la? você a quer mesmo? poderia viver ali? se puder mesmo reavê-la o que duvido? a verdade da sua atingiu-a com força e então subitamente enquanto falava com ela ele compreendeu qual tinha sido a mensagem de Manfred fora por este motivo que a Ariana havia sido enviada ao amigo de infância do marido ele sabia que Jean-Pierre encontraria uma solução e agora o francês sabia que esta era a correta a única dúvida que tinha era se ela estaria bem o bastante para viajar mas sabia por sua longa experiência com as pessoas a quem ajudaram nos últimos seis anos que levaria meses para ela voltar a ficar bem simplesmente perdera demais e os nove dias da louca corrida pela Alemanha depois do choque de ver Manfred morto foram a última gota esta era a doença dela na verdade fadiga exaustão fome andanças demais tristezas demais perdas demais havia também o problema de que talvez não houvesse um outro navio durante um longo tempo vai fazer o que eu disse os olhos de Jean-Pierre não deixavam os dela podia significar toda uma nova vida mas e quanto a Gerhard não acha que pode ter ido para Lausanne afinal de contas ou ficado em Jury que se eu fosse para lá talvez o encontrasse mas a esperança também tinha desaparecido dos seus olhos estou praticamente certo Arianna não há absolutamente sinal dele e se estivesse vivo haveria acho que aconteceu como eu lhe falei ele e seu pai devem ter sido ambos mortos ela sacudiu a cabeça lentamente deixando que a conclusão definitiva se instalasse nela perdera-os todos podia deixar-se ficar deitado e morrer também ou prosseguir lutando contra as ondas de tonteira e náusea olhou para Jean-Pierre sentado na cadeira de rodas a seu lado e balançou a cabeça afirmativamente algum instinto lá dentro dela fez com que falasse e aos seus ouvidos a voz não lhe pareceu a sua própria está certo irei capítulo 28 o grande Rose preto de Jean-Pierre entrou tranquilamente no porto do Havre Arianna sentava-se languidamente no banco de trás mal tinha falado durante toda a viagem de Paris até ali as estradas estavam cheias de caminhões jipes e pequenos comboios transportando equipamentos entre Paris e o porto mas a situação ao redor de Paris tinha se acomodado razoavelmente e excetuando a cor triste dos veículos do exército as estradas pareciam quase normais enquanto os dois as percorriam Jean-Pierre a observara discretamente durante a maior parte do percurso e pela primeira vez nos anos em que prestava ajuda aos refugiados sem lar ao quebrados e assustados não pôde achar palavras para oferecer conforto a expressão dos olhos dela diziam claramente que nada que qualquer pessoa pudesse dizer aliviaria sua carga terrível enquanto rodavam a realidade da situação a estava atingindo não havia mais ninguém no mundo a quem quisesse bem ninguém em quem se apoiar ninguém jamais poderia partilhar uma lembrança do que for o seu passado ninguém jamais entenderia sem tradução ou teria lembranças do irmão dela do pai da crasa em Grunewald da mãe de Freulein Hedwig dos verões no lago ou das risadas por trás das costas de Berthold a mesa ninguém teria sentido o cheiro do equipamento de química de Gerhard quando pegou fogo nem existiria pessoa alguma que tivesse conhecido Manfred não neste novo mundo para o qual estava indo não haveria ninguém que entendesse o que for estar enjaulada naquela cela atacada por Hildebrand e depois salva por Manfred carregada para Van Cee com quem poderia partilhar a lembrança do ensopado que fizera da linguiça de fígado da cor da coxa da cama naquele primeiro quarto ou da expressão dos olhos dele quando fizer amor com ela pela primeira vez ou do toque do seu rosto quando finalmente o encontrara diante do Reichstag em Berlim jamais conheceriam qualquer coisa desse último ano na sua vida ou dos últimos vinte anos enquanto rodava ao lado de Saint-Marne a caminho do navio que a levaria para longe para sempre não podia acreditar que fosse voltar e se partilhar com qualquer outra pessoa novamente Arianna falou com ela falou com ela de novo meigamente e ela veio aos poucos voltando ao presente sim você e Manfred estiveram juntos por muito tempo quase um ano ele acenou com a cabeça lentamente suponho que neste momento um ano lhe pareça uma vida inteira mas um pequeno sorriso tentou oferecer-lhe esperança aos vinte anos um ano parece uma enormidade daqui a vinte anos não parecerá tanto a voz dela era gélida quando respondeu está sugerindo que vou esquecê-lo estava escandalizada por Saint-Marne dizer uma coisa dessas mas o francês sacudiu a cabeça tristemente não minha querida você não o esquecerá por um instante pensou na mulher e na filha perdidas apenas três anos e a dor estraçalhou-lhe o coração não não vai esquecer mas acho que com o tempo a dor não será tão vívida não será tão insuportável para você quanto é agora pôs um braço em volta dos seus ombros seja grata Ariana por ser ainda jovem para você nada terminou tentou animá-la mas não havia sinal de esperança nos grandes olhos azuis quando finalmente chegaram ao Havre ele não saltou do carro para acompanhá-la até o navio era complicado demais tirar a cadeira de rodas da mala e instalar-se nela com a ajuda do chofer agora não havia mais nada que pudesse fazer por ela tinha providenciado a passagem para Nova York onde sabia que a organização de consolo das mulheres de Nova York cuidaria dela estendeu-lhe a mão pela janela aberta enquanto Ariana ficava ali segurando a pequena mala de papelão que a governanta dele trouxera do porão e arrumara com algumas das roupas da mulher dele e que provavelmente não serviriam nela era tão pequena e infantil parada ali os olhos tão imensos no rosto incrivelmente delicado que subitamente ele se perguntou se tinha feito a coisa errada providenciando-lhe a passagem talvez fosse frágil demais para fazer a viagem mas conseguia percorrer os novecentos quilômetros desde Berlim a pé e de carro e a cavalo e de carroça e de jipe ao longo de nove dias traiçoeiros sem dúvida conseguiria aguentar mais uma semana para cruzar o oceano valeria a pena para colocar o máximo de distância entre si mesma e o pesadelo e começar uma vida nova numa terra nova vai me avisar como está saindo não vai? sentia-se como um pai banindo uma filha adorada para uma escola numa terra estranha aos poucos um sorriso frio apareceu nos lábios dela e depois subiu para os olhos azuis sim, vou e Jean-Pierre obrigada por tudo que fez ele meneou a cabeça sentindo gostaria apenas que as coisas pudessem ter sido diferentes gostaria que Manfred estivesse parado ali ao lado da mulher mas ela compreender o que ele quisera dizer e concordou eu também então numa voz gentil ele sussurrou au revoir Ariana boa viagem os olhos dela lhe agradeceram uma última vez e a jovem se virou para a prancha de embarque do navio que ia tomar voltou-se uma última vez acenou solenemente e murmurou adieu as lágrimas escorriam-lhe dos olhos capítulo 29 o SS Pilgrim's Pride fora batizado apropriadamente para se ter sido usado pelos imigrantes puritanos ingleses os Pilgrims muito antes de eles terem embarcado no Mayflower era pequeno estreito escuro e cheirava mofo mas era forte e bem construído e estava completamente lotado o Pilgrim's Pride foi comprado por diversas organizações americanas de salvamento e era administrado principalmente pela organização de consolo das mulheres de Nova York que até então tinha supervisionado quatro viagens desta natureza trazendo mais de mil refugiados da Europa destruída pela guerra até Nova York tinham arranjado padrinhos para todos através das várias organizações congêneres espalhadas pelos Estados Unidos e contratado uma tripulação decente para fazer a viagem trazendo homens mulheres crianças e velhos dos destroços da Europa para uma vida nova nos Estados Unidos as pessoas que faziam a viagem no navio estavam todas em condições precárias e tinham chegado a Paris vindas de outros países além de diversas regiões da França algumas haviam viajado a pé por semanas e meses outras como algumas das crianças vagavam sem lar há anos nenhuma delas tinha conseguido comita de verdade há um tempão e muitas jamais viram o mar antes que dirá andar de navio a organização de consolo não conseguia encontrar um médico para fazer as travessias com o navio mas contratar uma jovem enfermeira é excepcionalmente competente em cada uma das travessias até então os seus serviços haviam sido vitais já tinha ajudado nove bebês a virem ao mundo participado de vários e tristes abortos espontâneos quatro enfartes e seis mortes assim Nancy Townsend como enfermeira de bordo tinha que lidar com saudades de casa fadiga fome privações e as necessidades desesperadas de gente que havia pago o preço da guerra por tempo demais na última viagem havia quatro mulheres que estiveram na cadeia nos arredores de Paris por quase dois anos antes que os americanos as libertassem mas apenas duas delas sobreviveram a viagem de mar até Nova York de cada vez enquanto observava os passageiros que embarcavam Nancy Townsend sabia que nem todos chegariam a Nova York geralmente era fácil perceber quais eram os mais fortes e quais os que jamais deveriam ter enfrentado a viagem mas era frequente também alguns deles parecerem fortes e subitamente desabar na fase derradeira de sua fuga parecia que a loirinha miúda no convés inferior numa cabina com outras nove mulheres era uma dessas uma mocinha dos Pirineus tinha vindo correndo em busca de Nancy gritando que alguém estava morrendo no beliche abaixo do céu quando Nancy viu a moça soube que estava morrendo de enjô, fome desidratação dor, delírio era impossível dizer o que havia feito desabar mas tinha os olhos revirados e quando Nancy a tocou a testa da moça estava quente e ressequida com uma febre altíssima tomando-lhe o pulso a enfermeira se ajoelhou ao seu lado e fez sinal às outras para recuarem as passageiras estavam fitando a Ariana cheias de mal estar imaginando se iria morrer no quarto delas à noite aquilo já lhes acontecer dois dias antes no quarto dia após a saída do Havre uma judiazinha magra como um palito que viajar de Bergen-Belsen até Paris não sobreviver é a última fase da viagem vinte minutos depois de ter a visto no camarote superlotado a enfermeira Talsen transferir a Ariana para um dos quartos de isolamento foi ali que a febre ficou ainda mais alta e que ela teve câimbras violentas nos braços e pernas Nancy pensou que a jovem ia entrar em convulsões mas não entrou e no último dia da viagem a febre finalmente cedeu Ariana vomitava constantemente e cada vez que tentava sentar-se na cama a pressão baixava tanto que desmaiava não conseguia lembrar-se de quase nada do seu inglês e falava com a enfermeira constantemente num alemão assustado e desesperado que Nancy não entendia exceto os nomes que repetia inúmeras vezes Manfred Papai Gerhard Hedwig gritara estridentemente repetidas vezes Nein Hedwig isto encontrifitava sem ver os olhos da enfermeira americana e quando soluçava tarde da noite era impossível consolá-la às vezes Nancy Townsend se perguntava se a moça estava tão doente porque não queria mais viver não seria a primeira Ariana olhou-a confusamente na última manhã os olhos menos febris nas cheios de dor espero que esteja se sentindo melhor disse Nancy Townsend sorrindo meigamente Ariana acenou com a cabeça vagamente e voltou a dormir nem viu o navio entrar no porto de Nova York ou a estátua da liberdade com o sol dourado brilhando no braço que segurava a tocha aqueles que podiam estavam nos tombadilhos dando vivos alucinados as lágrimas escorrendo pelas faces abraçados uns aos outros tinham conseguido finalmente mas Ariana não tomou conhecimento de nada disso não tomou conhecimento de coisa alguma até que o funcionário da imigração desceu a seu quarto depois de terem atracado o homem cumprimentou serenamente a enfermeira e leu seus relatórios em geral mandavam a maioria dos passageiros diretamente para os padrinhos mas esta era uma que teria que esperar devido ao delírio e a febre queriam certificar-se de que não estava com nenhuma moléstia grave o funcionário da imigração elogiou a enfermeira por ter colocado a moça no isolamento e depois olhando para a jovem adormecida e em seguida para a mulher uniformizada alçou uma sobrancelha interrogativamente o que acha que é? a enfermeira fez um gesto silencioso na direção do corredor e deixaram a enferma dormindo não sei dizer ao certo mas pode ser que tenha sido torturada de alguma forma ou talvez estado em um dos campos de concentração simplesmente não sei vocês terão que mantê-la sob observação o funcionário meneou a cabeça em resposta olhando compassivamente pela porta aberta nenhuma ferida aberta infecções lesões evidentes nada que eu pudesse ver mas ela vomitou durante toda a travessia do Atlântico acho que devia ficar de olho nisso pode ser que haja algum dano interno desculpe olhou contritamente mas não tenho nenhuma certeza quando a esta aí não se preocupe é por este motivo que a está entregando aos nossos cuidados deve ter a mantido bem ocupada fitou os gráficos de novo mas a enfermeira deu um sorriso lento olhando o porto sim mas ela chegou aqui voltou os olhos suavemente para os dele acho que agora viverá mas cheguei a pensar posso imaginar o funcionário acendeu um cigarro e olhou para baixo para ver os outros desembarcando esperou enquanto dois auxiliares vieram e colocaram a moça gentilmente na maca Ariana mexeu-se de leve e depois com o último olhar para a enfermeira que a mantivera viva deixou o navio não tinha a menor dúvida de para onde a estavam levando e realmente não se importava capítulo 30 Ariana 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 a voz parecia chamá-la de uma grande distância e enquanto a escutava não tinha certeza se era mãe ou foi lá em Heldig mas fosse quem foi que não conseguia forçar-se a responder sentia-se terrivelmente cansada e pesada estava fazendo uma longa viagem e dava muito trabalho voltar Ariana mas a voz era insistente franzindo o senho suavemente enquanto dormia Ariana teve consciência de uma sensação de estar voltando de uma longa distância teria que responder afinal de contas mas não tinha vontade o que queriam Ariana a voz continuava chamando e depois do que pareceu um longo tempo Ariana abriu os olhos havia a seu lado uma mulher alta e grisalha vestida de preto usava saia e suéter pretas e o cabelo estava repuxado num coque pesado e alisava os cabelos de Ariana com mãos fortes e frescas quando finalmente afastou as mãos Ariana pôde ver um grande anel de diamante na mão esquerda Ariana? a moça descobriu que sua voz parecia estar faltando e pôde apenas balançar a cabeça em resposta mas não conseguia lembrar-se do que tinha acontecido onde estava? onde tinha estado anteriormente? quem era esta mulher? tudo na sua cabeça estava misturado e fora de contexto estava no navio estava em Paris Berlim sabe onde está? o sorriso era suave como tinham sido as mãos no cabelo emaranhado de Ariana e falava inglês agora Ariana se lembrava ou pelo menos achava que sim enquanto olhava indagadoramente para a mulher está em Nova York num hospital nós a trouxemos para cá para ter certeza de que estaria bem e o estranho era que ao que lhes constava ela estava bem Ruth Lieberman tinha conhecimento a esta altura que havia muita coisa sobre essa gente que jamais se sabia ou saberia muita coisa que não se tinha o direito de perguntar está se sentindo melhor? o médico disser a Ruth que não conseguiam achar motivo para a exaustão o sono profundo a fraqueza exceto é claro os vômitos e a febre que a moça tivera no navio agora contudo achavam que era imperativo que alguém fizesse o esforço de puxar a moça da beira do abismo onde ainda se encontrava era a opinião oficial deles de que a jovem estava simplesmente desistindo da luta para continuar vivendo e que agora era crucial que alguém interferisse-se antes que fosse tarde demais como chefe das voluntárias da organização de consolo das mulheres de Nova York Ruth Lieberman viera ver a moça ela mesma esta era a segunda vez que vinha visitá-la na primeira oportunidade apesar de ter lealizado o cabelo docemente e tê-la chamado com insistência a Ariana nem se mexera Ruth a examinara discretamente tentando achar os números tatuados no lado de dentro do braço direito da moça porém não vira nada foram uma das poucas afortunadas que escaparam a esse destino talvez tivesse sido escondida por alguma família ou talvez tivesse sido uma das vítimas especiais aquelas que não tinham sido marcadas com números mas usadas de outras formas o rosto sereno e adormecido da beldade loura e miudinha nada lhe dizia e só o que sabiam dela era o seu nome e que tinha sido enviado através da organização de refugiados e Saint-Marne na França Ruth conhecia um pouco a respeito do homem um aleijado do que perder a mulher e a filha na guerra ela suportara suas próprias tragédias desde que Pearl Harbor arrastaram os Estados Unidos para a guerra quando a guerra estourou tinha quatro filhos sadios e felizes agora tinha duas filhas e apenas um filho Simon fora abatido em Okinawa e quase tinha perdido Poe em Guam quando o telegrama chegou Ruth quase desmaiou mas com a fisionomia fechada e mãos trêmulas trancara-se no gabinete do marido Sam estava no escritório as meninas se encontravam lá em cima e ela segurava nas mãos o papel que se parecia tanto com o primeiro o papel que lhe revelaria o destino do seu último filho Ruth resolveu enfrentar sozinha as notícias mas quando leu o telegrama o choque foi de alívio Poe foi apenas ferido e voltaria para os Estados Unidos dali a poucas semanas quando ligou para Sam foi com a histeria da comemoração não precisava mais manter sua calma de ferro para eles a guerra tinha acabado seu júbilo deram vigor renovado a cada gesto cada pensamento ficar abaladíssima com as notícias dos horrores alemães e sentiram uma espécie de culpa especial por não ter sofrido como os judeus na Europa lançara-se toda no seu trabalho de voluntária via aquela gente agora com o maior amor e compaixão e a gratidão que sentia pela sobrevivência de Poe derramava-se sobre as horas que passava com os refugiados ajudando-os a localizar os padrinhos desconhecidos colocando-os nos trens que os levariam para cidades distantes do sul e do centro-oeste e agora visitando esta mocinha assustada Ariana fitou-a atentamente depois fechou os olhos Por que estou aqui? Porque esteve muito doente no navio, Ariana queríamos ter certeza de que não havia nada errado mas Ariana sorriu com uma ironia cansada ante estas palavras Como poderiam ter certeza disso? Tudo estava errado Com a ajuda da mulher mais velha ela se sentou lentamente e bebeu um pouco do caldo quente que a enfermeira deixara e depois se deixou cair exausta até mesmo aquele pequeno esforço fora demasiado Suavemente Ruth Liebman afofou os travesseiros da moça e fitou-os atormentados os olhos azuis e então compreendeu o que os médicos estavam dizendo Havia algo de aterrador naqueles olhos e dizia que a garota deitada ali já abandonara toda a esperança Você é alemã, Ariana? Ela fez que sim e fechou os olhos O que significava agora ser alemã? Era apenas uma refugiada como outros fugindo de Berlim três semanas antes Ruth viu as pálpebras se agitarem enquanto a moça se lembrava e tocou meigamente na mão dela enquanto Ariana abria de novo os olhos Talvez precisasse conversar com alguém Talvez precisasse falar alguma coisa para os fantasmas pararem de persegui-la Saiu da Alemanha sozinha, Ariana? Novamente a jovem apenas fez que sim com a cabeça Que coisa corajosa que você fez Falou cuidadosa e precisamente A enfermeira lhe dissera que Ariana falava inglês mas que não sabia ao certo se falava muito bem Viajou muito? Ariana fitou rosto bondoso com desconfiança e depois resolveu responder Se esta mulher pertencia ao exército ou à polícia ou à imigração isso já não importava mais Por um instante pensou nos interrogatórios intermináveis às mãos do capitão von Reinhardt mas aquilo só lhe trouxe lembranças de Manfredi de novo Fechou os olhos com força por um instante e depois os abriu enquanto duas lágrimas imensas deslizaram lentamente por seu rosto Viajei 900 quilômetros até a França 900 quilômetros? E partindo de onde? Ruth não ousou perguntar Era evidente que a um simples toque nas lembranças a moça ficava tomada de angústia renovada Ruth Liebman era uma mulher que jamais abandonava a esperança Era uma atitude que comunicava aos outros e era por isso que se mostrava tão extraordinária nesse tipo de trabalho Sempre desejava ser assistente social quando mais moça porém, como mulher de Samuel Liebman seu trabalho fora destinado a outras áreas Estava sentada muito quieta agora observando a Ariana tentando entender a tristeza da moça querendo saber como poderia ajudar E sua família, Ariana? As palavras foram ditas muito docemente No entanto, ficou claro para a Ariana que eram palavras que ainda não estava pronta para ouvir Chorando mais livremente sentou-se na cama e sacudiu a cabeça Morreram todos Todos eles Meu pai Meu irmão Meu... Começou a dizer Meu marido mas não conseguiu continuar e sem pensar mais Ruth tomou a Ariana nos braços Todos eles Não tenho mais ninguém Nenhum lugar Nada Ondas renovadas de sofrimento e terror tomaram conta da moça Sentia-se atormentada por tudo aquilo enquanto jazia ali rezando para sua vida terminar Não pode olhar para trás, Ariana Ruth Liebman falou com ela mansamente enquanto a segurava e por um instante Ariana sentiu como se tivesse encontrado outra mãe deitada nos braços da mulher soluçando Precisava olhar para frente É uma vida nova para você Um novo país E as pessoas a quem amou naquela outra vida jamais a deixarão Estão aqui com você Em espírito, Ariana Você sempre as levará consigo Como ela levava Simon Como jamais perderia o seu primogênito Acreditava nisso e Ariana vislumbrou uma esperança enquanto se agarrava a mulher alta e magra cujo otimismo e força pareciam quase tangíveis ao mesmo tempo em que seus olhos se encontravam e não se deixavam Mas o que vou fazer agora? O que fazia antes? Mas até mesmo Ruth compreendeu rapidamente que foi uma pergunta tola A despeito da expressão A despeito de anos a mais E a despeito de suas cartas A despeito de suas irmãs A despeito de suas irmãs Esquecer tudo que ficou De hoje em diante A despeito de suas irmãs A não ser que pudesse A despeito de suas irmãs Continuavam A despeito de suas irmãs A despeito de suas irmãs A despeito de suas irmãs E segurou com força Abrindo-o lentamente Depois que a enfermeira Tinha saído do quarto Estavam todos ali A aliança estreita Que havia unido a Manfred O anel de noivado Que ele lidera no Natal E o anel de cinete Que ela usara Atrás dos outros Para que não caísse Ficou com os olhos Cheios de lágrimas de novo Enquanto os colocava nas mãos E quando o fez Deu-se conta De que estivera realmente Mais doente Do que imaginara Nos 22 dias Desde que saíra de Berlim Quando baixou os dedos Os anéis Caíram rapidamente No seu colo Nove dias Para chegar a Paris Dois dias ali Doente de exaustão Sofrimento e terror Sete dias desesperadamente Doente no oceano E agora quatro dias Neste hospital 22 dias Que pareciam mais 22 anos Quatro semanas antes Estiveram nos braços do marido E agora jamais o veria de novo Segurou os anéis Com força na palma Da mão esquerda Enquanto o solução De determinação Conseguiu controlar-se Abriu a mala As roupas arrumadas Pela governante De Jean-Pierre de Saint-Marne Ainda estavam arrumadas Direitinho Depois dos dois Primeiros dias No navio Ela se sentira Doente demais Para se mexer Ou trocar de roupa Por baixo delas Havia um par Extra de sapatos E por baixo destes Um embrulho Que estava buscando Desesperadamente O envelope com as fotos E o pequeno livro De couro Com o compartimento secreto No qual ainda Se encontravam As joias da mãe Lentamente Tirou-os de lá A esmeralda Grande e bela E o anel de cinete De diamante De tamanho menor Que o pai lhe dera Na noite em que partira Porém não colocou Nenhum dos dois Nos dedos Apenas fitou-os Enquanto o segurava Eram seus únicos bens Sua única segurança As únicas lembranças Tangíveis do passado Eram tudo O que lhe restava do passado Eram só o que tinha agora Daquele mundo perdido Os dois anéis da mãe Os anéis dados por Manfred O anel de cinete de ouro Que lhe pertencera E uma pilha de retratos Que mostravam Um homem de uniforme De gala E uma moça sorridente Feliz nos seus dezenove anos Capítulo 31 A secretária Do lado de fora Do escritório particular De Sam Libna Em Wall Street Guardava a presença dele ali Como um anjo vingador Com uma espada Ninguém Nem mesmo a mulher E os filhos Tinha permissão para entrar A não ser que ele Os tivesse chamado Quando estava em casa Era todo deles Mas quando se encontrava No trabalho Considerava-o Um mundo sagrado Todos na família Sabiam disso Especialmente Ruth Que raramente vinha Ao escritório dele Exceto em assuntos Da máxima importância Motivo pelo qual Se achava sentada ali agora Mas Ele pode ficar ocupado Durante horas Rebecca Greenspan Olhava para a mulher Do patrão Levemente exasperada Ruth Libman Já estava sentada ali Há quase duas horas E o senhor Libman Tinha deixado ordens Severas Para não ser perturbado Se ele não foi Almoçar hoje Rebecca Terá que sair mais cedo Ou mais tarde Para comer E enquanto está comendo Posso dar-lhe uma palavrinha Não dá para esperar Até logo mais à noite? Se pudesse Eu não estaria aqui Não é mesmo? Sorriu agradável Mas firmemente Para a moça Que tinha mais ou menos Metade de sua idade E também mais ou menos Metade de sua altura Ruth Libman Era uma mulher imponente E alta De ombros largos Mas não masculinizada Ela mesma Ficava apequenada Pela altura impressionante Do marido Samuel Julius Libman Media 1,93m Sem sapatos Sem ombros largos Sobrancelhas espessas E uma juba leonina Portar até o colapso De 1929 E ao longo dos 20 anos De existência Tornar-se uma firma De investimentos Respeitada por todos E um dia Paul iria substituir o pai Este era o sonho de Sam Naturalmente Sempre imaginara Que seriam Simon E Paul Agora toda a responsabilidade Recairia sobre os ombros Do filho mais moço Tão logo estivesse recuperado Finalmente às três horas A porta do seu retiro particular Se abriu E o gigante de juba Leonina apareceu Vestindo um terno escuro De listras E um chapéu E com as sobrancelhas franzidas E a pasta na mão Rebeca Vou para uma reunião Então atônito Viu Ruth Esperando pacientemente Numa cadeira Do outro lado da sala Por um instante Foi tomado pelo terror O que for agora A mulher deu um sorriso Travesso para o marido E a preocupação dele Se desvaneceu Retribuiu o sorriso E beijou-a suavemente Enquanto ela se levantava E ficava a seu lado Na ante-sala E a secretária Desaparecia discretamente Isto não é jeito De gente velha e respeitável Estar se comportando Ruth Especialmente Às três da tarde Beijou meigamente Envolveu-lhe o pescoço Com os braços E se fingirmos Que é mais tarde Então eu perco A reunião Para o qual Já estou atrasado Riu baixinho Pois bem Senhora Liebman O que está querendo? Sentou-se E acendeu um charuto Com ar de expectativa Vou lhe dar exatamente Dez minutos Portanto vamos tentar Acertar depressa O que quer que seja Acha que é possível? Os olhos dele Dançavam acima do charuto E ela sorriu Eram famosos Por suas prolongadas disputas Ela possuía lá As suas ideias Sobre alguns assuntos E Sam tinha as dele E quando não estavam Em perfeita harmonia As disputas Podiam durar semanas Que tal fazermos com que Esta discussão Seja rapidinha? O sorriso Ficou bem amplo Durante os 29 anos Em que estavam casados Tinham aprendido Que no final Era um acordo Que servia melhor a ambos Para mim seria ótimo Agora é com você Sam Adeus Ruth Não mais uma dessas Da última vez Que você falou Que uma coisa Era comigo Quase me deixou maluco Com o carro para pôr Antes de ele entrar Para o exército É comigo uma ova Você já o tinha prometido A rapaz Antes de me dizer Qualquer coisa É comigo Soltou uma risadinha Pois bem O que é? Seu rosto ficou sério E ela resolveu Ir direto ao assunto Quero que sejamos Os padrinhos de uma moça Que trouxemos para o país Faz alguns dias Sam A organização de consolo Trouxe-a de navio Está no Bete Davi Desde que chegou E a família que se ofereceu Para apadrinhá-la Não a quer Os olhos dela Demonstravam amargura e raiva Queriam alguém francês Uma empregada francesa De um filme de Hollywood Talvez Ou uma prostituta francesa Ruth Olhou para ela Com ar de reprovação Ela raramente falava De tal jeito O que é ela então? Alemã Disse Ruth suavemente E Sam Acenou com a cabeça em silêncio Por que está no hospital? Está muito doente? Não de verdade Ruth soltou um suspiro E caminhou lentamente Pela sala Não sei Sam Acho que está destroçada Os médicos não conseguem Achar vestígios De uma doença específica E nada de contagioso Sem dúvida Ruth hesitou Por um longo momento Ah Sam Ela está tão Tão desesperançada Tem 20 anos E perdeu toda a família É de cortar o coração Olhou para ele Suplice Mas são todos assim Ruth Soltou um débil suspiro Há um mês Que vinham sabendo Diariamente de mais Atrocidades dos campos Não pode levar Todos eles para casa A verdade era que Apesar de todo O seu trabalho Com a organização De consolo das mulheres Jamais quisera Levar alguém Para casa antes Sam Por favor E quanto a Julia E Debbie O que há em relação A elas? Como se sentirão Tendo uma completa Estranha trazida Para casa Como se sentiriam Se tivessem perdido Toda a sua família Sam Se elas não conseguem Ter pena dos problemas Das outras pessoas Então acho que falhamos Como pais Houve uma guerra Sam Elas têm que compreender isso Todos temos que Dividir as consequências Elas sofreram As consequências Os pensamentos De Sam Liebman Se voltaram Instantaneamente Para o filho mais velho Todos sofremos Está pedindo muito Da família Ruth E quanto a Paul Quando voltar para casa Pode ser difícil Para ele encontrar Ali uma completa estranha Enquanto está tentando Lidar com os problemas Que a perna lhe traz E Sam parou Sem conseguir continuar Mas Ruth compreendeu Imediatamente Vai ter vários choques Quando chegar em casa Ruth E você sabe disso Não vai tornar As coisas mais fáceis Para ele Ter uma jovem estranha Dentro de casa A mulher alta De cabelos escuros Sorriu para o marido Pode ter o efeito contrário Na verdade Acho que pode fazer-lhe Muito bem Ambos sabiam muito bem O que esperava Paul Quando voltasse para casa Mas não é disso que se trata É da garota Temos um quarto em casa Para ela O que quero saber De você É se deixará que eu A traga para viver Com a gente Por algum tempo Quanto tempo? Não sei Sam Falando realisticamente Seis meses Um ano Ela não tem família Não tem bens Nada Mas parece bem educada Fala inglês direitinho Com o tempo Quando tiver se recuperado Do choque De tudo o que aconteceu Imagino que será capaz De arranjar um emprego E cuidar de si mesma E se não for capaz O que faremos? Ficamos com ela para sempre? Claro que não Quem sabe Possamos discutir isso com ela Podemos oferecer para ela Ficar seis meses E talvez prolongar a oferta Por mais seis meses depois Mas deixamos claro Desde o início Que após um ano Estará por sua própria conta Sam sabia que ela vencera A sua moda Sempre vencia Mesmo quando ele pensava Que estava vencendo Ela sempre conseguia Tirar alguma vantagem Senhora Liebman Acho a senhora Perturbadoramente Persuasiva Ainda bem que não trabalha Para nenhuma firma Rival da minha Isso quer dizer sim? Quer dizer que vou pensar No seu caso E depois de um momento Onde ela está? No hospital Bette Davi Quando irá vê-la? Ruth Liebman Abriu um sorriso E o marido soltou um suspiro E largou o charuto Vou tentar vê-la Antes de ir para casa Logo mais Ela vai reconhecer O meu nome Se eu disser quem sou? Devia Passei a manhã toda com ela Diga-lhe apenas Que é o marido Da voluntária Chamada Ruth E depois notou Que ele estava Preocupado com alguma coisa O que é? Ela está desfigurada? Ruth foi até junto dele E tocou-lhe a face Meigamente Claro que não Amava as fraquezas E temores Que às vezes Enxergava nele Aquilo a tornava Ainda mais consciente De suas forças E o reduzia A uma escala Que lhe parecia mais humana Ter aqueles vislumbres Sempre fazia com que O amasse mais Olhou para ele Com um pequeno sorriso E uma piscadela Na verdade é muito bonita Mas está tão Tão desesperadamente Sozinha agora Você vai compreender Quando a vir É como se tivesse perdido Toda a esperança E provavelmente Perdeu depois De tudo por que passou Porque devia acreditar Em alguém agora Depois do que Fizeram aquela gente Os olhos de Sam Liebman Chamejaram subitamente Ficava maluco Quando pensava No que aqueles Filhos da puta Tinham feito Quando lera Os primeiros relatórios Sobre Auschwitz Ficara sentado Sozinho no seu escritório Lendo, pensando E rezando E finalmente chorando A noite toda E depois olhou de novo Para Ruth Enquanto estendia A mão para o chapéu Ela confia em você? Ruth pensou por um minuto Acho que sim O quanto pode Confiar em alguém agora Está certo então Pegou a pasta Vou vê-la Olhou para a mulher Por um longo momento Depois caminharam juntos Até o elevador Eu amo Ruth Liebman Você é uma mulher Maravilhosa E eu a amo Beijou meigamente Em resposta E então Pouco antes das portas Do elevador se abrirem Ruth falou Eu também o amo Sam Como é? Quando vai dizer-me? Ele revirou os olhos Enquanto as portas Se abriam E eles entravam No elevador Digo logo mais à noite Quando chegar em casa Está bem? Estava sorrindo para ela Que a sentiu satisfeita E depois beijou Rapidamente na face Enquanto ele partia Para sua missão E ela entrava No seu chevrolet novo E se dirigia para casa Capítulo 32 No quarto do hospital Ariana ficou sentada Na cama a manhã toda Olhando pela janela Para a luz viva do sol E quando isso Ficou cansativo Fitando o chão do quarto Dali a pouco Apareceu uma enfermeira Insistindo para que fosse Caminhar um pouco E após umas débeis Tentativas de se arrastar Pelo corredor Segurando-se A corrimões e portais Finalmente voltou para a cama Mas depois do almoço Disseram-lhe que Ia mudar-se E na hora do jantar Estava numa cama Na enfermaria lotada A enfermeira dissera Que lhe faria bem E ver outras pessoas Mas logo Ariana pediu Que pusessem um biombo Ao redor de sua cama E enquanto escutava As risadas e ruídos E sentia o cheiro Das bandejas de jantar Que a cercavam Ariana deixou-se Ficar deitada na cama Infeliz Tomada por ondas de náusea Ainda agora Segurando a toalha Junto à boca Os olhos Olhando pateticamente Depois de um novo Ataque de engulhos Quando bateram No biomo Que a protegia Dos olhos Dos demais E com ar de pânico Ela largou a toalha E erguia os olhos Quem é? Não que tivesse importância Não conhecia ninguém aqui Falou baixinho E seus olhos Pareciam ficar maiores Quando surgiu À sua frente Um homem imenso Jamais se sentira menor Ou mais assustada Do que naquele momento E enquanto Samuel Liebman Olhava para ela A jovem começou A tremer visivelmente E teve que lutar Para não gritar Quem era ele? O que queria com ela? E terno escuro E chapéu Tinha uma aparência Tão oficial Que ela teve certeza De que era da polícia Ou da imigração Iam mandá-la de volta Para a França? Mas o homem Olhou para ela Gentilmente E os olhos suaves E carinhosos A despeito Da imensa altura Senhorita Tripp Este era o nome Dos seus papéis Saint-Marne Havia abandonado Convenientemente Sim Ela saltar E se sentindo E se sentindo E se sentindo Ela saltasse da cama Tremendo Sam mal conseguia escutar. Ela me pediu para vir vê-la, então resolvi dar uma passadinha por aqui antes de ir para casa. Ela pediu? Por quê? Uma visita social? As pessoas ainda fazem esse tipo de coisa? Ariana fitou, assombrada, o olhar confuso, e depois, lembrando-se de sua educação, meneou a cabeça lentamente. Obrigada. E então, como que fazendo um grande esforço, estendeu uma pequena e espectral mão. É um prazer, assegurou-lhe Sam, embora ambos soubessem que a palavra não era exatamente aquela. A enfermaria era um horror, e os guinchos e gritos pareciam aumentar ao invés de diminuir, enquanto os dois tentavam conversar. A jovem tinha feito sinal para ele se sentar ao pé da cama, e agora Sam estava ali, parecendo constrangido e tentando não olhar fixo para ela. Está precisando de alguma coisa? Quer que lhe traga algo? Os olhos imensos não se desgrudavam dos dele, mas só o que ela fez foi sacudir a cabeça, enquanto ele se recriminava pela pergunta cretina. As necessidades dela não podiam ser facilmente preenchidas. Continuou a falar. Minha mulher e eu queremos que saiba que gostaríamos de ajudá-la da maneira que pudermos. Soltou um suspiro entrecortado e prosseguiu. É difícil para as pessoas deste país entenderem o que realmente se passou por lá, mas nós nos importamos. Nos importamos profundamente. E o fato de você ter sobrevivido é um milagre de agradecer. Você e os outros sobreviventes serão uma espécie de monumento a esta época e aos outros, e você precisa viver bem agora, para si mesma e para eles. Levantou-se e caminhou para junto dela. Foi um discurso difícil para ele, e Ariane observou com olhos arregalados. O que exatamente estava pensando? Sabia que ela escapara de Berlim? E que outros estava falando? Ou apenas se referia aos alemães que tinham sobrevivido? Mas fosse lá o que queria dizer, ou a quem se referia, estava claro que este era um homem que se importava muitíssimo. Com sua imensa altura e cabelos revoltos, parecia tão diferente do pai dela. No entanto, sentiu-se ligado a ele como se fosse um velho amigo. Ali estava um homem de dignidade e compaixão. Um homem que respeitava, e a quem o pai também teria respeitado. Ela se inclinou para a frente, então, colocou as mãos de leve nos seus ombros largos e o beijou cuidadosamente na face. Obrigado, Sr. Liebman. O senhor me faz feliz por estar aqui. E deve ficar. Sorriu meigamente para ela, emocionado com o beijo. Este é um grande país, Ariane. Era a primeira vez que a chamavam assim, mas agora achava que podia. Você vai descobrir como são as coisas aqui. É um mundo novo, uma vida nova para você. Vai conhecer gente nova, novos amigos. Mas os olhos dela pareciam ainda mais tristes enquanto ele falava. Não queria gente nova, queria a antiga, e esta não existia mais. Porém, como se enxergasse a dor que voltara aos olhos da moça, Sam Liebman tocou-lhe a mão. Ruth e eu somos seus amigos agora, Ariane. Foi por isso que vim vê-la. E então, quando compreendeu o que ele estava dizendo, que tinha vindo para vê-la ali no hospital, naquela enfermaria pavorosa, que viera porque se importava com ela, Ariane ficou com os olhos cheios de lágrimas. Porém, por trás das lágrimas, havia um sorriso. — Obrigada, Sr. Liebman. Enquanto observava, Sam também teve que controlar as lágrimas. Levantou-se lentamente, ainda segurando a mãozinha dela, e depois apertou por um momento. — Preciso ir agora, Ariane. Mas Ruth voltará para vê-la amanhã. E eu a verei em breve também. Como uma criança sendo abandonada, ela sentiu com um aceno, tentando sorrir e lutando desesperadamente contra as lágrimas que ameaçavam fugir a seu controle. E então, incapaz de se conter por mais tempo, Samuel Liebman a tomou nos braços. Segurou-a assim num abraço apertado por quase meia hora, enquanto Ariane a soluçava incontrolavelmente. Afinal, quando parou, ele lhe entregou um lenço e ela açoou o nariz com força e demoradamente. — Desculpe. Não queria. Foi só que... — Psss, pare com isso. Alisava meigamente sua cabeça. — Não precisa explicar, Ariane. — Eu compreendo. Enquanto olhava para a loura miudinha, enterrando a cabeça no lenço dele, na cama grande, perguntou-se como ela sobrevivera. Parecia frágil demais para ter sobrevivido a um só momento difícil. No entanto, ele pressentia que, por detrás das feições delicadas, do corpinho magro, pequeno e gracioso, havia uma mulher que poderia sobreviver a quase tudo e ainda sobreviveria. Algo de duro e invencível nela lhe permitira sobreviver, e enquanto Sam Liebman olhava para a garota que acabava de se transformar na sua terceira filha, agradeceu a Deus por ela ter sobrevivido. Capítulo 33 Os preparativos para a chegada de Ariane foram feitos com uma mistura de júbilo e assombro. Sam voltara para casa depois de tê-la conhecido, e só faltou mandar que Ruth tirasse aquela criança da enfermaria no dia seguinte. Já que os médicos achavam que sua doença não era do tipo que pudesse prejudicar as filhas dele, queria que Ariane fosse trazida para a casa da 5ª avenida com o máximo de rapidez possível. As filhas foram chamadas ao gabinete dele depois do jantar e foi lhes explicado que Ariane estava prestes a se reunir a eles, que era alemã, tinha perdido toda a família e que teriam que ser pacientes com ela durante algum tempo. Assim como os pais, Julia e Debbie eram compassivas. Também elas estavam dominadas pelo choque do que as notícias revelavam diariamente sobre a Alemanha. Também elas queriam dar o seu apoio. Na manhã seguinte, suplicaram a Ruth que as deixasse ir com elas na sua visita ao hospital. Mas quanto a isto, os Liebmans mais velhos mantiveram firme sua oposição. Haveria tempo suficiente para as moças conhecerem Ariane em casa. E esgotada como a jovem estava desde a desastrosa viagem por mar, Ruth temia que a visita das moças fosse ser demais. Na verdade, por sugestão do médico, estava planejando manter Ariane na cama durante a primeira semana. Depois disso, se se sentisse mais forte, poderiam levá-la com eles para almoçar ou jantar fora ou mesmo a um cineminha. Mas primeiro, era óbvio que ela ia ter que se fortalecer. Ruth apareceu no hospital e comunicou a Ariane que ela e o marido queriam que a moça se mudasse para a casa deles. Não pelos seis meses que primeiro mencionara a Sam, mas enquanto Ariane precisasse de uma família. Ariane fitou-a completamente atônita, certa de que seu inglês falhara momentaneamente e que não entendera direito. Como disse? Olhava para Ruth interrogativamente. Era impossível que tivesse ouvido o que pensara ter ouvido. Mas Ruth tomara ambas as mãos de Ariane nas suas mãos maiores e se sentara na cama da enfermaria com um sorriso. O Sr. Liebman e eu gostaríamos que viesse morar conosco, Ariane, pelo tempo que quiser. Depois de tê-la visto, fora Sam que desistira das condições de seis meses a um ano. Na sua casa? Mas por que esta mulher faria uma coisa dessas? Ariane já tinha padrinho e esta mulher já perdera tanto tempo ficando com Ariane. Olhava agora para sua benfeitora com nada menos do que assombro. Sim, na nossa casa, com as nossas filhas, Débora e Júlia. E daqui a algumas semanas nosso filho também irá voltar para casa. Paul esteve no Pacífico, mas recentemente foi atingido por alguns fragmentos de granada na rótula e logo estará bem o bastante para viajar. Não lhe falou de Simon. Não havia porquê. Simplesmente continuou a tagarelar alegremente, falando dos filhos, dando tempo à moça para pôr suas ideias em ordem. Sra. Liebman, Ariane afitava. Não sei o que dizer. Por um momento começou a falar em alemão, mas o conhecimento de Idsch e de Ruth Liebman ajudou-a a compreendê-la um pouco. Não precisa falar nada, Ariane. E então subitamente a mulher mais velha sorriu. Mas se falar, deve tentar fazê-lo em inglês. Caso contrário, as meninas não a entenderão. Falei em alemão de novo? Desculpe. Ariane enroubeceu e depois, pela primeira vez em semanas, olhou para Ruth Liebman e riu. Vai mesmo me levar para casa com a senhora? Olhou para a amiga num espanto total e as duas mulheres trocaram um longo sorriso enquanto Ruth fazia que sim e segurava com força as mãos da moça. Mas por que vai fazer uma coisa dessas? Por que motivo? É muito trabalho para a senhora e seu marido. E então subitamente se lembrou de Max Thomas durante os dois dias que passara com eles. Ele se sentira como ela estava se sentindo agora. Mas aquilo fora diferente. Max foi um velho amigo e o pai dela não lhe oferecer a sua casa para sempre. Porém, ao pensar no assunto, soube que o pai a teria oferecido. Quem sabe este era o mesmo tipo de coisa. Ruth estava olhando para ela com ar sério agora. — Arianna, queremos fazer isso. Porque lamentamos tudo o que aconteceu. Arianna olhou para outra tristemente. — Mas não é culpa sua, senhora Liebman. Foi apenas a guerra. Arianna pareceu tão indefesa por um momento que Ruth Liebman envolveu-lhe os ombros com o braço, correndo a mão pelo cabelo dourado e macio que lhe descia pelas costas. — Sentimos os dentes da guerra, a injustiça, o horror, a angústia, até mesmo aqui. Enquanto falava, pensava em Simon, que morrera por seu país, mas verdadeiramente por quê? — Mas nunca sentimos o que vocês experimentaram na Europa. Talvez, de alguma forma, se pudermos, poderemos compensar um mínimo do que lhe aconteceu para você poder esquecer por um momento, para poder começar de novo. E então olhou meigamente para a moça. — Arianna, você ainda é muito jovem. — Mas Arianna sacudiu a cabeça lentamente em resposta. — Não sou mais. Algumas horas mais tarde, o Daimler, com o motorista de Samuel, levava Arianna tranquilamente para a casa da 5ª avenida. Do outro lado da rua, o Central Park ostentava suas grandes árvores e flores vivas, enquanto, cruzando lentamente as trilhas do parque, Arianna podia ver cabriolés e jovens casais de braços dados. Era uma bela manhã de primavera no final de maio, e esta era a primeira visão que Arianna tinha de Nova York. Parecia uma criancinha sentada ali entre Samuel e Ruth. Sam deixara o escritório para ir ao hospital, e ele próprio carregar a única e patética mala de papelão de Arianna até o carro. Arianna arrumara nela mais uma vez os seus tesouros, e pretendia tirar dela o que fosse preciso para se vestir para sair do hospital, quando os Liebmans viessem buscá-la. Porém, Ruth dera uma passadinha na Best Company pela manhã, e a caixa que entregou-o orgulhosamente para Arianna trazia um lindo vestido azul claro de verão, quase da cor dos olhos da jovem, com uma cinturinha justa e uma saia muito farta. Usando-o, Arianna parecia mais do que nunca uma princesa de conto de fadas, e Ruth deu um passo atrás para olhar para ela com um sorriso cálido. Tinha-lhe comprado também luvas brancas, uma suéter, e um lindo cloche de palha natural, que se inclinava um pouco para o lado, realçando o rosto de Arianna. E, milagrosamente, os sapatos que comprara serviam direitinhos nos minúsculos pés de Arianna. Quando saíram do hospital, ela parecia uma outra moça, e sentada num belo carro marrom de Sam Liebman, vendo a cidade pela primeira vez, parecia mais uma turista do que uma refugiada. Por um instante, Arianna se pegou imaginando se seria apenas um jogo de faz de conta. Se fechasse os olhos por um minuto, pareceria que estava de novo em Berlim, a caminho da casa, em Grunewald. Mas, como se estivesse testando uma ferida muito recente, percebeu que tocá-la ainda lhe trazia ondas de dor indesejada. Era mais fácil manter os olhos abertos, olhar a seu redor e absorver tudo aquilo. De vez em quando, Ruth e Sam sorriam um para o outro por cima da cabeça da jovem. Estavam felizes com a decisão que haviam tomado. Quinze minutos depois de terem deixado o hospital, o Demler parou e o chofer saltou e abriu a porta. Era um preto de aparência distinta e preocupada, de uniforme e boné pretos, camisa branca e gravata borboleta. Tocou no boné enquanto Sam descia, depois ofereceu o braço a Ruth. Esta recusou, com um olhar simpático, olhando por cima do ombro para Arianna e depois ela própria a ajudou a saltar. Arianna ainda não se recuperara todas as suas forças e, a respeito do lindo chapéu e vestido, ainda se achava muito pálida. — Você está bem, Arianna? — Estou sim, obrigada. Mas Ruth e Sam a observavam atentamente. Enquanto se vestia, sentira-se tão tonta que tivera que se sentar e, por a sorte, Ruth estar por perto para ajudá-la. Mas era uma outra coisa que Sam estivera observando. Sua elegância, pose, a calma com que se moveram no momento em que entrara no carro. Era como se a jovem tivesse finalmente entrado num mundo em que se sentia inteiramente à vontade. E ele se pegou desejando fazer-lhe perguntas. Não era apenas uma moça bem criada, bem educada. Era uma jovem dos escalões mais altos. Um diamante de primeira, o que tornava ainda mais trágico o fato de que agora não tinha mais nada. Porém, agora tinha-os a eles, consolou-se Sam, enquanto ela ficava parada ao lado de Ruth por um momento, olhando para o parque com admiração e um longo e lento sorriso. Estivera pensando no Grunwaldsee e nas árvores e barcos. Mas aquilo bem que podia pertencer a um outro planeta, pensou, sentindo-se longe, muito longe de casa. Pronta para ir para casa agora? Arianna fez que sim, e Ruth levou-a lentamente lá para dentro, para o saguão principal, que se erguia por dois andares acima deles, com fartas cortinas de veludo cor de gema e cheio de antiguidades que o casal tinha adquirido em viagens à Europa antes da guerra. Havia quadros medievais, estatuetes de cavalos, compridas passadeiras persas, uma pequena fonte de mármore e um piano de cauda visível no conservatório no final do corredor. E no centro da entrada, uma escadaria que subia em espiral para os céus e na qual estavam duas garotas morenas e desajeitadas de cabelos escuros. Em silêncio, ambas vitaram a Arianna, depois a mãe, depois a Arianna de novo, esperando algum sinal mudo, mas de repente, sem parecer se importar com o que era esperado delas, desceram correndo as escadas e jogaram os braços à volta de Arianna, berrando, dando risadinhas e pulos de alegria. — Bem-vinda, Arianna! Bem-vinda à nossa casa! Era uma harmonia de gritos que trouxe novas lágrimas aos olhos de Ruth Liebman. Ficara para trás o momento solene entre os mais velhos. As meninas tinham até o escurecido momento agridocide e o transformado na comemoração que era. Tinham um bolo à espera e bolas de gases serpentinas e Debby tinha cortado um imenso buquê de rosas frescas das roseiras do jardim. Júlia havia preparado o bolo e as duas juntas tinham saído de manhã e comprado para Arianna todas as coisas que achavam que uma senhorita na idade avançada de Arianna devia precisar. Três batons cor-de-rosa forte, diversos pós-de-arroz e duas imensas plumas, um vidro de ruge, vários pregadores e grampos de tartaruga e até mesmo uma engraçada rede de cabelo azul que Debby jurava seria a última moda no outono. Tinham embrulhado para presente cada um dos artigos e os empilhados sobre a penteadeira do quarto de hóspedes que Ruth reservara para Arianna na véspera. Quando Arianna viu o quarto, ficou com os olhos cheios de lágrimas de novo. Ele lembrava, de certa forma, os aposentos fechados da mãe em Grunewald. Este também era um paraíso de sedas e setins em tom de algodão doce e corde-rosa, mas este quarto era ainda mais bonito. A cama maior. Tudo era novo, perfeito e alegre, como se esperaria que fosse um quarto nos Estados Unidos. A cama tinha um enorme docel de orgã de branco, a coxa da cama era um lindo edredom rosa e branco. Havia uma escrivaninha coberta de padrões intrincados e flores, um imenso guarda-roupa antigo para os seus pertences, uma lareira de mármore branco encimada por um belo espelho dourado e uma abundância de pequenas cadeiras estofadas em setim cor-de-rosa, onde as meninas podiam vir fazer companhia a Arianna, tagarelando até de madrugada. Para além do quarto, ficava um pequeno quarto de vestir e mais além um banheiro de mármore rosa. E por toda a parte que Arianna olhava, havia rosas cor-de-rosa e numa mesa posta para cinco achava-se o bolo de Júlia. Sem conseguir achar palavras para agradecer, Arianna simplesmente as abraçava e continuava alternadamente a rir e a chorar. Depois abraçou Sam e Ruth de novo. Que milagre era este que ela acabava por vir morar numa casa como esta? Era como se o círculo se tivesse fechado, da casa em Gronewald para a cela minúscula onde von Reinhardt a deixara, para a caserna e depois para a segurança da casa de Manfred e depois disso para o mundo, para o nada e agora de volta ao conforto luxuoso de um mundo que conhecia, um mundo no qual crescera, um mundo de criados e carros grandes e banheiros de mármore e corde-rosa como este que agora fitava em crédula. Mas o rosto que vislumbrou rapidamente no espelho não era mais o rosto da mocinha que conhecera. Esta era uma estranha, magra e cansada, alguém que não se encaixava nesta casa. Agora não se encaixava em lugar nenhum, não pertencia a ninguém e se eles queriam ser bondosos para com ela durante algum tempo, deixaria que fossem e seria grata, mas jamais contaria com um mundo de banheiros de mármore e corde-rosa de novo. Numa comemoração solene, sentaram-se para comer o bolo todo confeitado de Júlia. Ela escrevera Ariana com pétalas de rosa, corde-rosa, de glacê e Ariana sorriu ao mesmo tempo em que tentava lutar contra a náusea desesperada que parecia nunca mais deixá-la e, enquanto lhe cortavam uma fatia do bolo, descobriu que mal conseguia comê-lo e, embora as meninas fossem uns amores, ficou agradecida quando Ruth finalmente as expulsou do quarto. Sam tinha que voltar para o escritório. As meninas tinham que ir almoçar com a avó e Ruth queria que Ariana fosse para a cama. Estava na hora de a deixarem sozinha para descansar. Tinha separado Robi e uma das quatro camisolas que comprara para ela de manhã na best e, mais uma vez, Ariana fitou os presentes, espantada. Renda e cetim brancos, renda cor-de-rosa, cetim azul. Era tudo tão maravilhosamente familiar e, no entanto, agora tudo parecia tão admirável e tão novo. Você está bem, Ariana? Ruth lançou-lhe um olhar indagador enquanto Ariana se deitava na cama. Estou ótima, senhora Liebman, e foram todos tão bons para mim. Ainda não sei o que dizer. Não diga nada. Aproveite. E então, após um momento de silêncio pensativo, olhou para Ariana. De certa forma, acho que é o nosso modo de conviver com a culpa. Que culpa? Perguntou Ariana, olhando-a confusa. A culpa de estarmos todos a salvo aqui enquanto todos vocês na Europa parou por um momento. Vocês não eram diferentes de nós. No entanto, todos pagaram o preço de serem judeus. No momento de silêncio estupefato, Ariana compreendeu. Eles pensavam que ela era judia. Então era por isso que a tinham acolhido como uma das próprias filhas. Era por isso que eram tão bons para ela. Pensavam que era judia. Desolada e angustiada, fitou Ruth Liebman. Tinha que lhe contar. Não podia deixar que pensasse... Mas o que ele poderia dizer? Que era uma alemã? De verdade? Que era uma da raça que havia morto aqueles judeus? O que iriam pensar então? Que era nazista? Mas não era. Nem o pai fora. Nem Gerhard. Ficou com os olhos cheios de lágrimas ao pensar nisso. Jamais compreenderiam. Jamais. A expulsariam para longe deles. A colocariam no navio de novo. Soltou um soluço e Ruth Liebman correu para junto dela e abraçou-a com força enquanto ficavam sentadas lado a lado na cama. Ah, meu Deus. Desculpe, Ariana. Desculpe. Não há necessidade de falarmos disso agora. Mas ela tinha que contar. Tinha que contar. Mas uma vozinha dentro de Ariana a silenciou. Ainda não. Depois que a conhecerem melhor, compreenderão. Estava exausta demais para continuar a discutir com a voz. Deixou que Ruth Liebman a pusesse na cama de docel sob a coxa de cetim rosa e com um suspiro longo e intercortado Ariana dormia dali a alguns momentos. E quando acordou, ficou de novo pensando no seu problema. Devia contar-lhes agora ou esperar. Mas a essa altura, Debbie já tinha escrito um poema para ela e Júlia batia suavemente na porta para lhe trazer uma xícara de chá e outra fatia do bolo. Era impossível contar-lhes. Já estava entrosada demais com eles. Já era tarde demais. Capítulo 34 Agora o que vocês três estão inventando? Ruth foi dar uma espiada nas três moças dando risadinhas juntas no quarto de Ariana. Esta mostrava as duas outras como aplicar ruge. Aham! Mulheres pintadas! Ruge olhou para os três rostos e abriu um sorriso. Ariana parecia ainda mais gozada do que as outras com sua beleza loura de camafeu e o longo cabelo louro caindo nos ombros feito de uma criança. O ruge parecia incrivelmente deslocado em suas faces. Podemos levar Ariana para sair amanhã? Júlia olhou súplice para a mãe. Era um potro sensual de pernas longas com imensos olhos castanhos que a faziam parecer ter mais do que os 16 anos. Era tão alta quanto a mãe, mas de feições mais delicadas. Ariana achava-a linda e um tanto exótica. E era maravilhosamente franca e honesta, muito viva e inteligente. Debbie, por sua vez, era mais meiga, mais quieta, porém também muito linda. Era ainda um pouco sonhadora e, ao contrário de Júlia, não estava absolutamente interessada em rapazes. Apenas se interessava por seu amado irmão que dentro de uma semana deveria chegar em casa. A essa altura, prometer a Ruth, Ariana poderia sair com as meninas todos os dias, se tivesse vontade. Mas, nesse meio tempo, ainda queria que ela ficasse sossegada e podia ver também que, a despeito dos seus protestos, Ariana gostava de ficar sozinha e permanecer deitada. Ariana, querida, você se sente doente ou apenas muito cansada? Aquilo ainda preocupava muito a Ruth e tinha mais medo a cada dia que Ariana tivesse ficado marcada para toda a vida, de certa maneira. Às vezes, ficava muito animada e estava se entrosando rapidamente nas brincadeiras e discussões da família nos fins de semana e após as refeições. Mas, ainda assim, Ruth podia ver que a moça não estava recuperada de sua aprovação. Tinha feito a Ariana prometer que voltariam ao médico se ela não se sentisse bem melhor até a semana seguinte. Juro, não é nada. Estou apenas cansada. Acho que foi de ter enjoado tanto no navio. Mas Ruth sabia muito bem que não era a travessia do oceano. Era um mal do coração. Mas Ariana não vacilava, não se queixava. Ajudava as meninas diariamente com seus estudos de verão, arrumava o quarto, costurava para Ruth e, por duas vezes, Ruth a encontrara lá embaixo, ajudando a governanta a dar uma nova arrumação na rouparia, mexendo em montanhas de lençóis, toalhas de mesa e quartanapos, esforçando-se por dar uma ordem nas áreas em que Ruth raramente tinha tempo ou interesse em interferir. Da última vez que a pegara, Ruth dera-lhe uma corrida, mandando-a para o quarto com ordens de voltar a descansar. Mas, ao invés disso, Ruth a encontrara no quarto repou, costurando as cortinas novas que Ruth começara, mas nunca tinha tempo de acabar. Era óbvio que Ariana queria fazer parte das comemorações da volta dele ao lar. Todos na casa faziam parte delas e ela também queria fazer. E, enquanto Ariana costurava sossecadamente no quarto repou, ficava se perguntando que tipo de rapaz ele seria. Sabia que era infinitamente querido pelos pais, mas não sabia muito mais do que isso, exceto que tinha mais ou menos a idade dela e que as fotos da escola secundária expostas no quarto dele mostrava um rapaz alto, sorridente, de porte atlético, ombros largos e um brilho travesso no olhar. Simpatizeu com ele mesmo antes de conhecê-lo e não ia demorar muito para isso. Paul chegaria no sábado e Ariana sabia agora quão desesperadamente tinha ansiado por sua volta, especialmente depois da morte do filho mais velho. Ruth lhe contara delicadamente sobre Simon e, naturalmente, Ariana sabia que a perda de Simon foi um golpe severo, o que tornava Paul ainda mais precioso para eles agora. Mas Ariana também sabia que a volta de Paul ao lar não ia ser fácil por outro motivo. Ruth lhe contara que quando partira a dois anos, Paul queria ser igualzinho ao irmão mais velho. Tudo o que fazia tinha que ser espelhado no que o irmão fazia. E quando Simon partiu, estava noivo. Assim, pouco antes de embarcar, Paul também ficou noivo de uma garota que conhecera a vida toda. É um amor de garota, suspirara Ruth. Mas ambos estavam com vinte anos e, de certa forma, Joan era muito mais madura do que Paul. Enquanto fitava os olhos de Ruth, Ariana compreendeu subitamente. Há seis meses, Joan se casou com outro homem. Não é o fim do mundo, é claro, ou não devia ser, mas ergueu os olhos agoniados para Ariana. Ela não contou a Paul. Pensávamos que tinha escrito para ele, mas Joan finalmente nos disse que nunca lhe revelou nada. Ele ainda não sabe? A voz de Ariana estava cheia de compaixão. Tristemente, Ruth sacudeu a cabeça. — Oh, meu Deus! E vocês vão ter que lhe contar quando ele chegar em casa? — Vamos. E não consigo pensar em nada que tenha menos vontade de fazer. — E quanto à moça? Não estaria disposta a vir contar-lhe tudo? Quero dizer, não precisaria contar-lhe que estava casada, bastaria terminar o noivado e se depois ele descobrisse... Mas Ruth deu um sorriso de pesar. — Eu adoraria, mas ela está garávida de oito meses. Ariana sorriu. Infelizmente, isso vai estourar nas mãos do pai e nas minhas. Então era isso que os esperava. Ariana não podia deixar de se perguntar como ele receberia essa notícia. Já soubera pelas irmãs que ele tinha um gênio feroz e era um rapaz muito impetuoso. Preocupava-se também com a reação dele de ter uma estranha ali na sua casa quando voltasse. Para ele, afinal de contas, seria uma estranha, embora mesmo antes de voltar para casa, Paul já não fosse um estranho para ela. Ouvira dúzias de histórias a seu respeito, a sua infância, suas piadas, suas travessuras. Sentia-se como se já fosse sua amiga. Mas o que ele iria sentir por essa alemã misteriosa que surgira repentinamente no meio deles? Não podia deixar de imaginar que talvez a repelisse depois de encarar os alemães como inimigos por tanto tempo. Ou quem sabe, como o resto da família, confiaria nela e a aceitaria como um deles. Eram exatamente esta confiança e esta aceitação que faziam com que não lhes contasse que não era judia. Após dias de tormento silencioso, tomara sua decisão. Não podia dizer-lhes isso destruiria tudo. Jamais compreenderiam que uma alemã não judia pudesse ser um elemento humano decente. Estavam cegos demais por sua dor e pelo nojo ante o que os alemães haviam feito. Era mais simples ficar quieta e sofrer as pontadas de culpa. Não importava agora. O passado estava morto e enterrado. E eles jamais descobririam a verdade. Se descobrissem, sentir-se-iam magoados, traídos. E não tinham sido traídos. Ariana perdera tanto quanto qualquer um. Precisava dos Libnans tanto quanto eles imaginaram que precisasse desde o princípio. Não havia motivo para lhes contar. E ela não podia agora. Não poderia suportar perder mais uma família. Torcia apenas para que Poe a aceitasse. De vez em quando tinha medo que o rapaz fizesse perguntas demais. Mas teria que esperar para ver. Mas os pensamentos de Ruth estavam voltados para uma direção bem diferente. Ocorrer-lhe que ter uma moça tão linda como Ariana por perto distrairia o filho. A despeito da fadiga que continuava a acometê-la, a moça florescera nessas duas semanas. Tinha a tês mais perfeita que Ruth já vira num ser humano. Era como um pêssego perfeitamente aveludado. Os olhos como a urs e beijada pelo orvalho. Sua risada era viva e alegre, o corpo flexível e gracioso, a inteligência aguçada. Teria sido um presente para qualquer mãe. E este pensamento não escapava a Ruth Liebman quando se preocupava com Paul. Mas não podia pensar apenas em Paul agora. Tinha que levar a Ariana em consideração também, o que lhe lembrava que havia algo que lhe queria perguntar. Estreitou os olhos enquanto mirava a Ariana e se sentiu repentinamente como uma crencinha ante aquele olhar. Diga-me uma coisa, mocinha, por que não me contou que desmaiou ontem de manhã? Eu a vi na hora do almoço e você me disse que estava bem. Os empregados lhe tinham contado à tarde. É que naquela hora eu estava bem. Sorriu para Ruth, mas esta não pareceu satisfeita. Quero que me conte quando essas coisas acontecerem. Está me entendendo, Ariana? Sim, tia Ruth. Tinha resolvido que esta era a melhor forma de tratamento. Quantas vezes isso já aconteceu? Só uma ou duas. Acho que só acontece quando estou muito cansada ou quando não como. O que, pelo que vejo, é o tempo todo. Não está comendo direito, mocinha. Sim, senhora. Pare com isso. Se desmaiar de novo, quero saber imediatamente e por sua boca, não pelos criados. Falei claro? Sim, desculpe-me. É que não quis preocupá-la. Então me preocupe um pouco. Fico mais preocupada ainda se sinto que não me estão contando. E então seu rosto se suavizou de novo e Ariana sorriu. Por favor, querida. Preocupo-me muito com você. E é importante que nesses primeiros meses a gente cuide muitíssimo bem de sua saúde. Se tomar cuidado e se recuperar direito agora, não terá cicatrizes feias do passado para sempre. E se não se cuidar, pode pagar por isso pelo resto da vida. Desculpe-te, Arrute. Não peça desculpas. Cuide de si mesma. E se continuar a desmaiar, quero levá-la de volta ao nosso médico. Está bem? Ele já tinha examinado no hospital antes de Ariana sair de lá. Prometo que aviso da próxima vez. Mas não se preocupe comigo. Já vai estar bastante ocupado com o Paul na semana que vem. Ele vai ter que ficar de cama? Não, acho que não será preciso se for cuidadoso. Vou ter que ficar andando atrás de vocês dois para ter certeza de que estão se cuidando direito. Mas Ruth não precisou ficar andando atrás do filho quando Paul chegou em casa. Quando lhe deram a notícia do casamento de Johnny, ficou tão arrasado que passou dois dias trancado no quarto. Não deixou ninguém entrar, nem as irmãs. E foi o pai que se impôs e finalmente o convenceu a sair do quarto. Quando apareceu, estava um horror. Exausto, barbado. Mas o resto da família estava quase tão ruim quanto ele. Depois dos longos anos de terror e preocupação, tê-lo finalmente em casa e tão abalado com o noivado rompido, deixava todos doidos de frustração com sua dor. Mas, numa explosão de raiva, o pai finalmente o acusara de paparicação e mimos infantis e sua própria raiva ante as palavras do pai acabou por tirá-lo do isolamento. Apareceu a mesa do café no dia seguinte, de barba feita, pálido e de olhos vermelhos. E, embora falasse secamente com todos os presentes, pelo menos estava ali. Foi só no final da refeição que se dirigiu. Estivera fitando a todos raivosamente, exceto a Ariana, a quem parecia nem enxergar. E então, subitamente, como se alguém lhe tivesse batido nos ombros, olhou para ela do outro lado da mesa com uma expressão surpreendida. Por um momento, ela não teve certeza se devia sorrir para ele ou apenas permanecer como estava. Sentia quase pavor do olhar dele. Era penetrante parecia atingi-lhe o âmago, questionando sua presença na casa dele, à sua mesa, perguntando-lhe mudamente por que estava ali. Seguindo seus instintos, Ariana meneou a cabeça, depois desviou os olhos, mas podia sentir o olhar dele sobre si durante minutos intermináveis, e quando voltou a olhar para ele, parecia haver mil perguntas nos olhos do rapaz. De que parte da Alemanha você veio? Não disse o nome dela, e a pergunta caiu estranhamente no meio da conversa dos pais dele, enquanto continuava a fitá-la, como se a atravessasse com uma lança. Berlim, respondeu Ariana fitando-o nos olhos. Ele encarou as sobrancelhas subitamente franzidas. Viu a cidade depois da queda? Apenas rapidamente. Rudy e Samuel trocaram olhares constrangidos, mas Ariana não vacilou. Apenas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto passava manteiga numa torrada. Que tal? Paul olhava para ela com interesse crescente. No Pacífico, eles tinham apenas escutado boatos distantes do que fora realmente a queda de Berlim. Mas para Ariana pergunta trouxamente uma súbita visão de Manfred na pilha de corpos diante do hashtag e involuntariamente ela fechou os olhos como se aquele gesto pudesse banir a lembrança, como se alguma coisa fosse capaz disso. Por um momento fez-se um silêncio terrível na mesa e depois Ruth apressou-se em preenchê-lo. Não creio que se precise discutir essas coisas, pelo menos não agora e muito menos na hora do café. Olhou com preocupação para Ariana que já abriram os olhos, mas deixando ver que estavam cheios de lágrimas. Ariana sacudiu a cabeça suavemente e sem pensar estendeu a mão para Paul por cima da mesa. Desculpe, é que é tão... faltou-lhe a voz. É muito difícil para mim ter que lembrar que as lágrimas agora escorriam livremente por seu rosto. Perdi tanto. Então, de repente, os olhos de Paul também ficaram cheios de lágrimas e tomou a mão estendida da moça nas ruas com força. Eu é que peço desculpas. Fui muito cretino. Jamais lhe farei esse tipo de pergunta de novo. Ela aceitou as desculpas com um sorrisinho agradecido e então ele se levantou cuidadosamente, foi até junto dela e enxugou-lhe as lágrimas do rosto com o guardanapo de linho. O silêncio na sala era total enquanto ele fazia isso e depois o resto da família rapidamente se recompôs e continuou agindo normalmente. Mas um laço parecia ter se formado logo entre os dois e ela sentiu que tinha um amigo. Ele era alto como o pai mas ainda tinha o corpo estreito de um homem bastante jovem. Vinha os olhos castanhos escuros da mãe e cabelo quase negro como o das irmãs mas ela sabia pelos retratos que seu sorriso era diferente do sorriso dos demais. Arrasgava seu rosto com uma grande explosão de entusiasmo abrindo uma trilha de marfim de radiância na face normalmente séria. Fora o seu lado mais sério que a Ariana vira naquela manhã quando parecera quase opressivo com as sobrancelhas negras franzidas os olhos escuros zangados como um furacão que se preparava para esvaziar a ira dos céus a qualquer momento. A gente quase esperava raios e trovões quando ele ficava com aquela cara. Ao pensar nisso ela sorriu enquanto vestia uma roupinha de algodão branco e calçava sandálias anabela de salfre cortiça que ela e Julia tinham comprado iguais há alguns dias. Ruth insistira para que fosse fazer compras adquirindo mais algumas coisas. Mas Ariana ainda não sabia o que fazer com essa generosidade constante com que a bombardeavam. A única solução que encontrou foi manter um registro completo e mais tarde quando se sentisse bem o bastante para arranjar um emprego ela pagaria pelos chapéus os casacos os vestidos a roupa de baixo os sapatos. O armário no seu quarto estava se enchendo rapidamente de belas roupas. Quanto aos anéis que ainda guardava escondidos nem podia pensar em vendê-los. Não agora eram a única segurança que tinha. Mexia nos anéis da mãe de vez em quando e uma vez sentiu-se tentado a mostrá-los a Ruth mas ficou com medo que parecesse que estava se exibindo. E os anéis de Manfred ainda estavam grandes demais para ela devido ao peso que perdera. Gostaria de usar os anéis do marido. De uma maneira diferente dos anéis da mãe sentia que os anéis de Manfred eram parte de sua alma assim como ele era e sempre seria. Gostaria de ter contado aos Liebermans sobre ele mas era tarde demais e de qualquer forma explicar-lhes que fora casada e que o marido também morrera era mais do que suportaria contar-lhes mais do que aguentava recordar e talvez mais também do que eles gostariam de saber. Por que está com uma cara tão séria a Ariana? Julia entrara no quarto com um pequeno sorriso. Estava usando sandálias idênticas às de Ariana e esta olhou para os pés da mocinha e sorriu. Por nada de especial. Gosto dos nossos sapatos novos. Eu também. Quer sair com meu irmão? Vocês três não preferem ficar sozinhos? Não, ele não é como o Simon era. Paul e eu estamos sempre brigando. Depois ela implica com Debbie e os três começamos a gritar. Deu um sorriso convidativo para a Ariana. Meio mulher, meio menina. Não parece interessante? Venha, você vai adorar. Salve, talvez você esteja apenas imaginando que ele vai se comportar assim. Passou dois anos na guerra depois que você o viu pela última vez, Julia. Pode ser que tenha se modificado muito. ela própria perceberá isso de manhã à mesa. Mas Julia apenas alçou as sobrancelhas. Não a se julgar pelo papel que fez por causa de Johnny. Poxa, Ariana, ela nem era assim tão simpática. Ele só ficou com raiva porque ela se passou para outro sujeito. E, Julia deu uma risadinha maldosa. Você devia vê-la. Esticou os braços bem para a frente. Parece um elefante desde que ficou grávida. Mamãe e eu a vimos na semana passada. Foi? A voz vinda da porta era gélida. Bem, agradeço se não discutir este assunto. Comigo ou qualquer pessoa desta casa. Paul entrou no quarto, lívido, e Julia ficou roxa de vergonha por ter sido apanhada em flagrante mexericando sobre a vida dele. Desculpe, não sabia que você estava parado aí. É evidente. Mas enquanto afitava com altivez, Ariana deu-se conta subitamente do papel que ela estava desempenhando. Era apenas um menino, afinal de contas, fingindo ser um homem e fora magoado. Talvez fosse por isso que tivesse tentado confortá-la na sua dor. Parecia-se muito com Gerhard de uma forma estranha. Enquanto observava, não pôde deixar de sorrir suavemente. E quando Paul a viu, olhou para ela por um longo momento e depois sorriu também. Desculpe se fui grosseiro, Ariana, e após um momento. Parece que tenho sido grosseiro com todo mundo desde que voltei para casa. Era realmente muito parecido com Gerhard e ela sentia ainda mais carinho por ele por causa disso. Seus olhos se encontraram com simpatia e não se desfitaram. Teve motivos para isso. Estou certa de que deve ter sido difícil voltar para casa depois de tanto tempo. Muitas coisas se modificaram. Mas Paul apenas lhe sorriu em resposta e depois falou suavemente. Algumas coisas até se modificam para melhor. Foram até a Bahia Shiphead, em Brooklyn, para comer ostras e depois seguiram até a ponta de Manhattan para dar uma olhada na estátua da Libertade que Ariana estivera doente demais para ver há algumas semanas. Rodearam lentamente pela 5ª avenida e depois Paul levou-as até a 3ª avenida para apostar corrida com o trem elevado. Mas enquanto corriam por sobre as pedras arredondadas do chão da 3ª avenida, Ariana começou a ficar evidentemente esverdeada. Desculpe, minha jovem. Não foi nada, replicou encabulada. Paul sorria para ela, bem-humorado. Mas teria sido um problema se você tivesse vomitado no carro novo da minha mãe. Até Ariana teve que rir disso e o grupo continuou até o Central Park onde eles fizeram piquenique perto do lago dos barcos e depois foram rir dos animais do zoológico. Os macacos estavam pintando sete nas suas réulas. O sol estava alto e quente. Era uma tarde perfeita de junho e todos eram jovens. E pela primeira vez desde que perderam Manfred, Ariana achou que se sentia verdadeiramente feliz de novo. Ei, o que vamos fazer no verão? Paul abordou o assunto durante o jantar. Vamos ficar na cidade? Os pais trocaram olhares rapidamente. Paul era sempre o que tocava as coisas para diante. Levava algum tempo para se adaptarem a tê-lo de novo em casa. Bem, não tinham certeza de quais seriam seus planos, querido. Ruth sorriu para ele enquanto se servia de um pouco de rosbife da travessa de prata que uma das empregadas segurava. Estou pensando em alugar alguma coisa em Connecticut ou Long Island mas seu pai e eu ainda não tomamos nenhuma decisão. Depois da morte de Simon eles tinham vendido a velha casa de campo no norte do estado de Nova York. As lembranças ali eram por demais dolorosas. O que me lembra, falou o pai com naturalidade, que você tem umas outras decisões para tomar primeiro. Não há pressa, Paul, você acaba de voltar para casa. Estava se referindo à sala na sua firma que estava sendo redecorada para o filho. Acho que temos muita coisa para conversar, papai, respondeu olhando diretamente para o Lieberman mais velho e este sorriu. Acha? Então por que não venham almoçar comigo na cidade? Diria a secretária para trazer bandejas especiais da cozinha que ficava logo abaixo da sala de reuniões. Gostaria muito. Sam Lieberman não estava, era preparado para o que o filho queria. Ganhar um Cadillac Sport e ter mais um verão ocioso antes de começar a trabalhar para o pai no outono. Mas até mesmo Sam teve que admitir que fazia sentido o rapaz querer aquilo. Tinha apenas 22 anos e se estivesse terminando a faculdade as mesmas regras teriam sido aplicadas. Tinha direito a um último verão de liberdade e o carro não era tanto assim para pedir. Estavam gratos por ele estar em casa agora, gratos que ele houvesse conseguido voltar para casa. Às quatro da tarde Paul parou na porta aberta do quarto de Ariana. Ficou surpreso ao vê-la sozinha. Bem, consegui. Parecia tranquilo mas vitorioso. Por um instante dava a impressão de ser mais homem do que rapaz. O que conseguiu Paul? Sorriu para ele e fez um gesto na direção de uma das cadeiras. Venha sentar-se e me contar o que foi. Consegui que meu pai me desse o verão de férias antes de ir trabalhar para ele no outono. E abriu um sorriso para ela, garoto novamente. Ele vai me dar um Cadillac Sport, o que lhe parece. Formidável. Tinha visto apenas um Cadillac na Alemanha antes da guerra e mal podia lembrar-se dele. Tinha certeza de que não era um carro Sport. Este era um mundo inteiramente novo. Que tal é esse carro? Uma formosura. Sabe dirigir a arena? Olhou para ela com um sorriso curioso e o rosto dela se anuviou. Sei, sim. Paul não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que havia revivido alguma dor antiga. Negamente estendeu a mão e segurou-a dela, fazendo-o lembrar a mais ainda Gerhard enquanto ela lutava contra as lágrimas. Desculpe, não devia ter perguntado. É só que às vezes esqueço que não devo fazer perguntas sobre o seu passado. Não seja bobo. Segurou a mão dele com mais força. Queria que ele soubesse que não havia feito nada de mal. Não pode tratar-me sempre como um embrulho frágil. Não pode ter medo de me perguntar as coisas. E com o tempo eu vou parar de sofrer. É só que agora algumas coisas ainda machucam muito, Paul. É tudo tão recente. Ele podia entender pensando em Johnny e no irmão. Eram as únicas perdas que tinha conhecido. Uma tão real e definitiva. A outra é diferente mas igualmente dolorosa. Enquanto o observava com a cabeça baixa a Ariana sorriu de novo. Às vezes você me faz lembrar do meu irmão. Ele ergueu os olhos para ela então. Era a primeira vez que lhe falava do passado espontaneamente. Como era ele? Chocante, às vezes. Certa vez fez explodir o quarto com seu estojo de química. Por um momento ela sorriu mas era fácil ver que seus olhos estavam ficando rapidamente cheios de lágrimas. E num outro dia pegou o Rose novo do meu pai quando o chofer não estava olhando e bateu com ele numa árvore. A essa altura Paul já podia ouvir as lágrimas na voz dela. Eu costumava fechar os olhos por um momento como se não pudesse aguentar a dor do que estava prestes a dizer. Costumava dizer a mim mesma que um menino como ele como Gerhard não podia estar morto. Que arranjaria um jeito de ficar vivo e sobreviver. Abriu os olhos e as lágrimas escorreram silenciosas tristemente por seu rosto e quando os virou para Paul havia neles mais angústia do que ele tinha visto nos dois anos de guerra. Mas agora há meses venho dizendo-me que tenho que acreditar no que me contaram que preciso abandonar as esperanças. A voz era um débil sussurro. Tenho que me convencer que ele está morto não importa o quanto tenha rido ou o quanto tenha sido bonito jovem e forte não importa o quanto os soluços saíram entrecortados de sua garganta enquanto murmurava as palavras eu o amasse a despeito de tudo isso ele está morto fez-se um silêncio interminável entre eles e depois Paul a tomou suavemente nos braços e a segurou enquanto chorava. Foi só dali a muito tempo que ele falou de novo e quando fez enxugou de leve os olhos dela com seu lenço de linho branco mas embora suas palavras fossem despreocupadas e joviais seus olhos diziam que se importava muito com a dor dela não havia nada de irreverente no que sentia por essa moça. vocês eram assim tão ricos então? ricos o bastante para ter um Rose? não sei o quanto éramos ricos Paul sorriu levemente meu pai era banqueiro os europeus não falam muito sobre essas coisas e então com um profundo suspiro tentou falar do passado sem chorar minha mãe tinha um carro americano quando eu era muito criança acho que era um Ford um cupê? não sei deu de ombros na sua ignorância suponho que sim você teria gostado dele ficou parado na garagem depois durante anos mas o fato de pensar naquilo a fez lembrar de Max e depois de Manfred e do Volkswagen que usara na primeira parte de sua fuga cada lembrança puxava outra para a Ariana ainda era um jogo perigoso sentia o peso da perda pousar sobre si mais uma vez enquanto ficava ali sentada era como se tivesse vivido num universo que não existia mais Ariana no que estava pensando? gritou francamente agora era seu amigo seria honesta com ele o máximo possível estava pensando em como é estranho que tudo tenha desaparecido que nada daquilo exista mais nenhuma das pessoas nenhum dos lugares todos estão mortos tudo foi bombardeado mas você não está gritou amigamente agora você está aqui segurou a mão dela com força e se olharam nos olhos por um longo minuto e quero que saiba como estou contente com isso obrigada fez-se um longo silêncio entre os dois e então Julia irrompeu o quarto adentro capítulo 35 Paul trouxe para casa o seu cadillac esporte verde escuro uma semana mais tarde e a primeira voltinha foi de Ariana em seguida teve que dar uma volta com Julia depois com Debbie com a mãe e finalmente Ariana de novo deram um passeio pelo Central Park o estofamento de couro era macio e cremoso e o carro todo tinha um cheiro de novo em folha que Ariana apreciava oh Paul é lindo não é? deu uma risadinha de contentamento e é todo meu papai falou que é um empréstimo até eu começar a trabalhar para ele mas eu conheço muito bem o carro é de presente sorriu orgulhoso para o carro novo e Ariana achou graça na semana anterior também convencer a mãe a alugar uma casa em Rhode Island e já estavam sendo tomadas as providências para encontrar um lugar adequado para todos eles por um mês se não dois e depois o batente sorriu para Ariana enquanto rodavam lentamente pelo parque e depois vai ter o seu próprio apartamento? provavelmente sou um pouco velho demais para morar em casa Ariana concordou lentamente era também maduro demais o cordão umbilical já tinha sido cortado há muito tempo já aprender a isso a respeito dele mas eles vão ficar desapontados se você mudar especialmente sua mãe e as meninas olhou para ela de um modo estranho e Ariana sentiu algo dentro dela tremer então ele estacionou o carro e você Ariana também vai sentir minha falta? claro que sim Paul a voz era muito suave mas ficou pensando subitamente na conversa que tinha tido sobre o passado dela Paul já a tinha tocado profundamente e ia doer perdê-lo agora Ariana se eu deixasse a casa você passaria algum tempo comigo? claro que sim não olhou para ela significativamente não estou falando só como um amigo Paul o que está dizendo? que gosto de você Ariana os olhos de Paul não desfitavam os dela estou dizendo que gosto muito muito de você senti-me atraído por você desde aquele primeiro dia acho o pensamento dela voltou instantaneamente para aquele café da manhã quando Paul a fizera chorar perguntando-lhe sobre Berlim e depois enxugar as lágrimas do seu rosto sentir uma estranha atração por ele naquele momento e a sentira desde então mas resistira desde o início era errado sentir-se desse jeito com relação a ele e era cedo demais sei o que está pensando recostou-se no banco mas os olhos continuavam fitos em Ariana etéreamente bela como sempre numa blusa justa de seda branca está pensando que mal conheço que até duas semanas atrás eu pensava que estava noivo de outra moça está pensando que é apressado que estou tentando ir às forras do fora que levei continuou com naturalidade e Ariana sorriu mansamente não é bem assim mas é um pouco ela concordou você não me conhece de verdade Paul conheço sim você é engraçada carinhosa e bondosa não é amarga a despeito de tudo porque passou e não ligo a mínima para o fato de você ser alemã e eu americano pertencemos ao mesmo tipo de mundo ambientes semelhantes e ambos somos judeus por um instante ela pareceu desesperadamente aflita cada vez que um deles dizia uma coisa dessas lembrava-se de novo de sua mentira mas era tão importante para eles que fosse judia era como se tivesse que ser judia para merecer o amor deles pensaram nisso com frequência todos os que eles conheciam todas as amigas das meninas todas as pessoas com quem Sam fazia negócios todos eram judeus era essencial era um dado uma invariável e a ideia de que a Ariana pudesse ser outra coisa que não judia seria inimaginável pior do que isso a moça sabia que isso seria encarado por eles como uma traição talvez até a traição máxima porque ela havia conquistado o amor deles Sam e Ruth odiavam os alemães os não judeus para eles todo o alemão que não era judeu era nazista Ariana seria uma nazista para eles se soubessem a verdade logo se apercebera disso e ainda lhe doía era dor de se aperceber disso de novo o que Paul enxergava nos seus olhos a jovem desviou o rosto para o outro lado com uma expressão de pesar não Paul não por favor por que? tocou-lhe o ombro ainda é cedo demais? não sente o que sinto? as palavras eram cheias de esperança e por um longo momento Ariana não respondeu para ela era e sempre seria cedo demais no seu coração ainda era casada se Manfred fosse vivo estariam tentando ter o seu primeiro filho não queria pensar em outro homem ainda não não agora não por muito tempo virou-se lentamente para Paul com um ar de tristeza nos olhos Paul existem partes do meu passado posso nunca estar pronta não é justo deixar que você pense gosta de mim como amigo? muitíssimo está bem então vamos dar mais um tempo seus olhos se encontraram e não se desviaram e ela sentiu um súbito desejo por ele que a assustou confie em mim é só o que peço e então muito docemente ele a beijou na boca ela queria resistir vivia isso a Manfred mas descobriu que não queria fazer Paul parar e estava afogueada e sem fôlego quando ele descolou a boca da sua Ariana eu espero se for preciso e nesse meio tempo beijou-lhe a face meigamente e deu partida no carro vou me contentar em ser seu amigo mas enquanto ele falava a Ariana sabia que precisava dizer mais alguma coisa não podia deixar as coisas nesse pé Paul colocou a mão meigamente no ombro dele o que lhe posso dizer para que saiba o quanto fico agradecida por seus sentimentos o que posso dizer para que saiba que gosto de você como de um irmão mas não me beijou como uma irmã interrompeu ele ela enroubeceu você não compreende não posso não estou preparada para ser uma mulher para qualquer homem e então ele não pôde suportar mais e antes de chegar em a casa onde os outros esperavam virou-se para Ariana com uma expressão de dor nos olhos que ela jamais vira Ariana eles a machucaram quer dizer os nazistas eles ante a preocupação nos olhos dele os olhos de Ariana encheram-se de lágrimas e abraçando com força pelo quanto ele lhe queria bem sacudiu a cabeça não Paul os nazistas não fizeram comigo o que você está pensando contudo naquela noite Paul soube que não acreditava nela quando escutou seu grito terrível em muitas noites tinha escutado seu tormento mas desta vez ao invés de virar para o outro lado sabendo que a guerra em que ela ainda lutava era exclusivamente dela agora ele se dirigiu descalço para o quarto dela e foi encontrá-la sentada na beira da cama uma luzinha acesa o rosto enterrado nas mãos soluçando baixinho segurando um pequeno livro de couro Ariana avançou para ela que se virou Paul viu então o que jamais tinha visto nela antes a angústia crua do tormento não falou mais nada apenas sentou-se ao seu lado e abraçou-o até que finalmente os soluços cessaram e ela ficou calma nos seus sonhos tinha visto Manfred de novo morto diante do hashtag mas não havia jeito de explicar isso a esse moço depois que Ariana estava muito tempo com a cabeça no ombro dele Paul tirou o pequeno livro de couro das suas mãos e olhou para a lombada Shakespeare minha querida que coisa intelectual numa hora dessas não admira que estivesse chorando Shakespeare faria a mesma coisa comigo ela sorriu por entre as últimas lágrimas depois sacudiu a cabeça não é de verdade e então tomando o livro das mãos dele escondi isso dos nazistas é tudo o que me resta abri o compartimento secreto e por um instante Paul pareceu aturdido eram da minha mãe as lágrimas começaram a correr de novo e agora são tudo o que tenho Paul podia ver uma esmeralda e um grande anel de cinete de diamante entre os demais mas não ousou perguntar-lhe nada era evidente o quanto estava abalada Ariana tivera a presença de espírito de enfiar as fotos de Manfred dentro do forro da bolsa mas só o pensar nelas fez as lágrimas escorrerem de novo pensar que tinha que escondê-lo daquele jeito pare Ariana abraçou-a com força e sentiu que ela tremia ainda fitando os dois anéis meu Deus que pedras incríveis tirou-as de lá sem que os nazistas vissem ela fez que sim vitoriosa e ele pegou o grande anel de esmeralda que joia extraordinária Ariana não é? sorriu acho que foi da minha avó antes de ser da minha mãe mas não tenho certeza dizem que minha mãe o usava o tempo todo pegou o cinete de diamante e este aqui também estas são as iniciais da minha bisavó mas o desenho era tão intrincado que a pessoa tinha que saber que estavam ali então Paul fitou Ariana com assombro é de admirar que ninguém os tenha roubado de você na viagem de navio ou em outra parte qualquer em que tivesse estado não usava dizer o que estava pensando mas fora preciso engenhosidade para ter trazido o livrinho até tão longe engenhosidade e garra mas ele já sabia que ela possuía um bocado de ambas as coisas não deixaria que ninguém os tirasse de mim eram só o que me restava teriam que me matar primeiro enquanto afitavam nos olhos ele soube que falava sério não há nada porque vale a pena morrer Ariana agora suas próprias experiências lhe transpareciam nos olhos eu mesmo aprendi isso e ela agora compreendia Manfred tinha descoberto a mesma coisa o que existira pelo qual valesse a pena ter morrido nada o inverno estava nos seus olhos quando voltou a olhar para Paul e desta feita quando a beijou ela não se afastou trate de dormir um pouco sorriu meigamente para ela e fez-lhe sinal para voltar a se meter sob as cobertas para que ele pudesse ajeitá-la na cama mas ela já estava se recriminando mudamente por ter deixado que a beijasse não era direito mas depois que Paul saiu do quarto os pensamentos dela se voltaram para as coisas que ele dissera sobre a guerra sobre si mesmo eram coisas que Manfred poderia ter dito Paul era jovem mas a cada dia se tornava mais um homem aos olhos de Ariana Capítulo 36 Ariana você está passando bem hoje? Ruth Liebman olhou para ela durante o café na manhã seguinte e achou-a estranhamente pálida Ariana levara horas para voltar a dormir depois que Paul se fura na noite anterior sentia-se culpada por tê-lo encorajado sabia que com o correr do tempo depois que ele já estivesse em casa há algum tempo se tivesse divertido um pouco encontrado velhos amigos e feito amigos novos ela não representaria uma atração tão grande para ele porém nesse meio tempo Paul era como um cãozinho novo grandão e devotado e ela não queria magoá-lo estava irritada consigo mesma mas ele fora tão bondoso para com ela quando tiver o pesadelo e afinal de contas também era humana olhou para Ruth Liebman com olhos grandes e tristes naquela manhã e a mulher mais velha franziu a testa preocupada minha querida algum problema? Ariana sacudiu a cabeça mansamente não acho que só estou cansada tia Ruth não é nada vou descansar um pouco e logo estarei bem mas Ruth Liebman ficou tão preocupada que dali a meia hora descou o telefone e mais tarde naquela manhã apareceu no quarto de Ariana a moça ergueu a cabeça do travesseiro com um sorriso desbotado a noite sem dormir tivera consequências terríveis depois de ter tomado do café da manhã voltara para o quarto e vomitara durante meia hora agora os efeitos eram visíveis no rostinho pálido enquanto Ruth puxava uma cadeira e se sentava acho que seria uma boa ideia se você fosse ver o doutor Kaplan hoje Ruth tentou esconder sua preocupação com palavras comuns mas eu estou bem verdade ora vamos Ariana olhou com ar de reprovação para a mocinha quase escondida pelas cobertas e Ariana concordou relutante está certo mas não quero ir ao médico tia Ruth não há nada de errado comigo você está parecendo a Debbie ou a Julia por falar nisso abri um sorriso está até parecendo o Paul e continuou no mesmo diapasão ele não anda pressionando você anda Ariana observou atentamente o rosto da moça enquanto Ariana sacudia a cabeça não claro que não só fiquei pensando ele está muito enrabixado por você sabe Ariana ainda não tinha ouvido a palavra enrabixado mas entendeu direitinho o que era foi o que notei tia Ruth Ariana sentou-se na beira da cama mas não tenho nenhuma intenção de encorajá-lo é como se fosse um irmão e sinto tanta falta do meu irmão a voz dela foi sumindo e Ariana olhou mais uma vez nos olhos da mulher mais velha eu jamais faria algo que a desagradaria tanto é isso que achei que devia lhe dizer Ariana não me desagradaria em absoluto não exclamou Ariana aturdida não Ruth Liebman sorriu Sam e eu conversamos sobre isso no outro dia e sabemos que ele ainda está meio abalado com o fora que levou de Joanie Ariana mas é um bom rapaz não a estou forçando em nenhuma direção só queria que soubesse se o assunto vier a baila olhou meigamente para a jovem alemãzinha sentada na cama do quarto de hóspedes nós a amamos muito ah tia Ruth abraçou instantaneamente a mulher que fora tão boa para ela desde que se conheceram eu a amo tanto queremos que se sinta livre para fazer o que você quer fazer faz parte da família agora tem que fazer aquilo que for bom para você e se ele cismar com isso não deixe que a pressione se não é o que você deseja sei como ele é teimoso Ariana riu em resposta não creio que vai chegar a tanto tia Ruth ela não permitiria ainda não lhe parecia direito não pude deixar de me perguntar se era isso o que estava acontecendo que Paul estava dando em cima de você e você se achava cheio de culpa da causa não Ariana disse sem muita convicção embora Paul tenha dito alguma coisa no outro dia mas Ariana deu de ombros e sorriu acho que é só porque está enrabichado experimentou a palavra nova basta você seguir seu coração Ruth sorriu para ela esperançosa e Ariana riu enquanto saltava da cama não sabia que as mães deviam bancar o cupido bem não sei se devem nunca fiz isso antes por um momento os olhos de ambas se encontraram e não se desfitaram mas não consigo pensar noutra pessoa que gostássemos mais de ter como nora Ariana você é uma garota muito linda e especial obrigada tia Ruth com ar de gratidão ela se virou para o guarda-roupa e tirou de lá um vestidinho leve de listras cor de rosa e sandálias brancas o sol de junho já era quente e já ia virar-se de novo para Ruth a fim de lhe dizer que era uma bobagem irem ao médico quando sem nenhum aviso sentiu-se tonta e desabou lentamente no chão Ariana Ruth pulou da cadeira instantaneamente correndo para o lado da moça capítulo 37 o consultório do doutor Stanley Kaplan ficava na rua 53 com Park Avenue e Ruth deixou Ariana na porta do prédio e foi para o estacionamento bem mocinha como está se sentindo acho que é uma pergunta burra não muito bem óbvio ou não estaria aqui o homem idoso sorria para ela do outro lado de sua escrivaninha enquanto Ariana se sentava diante dele na cadeira do consultório da última vez que a vira estava abatida pálida assustada descarnada agora parecia-se com a bela moça que era quase ainda havia aquela expressão atormentada nos olhos aquele ar de dor perda e tristeza que não iria desaparecer tão depressa mas fora isso sua pele estava boa os olhos brilhantes estava usando longo cabelo louro em estilo pagem e no vestidinho de listras bem passado que estava usando naquela manhã parecia-se com a filha de qualquer um dos pacientes dele não como a jovem que fugira da Europa destroçada pela guerra algumas semanas antes diga-me qual é o problema ainda os pesadelos a náuseas tonteiras e desmaios diga-me é ainda tenho os pesadelos mas não com tanta frequência agora pelo menos às vezes consigo dormir é concordou ele você parece mais descansada ela admitiu mas acrescentou que enjoava depois de quase todas as refeições ele pareceu chocado Ruth sabe disso? desta feita a Ariana sacudiu a cabeça precisa contar-lhe devia estar fazendo uma dieta especial todas as refeições a Ariana quase não admira que esteja tão magra já teve isso antes esse problema de estômago só desde que fiz a pé quase toda a viagem até Paris uma vez fiquei sem comer por dois dias e duas vezes tentei comer um pouco de terra num campo e os desmaios indagou o médico suavemente ainda acontecem bastante então ele fez uma coisa que ela não estava esperando largou a caneta e olhou para ela longa e fixamente mas com uma expressão de bondade completa compaixão e quando falou com ela Ariana soube que aquele homem era seu amigo Ariana quero que saiba que não há nada que não me possa dizer quero que me conte tudo o que preciso saber sobre sua vida passada é quase impossível para mim ajudá-la se não tenho ideia daquilo por que passou mas quero que saiba que o que me contar é sagrado sou médico e fiz um juramento sagrado qualquer coisa que me disser não posso repetir para mais ninguém e nunca o faria nem para Ruth nem para Sam nem para os filhos deles ninguém Ariana sou o seu médico e seu amigo também e sou um velho que já viu muita coisa na vida talvez não tanta quanto você viu na sua mas já viu bastante nada me irá chocar portanto se houver alguma coisa que precise contar-me para o seu próprio bem sobre as coisas que lhe fizeram que podiam levar esses problemas quero que me fale o rosto dele era tão bondoso que ela teve vontade de beijá-lo mas ao invés disso apenas soltou um débil suspiro acho que não doutor Caplan passei mais de um mês numa cela e só o que me davam para comer era caldo de batata pão dormido e água e uma vez por semana nos davam restos de carne mas isso faz muito tempo quase um ano agora foi então que os pesadelos começaram alguns deles eu estava preocupadíssima com meu pai e meu irmão sua voz baixou de volume denotando pesar nunca mais os vi depois disso o médico meneou a cabeça e disse e os problemas com o estômago iniciaram nessa época também não exatamente um sorriso iluminou-lhe o rosto então enquanto se lembrava das suas primeiras tentativas de cozinhar para Manfred e do ensopado de linguiça de fígado quem sabe fora isso que destruíra seu estômago porém não explicou o sorriso para o médico Ariana sinto que já nos conhecemos um pouquinho melhor agora abordou o assunto aos poucos da primeira vez que a vira não tivera coragem de perguntar sim indagou olhando para ele na expectativa você foi pensou como falar da maneira mais delicada usada a julgar por sua beleza delicada tivera certeza desde o começo que sim mas a jovem sacudia a cabeça agora e o médico se perguntava se estava simplesmente com medo de dizer a verdade nunca uma vez quase na mesma cela mas não deu maiores explicações e ele concordou então talvez seja melhor darmos uma olhada em você chamou a enfermeira que ajudou a se despir na sala de exames o médico tinha uma sensação estranha enquanto examinava o corpo dela franziu as sobrancelhas examinou-a mais atentamente pediu mais informações e depois finalmente com pesar sugeriu um exame de toque estava certo de que ela o consideraria uma aprovação mas parecia preparada para o inevitável e estava estranhamente quieta enquanto ele a tocava e sentia finalmente o que já vinha suspeitando o útero com duas vezes o tamanho normal pode sentar-se ariana ela obedeceu e olhou para ela com tristeza estivera mesmo mentindo não apenas a tinha violado tinham-na emprenhado ariana ficou ali sentada depois que a enfermeira saiu da sala tão pálida tão jovem o lençol lhe cobrindo o corpo infelizmente tenho uma coisa para lhe dizer e talvez devamos conversar mais um pouco algum problema doutor parecia assustada imaginara que estivesse apenas sofrendo de exaustão nunca acreditara que estivesse realmente doente até mesmo a falta de regras atribuir ao choque e a viagem a readaptação infelizmente sim minha pequena você está grávida esperou para pela expressão de sofrimento e horror o que viu no entanto foi uma expressão de espanto total e depois um pequeno sorriso não tinha desconfiado ela fez que não o sorriso ficando ligeiramente mais amplo e está satisfeita agora era ele quem estava espantado a riana parecia ter recebido um presente de valor inestimável além de qualquer esperança ou expectativa e fitava o doutor caplan com os olhos azuis cheios de amor e assombro tinha que ter acontecido logo depois que eles se casaram no fim de abril quem sabe naquela última vez antes de ele ir defender o hashtag o que significava que estava grávida de umas sete semanas fitava o médico incrédula tem certeza farei um teste se quiser mas para ser franco tenho certeza ariana você sabe ergueu os olhos para ele sorrindo docemente sim sei sabia que podia confiar nesse homem tinha que confiar o bebê do meu marido é o único homem que conheci e onde está ele agora ou seu marido os olhos de ariana baixaram lentamente e duas longas lágrimas caíram de seus cílios até as faces está morto como todos os outros ergueu a cabeça lentamente de novo está morto mas você terá o filho dele Kaplan falava suavemente e regozijava-se com ela em silêncio agora sempre terá isso não é? ela sorriu docemente permitindo-se finalmente pensar em Manfred ver o rosto dele mentalmente e lembrar-se do seu carinho era como se agora ela pudesse permitir que sua lembrança voltasse para ela para partilhar a alegria do filho deles até então lutara desesperadamente com as lembranças temerosa de que elas se inundassem em seu pensamento mas agora quando o médico saiu da sala de exames ficou sentada ali por bem uns 10 minutos banhada nas lembranças ternas e nos sonhos e quando as lágrimas chegaram estava sorrindo este era o que feliz de sua vida quando voltou a se reunir ao médico no consultório Dr. Kaplan olhou para ela com ar sério durante algum tempo Arianna o que vai fazer agora terá que contar a Ruth fez-se silêncio por um longo momento Arianna ainda não tinha pensado nisso por um momento todos os Liebmanns tinham sido apagados da sua mente mas agora dava-se conta de que tinha que lhes contar e sabia o que iriam dizer como poderiam receber bem este bebê o bebê de quem de um oficial nazista tinha que defender o filho o que faria agora pensou nos anéis da mãe se fosse preciso ela os usaria para se sustentar até o bebê nascer faria qualquer coisa que tivesse que fazer mas não se aproveitaria mais deles dali a alguns meses iria embora não quero contar a senhora Liebmann doutor mas por que não? parecia aflito é uma boa mulher Arianna uma mulher bondosa compreenderá mas Arianna estava inflexível não posso lhe pedir que faça mais do que já fez já fez muito por mim e isso seria demais tem que pensar no bebê Arianna deve a esse bebê uma vida decente uma oportunidade decente uma chance tão boa quanto a que lhe foi dada quanto a que os Liebmann lhe deram foi uma conversa pesada que a atormentou durante toda a noite depois de ter feito o médico prometer que não diria nada a Ruth ele simplesmente disse a Ruth que Arianna ainda estava obviamente um tanto cansada mas que não era motivo para preocupação não devia exagerar devia comer bem dormir bastante mas tirando isso estava ótima sinto-me tão melhor ouvindo isso disse a Ruth e a Arianna enquanto voltavam para casa parecia ainda mais bondosa do que de costume naquele dia e a moça sentiu-se muito mal de ter que enganá-la sobre a criança mas parecia errado pedir-lhe ainda mais tinha que fazer isso por conta própria tinha que cuidar da criança sozinha era dela só dela e de Manfred era o bebê que ambos tinham querido tanto concebido em meio às cinzas dos seus sonhos ele agora voltaria para florescer nas colinas mais verdes uma lembrança de como o amor deles fora belo ficou sentada no quarto à noite sozinha imaginando sonhando seria menina ou menino será que se pareceria com Manfred ou quem sabe com o pai dela era como estar esperando um visitante de um velho mundo familiar enquanto se pegava imaginando qual dos rostos que jamais veria de novo renasceria nesta criancinha o médico falou que o bebê chegaria no fim de janeiro talvez até no começo de fevereiro era frequente insistir a ele que os primogênitos nascessem mais tarde e ele achava que a barriga ia começar a aparecer em setembro talvez até em outubro dependendo das roupas que a Diana usasse então até lá ela teria que deixar os Liebmans e depois que estivesse instalada depois que tivesse arranjado um emprego então ela lhes contaria quando o bebê chegasse Júlia e Debbie podiam vir visitá-lo sorriu consigo mesmo ao pensar no bebezinho embrulhado em roupas de tricô que as meninas visitariam por que está com essa cara tão feliz Arianna era Paul parado ao seu lado nem notar a entrada dele não sei estava só pensando no que? sentou-se ao lado dela olhando o rostinho perfeito em nada de especial sorriu lentamente para ele era quase impossível esconder a sua felicidade e agora sua alegria estava tocando Paul também sabe no que estive pensando hoje no nosso verão vai ser uma maravilha para nós lá no campo podemos jogar tênis ir nadar podemos tomar banho de sol e comparecer a festas não lhe parece divertido? parecia mas ela agora tinha outra pessoa em quem pensar fez que sim com a cabeça e depois ficando séria olhou para o jovem amigo tomei uma grande decisão qual é? ele sorri em expectativa em setembro vou arranjar um emprego e me mudar seremos dois quer ser minha companheira de apartamento? muito engraçado estou falando sério eu também e que tipo de emprego vai arranjar por falar nisso? ainda não sei mas vou pensar em alguma coisa talvez seu pai possa dar-me umas ideias eu tenho uma ideia melhor debruçou-se e beijou o cabelo louro e macio cariana por que não me escuta? porque você não tem idade suficiente para ter juízo há muitos meses ela não se sentia tão feliz e ele deu uma risada em resposta podia perceber o bom humor dela sabe se está falando sério sobre conseguir um emprego em setembro então este também será o seu último verão nossa última brincadeira despreocupada antes de nos acomodarmos na verdade sorriu amplamente para ele é exatamente o que será Paul riu para ela e se pôs de pé então vamos fazer com que seja bom o melhor verão que já tivemos ela sorriu sentindo o coração alçar voo dentro do peito capítulo 38 dali a uma semana todos se mudaram para a imensa casa em East Hampton tinha um prédio principal com seis dormitórios três quartos de empregada uma sala de jantar bastante grande para acomodar um exército uma sala de visitas grande e formal um gabinete menor e uma sala para a família no andar de baixo a cozinha era gigantesca e simpática e nos fundos havia uma casa para hóspedes e uma casa de praia onde se podia trocar de roupa na casa de hóspedes havia cinco quartos para convidados que os Liedmanns estavam pretendendo manter cheios o verão todo com parentes e amigos as férias tinham começado esplendidamente até que Ruth soube por Paul no dia seguinte chegada deles que Ariana estava pretendendo mudar se arrumar um emprego no outono mas por que Ariana não seja boba não queremos que se vá Ruth Liedmann olhava para ela desconsolada mas não posso ficar me aproveitando de vocês para sempre não está se aproveitando é uma de nossas filhas Ariana isso é um absurdo e se não quiser desistir do emprego porque não pode continuar morando em casa já parecia abalada ante a perspectiva de perder a moça vá para a universidade se quiser certa vez falou que tinha vontade pode fazer uma infinidade de coisas mas não há absolutamente motivo algum para se mudar ah Paul ela parecia muito magoada Ariana olhava para ele cheia de desespero enquanto o rapaz a levava a cidade no seu carro esporte para pegar umas miudezas que tinham prometido a mãe que apanhariam em Nova York mais dois maiores para Debbie um remédio para Julia uns papéis referentes à organização de consolo das mulheres que Ruth esquecer em cima da escrivaninha pegaram tudo rapidamente depois Ariana olhou para o reloginho de ouro que Ruth lhe tinha emprestado acha que tenho tempo para mais uma coisinha? claro o que é? prometia ao Dr. Kaplan que passaria por lá para pegar umas vitaminas se tivesse tempo sem dúvida olhou para ela com ar severo deviam ter feito isso em primeiro lugar sim senhor riu para ele ambos levaram todas as coisas que tinham vindo buscar para o carro e se dirigiram para o centro era gostoso ser jovem estar aproveitando o verão a luz do sol sorria para eles e Ariana espreguiçou-se satisfeita no automóvel quer experimentar guiar na volta? seu precioso carrinho? pô andou bebendo? ele riu satisfeito por ela estar tão descontraída confio em você falou que sabia dirigir estou muito lesangeada que queira deixar que eu guie seu carro novo ficou emocionada com a oferta sabendo quanto o veículo significava para ele confiaria a você qualquer coisa minha até mesmo o meu carro novo obrigada havia muito tempo que pudessem dizer até chegarem ao consultório do Dr. Kaplan e ela se preparara para entrar mas ele saltou rapidamente para ajudá-la estava usando calça branca de linho e um blazer e com o seu andar descontraído e sorriso simpático parecia viçoso e elegante vou entrar um minutinho com você há muito tempo que não o vejo não havia mais muito motivo para ele ver Kaplan o joelho que o tirara de ação estava quase curado na verdade quase nem se podia notar que mancava um pouco e com o exercício que ia fazer durante o verão no outono o joelho estaria como novo mas o Dr. Kaplan ficou encantado ao vê-lo e o trio bateu papo por um momento até o médico perguntar se podia ver a Ariana sozinho Paul concordou prontamente e ficou sentado na sala de espera colocando seu chapéu de palha na cadeira ao lado na sala do médico a Ariana olhou para ele com olhos arregalados como está se sentindo a Ariana? bem obrigada se tomar cuidado com o que como ficou ótima sorriu para ele e o médico pensou que jamais a vira tão em paz usava um vestido de verão de saia farta e cintura justa e um imenso chapéu de palha amarrado sobre o queixo com fitas azuis da mesma cor dos olhos está com uma aparência maravilhosa e depois de uma pausa cheia de constrangimento olhou para ela mais atentamente não contou a nenhum deles não é? não sacudiu a cabeça lentamente já tomei minha decisão o senhor falou que ia aparecer em setembro assim quando voltarmos de Long Island no fim do verão vou mudar-me e arranjar um emprego e depois contarei tudo a eles estou certa de que compreenderão mas recuso-me a abusar ainda mais deles ou esperar que sustentem meu filho muito nobre de sua parte Ariana mas tem alguma ideia de como você e o bebê vão comer? pensou no bebê ou apenas em si mesma? eram palavras anormalmente duras partidas dele e Ariana ficou um pouco zangada e depois magoada claro que pensei no bebê é só no que penso o que quer dizer? que você está com 20 anos não tem experiência não tem profissão e que vai ficar sozinha com o bebê num país que não conhece onde as pessoas poderão não empregá-la simplesmente porque é alemã recém terminamos uma guerra com a Alemanha e às vezes as pessoas guardam essa mágoa por muito tempo estou lhe dizendo que não está dando a esse bebê uma chance decente e poderia dar se não esperar demais se fizer algo a respeito agora olhou para ela atentamente e a moça ofitou o que quer dizer com isso? quero dizer Ariana a voz dele ficou mais macia case-se dê a si mesma e ao bebê uma chance decente sei que é uma coisa danada de se fazer mas Ariana desde que a vi pela última vez tenho me atormentado e acho que é a única solução tenho pensado pensado e pensado conheço Paul desde bebê estou vendo o que sente por você minha consciência pesa para burro ao sugerir isso mas quem sairá magoado se você se casar com aquele rapaz na sala de espera garantirá o futuro do bebê e o seu próprio não me importa comigo estava chocada com o que ele sugeria mas se importa com o bebê e quanto a ele mas não posso fazer isso é desonesto não acha que muitas outras moças fazem a mesma coisa moças que têm bem menos motivos para fazê-lo do que você Ariana o bebê só nascerá daqui a sete meses eu podia dizer que nasceu prematuro ninguém precisaria saber ninguém nem Paul olhou para o médico chocada com o que ele estava sugerindo não acha que eu podia sustentar o bebê sozinha claro que não quando foi a última vez que vi uma mulher grávida trabalhando quem a empregaria e para fazer o que ela ficou sentada por um longo momento depois meneou a cabeça pensativa talvez ele tivesse razão ela simplesmente imaginara que poderia arranjar emprego numa loja mas que coisa para se fazer que embuste que coisa para fazer com Paul como poderia mentir daquele jeito era amigo dela e ela o amava de uma certa forma na verdade gostava muitíssimo dele como eu poderia fazer uma coisa dessas doutor é errado sentia a culpa e a vergonha inundarem-na só de pensar poderia fazê-lo pelo bem do seu bebê que ainda não nasceu o que fez para chegar até Paris até aqui foi sempre tão honesta não teria mentido ou atirado ou matado para salvar sua vida tem que fazer o mesmo pelo bebê Ariana para lhe dar uma família um pai um estilo de vida decente refeições na barriga instrução Ariana se deu conta de que era ingênua em pensar que alguns anéis escondidos numa caixa poderiam proporcionar tudo isso lentamente balançou a cabeça vou ter que pensar no assunto pense mas não demore demais se esperar muito tempo mais será tarde agora se o bebê chegar de sete meses eu poderei explicar facilmente alegando sua saúde frágil a viagem da Europa até aqui e todo o resto pensa em tudo não é? olhou para ele dando-se conta de que o médico lhe estava dando o empurrão de que necessitava para sobreviver estava lhe ensinando as regras de um jogo o que Ariana estava aprendendo a jogar muito bem e intimamente sabia que Dr. Kaplan tinha razão mas onde terminaria tudo aquilo? se fizer isso Ariana o médico estava falando seu segredo sempre estará a salvo comigo obrigado a doutor pela minha vida e a vida do meu bebê ele lhe entregou as vitaminas e tocou-lhe o ombro meigamente quando ela saiu tome sua decisão depressa Ariana tomarei disse Meliano a cabeça capítulo 39 Ariana quer vir nadar? Julie estava batendo a porta da moça às nove da manhã e Ariana abriu um olho cheio de sono tão cedo ainda nem acordei Paul também não tinha acordado e ele veio nadar é verdade confirmou ele entrando porta dentro e se tenho que me levantar para ir nadar com essas monstrinhas você também tem ah tenho é Ariana se espreguiçou e sorriu enquanto o rapaz se sentava ao lado dela e beijava o cabelo louro que lhe caía sobre o rosto tem sim caso contrário vou arrancá-la da cama e levá-la para a praia aos gritos que encantador de sua parte Paul não é mesmo? sorriu outro por um momento a propósito gostaria de ir a uma festa em Southampton hoje à noite? meus pais vão passar a noite fora com as meninas no lugar qualquer por quê? é o fim de semana do 4 de julho querida o dia da independência americana espere sua TV deve ser um acontecimento e tanto e na verdade foi foram nadar com as meninas pela manhã e fazer piquenique com toda a família na parte da tarde depois Sam e Ruth saíram com as meninas para seu passeio e Ariana subiu para tirar seu cochilo mas às 7 horas estava pronta para sair para a festa com o rapaz e quando desceu a escada da grande casa de verão Paul a subiu e abriu um sorriso puxa moça ninguém tinha me avisado que você ia ficar desse jeito bronzeada de sol ela usava um vestido de seda turquesa que acentuava a pele recém amorenada Paul estava igualmente atraente no terno de linho branco camisa branca e garbata azul marinho larga com bolinhas brancas e os dois juntos se dirigiram para a festa no carro novo dele com o espírito festivo ele deixou que Ariana guiasse o carro até a festa e logo que lá chegaram ele lhe trouxe imediatamente um jean fit hesitante quanto as suas reações à bebida ela tomou apenas pequenos goles mas a festa à sua volta ia a todo vapor havia duas orquestras tocando uma dentro de casa e outra no gramado vários iates haviam aparecido para participar da festa e estavam atracados no comprido cais onde uma dúzia de marinheiros cuidava dos barcos e havia uma bela lua de verão no céu quer dançar Ariana sorria para ela meigamente e a moça foi para seus braços com elegância era a primeira vez que dançavam juntos e a luz da lua era fácil fingir que era Manfred ou o pai dela ou outra pessoa qualquer alguém já lhe disse que dança como um anjo não ultimamente é o que me consta riu baixinho do elogio e dançaram juntos até a orquestra fazendo um descanso caminharam lentamente até um parapeito de onde podiam olhar para os barcos que se balançavam lá embaixo e Paul olhou para ela com uma seriedade que Ariana ainda não tinha visto fico muito feliz quando estou com você Ariana nunca conheci ninguém como você antes teve vontade de implicar com ele e perguntar sobre Johnny mas sabia que agora não era o momento Ariana olhou para ela suavemente tenho uma coisa para lhe dizer estendeu as mãos lentamente tomou as mãos dela nas suas e depois beijou-as docemente uma de cada vez eu a amo não sei de outro jeito como dizer isso eu a amo não suporto ficar sem você a seu lado sinto-me bem tão feliz e forte como se fosse capaz de fazer qualquer coisa como se tudo o que tocasse fosse uma espécie de presente como se tudo valesse a pena e nunca mais quero deixar essa sensação ir embora se você for morar sozinha depois do verão e eu fizer a mesma coisa vamos perder isso o rapaz ficou com os olhos úmidos enquanto falava e Ariana não suporto perdê-la não vai ter que perder a voz dela era um sussurro Paul eu então como se Paul tivesse marcado o tempo os primeiros fogos explodiram lá em cima ele tirou do bolso um grande anel de diamante antes que ela se desse conta do que estava acontecendo já o tinha colocado no dedo dela e sua boca estava fazendo pressão sobre a dela com força enquanto sua urgência e sua paixão se transmitiam para ela Ariana sentiu um desejo e uma emoção que pensava que jamais iria sentir de novo agarrou-se ao rapaz quase desesperadamente por um momento retribuindo o beijo lutando contra o desejo que lhe invadia a alma finalmente depois que seus lábios se tinham separado ela falou que estava cansada e os dois voltaram para a casa dos pais dele em East Hampton num estado de espírito bem mais tranquilo ela ainda tentava lutar contra a sua consciência como podia continuar com aquilo e não era que não o amasse amava-o de uma forma carinhosa e amistosa mas era errado tirar vantagem do afeto dele errado atribuir-lhe um filho que não era dele quando finalmente saíram do carro diante da casa Paul envolveu-a com um abraço carinhoso e levou-a para dentro e no saguão de entrada olhou para ela com tristeza sei o que está pensando não o quer nem o anel nem o que ele representa nem a mim nada está certo Ariana compreendo mas havia lágrimas na voz dele enquanto a apertava contra si mas oh Deus eu a amo tanto por favor por favor deixe-me ficar a sós com você aqui só esta noite deixe-me sonhar deixe-me imaginar como seria se esta fosse a nossa casa se fôssemos casados se todos os sonhos se tivessem tornado realidade Paul afastou-se meigamente dele mas quando fez viu que o belo rosto jovem estava lafado em lágrimas e então Ariana não pôde suportar mais puxou para junto de si e ergueu o rosto para ele oferecendo-lhe um calor e um carinho que jamais pensara teria para dar a alguém de novo dali a momentos chegaram ao quarto dela e com uma ternura que ultrapassava seus poucos anos Paul despiu cuidadosamente o vestido de seda dela ficaram deitados ali por um longo tempo ao luar abraçando acariciando sonhando beijando e sem dizer nada e finalmente ao alflorecer com a última paixão esgotada adormeceram um nos braços do outro capítulo 40 bom dia minha querida Ariana apertou os olhos a luz forte do sol ao vê-lo tinha posto uma bandeja com o café da manhã sobre a cama e estava abrindo várias gavetas e colocando seu conteúdo dentro de uma pequena mala que pusera em cima da cama o que está fazendo sentou-se na cama e teve que lutar contra uma onda de náusea o cheiro do café era forte e a noite fora comprida estou arrumando sua mala sorriu para ela por cima do ombro mas aonde vamos seus pais vão voltar hoje a noite e ficarão preocupados se não nos encontrarem estaremos de volta até lá então por que a mala Paul não estou entendendo sentia-se totalmente desorientada sentada ali ainda nua enquanto esse homem grandão de pernas compridas vestindo um roupão de seda azul marinho e arrumava a mala Paul quer fazer o favor de parar e falar comigo? havia um leve tom de pânico na voz daqui a um minuto virou-se sentou-se na cama e tomou a mão dela na sua aquela que ainda ostentava o enorme anel de diamante está bem agora vou dizer-lhe vamos para Maryland agora de manhã Arianna Maryland? por quê? mas desta feita ele afitou francamente era como se da noite para o dia se tivesse tornado um homem vamos para Maryland para casar porque estou cansado de brincar e agir como se tivéssemos quatorze anos não temos Arianna sou um homem e você é uma mulher e se algo como ontem à noite pôde acontecer entre nós uma vez então pode acontecer mais e mais vezes não vou brincar com você não vou implorar eu a amo e acho que você também me ama então a voz dele suavizou-se de novo ligeiramente quer casar comigo Arianna querida eu a amo de todo o coração oh Paul os olhos dela ficaram cheios de lágrimas enquanto abriu os braços para ele seria possível que pudesse fazê-lo feliz se casasse com Paul por gratidão pelo que daria ao filho dela sempre seria boa para ele mas só o que conseguia fazer era chorar enquanto o rapaz a abraçava era uma decisão tão imensa que ela ainda não tinha certeza do que fazer quer parar de chorar e me dar uma resposta beijou-lhe o pescoço suavemente depois o rosto depois o cabelo ah Arianna eu a amo como a amo beijou-a de novo e então lentamente desta vez ela fez uma cena de cabeça e depois olhou de frente enquanto outros rostos vieram a sua cabeça Manfred o pai chegou até a se lembrar de Max Thomas beijando-a no quarto da mãe dela na noite em que fugiu de Berlim o que todos eles pensariam dela se casasse com este homem e então deu-se conta de que não tinha importância que era a sua decisão a sua vida agora não deles todos tinham morrido todos eles só sobrara ela bebê e Paul ele era mais real do que os outros jamais poderiam ser agora estendeu a mão para ele com um longo e lento sorriso estava deixando para trás uma vida entregando-se com todo o coração e a alma e ao fazê-lo jurou silenciosamente jamais trair o amor dele e então olhava para ela tremendo com medo de segurar de a mão com medo de se mexer mas ela segurou ambas as mãos dele e as levou lentamente até a boca e então beijou-lhe os dedos de um a um e fechou os olhos quando os abriu de novo havia neles uma expressão de ternura que tocou o fundo da alma de Paul sim sorriu para ele e puxou mais para perto de si sim, meu querido sim a resposta é sim e então enterrando a cabeça no ombro dele rejubilou-se como vou amá-lo Paul Hibner e então deu um passo atrás para olhar para ele que homem maravilhoso você é meu Deus abriu um sorriso para ela acho que você ficou maluca mas a cavalo dado não se olham nos dentes continue maluca e deixe que cuide do resto e foi o que fez dali a uma hora estavam na estrada para Maryland com as malas no banco de trás e os documentos de identidade temporários de Ariana no bolso dele dali a algumas horas a mulher de um juiz de paz nos arredores de Baltimore bateu a foto deles enquanto o marido fitava Paul solenemente e murmurava com firmeza acenando com a cabeça pode beijar a noiva mãe papai a voz de Paul quase tremia a olhá-los de frente mas estendeu a mão meigamente e tomou a de Ariana segurou-a com orgulho e depois sorriu para os pais com uma expressão que dizia que era um homem Ariana e eu acabamos de nos casar sorriu para a moça miudinha e nervosa quase tive que forçá-la a aceitar e foi por isso que não perdi tempo esperando para discutir o assunto com vocês portanto olhou para os pais com carinho e embora estivessem obviamente aturdidos não pareciam aborrecidos posso apresentar-lhes senhora Paul Liebman inclinou-se graciosamente para ela que fez uma mesura para ele e então com um único movimento rápido e gracioso ela se esticou e beijou e depois abriu os braços para Ruth a mulher mais velha abraçou-o apertado por um longo momento lembrando-se da moça desesperadamente doente que tinha ido buscar no navio Sam observou-as por um momento pois abriu os braços para o filho Capítulo 41 Conforme planejado Ariana e Paul ficaram em East Hampton até setembro e depois do dia do trabalho americano voltaram para a cidade a fim de procurar um lugar para morar Paul começou a trabalhar com o pai no escritório e Ruth acompanhou Ariana na procura da casa certa pouco depois de terem comemorado Roche Hashanah todos juntos uma bonita casinha numa rua da altura dos 60 entrou no mercado e depois de muito pouca discussão Paul decidiu que tinha que ser deles no momento estavam apenas alugando mas o proprietário achava-se interessado em vender-lhes a casa quando vencesse o contrato de locação o jovem casal concluiu que era um arranjo perfeito aquilo lhes daria uma chance de decidir se realmente gostavam da casa agora só o que precisavam eram demais móveis e com as meninas de volta à escola Ruth tinha mais tempo para ajudar estava um pouco menos ocupada com sua organização e vinha passando quase todos os dias com a Ariana o que fez com que visse que a moça não estava passando bem novamente você foi ver o Kaplan de novo? Ruth olhava para ela com preocupação e a Ariana fez que sim tentando decidir-se sobre uma fazenda para cortina que encomendara para combinar com o tapete novo da casa como é? foi? fui na quinta-feira passada evitou o olhar de Ruth por um momento e depois fitou a sogra com um pequeno sorriso o que foi que ele disse? que os desmaios e os problemas com o meu estômago ainda vão continuar durante algum tempo ele acha que é permanente? Ruth olhava para ela com preocupação ainda maior mas a Ariana sacudiu a cabeça absolutamente na verdade nem está mais se preocupando com isso falou que antes era por causa do que passei para chegar até aqui mas agora é o preço que estou pagando pelo que fiz depois que cheguei o que quer dizer com isso? então subitamente Ruth entendeu a mensagem enigmática arregalou os olhos e fitou a Nora com um sorriso longo e lento quer dizer que está grávida? estou sim oh Ariana olhou para ela toda feliz e atravessou rapidamente a sala para dar-lhe um abraço mas então olhou para a moça miúda com preocupação renovada ele acha que não lhe fará mal? não é cedo demais depois de ter estado tão doente? você é tão pequenina não é uma cavalona como eu? mas agarrava com força a mão de Ariana entusiasmada com a notícia por um instante aquilo lhe fez lembrar da alegria que sentira quando soubera que estava esperando o primeiro filho a única coisa que ele quer é que eu vá consultar um especialista um pouco mais tarde quando o parto estiver mais próximo é razoável? e quando será o parto a propósito? no começo de abril intimamente Ariana crispou-se ante a mentira rezando para que Ruth nunca viesse a saber a verdade sobre o bebê e prometendo a si mesma e a Ruth mudamente que um dia haveria um bebê Liebman de verdade devia ao Paul ter um filho dele e logo que tivesse condições ia ter mais um e mais outros se ele quisesse devia-lhe tudo por proteger o filho de Manfred à medida que os meses iam se passando Paul amadurecia ficando cada vez mais paternal ajudando Ariana a preparar o quartinho do bebê e sorrindo para ela que passava noite após noite tricotando roupinha Ruth também trouxera para a casa deles várias caixas de coisas para o seu filho que parecia haver chapeuzinhos meninhas vestidinhos e suéteresinhas por toda a parte que Paul olhava bem, pelo aspecto desta casa senhora Liebman eu diria que vamos ter um bebê faltavam duas semanas para o Natal Paul pensava que ela estava grávida de cinco meses e meio mas na verdade o nascimento do bebê estava previsto para dali a seis semanas mas ninguém parecia achar absurdo o tamanho dela imaginavam que era simplesmente devido ao fato de que a barriga parecia mais numa mulher baixa como Ariana e a essa altura Paul já gostava do barrigão chamava-o de nomes engraçados e dizia que precisava esfregá-lo duas vezes para dar sorte antes de sair para o trabalho todos os dias não faça isso deu um gritinho quando ele lhe fez cócegas vai fazer com que ele me chute de novo deve ser um menino ele falou com um ar muito sério certa noite enquanto escutava a barriga da mulher acho que está tentando jogar futebol sem dúvida que está jogando futebol aí dentro com os meus rins acho Ariana ergueu e revirou os olhos rindo para o marido na manhã seguinte de voz que Paul saiu para o trabalho uma coisa estranha aconteceu e durante horas a fio Ariana ficou dominada pela nostalgia de sua antiga vida ficou sentado durante horas numa cadeira pensando em Manfred e pegou a caixa de joias experimentando os anéis dele ficou ali sentada pensando nos seus planos e promessas e depois pegou se imaginando o que ele teria pensado deste filho perguntou-se até que nome ele gostaria que o bebê tivesse Paul estava resolvido a chamá-lo de Simon em homenagem ao irmão que morrera e era uma coisa que Ariana achava que devia fazer por ele enquanto mexia nos seus guardados naquela manhã pegou no envelope com as fotos dela e de Manfred escondido num livro numa gaveta trancada no fundo de sua escrivaninha tirou as fotos e espalhou-as no colo pitando o rosto que amara lembrando-se de cada centímetro do uniforme ouvindo as palavras dele no seu primeiro natal era difícil acreditar que as fotos dos bailes do natal tinham sido tiradas há apenas um ano com dois riozinhos de lágrimas escorrendo-lhe das faces e pingando-o na barriga enorme segurava os retratos e nem escutou o marido entrar dali ao momento o povo estava parado atrás dela pitando as fotos primeiro confuso depois horrorizado quando a insígnia da farda lhe chamou a atenção meu Deus quem é este aí? pitou as fotos furioso e espantado vendo o rosto sorridente de Ariana ao lado do homem Ariana deu um salto aterrorizada ao ouvi-lo não tinha a menor ideia de que o marido estivesse parado ali o que está fazendo aqui? as lágrimas tinham cessado e ela ainda segurava as fotos enquanto se levantava vim dar uma espiada em minha mulher e saber se ela queria ir almoçar comigo mas estou vendo que interrompi um momento muito particular diga-me a Ariana você faz isso todos os dias ou apenas em algumas datas e depois de um momento gélido importa-se de dizer quem era este aí? era um oficial alemão olhou para Paul quase desesperada este não era o jeito que queria que ele viesse descobrir isso eu já sabia pela braçadeira nazista mais alguma coisa que queira dizer-me? por exemplo quantos judeus ele matou? qual campo que dirigia? não matou nenhum judeu nem dirigiu nenhum campo na verdade salvou minha vida impediu que um tenente me violentasse e que um general fizesse de mim sua amante se não fosse por ele começou a soluçar incontrolavelmente segurando a foto do homem que estava morto há sete meses se não fosse por ele eu provavelmente estaria morto agora por um instante Paul lamentou mas depois olhou de novo para as fotos que oscilavam na mão dela e sentiu-se mais uma vez tomado de raiva então que diabo está fazendo rindo e sorrindo nessas fotos se sua vida esteve tanto em jogo estendeu as mãos que se sua vida desculpe acho que por um momento esqueci o que aconteceu vi apenas o rosto e o uniforme e tudo pareceu tão alemão e acho que perdi a cabeça por um minuto mas eu também sou alemã Paul ainda chorava solucando baixinho nos braços dele é mas não é como eles e se o que teve que fazer foi ser amante deste homem para sobreviver aos campos ariana então não ligo a mínima para o que aconteceu porém enquanto falava sentiu-a imobilizar-se nos seus braços e depois ela se afastou dele e se sentou é isso que você acha não é Paul? pitou por um minuto interminável e ele ficou calado e depois ela continuou mansamente acha que fui amante deste homem para salvar minha própria pele? bem não é verdade e quero que saiba a verdade depois da morte do meu pai e de Gerhard ele Manfred me levou para a casa dele e não esperou nada de mim nada não me estuprou não me tocou não me machucou deu-me apenas sua proteção e tornou-se meu único amigo é uma história comovente mas esse é um uniforme nazista não é ariana? a voz dele era como gelo tocando-a mas ela não sentia medo sabia que estava fazendo a coisa certa é sim, Paul mas havia alguns homens decentes que usavam uniformes nazistas e ele era um deles não existem apenas os mocinhos e os bandidos a vida não é assim tão simples ora, ora, querida obrigado pela aula mas sinceramente acho um pouco difícil de engolir eu chegar em casa e encontrar minha mulher chorando diante do retrato de um nazista amaldiçoado e depois descobrir que era amigo dela os nazistas não eram amigos de ninguém ariana não entende? como pode dizer o que está dizendo? você é uma judia estava furioso com ela e então ariana se levantou para enfrentá-lo e sacudiu a cabeça não, Paul não sou judia sou alemã o choque foi tão grande que ele continuou calado e a moça prosseguiu temendo que as palavras lhe faltassem se parasse agora meu pai era um bom alemão e um banqueiro era o diretor do banco mais importante de Berlim mas quando convocaram meu irmão depois que fez 16 anos meu pai não quis que Gerhard fosse tentou sorrir para ele agora que alívio era contar-lhe a história contar-lhe a verdade não importa o quanto lhe custasse no final meu pai nunca foi simpatizante dos nazistas e quando eles tentaram convocar Gerhard ele chegou à conclusão de que tínhamos que escapar arquitetou um plano para levar meu irmão para a Suíça e depois viria buscar-me no dia seguinte só que alguma coisa ter sido e ele jamais voltou nossos criados me delataram gente em quem eu confiava a vida toda a voz dela aumentou de volume e os nazistas vieram e me levaram fiquei numa cela durante um mês Paul para que meu pai pagasse um resgate por mim caso voltasse mas ele não voltou durante um mês vivi numa cela minúscula e nojenta meio maluca e meio morta de fome num quarto com metade do tamanho de um dos armários das empregadas de sua mãe e depois eles me soltaram porque eu não tinha utilidade apossaram-se da casa do meu pai ficaram com todas as nossas coisas e me jogaram no olho da rua mas o general que se apossou da casa do meu pai em Grunewald estava de olho em mim também Manfred este homem apontou para as fotos como um trêmulo enquanto as lágrimas rolavam por suas faces salvou-me do general e de todos manteve-me a salvo até que a guerra acabou a voz perdeu a firmeza então até a queda de Berlim quando foi morto ergueu os olhos para Pou mas o rosto do marido estava duro como pedra e vocês foram amantes você e esse nazista nojento não entende ele me salvou não se importa com isso pitou por um longo momento sua própria raiva crescendo importa-me com o fato de que você foi amante de um nazista então é um tolo eu sobrevivi droga sobrevivi e gostava dele a voz do marido era gélida e de repente embora tivesse vindo a amar Pou odiava-o agora queria magoá-lo como ele a estava magoando gostava muito era meu marido e ainda seria se não estivesse morto por um instante ficaram parados ali fitando-se subitamente pôncios de tudo o que fora dito e quando Pou falou de novo sua voz tremia apontou para a barriga dela depois ergueu os olhos para seu rosto de quem é esse bebê? Arianna teve vontade de mentir para ele pelo bem do bebê mas não pôde mais do meu marido respondeu sua voz era forte e cheia de orgulho como se estivesse trazendo Manfred de volta à vida eu sou o seu marido Arianna de Manfred respondeu baixinho dando-se conta subitamente do que fizera com Pou quando um impacto total a atingiu Arianna quase cambaleou obrigado sussurrou ele e então girando nos calcanhares bateu a porta do quarto capítulo 42 na manhã seguinte Arianna recebeu um pacote de papéis do ator estava sendo notificada de que o senhor Paul Liebman tinha intenção de pedir o divórcio estava sendo formalmente notificada de que quatro semanas após o nascimento do bebê teria que abandonar a casa mas que nesse meio tempo poderia ficar ali também continuaria a ser sustentado durante aquele breve período e depois que saísse da casa após o nascimento do bebê receberia um cheque de cinco mil dólares o bebê não iria receber nenhuma pensão já que aparentemente não era filho do senhor Liebman nem tampouco ela dadas as circunstâncias do casamento breve e aparentemente fraudulento uma carta no mesmo pacote da parte do sogro confirmava os acordos financeiros e um bilhete da sogra repreendia por tê-los traído a todos como ela ousara ter fingido que era judia era como Arianna sempre suspeitava que seria a traição máxima sem falar no fato de que estava grávida de um nazista qualquer a guerra os atingira para valer um nazista qualquer Arianna crispou-se ao ler aquilo mais ainda Ruth proibia Arianna de ir à casa da quinta avenida se descobrisse que Arianna tentara encontrar-se com Débora ou Júlia Ruth não se constrangeria de chamar a polícia enquanto Arianna lia o que lhe haviam remetido teve uma vontade desesperada de entrar em contato com Paul mas o marido se refugiara junto aos pais e sob circunstância alguma atendia seus telefonemas ao invés disso comunicava-se com ela através do advogado as providências foram tomadas o processo de divórcio teve início os Liebmans a ignoravam e no dia 24 de dezembro pouco depois da meia-noite um mês antes do tempo Arianna entrou em trabalho de parto sozinha em casa sua bravata cessou naquela hora e momentaneamente a coragem também ficou paralitada de medo desconhecido da sua solidão mas conseguiu comunicar-se com o médico e ir de táxi para o hospital 12 horas mais tarde Arianna estava em pleno trabalho de parto e quase incoerente de dor assustada desesperada ainda chocada com o que acontecera com o Paul e os Liebmans não estavam em condições de lidar com o que estava acontecendo e às vezes sem conta gritava o nome de Manfred até que finalmente eles lhe deram algo para aliviar a dor às 10 horas da noite de Natal o bebê finalmente nasceu disse a Ariana mas a despeito das dificuldades do parto nem a mãe nem a criança sofreram danos os médicos o mostraram brevemente a Ariana um montinho de carne enrugada com as mãos e pés menores que ela já vira não se parecia com ela ou com Manfred ou com Gerhard ou com o pai dela não se parecia com ninguém que nome vai dar-lhe? perguntou a enfermeira baixinho segurando a mão de Ariana não sei estava tão cansada e ele era tão pequenino ela se perguntava se não haveria problema de ele ser tão pequeno mas em meio a dor e a anestesia ainda assim sentia o calor do júbilo é Natal podia chamá-lo Noel Noel? Ariana pensou por um momento sorrindo semi-adormecida pelo efeito das drogas Noel é bonito e então virando o rosto para onde imaginava que o bebê estaria deu um sorriso sereno Noel von Tripp disse consigo mesma e adormeceu Capítulo 43 Exatamente quatro semanas após o nascimento do bebê Ariana estava parada no saguão de entrada de sua residência com o restante de suas malas como fora combinado estava deixando vaga a casa e o bebê já aguardava no táxi ia um para um hotel recomendado por uma enfermeira do hospital era aconchegante e barato e a proprietária dava as refeições então em seguida a cesariana Ariana não devia na verdade estar de pé mais uma vez tentar entrar em contato com Poe no escritório e novamente se permitir tentar falar com ele em casa mas foi inútil ele não queria falar com ela estava tudo acabado ele lhe enviar os cinco mil dólares só o que queria agora eram as chaves da casa ela fechou a porta suavemente suas costas e com suas roupas e o bebê as fotos de Manfred e o volume de Shakespeare com o compartimento secreto para os anéis começou sua nova vida já tinha devolvido o anel de diamante que Paul lidera e estava mais uma vez usando os anéis de Manfred eles pareciam encaixar-se melhor nos dedos dela e sabia agora que jamais os tiraria de novo seria Ariana fun trip para sempre se fosse mais sensato nos Estados Unidos ela retiraria o fun mas jamais atraiçoaria sua antiga vida jamais mentiria ou fingiria novamente sobre quem e o que era tinha sofrido nas mãos dos nazistas no entanto sabia melhor do que ninguém que os nazistas eram apenas uma horda de homens e que naquela horda não deixara de existir uns homens bons jamais trairia Manfred novamente ele era o marido que ela adoraria por toda a vida era o homem de quem falaria para o filho o homem que servira corajosamente seu país e a mulher que amara até o fim contaria a ele do avô e do meigo Gerhard talvez até lhe contasse que se casara com Paul mas quanto a isso não tinha certeza sabia que errar ao tentar enganá-lo mas afinal pagara caro por isso também porém pensou sorrindo para o bebê adormecido sempre teria o filho capítulo 44 quando Noel estava com dois anos Ariana responderam um anúncio no jornal e conseguiram um emprego numa livraria que se especializava em livros estrangeiros permitiram que ela trouxesse o bebê para o trabalho ele pagava um salário escasso com o qual pelo menos ela e o bebê podiam sobreviver Ariana você devia fazer isso sem dúvida a moça olhava para ela intensamente enquanto Ariana tentava ficar de olho no filho levado trabalhava na livraria há mais de um ano e Noel aprendera a andar cedo e já vivia fascinado pelos livros coloridos empilhados nas prateleiras junto ao chão não creio que queira nada deles Mary sei mas não quer alguma coisa para o bebê quer ficar fazendo esse tipo de trabalho pelo resto da vida Ariana olhou para ela hesitante não vai tirar pedaço se você for perguntar e você não está pedindo caridade está pedindo o que é legitimamente seu o que foi meu é diferente quando fui embora estava tudo nas mãos dos nazistas pelo menos vá até o consulado e pergunte Mary era insistente e Ariana decidiu que talvez fosse perguntar-lhes no seu próximo dia de folga o governo alemão instituíra um sistema pelo qual as pessoas que haviam perdido bens e propriedades para os nazistas podiam agora pedir ao governo alguma compensação por sua perda ela não tinha nenhuma prova do que lhe pertencera nem a casa em Grunewald nem o castelo da família de Manfred que por direito também era seu dali a duas semanas numa quinta-feira seu dia de folga foi empurrando o carrinho de Noel até o consulado era um dia frio e tempestuoso de março e ela quase não tinha saído com medo que nevasse mas enrolou o bebê no seu cobertor pesado e entrou pela magnífica porta de bronze bitte o que deseja por um instante Ariana apenas olhou fixamente para seu interlocutor fazia tanto tempo que não ouvia o seu idioma não via um europeu ou via as coisas sendo feitas daquele jeito oficial a que se acostumara que por um momento só o que pôde fazer foi olhar a sua volta atônita era como se tivesse sido transportada para casa lentamente começou a responder e explicar porque tinha ido até ali e para sua surpresa foi tratado com o máximo de respeito e cortesia recebeu a informação que desejava e uma pilha de formulários para preencher e mandaram que voltasse na semana seguinte quando retornou havia muitas pessoas agrupadas no saguão ela estava com os formulários preenchidos no bolso e só o que tinha a fazer agora era esperar por uma entrevista com um funcionário subalterno qualquer que cuidaria do seu caso e depois quem sabe quanto tempo demoraria talvez anos se é que ia receber alguma coisa deles mas valia a pena tentar enquanto estava ali no consulado com Noel adormecido no carrinho não pôde resistir ao impulso de fechar os olhos e se imaginar em casa de novo estava cercada de alemães os sons da Baviera de Munich de Leipzig de Frankfurt e depois a gíria de Berlim tudo era tão doce e familiar e ao mesmo tempo doloroso no meio de todas aquelas palavras e sotaques e gírias familiares nenhuma só voz conhecida e então subitamente como se estivesse sonhando sentiu alguém agarrá-la pelo braço ouviu uma breve exclamação um prender de respiração e quando ergueu os olhos estava citando um par de olhos castanhos conhecidos eram olhos que já tinha visto antes olhos que conhecera e que vira pela última vez há três anos oh meu Deus oh meu Deus e então de repente ela estava chorando era Max Max Thomas e sem pensar jogou-se nos braços dele pelo que lhe pareceu horas ele abraçou com força enquanto ambos riam e choravam ele abraçava beijava segurava o bebê para ambos era um sonho que nunca pensaram se tornaria realidade e então enlaçados no corredor enquanto esperavam ela lhe falou do pai de Gerhard e de como tinham perdido sua casa e depois falou-lhe mansamente de Manfred sem mais sentir medo ou vergonha contou a Max que o amava que se tinham casado e que Noel era filho dele mas logo descobriu que com exceção de Noel ele já sabia de tudo tinha vasculhado Berlim atrás dela e do pai depois da guerra procurou por eles depois da guerra Ariana ela hesitou por um momento depois sacudiu a cabeça não sabia como meu marido disse que tinha certeza de que meu pai estava morto e depois entrei em contato com um amigo dele em Paris um homem que dirigia uma espécie de organização de ajuda a refugiados antes de deixar a Europa ele examinou cada pista possível procurando um sinal deles especialmente de Gerhard soltou um leve suspiro tentou até mesmo localizar você mas não havia sinal seu ou de Gerhard e então subitamente sentiu o impacto total do que acabara de dizer não tinha havido sinal de Max e ele estava vivo Gerhard também não podia estar parecia estupefata por um momento e Max tomou-lhe suavemente o rosto nas mãos enquanto sacudia a cabeça de um lado para o outro não eles estão mortos Ariana eu sei também procurei depois da guerra voltei para Berlim para tentar achar seu pai e quase dissera para ver você soube pelos homens do banco em Berlim o que aconteceu o que lhe contaram que ele desapareceu e que agora praticamente todos sabiam que sumira para livrar Gerhard do serviço militar não há absolutamente nenhum vestígio do seu pai nem de Gerhard certa vez na Suíça a empregada de um hotel reconheceu uma foto que eu tinha dele achou que se parecia com um garoto que estivera lá cerca de um ano antes mas não tinha certeza e depois de ter olhado para a foto por algum tempo disse que tinha certeza de que não era o mesmo garoto voltei para a Suíça e procurei por eles durante três meses soltou um profundo suspiro e se encostou pesadamente na parede acho que a patrulha da fronteira os pegou a arena é a única resposta que faz algum sentido se estivessem vivos teriam acabado por voltar para Berlim e não voltaram eu me mantive em contato ouvir tais palavras da boca de Max tornava a coisa real de novo e ele tinha razão se ambos estivessem vivos teriam aparecido e se Max mantivera contato com o pessoal do banco em Berlim então era certo ouvir aquilo fez a notícia parecer recente de novo e ela sentiu outra vez o coração dilacerado pela dor Max lhe envolveu os ombros com o braço e com uma das mãos lhe alisou o cabelo dourado sabe é espantoso tinha conhecimento de que você viera para os Estados Unidos mas não pensei que iria vê-la de novo a Ariana se virou para ele e espantava você sabia? como? eu lhe disse procurei vocês três tinha que procurar devia minha vida a seu pai e para seu juvenil por um momento nunca me esqueci daquela noite da noite em que baixou a voz a beijei você se lembra? olhou para ele com tristeza acha mesmo que eu esqueceria? podia ter esquecido faz muito tempo tem sido uma longa estrada para todos nós mas você se recordou e eu também e então ela se lembrou de uma outra coisa ainda queria saber todos os detalhes da história como soube que eu viera para os Estados Unidos? não sei foi só um palpite achei que seria seguro pressupor que se tivesse sobrevivido a queda de Berlim não teria continuado ali como mulher de um oficial alemão está vendo? eu sabia hesitou apenas por um instante vitando profundamente os olhos dela foi forçada a fazer isso? ela sacudiu a cabeça será que teria que passar a vida toda negando isso? não Max não fui ele foi um homem maravilhoso lembrou-se subitamente de Hildebrand e do General Ritter e de Von Reinhard e dos interrogatórios intermináveis estar ali escutando as inúmeras conversas em alemão ao seu redor trouxe tudo de volta mas agora fixou sua atenção em Max ele salvou minha vida Max fez-se uma longa pausa entre ambos e depois ele a tomou lentamente nos braços ouvi dizer que ele foi morto ela confirmou gravemente assim tentei várias possibilidades e a França era uma delas o pessoal da imigração em Paris tinha o registro de ter lhe dado documentos de viagem temporários sabia a data em que você deixara a França conseguia chegar até Saint-Marne ela estava emocionadíssima o que o fez procurar tanto? sentia que devia algo a seu pai Arianna contratei um detetive para procurar vocês todos quando voltei para Berlim e do seu pai Gerhard hesitou dolorosamente não havia sinal e então sorriu meigamente mas você Liebchen eu sabia que estava viva e não queria desistir então por que desistiu por que não procurou aqui sem dúvida Jean-Pierre deve ter lhe dito que vim para Nova York e disse sabia que ele morreu Jean-Pierre morto ficou abaladíssima com a notícia morreu num acidente de carro nos arredores de Paris fez-se um longo silêncio entre os dois e em seguida Max continuou ele me deu o nome de algumas pessoas em Nova Jersey escrevi para elas que alegaram que nem sequer a tinham conhecido admitiram que deviam ter sido seus padrinhos mas que mudaram de ideia lentamente Ariana se recordou dos padrinhos em Nova Jersey tinham sumido da vida dela enquanto jazia semi-morta no hospital elas escreveram que não sabiam quem tinha se tornado seus padrinhos e mais ninguém também parecia saber as pessoas que passaram a cuidar dos arquivos de Saint-Marne em Paris não tinham a menor ideia foi só quando eu já estava aqui em Nova York há meses que alguém na organização de consolo das mulheres me falou dos Liebmans mas quando fui lá falar pessoalmente com eles as coisas ficaram confusas Ariana sentiu o coração disparar nervosamente ao ouvir aquele nome o que foi que disseram? perguntou parecendo estranhamente ansiosa disseram que também nunca tinham visto e que não tinham ideia de onde estava a senhora Liebman falou que se recordava do nome mas não tinha mais informações para me dar a moça acenou lentamente com a cabeça podia imaginar Ruth fazendo uma coisa dessas estava com tanta raiva de Ariana que agora negaria tudo especialmente o casamento da moça com o filho lentamente Ariana ergueu os olhos até ficar olhando para Max com uma expressão que disse a ele que havia muito mais não encontrei nenhum sinal de vocês depois disso não tem importância Max tocou-lhe meigamente no braço você me encontrou afinal de contas hesitou depois decidiu contar-lhe por que não Ruth Liebman mentiu para você fui casada com o filho dela Max ficou atônito enquanto ela falava e parecendo muito pequena e pálida Ariana continuou até ter lhe contado tudo sem esconder nada e havia lágrimas nos olhos dele enquanto escutava sem perceber segurou a mão dela e ela apertou-lhe a mão com força enquanto lhe contava a história do princípio ao fim e agora estou esperando pelo divórcio tudo vai terminar em julho lamento muito Ariana o que mais posso dizer foi minha culpa não devia ter agido do jeito que agi mas fui burra e idiota só lamento porque agora os perdi a todos e eram uma gente muito especial Ruth salvou minha vida e a do meu filho quem sabe um dia mudarão de ideia duvido e o neném Max sorriu pensativo lembrando-se dos próprios filhos nessa idade como se chama noel Ariana retribuiu o sorriso de Max nasceu no natal que belo presente para você ele pôs com um olhar cheio de ternura para Diana estava alguém com você ela sacudiu lentamente a cabeça sinto muito Ariana mas ela sentia por todos eles até onde tinham ido e o quanto tinham perdido nos últimos anos só que parecia ter sorte enquanto olhava ao seu redor para as pessoas que vinham fazer suas reclamações tinha o seu muito querido noel e este valer a pena tudo pelo que passara e quanto a você ainda esperando no corredor do consulado ele lhe contou como os quadros do pai dela o haviam mantido vivo durante a guerra e não apenas permitido que comesse como também que frequentasse uma escola de direito e se tornasse advogado de novo quando chegou nos Estados Unidos ele permaneceram na Suíça até o fim da guerra fazendo biscates e vivendo precariamente esperando até o dia da vitória quando finalmente vendeu o último dos quadros e depois foi para os Estados Unidos o que ocorrer há dois anos e agora afinal era oficialmente um advogado outra vez o que era o motivo que o trouxeram ali queria fazer sua própria reclamação e depois fazer um acordo com o consulado para cuidar de muitas das reclamações que iam chegar aos montes estava esperando que o consulado o recomendasse já que era advogado registrado tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos não vou ficar rico mas é um meio de ganhar a vida e você conseguiu tirar alguma coisa de lá Ariana? a minha pele algumas joias e as fotos de Manfred Max concordou lembrando-se de tudo que tinham possuído o esplendor da casa do pai dela parecia incrível que tivessem todos vindo até tão longe que nada tivesse sobrado daquele mundo apenas lembranças e bugigangas recordações e sonhos para Max eram lembranças as quais não suportaria ter que voltar pensa em voltar a Ariana não, não penso não tenho mais lá do que tenho aqui agora não tenho ninguém exceto Noel e aqui será uma vida boa para ele espero que sim Max sorriu meigamente para o bebê lembrando-se dos próprios filhos e depois tirou Noel cuidadosamente dos braços da mãe e despenteou-lhe o cabelo ali juntos pareciam formar uma família risonhos felizes unidos e ninguém exceto outros que tinham passado pela mesma coisa teria acreditado em como fora cumprida a estrada que haviam percorrido livro 4 Noel capítulo 45 a cerimônia se realizou numa manhã brilhante e ensolarada no pátio de Harvard entre a biblioteca Widener e a capela Appleton parecia haver um mar de jovens rostos luminosos e corpos altos e esguios envoltos em becas e capelos esperando para receber os diplomas pelos quais haviam lutado tanto Ariana os observava sorrindo emocionada com Max sentado ao seu lado nas estreitas cadeiras de armar segurando sua mão e reparando como a grande esmeralda que ela agora usava constantemente fazcava ao sol ele não está bonito Max inclinou-se meigamente para o distinto cavalheiro de cabelos brancos que ele se tornara ele deu uma palmadinha no braço dela e sorriu como é que eu vou saber Ariana nem sei ao certo qual é ele tem gente que não tem mesmo jeito murmuravam um para o outro como duas crianças os olhos ainda cheios de riso há quase 25 anos que ele era o companheiro constante dela e ambos ainda apreciavam a companhia um do outro após todo esse tempo Ariana sorriu para ele sua beleza dourada não esmaecida apenas ligeiramente mais discreta com o passar dos anos as feições ainda eram perfeitas o cabelo de um louro mais suave os olhos enormes e do mesmo azul profundo Max é que mudara muito ainda alto e esguio quase magricela mas com uma bela cabeleira totalmente branca sendo cerca de 19 anos mais velho do que Ariana acabara de completar 64 anos ah Max sinto muito orgulho dele desta feita ele abraçou docemente e deve sentir é um bom homem e então sorriu de novo e um bom advogado é mesmo uma pena que queira trabalhar para aquela firma sofisticada eu sentiria orgulho de ter um sócio como ele mas embora o escritório de advocacia de Max em Nova York tivesse crescido e fosse de proporções consideráveis ainda era relativamente café pequeno comparada a firma que já tinha feito uma oferta para Noel no verão anterior o rapaz estagiara ali num verão e eles prontamente lhe garantiram um emprego logo que se formasse na faculdade de direito de Harvard e agora o momento chegara ao meio dia estava tudo acabado e Noel voltou para abraçar carinhosamente a mãe e apertar a mão do tio Max como é vocês dois sobrevivendo eu estava com medo de que a essa altura ambos estivessem assados pelo sol os imensos olhos azuis dançavam enquanto olhava para a mãe e ela sorriu para o rosto que era tão exatamente como o de Manfred que às vezes ainda a espantava ele tinha o corpo alto e esbelto do pai os ombros largos as mãos graciosas no entanto de vez em quando estranhamente havia um ar uma expressão um vago indício de Gerhard e ela sorria enquanto olhava para Noel é verdade eles continuavam a viver no seu filho querido foi uma linda cerimônia estamos ambos muito orgulhosos eu também sabe o rapaz inclinou mais ainda os largos ombros para falar baixinho com ela que lhe tocou o rosto com a mão que trazia o anel de cinete da mãe no dedo mínimo e o anel que Manfred lhe dera que jamais deixara de usar desde o nascimento do filho durante todos aqueles primeiros anos depois que Paul a abandonara Ariana jamais se desfizera dos preciosos anéis eram não apenas sua última garantia como os únicos lembretes do passado com o tempo Max conseguira para ela indenização tanto pela casa de Grunewald e por parte do seu conteúdo como pelo castelo de Manfred a contínua não era uma fortuna espantosa mas era considerável e foram suficientes para investir bem e conseguir uma bela renda para ela e para a criança pelo menos para o resto da vida de Ariana não precisava mais do que isso para ela os dias de glória tinham acabado pôde deixar o trabalho na livraria comprou uma pequena casa no Eastside na altura das ruas 70 investiu todo o seu dinheiro e passou cada momento da sua vida cuidando do filho único logo nos primeiros anos Max tentara convencê-la a casar com ele mas depois desistiu nenhum dos dois queria mais filhos e o seu modo ainda estavam ambos muito ligados às pessoas que haviam amado no passado ao invés disso durante algum tempo Max alugou um pequeno apartamento e depois ante a insistência de Ariana comprou um apartamento pequeno mas gostoso num condomínio que ficava em frente à casa dela iam à ópera ao teatro jantar fora desapareciam juntos ocasionalmente nos fins de semana mas depois voltavam para suas respectivas casas durante muito tempo Ariana agiu assim por causa de Noel mas isso acabou se tornando um hábito e agora mesmo durante os sete anos que o filho ficou em Harvard Ariana ainda passava a maior parte do tempo na sua própria casa tem todo o direito de estar orgulhoso olhou para o filho por sob o chapéu de palha e Noel se perguntou por um instante como Max o fazia com frequência se ela algum dia deixaria transparecer os sinais dos anos ainda era tão espetacularmente bonita quanto forem moça mas Noel estava sacudindo a cabeça e sorrindo não quis dizer que sentia orgulho de mim sussurrou quis dizer que sentia orgulho de você ela riu baixinho divertida tocou-lhe o rosto e deu o braço a Max acho que não devia dizer essas coisas para sua mãe Noel isso mesmo valendo mais Max sorriu para ambos eu posso ficar com ciúmes ambos riram e Ariana segurou a mão de Max quando começa a trabalhar Noel uma ova que vou trabalhar agora tio Max está brincando vou tirar umas férias Ariana se virou para olhar para ele com surpresa e prazer vai mesmo aonde vai ele ainda não lhe disse nada mas era um homem agora não esperava que partilhasse com ela todos os seus planos sabiamente com a ajuda de Max aprender a se desligar do filho aos poucos logo que ele entrara para Harvard no outono de 1963 pensei em ir a Europa verdade olhou para ele espantada as viagens que fizeram juntos tinham ido a Califórnia ao Arizona Grand Canyon Nova Orleans Nova Inglaterra a todo lugar exceto a Europa porque nem ela nem Max jamais tinham sido capazes de voltar qual o objetivo de voltar para os lugares antigos ver as casas e locais frequentados pelas pessoas que tinham amado pessoas que estavam mortas mas não esquecidas Max e ela tinham concordado há muito tempo que jamais voltariam onde na Europa Noel perguntou empalidecendo por um instante ainda não decidi e olhando para a mãe meigamente mas provavelmente darei uma passada na Alemanha mamãe tenho que ir quero ir ela sentiu você compreende sorriu carinhosamente para o filho que era tão subitamente um homem sim querido compreendo no entanto ficou surpresa ao perceber que estava magoada quisera tanto dar-lhe tudo de americano criar um mundo onde não houvesse lugar para a Alemanha na vida dele onde o rapaz se contentasse com o que tinha ali e jamais quisesse voltar ao mundo antigo da mãe não fique com essa cara tão triste Ariana Max olhou ternamente para ela enquanto Noel ia buscar o almoço deles para ele não é voltar é simplesmente ir para ver uma coisa sobre a qual leu e ouviu falar não tem todo esse significado profundo que você está querendo dar confie em mim ela ergueu os olhos para o amigo e sorriu lentamente talvez você tenha razão é apenas uma curiosidade saudável acredite em mim além disso Ariana não é apenas o seu país é o do pai dele também e ambos sabiam que para Noel aquilo era sagrado para Noel Manfred sempre foi uma espécie de Deus Ariana lhe contara tudo sobre o pai como ele a salvar dos nazistas como fora bom para ela o quanto eles tinham gostado um do outro vir as fotos do pai fardado nada lhe foi escondido Max olhou para Ariana de novo enquanto ficavam ali sentados e deu uma palmadinha na mão dela ao sol quente de Cambridge fez um bom trabalho com ele Ariana você acha indagou espiando com um ar travesso por sob o chapéu acho sim e você não teve nenhuma participação não é mesmo bem um pouquinho Max Thomas você é um mentiroso de marca maior ele é tanto seu filho quanto o meu por um longo momento Max não deu resposta e depois beijou-a levemente no pescoço obrigado minha querida ambos ficaram espantados quando depararam com Noel parado ao seu lado carregando duas bandejas e ostentando um largo sorriso poxa vida todo mundo vai saber que vocês não são casados se ficarem aí se namorando os três riram e Ariana enrubeceu francamente Noel não me olhe desse jeito mamãe eu não estava aqui me comportando como um adolescente e em plena luz do dia enfatizou o fato novamente e os três riram juntos e depois o rapaz sorriu carinhosamente para ambos é bom ver os dois tão felizes mas não fomos sempre Ariana olhou surpresa para Max depois para o filho que fez que sim lentamente sim surpreendentemente sempre foram acho que isso é bem raro contudo sorriu de novo e desta vez Ariana beijou Max suavemente talvez seja os três então começaram a almoçar estava quase na hora de o paraninfo discursar quando subitamente Noel se levantou e acenou para uma pessoa amiga por um minuto a beca se enfunou enquanto ele fazia sinal e tentava insistir para a pessoa se aproximar e depois se sentou sorrindo amplamente com um ar de vitória que partilhou com a mãe e com Max ela já vem ela? implicou Max e desta feita foi Noel quem enrubeceu e dali a um minuto uma jovem se reuniu a eles Noel se levantou imediatamente ela era espantosamente alta e graciosa e tão morena quanto Noel era louro tinha enormes olhos verdes pele azeitonada e uma cabeleira longa e lisa muito preta e lustrosa tinha pernas longas e magras e Ariana notou que usava sandálias Max mamãe esta é Tamara era uma apresentação informal a moça sorriu deixando ver dentes perfeitos Tammy minha mãe e tio Max muito prazer a jovem apertou as mãos de ambos educadamente lançando uma grande mecha de cabelo negro por sobre o ombro e depois fitou os olhos de Noel por um instante pareceu haver uma espécie de segredo uma mensagem qualquer um diálogo e Max se pegou sorrindo para eles aquele tipo de olhar entre duas pessoas significava apenas uma coisa você também está na faculdade de direito Tamara Ariana olhou para a moça cortesmente tentando não se sentir impressionada com a presença desta moça na vida do filho mas ela não parecia ser impressionante sim simpática aberta estou sim senhora Trip é mas ainda é uma advogada bebê implicou Noel tocando uma madeixa de cabelo lustroso só uma dente de leite implicou e os olhos dela faiscaram embora simpaticamente ainda tenho mais dois anos pela frente explicou para Max e Ariana Noel está muito satisfeito comigo mesmo hoje enquanto falava era como se houvesse um acordo entre eles como se Noel fosse mais dela do que deles Ariana entendeu o recado e sorriu talvez estejamos todos um pouco impressionados com ele e Tamara mas a sua vez chegará vai continuar em Harvard acho que sim mas novamente os dois jovens trocaram o olhar Noel tratou o assunto com naturalidade e lançou um olhar discreto para Tamara vocês a verão em Nova York qualquer dia desses se fizer o seu dever de casa certo garotinha ora vejam só quem fala subitamente enquanto Ariana e Max observavam divertidos foram ambos esquecidos pelos jovens quem terminou seu último trabalho para você quem bateu todos os seus trabalhos a máquina nos últimos seis meses mas ambos estavam rindo e o rapaz levou rapidamente o dedo à boca isso é segredo puxa vida Tammy quer que peguem o meu diploma de volta não cabrei um sorriso para ele só quero que o deem para mim para eu poder também sair daqui mas naquele justo momento o Paraninfo estava pronto para proferir seu discurso Noel fez sinal para Tamara se calar e a moça apertou de novo a mão de Max e da mãe dele e desapareceu para se reunir aos seus amigos é uma moça muito bonita murmurou Max para Noel com um sorriso na verdade é uma beleza Noel concordou e um dia vai ser uma advogada danada de boa e um dia vai ser uma advogada danada de boa o rapaz vitou o horizonte com ar de admiração e olhando para o filho tão jovem tão alto e tão louro Ariana se recostou na cadeira e sorriu capítulo 46 naquela noite jantaram no Lock Obers mas os três estavam exaustos e o assunto Tamara não veio a baila Max e Noel conversavam sobre direito enquanto Ariana prestava atenção parcialmente observava as pessoas e pensava uma ou outra vez na moça por um motivo qualquer tinha a impressão de já tê-la visto mas ficou achando que era porque Noel tinha o retrato dela em algum canto do apartamento de Nova York de qualquer forma não parecia ter muita importância embora se mostrassem muito entusiasmados um com o outro seus caminhos agora iam tomar rumos muito diferentes não acha Ariana? Max olhou para ela com a sobrancelha levantada e depois abriu um sorriso flertando com os homens mais jovens querida ai ai ele me pegou com a boca na botija desculpe querido o que estava dizendo? perguntei se não achava que ele ia preferir a Baviera à Floresta Negra o rosto dela se anuviou ante a pergunta pode ser mas francamente Noel acho que você devia era ir à Itália por que? o filho encarou frontalmente por que não a Alemanha? está com medo de que mamãe? particularmente Max ficou satisfeito porque o rapaz teve a coragem de tocar no assunto não estou com medo de nada não seja bobo está sim ela hesitou por um longo momento olhou para Max e depois baixou os olhos os três tinham sido sempre tão francos mas agora de repente magoava dizer o que estava pensando estou com medo de que se você for lá possa encontrar algum pedaço de você que pertença àquele lugar de que vá sentir-se em casa e daí? acha que vou ficar lá? sorria meigamente para a mãe e tomou-lhe a mão com suavidade talvez Ariana soltou um leve suspiro não sei dizer ao certo do que estou com medo exceto que faz tanto tempo que parti e foi uma época tão negra para mim só no que consigo pensar é no que perdi nas pessoas que amei mas não acha que tenho o direito de saber mais sobre elas também? de ver o país onde viveram? de onde você viveu em criança? de ver a casa onde você morou com seu pai? onde meu pai morou com os pais deles? por que não posso ver tudo isso só para saber que está lá em algum lugar uma parte de mim como permaneceu uma parte de você? fez-se um longo silêncio à mesa e Max foi o primeiro a falar o rapaz o rapaz tem razão e depois e depois vou voltar para você e para o meu país enriquecido pelo que compreendo sobre você e sobre mim mesmo ariana soltou um débil suspiro e olhou para os dois vocês são ambos tão eloquentes que deviam ser advogados e os três riram baixinho terminaram o café e Max pediu a conta o avião de noel deixaria o aeroporto Kennedy dali a duas semanas e ele estava planejando ficar na Europa por seis semanas queria estar de volta a Nova York em meados de agosto para ter tempo de procurar seu próprio apartamento e começar a trabalhar no dia primeiro de setembro as semanas que antecedida foram uma loucura o rapaz tinha amigos que queria ver festas a que queria comparecer e quase que diariamente sentava-se com Max e repassava seus planos de viagem esta ainda incomodava a Ariana mas fizera as fases com ela e as correrias constantes de noel a divertiam ficou pensando ao vê-lo sair de carro com amigos certa noite que em vinte anos os rapazes não haviam mudado muito afinal de contas no que estava pensando ainda agora Max vira o brilho de nostalgia nos olhos dela em que nada muda respondeu sorrindo ternamente para seu amado não muda pois estava pensando que muda mas isso talvez seja porque sou quase vinte anos mais velho do que você ambos voltaram o pensamento para o apartamento deserto da mãe dela na casa de Gronewald onde ele a beijara pela primeira vez enquanto estava escondido dos nazistas os olhos dele perguntaram-lhe se se lembrava lentamente Ariana fez que sim lembro sim ele sorriu eu lhe disse então que a amava e a amava sabe Ariana beijou meigamente a face dele eu também o amava o quanto era capaz de amar naquela época e então sorriu para os simpáticos olhos castanhos você foi o primeiro homem que beijei e agora espero ser o último e nesse caso terei que viver pelo menos até os cem anos estou contando com isso Max sorriram um para o outro por um longo momento e depois deliberadamente Max segurou-lhe a mão apesar de esmeralda como sempre no dedo dela tenho uma coisa para lhe dizer Ariana ou melhor uma coisa que lhe quero pedir subitamente ela entendeu seria possível ainda importava depois de todos esses anos sim é muito importante para mim Ariana quer casar falou docemente com tamanha expressão de amor e súplica nos olhos por um momento ela não respondeu depois olhou para ele com a cabeça inclinada para o lado Max meu amor por que agora faz tanta diferença assim agora faz para mim agora Noel já se foi é um homem Ariana quando voltar da Europa vai se mudar para o seu próprio apartamento e quanto a nós mantemos as aparências como sempre para que meu porteiro e sua empregada por que não vende a casa ou eu vendo o apartamento e vamos nos casar é a nossa vez agora você devotou 25 anos a Noel agora vamos devotar os próximos 25 a nós mesmos não pode deixar de sorrir ante o argumento dele de certa forma sabia que Max tinha razão e gostava da ideia mas para isso temos que nos casar não quer ser respeitável na sua idade disse ele abrindo um sorriso mas Max tenho apenas 46 anos sorriu para ele então e Max soube que finalmente a ganhara e beijou de novo 28 anos depois da primeira vez contaram a Noel na manhã seguinte e ele ficou radiante beijou a mãe e desta vez também beijou Max agora vou me sentir melhor para viajar e especialmente de me mudar em setembro vai ficar com a casa mamãe? ainda não resolvemos estava um pouco tonta ainda com a decisão tomada então Noel abriu um sorriso enquanto a beijava novamente na face imagine só não é todo casal que se casa para comemorar as bodas de prata Noel ainda se sentia um pouco estranha casando-se na sua idade casar-se no que dizia respeito a Ariana era uma coisa que a gente fazia aos 22 ou aos 25 anos não duas décadas mais tarde com um filho que já era homem quando vai ser o casal ainda não decidimos respondeu Max por ela mas vamos aguardar até sua volta é o que espero como é vamos comemorar parecia que era só o que vinha fazendo há semanas desde que ele saíra de Harvard e ia viajar para a Europa no dia seguinte Max levou ambos para jantar no Kutbask naquela noite a refeição foi suntuosa e a ocasião maravilhosa comemoraram a ida de Noel para o passado e a deles para o futuro e como sempre Ariana derremou algumas lágrimas Paris era tudo que Noel imaginava visitou a Torre Eiffel o Louvre demorou-se nos cafés leu os ornais e escreveu um cartão para casa dirigindo-se ao querido casal de noivos e assinando seu filho naquela noite antes do jantar ligou para uma amiga de Tammy a quem prometera procurar Brigitte Godard filha do famoso Marchand e proprietário da galeria Gerard Godard Noel conhecera Brigitte apenas ligeiramente durante sua breve entrevistada em Harvard mas ela e Tammy tinham se tornado boas amigas era uma moça interessante com uma família estranha uma mãe que odiava um pai que ela alegava viver obcecado por seu passado e um irmão que ela insistia alegremente ser maluco estava sempre brincando era bonita e engraçada mas havia algo de trágico nela também como se estivesse faltando alguma coisa e quando Noel falara com ela sério sobre o assunto certa vez a moça dissera tem razão está faltando minha família Noel meu pai vive no seu mundo particular nenhum de nós tem importância para ele apenas o passado os outros as pessoas que perdeu numa outra vida nós os vivos não contamos não para ele então disser alguma coisa cínica e gozada mas ele jamais esquecer a expressão dos seus olhos era de tristeza perda e desolação que de muito ultrapassava sua pouca idade e agora Noel queria vê-la e ficou amargamente desapontado quando soube que não estava na cidade como consolo ele se proporcionou um grande jantar com drinks no Tour d'Argent e a refeição no Maxims tinha prometido a si mesmo que o faria antes de deixar Paris e agora não ia poder fazê-lo com Brigitte mas agora tinha tempo extra para o jantar extravagante e demorado e se divertiu tremendamente enquanto observava as elegantes francesas e seus homens garbosos notou como os estilos eram diferentes aqui como as pessoas pareciam mais cosmopolitas gostava do jeito das mulheres de como se moviam se vestiam se penteavam de certa maneira faziam no lembrar sua mãe havia uma qualidade de acabamento no jeito como se arrumavam que agradava a vista um toque extra algo sutil mais sensual como uma flor oculta num jardim não agredia os sentidos mas a gente pressentia instantaneamente que estava ali Noel gostava da sutileza dessas mulheres evocava nele algo que nunca soubera que existia na manhã seguinte saiu muito cedo para Orly pegou o voo para Berlim e pousou no aeroporto Tempelhof o coração batendo de entusiasmo e expectativa não era uma sensação de volta ao lar mas sim de descoberta de encontrar as respostas para segredos a muito não mencionados de encontrar pessoas que a muito tinham desaparecido onde tinham estado onde tinham vivido o que tinham sido e significado umas para as outras de alguma forma Noel sabia que todas as respostas estariam ali deixou suas coisas no hotel Kempinski onde tinha feito reserva e ao sair do Saguão olhou para Künferstendam de alto a baixo por longo tempo esta era a rua da qual Max lhe falara onde escritores artistas e intelectuais tinham se congregado durante décadas ao seu redor podia haver cafés e lojas e turbilhões de pessoas caminhando de braços dados havia uma sensação festiva a sua volta como se todos tivessem estado esperando como se estivesse na hora dele vir com um mapa e um carro de aluguel pôs-se a caminho devagar já tinha visto as ruínas da Maria Regina Kirsch onde sabia que os pais tinham se casado o que sobrava dela ainda estava lá apontando ocamente para o céu lembrou-se da descrição feita pela mãe de quando a haviam bombardeado e agora continuava ali uma lembrança destroçada de outra época a maior parte de Berlim não deixava ver as cicatrizes os danos tinham sido todos reparados mas aqui e ali havia cascas de prédios monumentos aquela época conturbada passou lentamente pela estação Alhauta que também estava em ruínas guiu-o até o Philharmonic Hall e depois seguiu a pé pelo Tiergarten até a coluna da Vitória que continuava como sempre fora e o palácio Bellevue logo além dela que era tão lindo quanto Max dissera e então para além do palácio Noel estacou subitamente lá estava ele brilhando ao sol o Hashtag que fora o quartel general dos nazistas localizado no que agora se chamava Strasse des 17 Thuris o prédio que seu pai morrera defendendo em derredor outros turistas também ofitavam num assombro silencioso para Noel este não era nenhum monumento aos nazistas não tinha nada a ver com a história ou a política ou um homenzinho com bigode que tiver um desejo insaciável de controlar o mundo tinha a ver com um homem que Noel sempre desconfiara fora muito parecido com ele o homem que amara sua mãe e a quem Noel jamais conhecera lembrava-se da descrição que a mãe fizera daquela manhã as explosões os soldados os refugiados e a destruição causada pelas bombas e então ela vira o pai dele morto enquanto Noel ficava parado ali uma trilha silenciosa de lágrimas escorria por seu rosto chorava por si mesmo e por Ariana sentindo a dor dela enquanto olhava para o rosto sem vida do pai que jazia numa pilha de cadáveres na rua esburacada como em nome de Deus ela a aguentara Noel afastou-se lentamente do Reichstag e foi então que vislumbrou o muro pela primeira vez sólido intransigente determinado ele seguia seu caminho atravessando Berlim passando ao lado do Reichstag e bem pelo meio do portão Brandenburg transformando o outrora florescente Unter den Linden num beco sem saída olhou para ele com silêncio interessado curioso quanto ao que existia do outro lado essa era uma coisa que nem Max nem a mãe dele tinham experimentado o muro que deixara Berlim dividida mais tarde durante sua estátua iria para o outro lado para ver a Marrenskirch a prefeitura e o Dom sabia que lá também existiam muitas ruínas intocadas mas primeiro havia outros lugares que queria visitar lugares que tinha vindo para ver com o mapa no banco do Volkswagen que a Lugarra saiu do centro da cidade rodeou o estádio olímpico e foi para Charlottenburg onde parou por um momento junto ao lago e olhou para o castelo e embora não tivesse meios de saber disso ali era exatamente o local onde a 35 anos sua avó Cassandra von Gotthard ficara ao lado do homem que amava Delftem de Charlottenburg seguiu para Spandau fitando fascinado a idadella e saltando para examinar as famosas portas ali os capacetes de inúmeras guerras estavam entalhados detalhadamente desde a idade média até o último painel em que estava inscrito 1939 a prisão abrigava apenas um prisioneiro Rudolf Hess cuja manutenção custava ao governo mais de 400 mil dólares por ano e de Spandau o rapaz seguiu para Grunewald rodeando o lago olhando atentamente para todas as casas procurando pelo endereço que obtivera com Max tivera vontade de pedir a mãe mas quando chegou a hora perdeu a coragem Max lhe dissera como chegar lá e lhe descrevera como a casa era linda e mais uma vez lhe contara como o avô de Noel salvar a vida de Max quando ele estava fugindo do país como tirar as duas telas valiosíssimas da parede as enrolara e as entregara ao amigo a princípio Noel pensou que tinha passado por ela mas então subitamente enxergou os portões não tinha mudado segundo a descrição de Max e quando Noel saltou do carro e foi espiar lá para dentro um jardineiro acenou para ele o alemão de Noel era muito enferrujado sabia apenas o que aprender em Harvard durante três semestres há alguns anos mas deu um jeito de explicar ao velho que cuidava do jardim que há muito tempo esta fora a casa do avô dele o velho olhou para ele interessado o velho 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 deu de ombros sorrindo nunca ouvir aquele nome uma velha apareceu advertindo ao jardineiro para se apressar e madame voltaria de sua viagem na noite seguinte sorrindo o velho explicou para a mulher porque Noel estava ali e olhando para ele com desconfiança ela voltou a fitar o marido a princípio a mulher hesitou mas após um momento acenou o relutante a cabeça e fez um gesto para Noel este olhou indagadoramente para o velho sem estar certo de ter compreendido mas o jardineiro estava sorrindo enquanto pegava Noel pelo braço ela vai deixar você dar uma olhada na casa? sim o velho sorriu docemente compreendia era bom que este jovem americano se importasse tanto com o país do avô que quisesse vir até ali tantos deles tinham se esquecido das suas origens tantos deles não sabiam coisa alguma do que se tinha passado antes da guerra mas este parecia diferente o que agradava ao velho de algumas maneiras a casa parecia bem diferente do que ele esperava e de outras parecia-se precisamente com as lembranças de Ariana de quando era criança lembranças que partilhara constantemente com ele ao longo dos anos o terceiro andar onde vivera com a ama e o irmão ainda era como o descrevera o aposento grande que fora o quarto de brinquedos os dois quartos de dormir o grande banheiro que as crianças dividiam ele fora transformado em outro quarto de hóspedes mas Noel podia ver exatamente onde a mãe tinha vivido no andar logo abaixo muita coisa parecia ter mudado havia muitos quartos pequenos sala de estar bibliotecas um quarto de costura e um quartinho cheio de brinquedos era óbvio que a casa fora reformada e havia poucos sinais do passado o andar térreo ainda continuava impressionante e um tanto formal mas Noel podia facilmente imaginar o avô sentado à cabeceira da grande mesa de jantar no salão pensou fugazmente num general nazista divertindo-se ali com suas garotas porém apagou rapidamente a imagem da cabeça agradeceu efusivamente ao casal idoso ao sair e tirou uma foto da casa do local onde tinha deixado o carro talvez pudesse conseguir que Tammy fizesse um desenho a partir da foto e ele o daria para a mãe em qualquer dia desses a ideia deixou-o satisfeito dirigiu-se ao cemitério de Kronewald onde levou muito tempo para localizar os túmulos da família mas lá estavam eles as tias e tios os bisavós todos com nomes e histórias que não conhecia o único nome conhecido era o de sua avó Cassandra von Gotthard ficou emocionado ao ver que só tinha 30 anos ao morrer e se perguntou ligeiramente como teria morrido havia coisas que a Ariana ainda não lhe contara coisas de que não precisava saber como a verdade sobre o suicídio da mãe dela que era uma coisa que sempre perturbar a Ariana muitíssimo e o fato de que fora casada por um breve período com Paul Liebman achava que Noel também não precisava saber disso quando chegou a idade de entender as coisas ela e Max tinham chegado à conclusão de que aquilo era um capítulo encerrado na vida de Ariana e do qual o filho não precisava tomar conhecimento Noel percorreu lentamente o cemitério olhando para os montículos verdes e serenos e finalmente entrou no carro e se dirigiu para a Van Cee mas desta feita não se deu bem a casa cujo endereço ele ainda se lembrava vagamente das histórias da mãe não estava mais lá em vez disso havia fileiras de prédios modernos a casa onde morara com o Manfred não existia mais Noel ficou em Berlim por mais três dias voltando a Grunewald e Van Cee mais uma vez mas passando a maior parte do tempo do outro lado do muro a parte oriental de Berlim fascinava Noel como as pessoas eram diferentes como seus rostos eram desolados como eram áridas suas lojas foi sua primeira e única visão do comunismo e era bem mais real para ele do que os fantasmas desbotados dos nazistas que alguns tentavam manter vivos depois de Berlim foi para Dresden a fim de ver os poucos locais de que ouvira falar achava-se especialmente interessado no castelo pelo qual a mãe recebeu indenização sabia apenas que era usado agora como um pequeno museu de interior onde eram realizadas visitas ocasionais no dia em que chegou lá estava praticamente deserto com a presença apenas de um guarda adormecido era escuro e um pouco lúgubre o mobiliário escasso pois a maior parte fora retirada segundo dizia uma placa durante a guerra mas aqui novamente como já ocorreu em Grinewald Noel podia entender a mão ou melhor estender a mão e tocar nas mesmas paredes que o pai tocar em criança era uma sensação estranha e emocionante a de olhar pelas mesmas janelas parar no vão das mesmas portas tocar as mesmas maçanetas respirar o mesmo ar ali poderia ter sido a casa da sua infância se não tivesse morado na rua 77 Leste em Nova York enquanto se retirava do castelo o guarda sorriu para Noel da cadeira de onde tomava conta do museu sem pensar Noel sorriu para ele e murmurou adeus mas ao invés de se sentir deprimido com as visitas ele se sentia finalmente livre de uma maneira estranha e maravilhosa livre das perguntas dos lugares vazios que eles tinham visto e ele não agora ele também os tinha visto a todos vira-os como eram agora como parte do presente como parte de sua época não da deles não como tinham sido agora eram parte da vida dele e sentia que os compreendia e agora se achava mais livre do que nunca para ser ele mesmo tiveram tempo de que precisara para colocar o passado em perspectiva para compreender a mãe ainda mais o quanto suportar era forte jurou que faria todo possível para fazer com que se orgulhasse dele pelo resto da vida saltou do avião no aeroporto Kennedy com ar relaxado feliz e abraçou a mãe com força por um longo minuto não importa o que tivesse visto ou quanto parte daquilo significara para ele não havia dúvida alguma na sua cabeça que esta aqui era a sua casa capítulo 47 como é vocês dois quando é o casório após sua volta a Noel encontrar a seu apartamento na altura da rua 50 leste dando para o Easter River e muito bem localizado nas proximidades de uma variedade de barezinhos simpáticos ainda gostava de sair para tomar uns drinks com os amigos do tempo da faculdade e sua época de aproveitar a vida ainda não tinha acabado apesar do primeiro emprego mas ainda não tinha 26 anos e Max e Ariana sabiam que tinha tempo até se acomodar já marcaram a data? era o primeiro jantar que partilhavam desde que Noel se mudara e o roupão de banho de Max estava aparecendo cada vez mais regularmente atrás da porta do quarto de Ariana bem ela sorriu para Max e depois para Noel estávamos pensando no Natal que tal lhe parece? maravilhoso podemos fazer o casamento antes do meu aniversário e então deu um sorriso tímido vai ser uma festa grande? não claro que não Ariana sacudiu a cabeça rindo não na nossa idade apenas alguns amigos mas enquanto falava tinha um olhar distante pela terceira vez na vida estava se casando e as lembranças da sua família perdida perpassaram por seu coração e sua mente Noel olhou para ela e pareceu pressentir-lhe os pensamentos desde a viagem do filho a Europa tinham estado mais unidos do que nunca era como se ele soubesse raramente falavam no assunto mas existia um novo elo será que posso trazer uma amiga ao casamento mamãe? não tem problema? claro que pode querido disse Ariana com um sorriso alguém que conhecemos? é vocês conheceram no verão na minha formatura lembram-se de Tammy? tentou tão desesperadamente parecer natural mas ao invés disso parecia tão nervoso que Max não pôde reprimir uma risada a fascinante rapunzel dos cabelos longos e negros se não me engano Tamara não é? é olhou agradecido para Max também me lembro dela disse Ariana rindo a jovem estudante de direito estava acabando o primeiro ano isso mesmo bem ela tem ver os pais pelo Natal e eu pensei que bem ela ia gostar da festa claro Noel claro Max livrou do embaraço rapidamente mudando de assunto mas a expressão do rosto de Noel não escapara a percepção de Ariana naquela noite virou-se para Max antes de se deitarem não acha que ele está levando a coisa a sério não é? parecia preocupada e Max sorriu suavemente e sentou-se na cama pode estar mas duvido acho que não está pronto para se acomodar é o que espero não tem nem 26 anos Max Thomas sorriu para a mulher com quem estava prestes a se casar e com quantos anos você estava quando o teve? ele era diferente Max eu podia estar apenas com 20 anos mas estávamos em época de guerra e acha mesmo que teria ficado solteira até os 26 anos se não tivesse havido uma guerra? ao contrário acho que teria se casado prontamente ah Max aquele era outro mundo outra vida durante longo tempo ficaram calados e depois ela foi se deitar ao lado dele que a tomou nos braços precisava dele agora para rechaçar as lembranças e a dor e ele sabia disso diga-me uma coisa Arianna depois de todos esses anos você vai adotar o meu nome? olhou para ele atônita claro que sim por que não iria fazê-lo? não sei deu de ombros as mulheres são tão independentes hoje em dia pensei que talvez quisesse continuar sendo Arianna Tripp prefiro ser sua mulher Max a ser a senhora Thomas e depois sorriu lentamente já está mais do que na hora o que gosta em você Arianna falou ele ternamente enquanto acariciava o corpo dela sob os lençóis é que toma decisões muito rápidas esta levou apenas 25 anos então ela riu baixinho a risada cristalina não tinha mudado desde que era moça nem a paixão com que recebia espantada como sempre pela arremetida de desejo dele enquanto Max a tomava abraçava e enchia com seu amor capítulo 48 e você Maximilian aceita esta mulher para ser a cerimônia foi breve e linda e Noel os observava com lágrimas nos olhos agradecido porque com toda sua altura poucas pessoas podiam notar que os seus cílios estavam úmidos pode beijar a noiva beijaram-se por um longo minuto obviamente aproveitando mais do que deviam os amigos que tinham convidado deram risadinhas e Noel deu uma batidinha no ombro de Max e sorriu é acabem com isso a lua de mel é na Itália aqui é só a recepção Max se virou para ele com um amplo e divertido sorriso e Arianna abriu um sorriso e alisou o cabelo tinham decidido realizar o casamento e a recepção no Carlyle era perto de casa e tinha uma bela sala disponível que era justo do tamanho certo afinal de contas tinham convidado quase 40 pessoas para a cerimônia e o almoço formal e um quarteto já tocava para os que queriam dançar posso mamãe? acho que a primeira dança deve ser da noiva com o pai mas quem sabe você aceita esta variação moderna sobre o tema encantada ele se curvou o braço e se dirigiram lentamente para a pista para uma graciosa valsa ele dançava tão impecavelmente quanto o pai e Arianna ficou imaginando se seria uma questão de genes o rapaz tinha uma graça fluida de movimento que era irresistível para praticamente toda mulher que o visse dançar na pista enquanto olhava satisfeita para além dele para o seu maridinho Arianna viu Tammy parada discretamente num canto o cabelo preto preso num coque bem feito usando pequenos brincos de brilhantes e um vestido de lã preto muito bonito aqueles dois não são uma graça? Noel sorria para a mãe parado ao lado de Tammy esta se sentia levemente constrangida no meio daqueles estranhos mas estava sempre feliz ao lado de Noel era estranho vê-lo ali contudo estava tão acostumada a vê-lo de blue jeans e suéteres de gola roulet jogando uma pelada com os amigos no pátio de Harvard ele já tinha ido vê-la duas vezes este inverno e ela acabara de contar-lhe o que estava pretendendo fazer o que você acha Noel? do que? indagou sorrindo distraído para a mãe a distância sabe do que? da sua transferência para a Colúmbia? acho que está maluca tem uma chance de ter um diploma da faculdade de direito de Harvard guria é um papel importante demais para trocar por um diploma de merda é só o que significa para você? ela estreitou os olhos e parecia zangada e magoada a um só tempo mas ele se apressou a segurar-lhe a mão e beijá-la suavemente não e você sabe mas o que estou tentando deixar bem claro é que porque é tão tesuda sorriu ternamente para ela não está disposta a ficar esperando em Harvard durante os próximos dois anos enquanto eu vou e volto quantas vezes puder mas isso é uma bobagem é dureza para você e para mim você vai ter que escrever mais memoriais fazer mais pesquisas agora que está trabalhando quanto tempo acha que vai poder depender indo até Cambridge e com a faculdade ficando difícil como está este ano também não posso viajar se eu estiver aqui então ambos podemos fazer o que estamos fazendo e ficar juntos os olhos imensos ofitavam súplices e Noel teve que se controlar para não implorar a ela que fizesse o que acabava de dizer Tammy não quero influenciar a sua decisão é importante demais você está falando numa mudança fundamental que poderá afetar toda a sua carreira ora não seja tão esnobe pelo amor de Deus estou falando na Colúmbia não numa universidadezinha qualquer como sabe que aceitarão sua transferência estava tentando desesperadamente cumprir seu dever mas desejava com igual desespero que ela fizesse a troca de universidades já me informei e disseram que eu podia começar no próximo semestre olhou para ela significativamente sem fazer comentários e então? perguntou olhando para ele cheia de expectativa Noel inspirou longa e lentamente acho que tenho que tentar desencorajá-la e bancar o nobre é isso que quer fazer? perscrutou o rosto dele e os olhos de Noel encontraram-se frontalmente com os dela não quero viver com você aqui e agora mas isso é tremendamente egoísta você precisa ser aproximou-se mais dela e seus corpos se tocaram ligeiramente enquanto ficavam ali lado a lado eu a amo e quero que fique comigo então deixe-me fazer o que quero sorriu para ele que retribuiu o sorriso no momento em que Max e Ariana se aproximavam deles observando-os com sorrisos de apreciação eram tão jovens e bem apessoados tão felizes e livres que dava vontade de ficar perto deles e ser parte daquilo que tinham à sua frente era como olhar para uma estrada comprida e desimpedida lembra-se de temer mamãe lembro retrocou Ariana olhando com simpatia para a moça gostava dela gostava de sua aparência e do seu jeito só não tinha certeza se gostava muito do ar meigo e intenso nos olhos do filho talvez eu deva renovar as apresentações afinal de contas minha mãe está de nome novo desta feita foi Ariana que enroubeceu ligeiramente enquanto Max sorria com orgulho a seu lado minha mãe Sr. Maximilian Thomas meu padrasto Max Thomas e minha amiga Tamara Liebman Liebman Ariana ficou surpresa mas conseguiu controlar rapidamente suas emoções é parente de Ruth e Samuel Liebman? não teve coragem de mencionar o nome de Paul Tammy fez que sim lentamente intrigada pelo que seus olhos viam e não compreendiam no rosto da outra mulher eram meus avós mas morreram há muito tempo nem os conheci Ariana ficou sem voz por um minuto então você é filha de Paul e Marjor Liebman e minha tia Julia mora em Londres talvez a senhora também a tenha conhecido sim Ariana estava quase sufocada e ficou subitamente pálida Tammy não podia saber o que havia por trás do choque de Ariana apenas sentia a angústia da rejeição quando alguns minutos mais tarde ela e Noel giravam pelo salão e as lágrimas rolavam lentamente pelo rosto da jovem Tammy está chorando Noel olhou para ela com ternura e a moça sacudiu a cabeça mas suas negativas eram inúteis venha vamos sair daqui por um minuto levou até o saguão do hotel no andar de baixo e começaram a andar lentamente por ali o que foi meu bem sua mãe me odeia soltou um pequeno soluço enquanto falava e tinha tanta vontade de que tudo desse certo sabia o quanto Noel era ligado à mãe e era essencial que se desse bem com ela desde o começo sabia disso mas agora tudo já estava acabado vi o rosto dela quando ouviu o meu nome quase caiu dura porque eu sou judia você ainda não tinha contado a ela? puxa vida não achei que tinha que contar estamos na década de 70 ser judeu não tem nada a ver talvez não para você mas para ela tem assim como você ser alemão foi um choque para meus pais mas eu pelo menos os avisei como você podia não entender isso sobre sua mãe? ela é antissemita droga e você nem sabia não, não é só falta você chamar minha mãe de nazista não era provável mas foi exatamente disso que o pai dela o chamara Noel, você não entende nada ficou ali no saguão tremendo vendo as pessoas descerem as ruas apressadas entendo, entendo perfeitamente que você está mergulhando de cabeça naquela baboseira toda deles a briga não é nossa a guerra não foi nossa somos gente pretos, brancos, mulatos amarelos, judeus irlandeses, árabes somos americanos esta é que é toda a beleza deste país toda essa outra história não importa mais importa para eles parecia desolada pensando mais uma vez na mãe dele mas Noel tomou com firmeza nos braços mas não importa para mim você me acredita? ela fez que sim e vou conversar hoje à noite com minha mãe antes dela sair para o aeroporto para ver se você tem razão sei que tenho razão Noel não esteja tão certa mas ela se recusou a voltar para a festa subiram rapidamente para que ela pegasse o casaco e depois de despedir-se polidamente da mãe dele Teme voltou a descer para o saguão e Noel a colocou num táxi sua amiga estava muito bonita Noel falou Ariana formalmente enquanto se sentava na sala de visitas da casa dela após a recepção no hotel ainda faltava três horas para ela e Max saírem para o aeroporto iam retornar à Europa para sua lua de mel mas apenas para Genebra e Roma parece uma ótima moça mas fez-se um estranho silêncio no aposento depois que ela falou já tinha discutido o assunto com Max quando tiveram alguns momentos a sós Noel ficou olhando para ela parado junto à lareira com uma expressão nos olhos que dizia que não estava entendendo o seu tom de voz ela acha que você não gosta dela mamãe não houve resposta porque é judia é verdade era uma acusação serena e a Diana abaixou os olhos lentamente sinto muito que ela pense assim Noel e depois ergueu os olhos para o filho de novo mas não não é por isso então ela tem um pouco de razão você não gosta dela parecia zangado e magoado com o que estava escutando e a Diana quase morreu de ter que continuar não disse isso ela parece ser uma ótima pessoa mas Noel olhou francamente para ele você tem que parar de se encontrar com ela o que? o rapaz se afastou da lareira e começou a andar pela sala não, não estou bem, exatamente o que está se passando aqui? estou com 26 anos e você está me dizendo com quem posso ou não posso encontrar-me? estou lhe dizendo para o seu próprio bem a emoção das horas anteriores havia se desvanecido e de repente a Diana pareceu cansada e velha Max tocou-lhe a mão suavemente mas até mesmo o marido não podia confortá-la por ter que magoar o filho agora não é da sua conta ouviu? ela se crispou ligeiramente lamento ouvi-lo dizer isso mas a verdade é que quando o pai dela souber tudo a seu respeito você vai sair magoado Noel é melhor que saiba disso agora por quê? era um gemido de agonia e que diabo você sabe sobre o pai dela afinal de contas? fez-se um longo silêncio na sala que Max ia interromper para salvar a Ariana mas Esther ergueu a mão suavemente fui casada com ele Noel logo que cheguei aos Estados Unidos desta vez foi o filho que ficou com o ar chocado sentou-se pesadamente numa cadeira não estou entendendo eu sei falava com voz meiga e sinto muito simplesmente achei que você nunca ia precisar saber mas você não foi realmente casada com meu pai? fui mas quando cheguei aqui viúva e assustada fiquei terrivelmente doente tinha vindo num navio patrocinado pela organização de consolo das mulheres de Nova York acho que nem existe mais agora porém era muito importante na época uma mulher maravilhosa ficou minha amiga pensou nela por um momento lamentando ter sabido por Tammy que Ruth tinha morrido Ruth Liebman era a avó de Tammy e eles resolveram acolher-me em sua casa foram maravilhosos comigo cuidaram de mim até ficar boa deram-me tudo amaram-me mas também acreditavam que eu fosse judia e fui tola o bastante para não desmentir parou durante algum tempo e depois olhou direto para o filho eles tinham um filho voltaram do pacífico porque estava ferido e ficou enrabixado por mim eu estava então com 20 anos e ele com apenas 22 e comparado com seu pai parecia bem um garotinho mas era bonzinho e acabava de ser abandonado pela noiva que se casara com outro e Ariana engoliu em seco descobri que estava grávida de você Noel deixá-los e ter você mas alguma coisa não sei o que aconteceu Paul vivia me pedindo para casar com ele parecia tudo tão simples eu não tinha nada para lhe dar Noel e se me casasse com Paul Liebman poderia fazer tudo por você enxugou com tristeza uma lágrima da face pensei que ele lhe daria tudo que eu não podia e que eu lhe seria eternamente grata enxugou as lágrimas com uma das mãos porém duas semanas antes de você nascer Paul chegou em casa certa tarde me pegou olhando para as fotos de seu pai e tudo veio à tona não podia mais mentir para ele disse a verdade e aí soube que o bebê era de Manfred e não dele sua voz parecia muito distante e tinha um olhar perdido no espaço saiu de casa naquele dia e nunca mais o vi comunicou-se comigo somente através de advogados a voz ficou ainda mais suave nunca mais vi nenhum deles para eles eu era uma nazista Noel saiu da cadeira e foi para junto da mãe ajoelhou-se a seu lado e alisou-lhe meigamente o cabelo eles não podem fazer nada mamãe não a mim e não a Tammy a época agora é diferente isso não tem importância erguei o queixo dela com uma das mãos como e guisse importa para mim mamãe concordo inteiramente com você Noel Max se levantou e falou pela primeira vez em meia hora e agora se me desculpa o egoísmo gostaria de ficar sozinho com sua mãe até a hora de partirmos claro Max Noel beijou a ambos e depois ficou parado à porta por um longo minuto não está zangado porque não lhe contei Noel ela optava com um pesar parada à porta junto dele mas o rapaz sacudiu lentamente a cabeça zangado não mamãe apenas surpreso ele vai ficar bem tranquilizou Max levando-a de novo para dentro da sala você não deve explicações a ninguém querida nem mesmo a ele tendo falado beijou a comiguice e ela o acompanhou de volta à sala Noel pegou um táxi e chegou a seu apartamento dali a minutos apanhou o telefone e ligou quando ela atendeu parecia apática teme preciso vê-la quando agora ela chegou em 20 minutos tenho algumas surpresas para você guria tais como Noel não sabia por onde começar então resolveu entrar de cabeça tal como seu pai quase foi meu pai o que ela afitou confusa e lentamente ele começou a explicar levaram quase meia hora para entender tudo e depois ficaram sentados olhando um para o outro acho que ninguém da família sabe que ele já foi casado antes bem, é óbvio que os pais dele sabiam e as irmãs será que sua mãe sabe? provavelmente ficou pensando por um momento ele é tão escrupuloso sobre a honestidade e a importância de revelar tudo provavelmente lhe contou quando se conheceram não é nenhum desdouro para ele na verdade foi minha mãe que tentou tapeá-lo mas Noel falou com bondade só tinha ternura e compaixão pelo que ela tentara fazer ficava imaginando a jovem refugiada grávida de 20 anos e se comovia muito a tragédia é que pertencer a outra geração mais uma vez se tornar apenas um pedaço de história com o passar do tempo não fazia diferença para eles agora tinha importância apenas para aqueles que haviam participado do drama há muito tempo vai contar a seu pai sobre a gente teme? não sei talvez acho que devia contar-lhe agora não vamos esperar para revelar os segredos mais tarde quero botar todas as nossas cartas na mesa de uma vez nossos pais já tiveram surpresas de sobra na vida deles isso quer dizer que você quer viver comigo Noel? seus olhos verdes e profundos estavam cheios de esperança sim quero disse ele capítulo 49 quando o semestre de inverno terminara teme já tinha tomado sua decisão há muito que já organizar a sua papelada para transferência para a faculdade de direito de colúmbia e só o que faltava era arrumar as malas e deixar o pequeno apartamento que alugar em cambridge com quatro outras moças Noel aparecera bem cedinho no sábado de manhã e juntos fizeram a curta viagem até nova york no apartamento dele abriram espaço para ela em todos os armários e havia flores e bolas de gás e uma garrafa de champanhe esperando na geladeira isso fora três meses e não tinha havido problemas entre eles exceto um nem os pais dela nem a Ariana estavam a par do arranjo deles contrário a seus princípios habituais de honestidade total com a mãe Noel não lhe tinha contado que estava vivendo com Tammy e esta simplesmente instalara seu próprio telefone no apartamento e quando o aparelho tocava Noel não atendia devia ser o pai dela ligando para ver se a moça estava em casa no final de maio o jogo terminou abruptamente certo dia em que a Ariana veio entregar uma correspondência do filho que tinha sido endereçada por engano para a casa dela já ia deixar a carta com o porteiro quando Tammy saiu voando do prédio carregando a roupa suja para a lavanderia e seus livros de direito a caminho da faculdade alô alô desapontada e traída. Estou certa de que ele tem sido muito prestativo. Tem, sim, muito. E como tem passado a senhora? Muito bem, obrigada. E então, com uma despedida polida, Ariana se mandou para o telefone mais próximo para ligar para o filho. No final das contas, Noel ficou até contente por ter acontecido. Estava mais do que na hora de saberem. E se Tamara não pretendia contar ao pai, Noel tinha resolvido que contaria. Com mão firme, discou para informações e depois ligou para o escritório de Paul Liebman, marcando a hora para as duas e quarenta e cinco. O prédio onde o táxi parou era o mesmo em que Sam Liebman tinha estabelecido sua firma há quase cinquenta anos. E o escritório onde Paul Liebman dirigiu os investimentos da firma era o mesmo em que Sam se sentara por tanto tempo. Era a mesma sala onde Ruth visitara o marido e lhe suplicara para aceitar a lourinha alemã na sua casa. Foi nessa sala que o filho da moça alemã entrou com passadas largas e confiantes. Apertou a mão do pai de Tamara e sentou-se calmamente. Nós já nos conhecemos, Sr. Tripp? Examinara Noel atentamente e notara algo familiar no moço. Seu cartão comercial dizia que era ligado a uma firma de advocacia muito respeitável e Paul Liebman se perguntava se o rapaz estava ali para tratar de interesses da firma ou dele próprio. Já nos vimos uma vez, Sr. Liebman, no ano passado. Ah, desculpe. O homem mais velho sorriu com simpatia. Infelizmente, minha memória não anda no auge hoje em dia. Noel sorriu gentilmente. Conta, Mara. Eu me formei na faculdade de direito de Harvard no ano passado. Ah, sei. E então ele se lembrou subitamente e o sorriso começou lentamente a sumir. Presumo, contudo, Sr. Tripp que não veio aqui para discutir minha filha. Em que lhe posso ser útil hoje? Tinha marcado hora com o rapaz apenas graças à importância da firma de advocacia que lhe pertencia. Infelizmente, o Sr. não está presumindo corretamente. Estou aqui para falar de Tamara e de mim e tenho umas coisas difíceis para lhe dizer mas quero ser franco desde o início. Tamara está metida em alguma encrenca? O homem palideceu. Agora estava se lembrando de quem era o rapaz. Estava se lembrando perfeitamente e já o odiava. Mas Noel tranquilizou rapidamente. Não, Sr. não está metida em nenhuma encrenca. Na verdade, está metida em uma coisa muito boa. Sorriu e tentou parecer menos nervoso do que estava. Há já algum tempo que estamos apaixonados um pelo outro, Sr. Liebman? Acho difícil de acreditar, Sr. Tripp. Há meses que Tamara não fala no Sr. Acho que não fala porque tem medo de sua reação. Mas antes de prosseguir existe uma coisa que preciso lhe dizer porque se não o fizer mais cedo ou mais tarde ela virá à tona e é melhor que venha logo de uma vez. Desviou o olhar do homem mais velho e se perguntou se tinha ficado maluco vindo ali. Isso era uma loucura e era também a coisa mais difícil que tinha feito na vida. Há 27 anos, se não me engano sua mãe esteve envolvida com uma organização de refugiados aqui em Nova York. O rosto de Paul Liebman ficou tenso e Noel se forçou a prosseguir. Ela fez amizade com uma jovem uma alemã refugiada de Berlim com a qual, seja por que motivo for o Sr. se casou logo depois apenas para descobrir que ela estava grávida do marido que morrera na queda de Berlim. O Sr. a abandonou, divorciou-se dela e... fez uma pausa de apenas um instante. Eu sou o filho dela. Houve um minuto eletrizante de silêncio e depois Paul Liebman se pôs de pé. Saia do meu escritório! exclamou apontando selvagemmente para a porta, mas Noel não se mexeu. Não antes de dizer que amo sua filha, Sr. e que ela me ama. E que... esticou-se todo e apequenava até mesmo Paul Liebman. As minhas intenções para com ela são inteiramente honradas. Você tem a coragem de me dizer que quer casar-se com minha filha? Tenho, sim, Sr. Nunca! Está me entendendo? Nunca! Sua mãe está promovendo esse arranjo? De maneira alguma, Sr. Por um instante, os olhos de Noel também fazcaram, mas então o fogo deixou o olhar de Paul. A despeito do que se passar entre eles, Liebman não falaria mal de Ariana agora. Deixou de lado o assunto Ariana. Proíbo-o de ver Tamar novamente. Havia fúria no seu rosto, baseada numa dor muito antiga que jamais conseguia esquecer completamente. Mas Noel falou calmamente. Estou lhe dizendo, cara a cara, que nem ela nem eu obedeceremos. Sua única opção é aceitar o que é. E então, sem esperar para ouvir o restante da raiva de Liebman, Noel caminhou direto para a porta e saiu. Escutou umas batidas fortes na mesa às suas costas, mas a essa altura a porta da sala já estava fechada. À medida que Tamar conhecia melhor a mãe de Noel, aprendia a amá-la quase tanto quanto a sua própria. E foi no Natal, quando Noel resolveu anunciar o noivado deles, que Ariana deu a Temer o presente que a emocionou tão profundamente. Noel já sabia o que ia acontecer, e por um instante, mãe e filho trocaram um sorriso secreto, enquanto Temer desembrulhava lentamente o pacote colorido, e então subitamente o anel lhe caiu na mão. Era o anel de cinete de diamante que pertencer a Cassandra há tantos anos. — Ah, meu Deus! — Ah, não! Olhou em derredor, espantada, primeiro para Noel, depois para Ariana, finalmente para Max, que exibia um largo sorriso. E então, agarrando-se cegamente a Noel, ela começou a chorar. — É o seu anel de noivado, minha querida. Mamãe mandou ajustá-lo para você. — Venha, vamos experimentar. Mas enquanto o enfiava no dedo, ela só fazia chorar mais. Conhecia também a história daquele anel agora. E, de repente, o anel que foi usado por quatro gerações antes dela lhe pertencia. Ajustou-se perfeitamente ao terceiro dedo de sua mão à esquerda, e ela ficou lindamente desenhado e habilmente executado, os diamantes faiscando-a enquanto ela os fitava. — Oh, Ariana! Obrigada! Mas o fato de abraçar com força a mãe de Noel só fez com que chorasse mais ainda. — Está tudo bem, querida. Está tudo bem. Ele é seu agora. Que lhe traga muita alegria. Ariana olhou meigamente para a moça. Ela a conquistara completamente. E agora tinha decidido resolver o assunto pessoalmente. Três dias após o Natal, com mãos trêmulas, procurou o número na lista telefônica e discou o aparelho. Identificou-se apenas como a senhora Thomas. Marcou o hora e no dia seguinte tomou um táxi para o centro da cidade. Não disse nada para Max ou Noel. Achava que eles não precisavam saber. Mas estava na hora, embora tantos anos mais tarde, de enfrentá-lo e também na hora de Paul a enfrentar. A secretária anunciou seu nome e Ariana, usando um vestido preto e um casaco escuro de visão, entrou serenamente na sala. Na mão usava apenas a grande esmeralda agora. O cinete de diamante era de Tamara. — Senhora Thomas? Mas enquanto Paul Liebman se levantava para cumprimentá-la, seus olhos se arregalaram de choque. Até mesmo na sua surpresa passou-lhe pela cabeça como ela mudara pouco, mesmo em quase trinta anos. — Alô, Paul. Ficou ali corajosamente, esperando que lhe a convidasse para sentar. — Achei que devia vir vê-lo. — Sobre nossos filhos. — Posso sentar-me? Ele fez um gesto indicando-lhe uma cadeira e ainda olhando fixo para ela, sentou-se também. — Creio que meu filho já veio vê-lo. — A visita não serviu para nada. O rosto dele endureceu ainda mais. — E a sua também será inútil. — Talvez. Mas o que interessa, na minha opinião, não é como nos sentimos, mas como nossos filhos se sentem. A princípio tive a mesma reação que você. Opus-me violentamente a que ficassem juntos. Mas a verdade é que, quer a gente goste, quer não, é isso que eles querem. — E posso perguntar-lhe por que você teria alguma objeção? — Porque imagino que se sinta amargo a meu respeito e igualmente amargo com respeito ao Noel. Ele depois fez uma pausa e sua voz era mais suave quando continuou. — O que fiz foi terrível. Terrivelmente errado. Mais tarde eu compreendi, porém, no desespero do momento, querendo as coisas certas para o bebê, coisas que você poderia dar-lhe e eu não. — O que lhe posso dizer, Paul? Eu estava errada. Ele ficou parado olhando para ela durante longo, longo tempo. — Teve outros filhos, Ariana? — Ela fez que não, com um pequeno sorriso. — Não. E só me casei de novo no ano passado. — Não porque estivesse sofrendo por mim, imagino. Mas havia menos raiva na sua voz agora e um toque do antigo carinho nos olhos. Ariana soltou um breve suspiro. — Não. Porque eu sabia que tinha sido casada, que tinha arriscado minha sorte para o bem ou para o mal com o que tinha acontecido. Tinha meu filho e não queria mais me casar. — Quem a fez mudar de ideia? — Um velho amigo. — Você, contudo, deve ter se casado de novo, muito depressa. Ele confirmou. Tão logo o divórcio foi homologado. Casei-me com uma antiga colega de escola. E então soltou um suspiro que abrangia toda uma vida. — No final das contas, são as melhores. E é por isso que tenho feito tanta oposição a Tamara e seu filho. — Não tanto porque seja seu filho. — Suspirou de novo. — É um bom rapaz, Ariana. Um homem de bem. Teve a coragem de vir aqui me ver, contar-me toda a história. Respeito isso no homem. Resmungou baixinho. — Foi mais do que Tamara teve decência de fazer. — Mas o que interessa aqui não é que nós dois tenhamos sido ou não casados, mas o tipo de gente que eles são. Olhe só para a linhagem dele. Olhe para a sua família, Ariana. Pelo menos o que conheço dela agora. E nós somos judeus. Pode justificar a união desses dois? — Se eles podem. Acho que realmente não tem importância se eu sou alemã e você é judeu. Talvez só tenha tido tanta importância naquela época, logo depois da guerra. — Agrada-me pensar que agora não importa tanto assim. Mas Paul Liebman sacudiu a cabeça com determinação. — Ainda importa. Essas coisas jamais mudarão, Ariana. Muito tempo depois de você e eu não existirmos mais, essas coisas continuarão. — Não quero ao menos dar-lhes uma chance? — De quê? De me convencer de que estou errado? Para poderem ter três filhos um após o outro e depois voltar daqui a cinco anos dizendo que vão se divorciar porque eu tinha razão e não deu certo? — Você acha mesmo que pode impedir isso? — Talvez. — E quanto ao próximo homem? E é o seguinte a ele. Não percebe que ela vai fazer o que tiver vontade de qualquer maneira? Não importa o quê? Vai se casar com quem quiser, viver sua própria vida, seguir seu caminho? Há um ano que está morando com Noel, não importa o que você sinta a respeito disso. A única pessoa que vai perder no final das contas é você, Paul. Talvez esteja na hora de você terminar com a guerra entre a gente e dar outra olhada nessa geração. Meu filho nem mesmo quer ser alemão e talvez sua filha não queira carregar mais bandeiras proclamando-a judia. O que ela quer ser, então? Uma pessoa. Uma mulher. Uma advogada. Eles têm ideias, hoje em dia, que eu não entendo direito. São muito mais independentes e liberais. Sorriu lentamente para ele. Talvez estejam certos. Meu filho me diz que a guerra da qual falamos é a nossa guerra, não a deles. Para eles não passa de história. Acho que para nós, às vezes, ainda é real. Olhei para ele, Arianna, e sua voz ficou dolorosamente baixa. E ainda enxerguei aquelas fotos que você segurava naquele dia. Pude imaginá-lo numa farda, uma farda nazista como a do pai. Fechou os olhos bem apertado e depois olhou para ela com ar desolado. Ele é a cara dele, não é? Ela sorriu docemente, concordando. Mas Tamara não se parece muito com você. Não havia mais nada que pudesse dizer-lhe, mas pelo menos Paul sorriu. Eu sei. É a cara da mãe. A irmã se parece com Júlia. E o meu garoto falou com muito orgulho. Se parece comigo. Que bom. E depois de um longo e vazio silêncio. Você tem sido feliz? Ele fez que sim, lentamente. E você? Às vezes ficava me perguntando o que acontecera com você, para onde tinha ido. Tinha vontade de procurá-la apenas para deixar que soubesse que ainda pensava em você, mas fiquei com medo. Por quê? Tive medo de parecer um idiota. No começo fiquei muito magoado. Pensei que você tinha se rido de mim o tempo todo. Foi minha mãe que acabou entendendo tudo. Compreendeu que você agira assim por causa do bebê e desconfiava que, talvez, você me amasse também. Ao ouvir falar na mãe dele, a Ariana ficou com os olhos cheios de lágrimas. E eu o amei, Paul. Ele admitiu em silêncio. Depois que pensou bem no assunto, uma mãe compreendeu. E então eles ficaram ali sentados por um instante, unidos após tanto tempo. O que vamos fazer agora, Ariana, com relação aos nossos filhos? Deixamos que façam o que tem que fazer. E aceitamos. Ela sorriu e se levantou hesitante, estendendo a mão. Mas ele não apertou a mão dela, rodeou lentamente a escrivaninha e por um instante tomou-a nos braços. Pelo que aconteceu há tanto tempo, peço desculpas. Desculpe eu não ter sido suficientemente grande para entender ou deixar que você explicasse. Foi como tinha que ser, Paul. Ele deu de ombros e entendeu. E então Ariana deu-lhe um beijo na face e deixou-o com seus pensamentos, olhando pela janela para a vista de Wall Street. Capítulo 50 O casamento foi marcado para o próximo verão depois que Tamara acabou a faculdade de direito e os dois procuraram um apartamento, escolheram o que queriam e Tamara conseguiu um emprego para começar no outono. Mas primeiro nós vamos para a Europa, comunicou a Ariana e Max com um sorriso de felicidade. Para onde? Indagou Max olhando para ela com interesse. Paris, a Riviera, Itália e depois Noel quer me levar a Berlim. Mas desta feita não havia sombras nos olhos de Ariana. Era uma linda cidade. Era, pelo menos. Mas ela vira as fotos que Noel tirara na sua viagem dois anos antes e amava a fotografia da casa em Grunewald. Agora não precisava mais se esforçar para se lembrar de algum detalhe meio esquecido. Podia simplesmente olhar para a foto e ver tudo. Ela até mesmo lidera retratos do castelo de Manfred que nunca vira. Quanto tempo vão ficar fora? Mais ou menos um mês. Tami soltou um suspiro feliz. Este é o meu último verão livre e Noel teve que brigar para conseguir tirar umas férias de quatro semanas. O que vão fazer na Riviera? Vamos ver uma ex-colega de faculdade. Tinha decidido ir visitar Brigitte. Mas primeiro Tami sorriu para a Ariana. Temos que viver ao casamento. Vai ser lindo. Há meses que a Ariana vinha escutando os planos. Paul finalmente dera o braço a torcer admitindo que gostava de Noel e eles começaram a planejar em fevereiro o casamento para junho. Quando o dia finalmente chegou Tamara estava impressionantemente bonita num vestido de renda chantilly caríssima todo forrado na cor creme. Usava uma touquinha de renda que cobria toda a cabeça exceto o coque e as nuvens de véu que flutuavam ao seu redor davam uma impressão ainda maior de esplendor etéreo. Até mesmo Ariana ficou fascinada. Meu Deus, Max! Ela está uma beleza! Claro que está! Sorriu com orgulho para a mulher. Mas Noel também está. De fraca e calças listradas parecia mais elegante do que nunca com os olhos azuis brilhantes e a cabeleira loura. Ariana teve que admitir sorrindo consigo mesma que parecia muito alemão mas até mesmo isso não tinha mais muita importância. Paul Liebman sorria benignamente para o jovem casal tendo gasto fortunas no casamento dos sonhos um tanto extravagantes da mulher. Ariana finalmente a conhecera uma mulher agradável que provavelmente fora uma boa esposa para ele durante todos aqueles anos. Debbie tinha se casado com um produtor de Hollywood. Julia era mais linda e espirituosa e os seus filhos pareciam ser a um só tempo divertidos e inteligentes porém as duas mulheres falaram apenas ligeiramente com Ariana. Tinham sido feridas demais pelo passado. Para todos eles Ariana deixaram de existir no dia em que Paul a abandonara. Paul lançou um ou outro olhar para ela durante a cerimônia e em uma oportunidade por um longo momento seus olhos se fitaram e pela primeira vez em muito tempo Ariana se lembrou dele com amor e sentiu uma pontada de dor pela perda de Ruth e Sam. Bem, senhora Tripp conseguimos. Noel abriu um sorriso para Tammy que lhe mordiscou o pescoço com os lábios macios. Eu amo Noel. Eu também mas se ficar fazendo isso aqui vou começar nossa lua de mel neste avião. Ela sorriu timidamente para o marido e voltou para seu assento com um suspiro de felicidade. Olhou para o grande anel de cinete de diamante no dedo. Nem acreditava direito que Ariana lhe pudesse ter dado a joia como o anel de noivado. Aprender a amar verdadeiramente a mãe de Noel e sabia que Ariana também a amava. Quero comprar um presente bem lindo para sua mãe em Paris, Noel. O que, por exemplo? sorriu para ela por cima do livro que estava lendo. O gostoso de terem vivido juntos por quase dois anos é que aquilo lhe cuidara com o desespero de finalmente terem se casado. Sentiam-se à vontade um com o outro sentiam-se bem juntos onde quer que estivessem. O que quer comprar para ela? Não sei uma coisa muito especial como um quadro ou um vestido de Dior. Santo Deus mas isso é especial demais por que isso? Ela exibiu o anel em resposta e ele sorriu. Como presente do pai de Tammy ficaram no Plaza Atene numa suíte requintada. Desceram depois do primeiro jantar de lua de mel à luz de velas nos seus aposentos para encontrar Brigitte no famoso bar. Quando chegaram lá o Relé Plaza estava entupido de gente exótica homens de camisa aberta com peito coberto de correntes e mulheres de calças de cetim vermelho ou pequenas jaquetas de visão com jeans. Tammy mal reconheceu a moça com quem estudar em Redcliffe. O rosto era branco os lábios muito pintados o cabelo louro estava frisado e espetado para os lados mas os olhos azuis ainda dançavam com o ar travesso de sempre e ela era encantadoramente miúda e estava usando um smoking e uma cartola de cetim preto com um bustier de cetim vermelho. Minha cara não tinha ideia de que você havia ficado tão conservadora. Os três acharam graça Brigitte tinha se tornado ainda mais escandalosa do que antes. Sabe, Noel você também ficou mais bonitão deu um sorriso malicioso e teme riu tarde demais para vocês dois estamos casados lembram-se desculpe gente mas Noel olhou para a mulher com carinho e Brigitte apenas riu ele é alto demais para mim de qualquer forma não é meu tipo cuidado ele é sensível teme levou os dedos aos lábios e os três riram de novo passaram juntos uma noite agradável e na semana seguinte Brigitte os levou de uma extremidade de Paris a outra desde almoço no Fouquet jantar na Brasserie Lippe no Quartier Latin até dançar no Castles no Cheregine e depois uma passada no Alhes para o café da manhã e jantar no Maximes na noite seguinte e aquilo continuou sem parar bares, restaurantes e festas onde todos a conheciam e Brigitte conhecia todos e os homens praticamente imploravam sua atenção enquanto a jovem aparecia com cada roupa mais louca do que a outra e Temi e Noel afitavam com franca admiração ela não é divina murmurou Temi para Noel enquanto percorria uma boutique de Courreges é, e um pouquinho maluca acho que gosto mais de você ainda bem não estou ansioso para conhecer a família dela ah, eles são legais não quero ficar com eles muito tempo dois dias e fim de papo Temi quero ficar sozinho com você por algum tempo afinal, estamos na nossa lua de mel olhou para ela com petulância e ela o beijou e achou graça desculpe, querido não precisa desculpar se basta prometer que serão só dois dias com eles na Riviera e depois seguimos para a Itália entendeu? sim senhor respondeu ela batendo continência e Brigitte voltou para junto deles a fim de arrastá-los para Balmain, Givenchy e Dior na Maison Dior Temi achou exatamente o que estava procurando para a Ariana o vestido toalete de seda cor de malva que ela sabia ficaria incrível com os imensos olhos azuis de Ariana tinha um lenço combinando e Temi acrescentou um par de brincos o conjunto todo custou-lhe mais de 400 dólares e Noel soltou uma exclamação abafada em setembro eu estarei no meu emprego Noel não fique com essa cara é melhor que esteja mesmo se pretende comprar esse tipo de presente mas ambos sabiam que este era especial era o modo de Temi agradecer o anel Brigitte reparara nele quase imediatamente quando os encontraram naquela primeira noite no plaza vitara-o com o olho comprido e depois admitiu para Temi que não conseguia tirar os olhos de sua mão aparentemente a galeria do pai dela agora tinha um setor de joias antigas mas não exibia nada que se comparasse ao anel novo de Tamara na última tarde antes de deixar em Paris Brigitte levou-os à Galerie Girard Godard do Faux-Borce Saint-Honoré e eles a percorreram durante mais de uma hora admirando os Renoir os Picassos as caixinhas Fabergé as valiosíssimas e antigas pulseiras de diamante e os pequenos bustos e estátuas era realmente extraordinário Noel olhou para Brigitte com puro prazer e encantamento ao se retirarem é como um pequeno museu só que melhor ela sentiu orgulhosa papai tem umas coisinhas bonitas aquilo é que era minimizar a coisa e Noel e Temi sorriram às suas costas fora por esse motivo que o pai a mandara para Redcliffe esperando que conseguisse sólidos conhecimentos de história e arte mas Brigitte tinha outras inclinações tais como jogos de futebol e festas estudantes de medicina e maconha no final de dois anos de desastre o pai a trouxera para casa para se divertir mais simplesmente na França no momento ela estava falando vagamente em estudar fotografia ou fazer um filme mas era óbvio que não tinha grandes ambições no entanto era muitíssimo divertida era como um elfo que corria loucamente em todas as direções sempre divertido mas nunca pousando em lugar algum por muito tempo havia nela uma inquietação que estava se tornando rapidamente o mal de siéculo o estranho nela é que parece não crescer nunca comentou Tene enquanto Noel dava de ombros eu sei mas há pessoas assim o irmão é assim também ainda mais por que indagou Noel com ar intrigado não sei mimado talvez infeliz não sei é preciso conhecer os pais para compreender a mãe é uma espécie de dona da divosa antipática e o pai é muito retraído como se vivesse perseguido por fantasmas capítulo 51 o voo para Nice se levou pouco mais de uma hora e Bernard Godard estava esperando por eles no portão de desembarque era tão louro e lindo quanto a irmã e estava descalço usando camisa e calça de seda tinha um ar de ausência total como se tivesse sido depositado ali sem seu conhecimento parecia voltar a si quando a irmã jogou os braços à volta do seu pescoço a grande caixa de prata de maconha no porta-luvas de sua Ferrari explicava um pouco aquele ar vago mas quando começou a conversar com Tammy e Noel pareceu voltar à vida estou planejando ir a Nova York em novembro sorriu meigamente para eles e por um estranho minuto Noel teve a sensação de que ele se parecia com retratos que vira em algum lugar há muito tempo vocês estarão lá? estaremos sim respondeu Tammy por Noel você vai quando? Regite olhou surpresa para o irmão em novembro pensei que era quando ia ao Brasil isso vai ser mais tarde de qualquer modo acho que não vou ao Brasil Miami quer ir a Buenos Aires Regite balançou a cabeça como se tudo aquilo fizesse sentido e Tammy e Noel trocaram um olhar mudo de assombro Tammy não se lembrava que eles eram assim tão destrambelhados e de repente desejou que não tivesse planejado parar em São João Capferrat antes de seguir para Roma quer ir embora amanhã de manhã? Tammy sussurrou para Noel enquanto seguiam os dois irmãos e entravam numa imensa casa em estilo rústico francês perfeito direi a eles que tenho que ver um cliente da firma no caminho ela ficou satisfeita com a desculpa que haviam inventado e se dirigiram para o quarto imenso de teto altíssimo com uma cama italiana antiga e vista que abrangia um grande trecho do mar o piso era de mármore bege claro e no terraço havia uma maravilhosa cadeirinha antiga junto a qual Brigitte deixara convenientemente um telefone o almoço foi servido no jardim e a despíto dos seus planos e vidas um tanto malucos tanto Brigitte como Bernard eram divertidos sabendo que iam embora na manhã seguinte Tammy e Noel se sentiram melhor menos como prisioneiros numa estranha colônia de ficção científica e mais como hóspedes mas se sentiram um bocado mais como hóspedes à noite quando entraram na sala de jantar formal e Noel foi apresentado pela primeira vez aos pais de Brigitte e Bernard diante deles estava uma mulher um tanto corpulenta mas ainda impressionantemente bonita com olhos verdes enormes e faiscantes tinha também um sorriso deslumbrante e pernas longas e lindas mas havia algo de muito duro nela como se estivesse habituada a dar ordens como se sempre tivesse sido a dona da situação não achava muita graça nos filhos mas pareceu achar Tammy e Noel encantadores e esforçou-se muito para ser uma boa anfitriã supervisionando tudo inclusive o marido que era um homem alto louro e bonitão com olhos azuis serenos e tristes Noel sentiu-se atraído pelo homem mais velho por várias vezes no decorrer da noite era como se quase o conhecesse ou o tivesse visto e acabou por concluir que era apenas porque se parecia tanto com o filho quando a certa altura madame Godard tirou Tammy da sala de estar após o jantar para lhe mostrar um pequeno Picasso Gerard Godard se virou para Noel e foi então que o americano reparou pela primeira vez no seu sotaque não era inteiramente igual ao dos outros não tão rico ou tão francês por um momento Noel se perguntou se ele seria suíço ou quem sabe belga não tinha certeza porém mais do que tudo sentisse intrigado pela tristeza que podia enxergar entre as linhas do rosto do homem quando Tammy retornou o grupo continuou a bater papo descontraidamente de novo até que Tammy botou a mão em cima da mesa e o anel de cinete de diamante fazcou a luz das velas por um instante Gerard Godard fitou a joia e simplesmente parou o que falava no meio da frase e então sem pedir permissão pegou na mão dela e ficou olhando para o anel bonito não é papai? comentou Brigitte admirando o anel de novo e madame Godard parecia desinteressada enquanto conversava com o filho é lindo M. Godard ainda segurava a mão de Tammy posso vê-lo? lentamente a moça tirou o anel e o entregou com um sorriso é o meu anel de noivado com Noel é mesmo? ele fitava sua jovem hóspede e onde o conseguiu? nos Estados Unidos? parecia ter mil perguntas com minha mãe disse Noel era dela verdade? por um instante os olhos de Gerard Godard pareceram voltar-se para dentro de si mesmo o anel possui uma longa história de família que minha mãe poderia contar-lhe melhor do que eu se algum dia o senhor for a Nova York sei, sei pareceu confuso por um momento depois sorriu para os jovens amigos de vez em quando eu vou gostaria de procurá-la ele pôs rapidamente sabe que abrimos todo um espaço para joias na galeria eu estaria muito interessado em qualquer outra coisa que ela pudesse ter Noel sorriu gentilmente para ele o homem era muito insistente de certo modo bastante desesperado e triste não creio que ela queira vender nada no Senhor Godard mas ela tem mais um dos anéis da minha avó é mesmo? exclamou os olhos dilatados sim Thames sorriu para ele tem uma esmeralda fabulosa mostrou-lhe com os dedos mais ou menos deste tamanho precisa me dar o endereço dela claro Noel pegou um bloquinho e uma caneta prateada e começou a escrever anotou o endereço e o telefone estou certo de que ela terá prazer em recebê-lo quando o Senhor estiver em Nova York ela estará lá neste verão? Noel fez que sim e o homem mais velho sorriu a conversa passou então para outros assuntos e finalmente chegou a hora de irem para a cama Thames e Noel queriam ir dormir mais cedo para estar descansados por causa da longa viagem de carro do dia seguinte iam alugar um carro em Cannes e partir de lá e Brigitte e Bernard tinham uma festa para ir que começaria por volta para meia noite portanto logo depois Gerard e a mulher ficaram no salão fitando-se e o que sobrava de suas vidas não vai começar de novo com essa bobagem vai? enquanto olhava para ele a luz suave das velas sua voz era áspera vi quando você segurou o anel que aquela moça estava usando seria uma bela peça para a galeria se a sogra tiver outros de qualquer maneira tenho que ir a Nova York por esses dias tem? olhou desconfiada para ele para quê? não tinha dito nada antes um colecionador está vendendo um excelente Renoir quero vê-lo ser posto oficialmente à venda ao ouvir isso ela balançou a cabeça concordando independente de suas falhas como homem ele sem dúvida tivera êxito com a galeria muito mais do que o pai dela sonhara e fora por esse motivo que ela acabara por deixar Gerard dar seu próprio nome à galeria mas tinha sido um arranjo desde o início quando o tinham acolhido dando-lhe um lar um emprego e depois uma educação no mundo da arte fora quando ela e o pai tinham fugido para Zurich durante a guerra tinham-no conhecido então e lhe deram um abrigo um emprego um lar e quando voltaram para Paris após o término da guerra trouxeram-no com eles e a essa altura Giselle estava grávida e o velho não deram nenhuma escolha a Gerard mas no final das contas fora ele que prevalecera sobre os dois astuciosos parisienses aprendendo tão bem o métier e transformando a galeria num imenso sucesso e quanto a Giselle não tinha importância durante 24 anos ele representar o seu papel eles tinham dado o que ele um lar uma vida sucesso dinheiro e os meios de que necessitava para sua busca mas fora a busca que o impulsionara durante todos aqueles anos há 27 anos que buscava o pai e a irmã e há muito tempo que sabia que jamais os encontraria mesmo assim continuava a procurar quando achava que tinha uma pista quando alguém pensava que conhecia alguém que fizeram mais de 60 viagens a Berlim e tudo em vão inútil intimamente Gerard sabia que eles tinham morrido caso contrário ele os teria achado ou eles o teriam encontrado o nome dele não era assim tão diferente e Gerard von Gotthard transformara-se em Gerard Gotthard mas usar um nome alemão na França do pós-guerra era um convite ao ridículo ao ataque à raiva aos espancamentos depois de algum tempo não resistiu mais a ideia de trocar seu nome fora do velho e na época parecer a boa agora depois de todos esses anos ele era mais francês do que alemão e não tinha importância nada tinha seus sonhos estavam perdidos às vezes ele se perguntava o que teria feito se os tivesse encontrado o que na realidade aquilo teria mudado intimamente sabia que teria mudado tudo para ele teria tido finalmente a coragem de deixar Giselle e quem sabe até de controlar com mais firmeza os filhos e talvez poderia ter vendido a galeria aproveitando seu dinheiro para variar sorriu ante as opções intermináveis sabendo secretamente que encontrá-los não seria o fim mas o começo do sonho de sua vida inteira na manhã seguinte Tame e Noel se despediram de Brigitte e do irmão e pouco antes de partirem Gerard Godard desceu aprestadamente as escadas olhou fundo nos olhos de Noel perguntando se mas isso era uma loucura ele não podia ser mas quem sabe essa senhora Thomas saberia era uma espécie de loucura com a qual Gerard Godard convivia quase 30 anos muitíssimo obrigado senhor Godard não há de que Noel Tamara esperamos vê-los novamente ele não tocou no assunto do endereço que lhe tinham dado mas simplesmente acenou enquanto eles gritavam de novo suas despedidas e se afastavam de carro gosto dos seus amigos de Nova York e Brigitte sorriu carinhosamente para a filha e desta vez ela retribuiu o sorriso sempre foi um homem tão vago tão distante tão infeliz aquilo fizera dele um pai ausente a vida inteira também gosto deles papai são muito simpáticos ficou olhando enquanto o pai voltava pensativamente para seu quarto mais tarde a moça o ouviu falando ao telefone com a Air France entrou naturalmente no quarto dele a mãe já tinha saído vai a algum lugar papai vou a Nova York esta noite negócios ele fez que sim posso ir com você ficou espantado olhando para ela de repente parecia tão solitária quanto ele mas esta era uma viagem que tinha que fazer sem ela quem sabe da próxima vez se que tal se eu a levar da próxima vez esta vai ser meio tumultuada tem um negócio meio difícil para tratar e acho que não vou demorar muito prejudificou o pai suavemente da porta do quarto você me leva mesmo da próxima vez papai ele concordou lentamente assombrado por ela ter pedido levo sim foi vago quando falou com Gisele mais tarde na mesma manhã e depois voltou calmamente para o quarto a fim de fazer a mala não pretendia ficar fora mais do que um dia ou dois no máximo e depois de ter dado um rápido beijo em Gisele e nos filhos apressou-se a ir para o aeroporto para não perder o voo lá suas longas passadas permitiram que chegasse a tempo de tomar o avião de Nice para Paris e depois ele seguiu diretamente para Nova York no aeroporto Kennedy tomou um táxi e depois com mãos trêmulas mandou que o motorista parasse numa cabina telefônica muito perto do endereço senhora Thomas sim a senhora não me conhece mas minha filha é amiga de Tammy aconteceu alguma coisa? Ariana ficou subitamente assustada mas sua voz não tinha nada de conhecido para o homem que a escutava era provavelmente uma nova busca inútil já tinha havido tantas outras antes não absolutamente apressou-se a tranquilizá-la foram para a Itália hoje de manhã e tudo estava bem é que pensei que tinha uns negócios a tratar por aqui o Renoir e fiquei tão impressionado com o anel de sua nora ela mencionou que a senhora tinha um outro uma esmeralda e como eu tinha um tempo livre pensei que hesitou perguntando-se porque tinha viajado toda aquela distância meu anel de esmeralda não está à venda claro claro compreendo pobre homem parecia tão juvenil e tímido deu-se conta então que este era provavelmente o Gerard Godard que Tammy mencionara e repentinamente Ariana se arrependeu de ter sido tão pouco simpática e amistosa mas se o senhor quiser vê-lo pode dar um pulinho aqui em casa daqui a pouco gostaria muitíssimo senhora Thomas meia hora está ótimo nem reservar um quarto de hotel só o que tinha era uma mala uma pasta e um táxi e ainda precisava perder mais meia hora mandou que o chofer ficasse dirigindo em círculos subindo a avenida Madison e descendo a quinta avenida e depois entrando no parque e afinal chegou a hora de encontrá-la saltou do táxi com joelhos trêmulos quer que fique esperando ofereceu o motorista a corrida já ia a quarenta dólares que diabo por que não mas o francês sacudiu a cabeça entregou ao homem uma nota de cinquenta dólares que trocara no aeroporto e pegou sua mala e a pasta tocou a campainha ao lado da aldrava de bronze e esperou pelo que lhe pareceu muito tempo o terno bem talhado lhe caía otimamente no corpo magro e estava usando uma gravata de or azul escura a camisa branca estava muito amassada da viagem e os sapatos eram feitos a mão em Londres assim como as camisas mas a despeito do seu aspecto exterior tão luxuoso Gerard se sentia de novo como um rapazinho esperando por um pai sim senhor Godard Ariane abriu a porta rapidamente e olhou para o rosto dele como um sorriso gentil o anel de esmeralda estava no seu dedo os olhos de ambos se encontraram tinha os luzes azuis profundos por um momento ela não o reconheceu e não compreendeu mas parado a porta o homem que fora Gerhard von Gotthard soube que finalmente encontrara um deles ficou ali chorando baixinho sem fazer ruído era a mesma garota que o perseguia nas suas lembranças o mesmo rosto os mesmos olhos azuis risonhos Ariane era um sussurro mas trouxe a mente dela os sons do passado tão distante os gritos na escadaria as risadas no laboratório dele as brincadeiras que faziam lá fora Ariane ainda podia ouvi-lo Ariane Ariane foi como um eco enquanto um soluço a percorreu e ela se jogou nos braços do irmão meu Deus é você oh Gerhard abraçou-o com angústia de uma vida inteira enquanto nos seus braços o homem alto e bonito de olhos azuis a apertava e soluçava ficaram parados ali por minutos intermináveis abraçados com força ao presente e ao passado e quando ela finalmente levou o irmão para dentro consigo sorriu para ele que sorriu também duas pessoas que tinham carregado fardos solitários pela metade da vida e que haviam finalmente se encontrado e que estavam livres por fim